Cartas de um estoico volume 2, de Sêneca, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Introdução, nota do tradutor. Cartas de um estoico volume 2, um guia para a vida feliz. Cartas 66 a 92. Poucos de nós nos consideramos filósofos. Filosofia costuma remeter a imagens de livros didáticos densos e discussões acadêmicas sem aplicação na vida real. Talvez possa ser divertido para catedráticos, mas seria certamente uma perda de tempo para o resto de nós. Eu também me senti assim décadas. Então eu encontrei o trabalho de Lucius Anael Sêneca, mais conhecido como Sêneco Jovem ou simplesmente Sêneca. Nascido em de 4 a.C. na atual Espanha e criado em Roma, Sêneca foi simultaneamente dramaturgo de sucesso. Uma das pessoas mais ricas de Roma, estadista famoso e conselheiro do imperador. Ele teve que negociar, persuadir e planejar seu caminho pela vida. Ao invés de filosofar da segurança da cátedra de uma universidade, ele teve que lidar constantemente com pessoas não cooperativas e poderosas e enfrentar o desastre, o exílio, saúde e freágil e a condenação à morte tanto Calígula como Nero. Sêneca correu riscos e teve grandes feitos. Sua principal filosofia, o estoicismo, foi fundada em torno de 300 a.C. em Atenas e pode ser encarada como um sistema para prosperar em ambientes de alto estresse. Em seu núcleo, ensina como separar o que você pode controlar do que não pode e o treina para se concentrar exclusivamente no primeiro. O estoicismo foi projetado para os realizadores, e você estará bem acompanhado como estudante. Thomas Jefferson tinha Sêneca na mesa de cabeceira. Michel de Montagne tinha uma citação de epicteto esculpida no teto de sua casa para que ele a visse constantemente. Todos os anos, Bill Clinton lê Meditações de Marco Aurélio, que foi ao mesmo tempo um estoico, imperador e o homem mais poderoso do mundo. Mas longe de se limitar em superar o negativo, o estoicismo também pode ser usado para maximizar o positivo. A filosofia de Sêneca aborda a busca da felicidade, a preparação para a morte, as desilusões, a amizade e levanta uma das principais questões humanas, como conjugar qualidade de vida e tempo escasso. Leitores do século XX serão surpreendidos lições como A duração de minha vida não depende de mim. O que depende é que não percorra de forma pouco nobre as fases dessa vida. Devo governá-la, e não ela ser levado. Pobre não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia mais. Qual é o limite adequado para a riqueza? É, primeiro, ter o que é necessário, e, segundo, ter o que é suficiente. Ou ainda, não deixemos nada para mais tarde. Acertemos nossas contas com a vida dia após dia. Ex-essência em alguns trechos, na carta 18, sobre festivais de jejum 1, reserve um certo número de dias, durante os quais você se contentará com a alimentação mais barata e escassa, com vestes grosseiras e ásperas, dizendo a si mesmo, esta situação que eu temia. É precisamente em tempos despreocupados que a alma deve endurecer-se de antemão para ocasiões de maior estresse, e é enquanto a fortuna é amável que se deve fortalecer contra a violência. Em dias de paz, o soldado executa manobras, lança obras de terraplenagem sem inimigo à vista, e se exercita, a fim de se tornar indiferente a labuta inevitável. Se você não quer que um homem recue quando a crise chegar, treine-o antes que ela chegue. Ponto. Deixe a cama de palha ser real e o manto grosseiro. Deixe o pão ser duro e sujo. Resista a tudo isso três ou quatro dias vez, às vezes mais, para que possa ser um teste de si mesmo em vez de um mero passatempo. Então, asseguro-lhe, meu querido Lucilio, que saltará de alegria quando obtiver uma migalha de comida, e compreenderá que a paz de espírito de um homem não depende da fortuna, pois, mesmo quando irritada ela concede o suficiente para as nossas necessidades. As cartas de Seneca podem ser interpretadas como um guia prático para freugalidade e como contentar-se com o suficiente. A prática do estoicismo torna você menos emocionalmente reativo, mais consciente do presente e mais resiliente. À medida que você navega na vida, esse tipo de treinamento de força mental também facilita as decisões difíceis, seja desistir de um emprego, fundar uma empresa, convidar alguém para sair, terminar um relacionamento ou qualquer outra coisa. Então, onde começar? Existem muitas grandes mentes no panteão estoico, incluindo Marco Aurélio, Epicteto e Catão. Penso, em, que Seneca se destaca como fácil de ler, memorável e surpreendentemente prático. Ele aborda aspectos específicos que vão desde como agir frente à calúnia e à traição, até o jejum, o exercício, a riqueza e a morte. Principalmente a morte e como se preparar para ela. Sugiro que você se aproxime desse livro da maneira como me aproximei. Faça do Seneca parte da sua rotina diária. Reserve 15 minutos de ir e leia uma carta. Seja no café pela manhã, antes de dormir, ou em algum lugar intermediário, tente digerir uma carta diariamente. Sinta-se à vontade para saltar e retornar. Três das minhas cartas favoritas neste volume podem ajudá-lo a começar. Carta 78. Sobre o poder curativo da mente 1. Carta 82. Sobre o medo natural da morte 2. Carta 92. Sobre a vida feliz 3. Sobre a tradução meu interesse pelo estoicismo em geral e Seneca em particular foi despertado a ler Antifreage o Nassim Nishoulas Taleb. Onde o badalado autor cita Seneca inúmeras vezes e usa seu nome em dois capítulos do livro 4. Posteriormente notei referências a Seneca em vários outros autores modernos. Indo de acadêmicos renomados. Passando podcasters e finanças pessoais até gurus de autoajuda. Decidi então ler as 124 cartas de Seneca a Lucilio, considerada a principal obra de Seneca. São cartas destinadas ao seu amigo Lucilio com o propósito explícito de orientar sua formação espiritual segundo os preceitos e princípios do estoicismo. Contendo todo o seu entendimento sobre filosofia. Em, surpreendentemente, somente encontrei duas obras incompletas em português. Seneca, aprendendo a viver sim com uma coletânea de 24 cartas selecionadas pela LPM e, edificar-se para a morte. Das cartas morais de Lucilio seis coletâneas de 22 cartas selecionadas pela editora Vozes. A disponibilidade de apenas poucas cartas em português foi para mim inaceitável. O que motivou tradução completa das 124 epístolas. Seneca diz na carta 33. Desista de acreditar que possa desnatar. Meio de resumos. A sabedoria de homens ilustres. Olhe para a sabedoria como um todo. Estude-a como um todo. Ela elabora um plano com a examente tecido. Linha a linha. Uma obra-prima. Da qual nada pode ser tirado sem ferir o todo. Examine as partes separadas. Se quiser. Desde que você as examine como partes do próprio homem. Aquela não é uma bela mulher cujo tornozelo ou braço é elogiado. Mas cuja aparência geral faz você esquecer de admirar atributos únicos. A tradução foi baseada em várias versões em inglês. Todas fundamentadas no trabalho de Otuense. A leitura das seguintes obras foi fundamental para a conclusão deste trabalho. 1. Moral Letters to Lucilius B. Seneca Richard M. Ogunmeri 10. 2. Reading Seneca. Stoic Pilosopiate Homi Braden 1. 7. 3. Aguid Tutti Golife. Tion Scienti Art of Stoic Joio Tumilium Braxton e Vini. 4. Seneca. Sedecteda Terzelain e Phantom 9. Poucas observações sobre a tradução são necessárias. No latim, o uso da segunda pessoa é natural para expressar a relação de proximidade e familiaridade. Nas traduções referidas anteriormente os editores decidiram também usar a segunda pessoa. Contudo, no português atual, principalmente no Brasil, o uso da terceira pessoa me parece mais adequado à intenção de Seneca, que ensinava filosofia a um amigo. Como consequência toda a tradução foi feita em terceira pessoa. As cartas são ilustradas e inúmeras citações literárias de Virgílio, também são citados outros poetas e autores latinos. Sempre que possível foi colocado o original em latim bem como uma tradução bastante livre e vertida do inglês. Desde já peço perdão aos leitores pela falta de poesia nas versões. Algumas escolhas lesticais devem ser esclarecidas. Fortuna. Fortunai, para o autor latino, se assemelha à nossa sorte ou destino, mas era também uma divindade. O nome comum e o nome próprio são dificilmente distinguíveis nas cartas. Portanto, decidi usar sempre Fortuna. O termo latino anima. Aninus costuma ser traduzido alma em português. Nesta tradução segui termo usado em inglês e o traduzimento ou força vital. Todas as cartas iniciam com a Seneca e se lhes vos saltem. Saudações de Seneca e Lucilio e terminam com vale que muito freia quentemente é traduzido como a Deus. Talvez fosse melhor traduzido de outras maneiras. E minha forma favorita é, mantenha-se forte. Que este livro sirva como amigo, professor e companheiro no caminho. Espero que gostem do passeio tanto quanto eu. Alexandre Pires Vieira Viena. Novembro de 2017. Sobre o autor Lúcio Anel Seneca. Em latim, Lucius Anel Seneca. É conhecido também como Seneca. O jovem ou filósofo. Nasceu em Córdoba. Aproximadamente em 4 a.C. Era de família abastada, que se transferiu para Roma quando ele ainda era criança. Muito jovem, Seneca estudou com Estocuátalo e com Zeu Pitagórico Sotium de Alexandria e Papírio Fabiano, discípulos do filósofo romano Quinto Sextio. Provavelmente motivos de saúde, Seneca mudou-se, volta de 20 d.C., para Alexandria, no Egito, de onde retornou a Roma em 31. Aos 40 anos iniciou carreira como orador e político. Tendo rapidamente sido eleito para o Senado. Em Roma, estabeleceu vínculos com as irmãs do imperador Calígula, Livila, Drusilla e Agrippina Menor, mãe do futuro imperador Nero. Sendo figura destacada no Senado e no ambiente palaciano, foi envolvido numa conjuração contra Calígula. Seneca diz que se livrou da condenação à morte e sofreia de uma doença pulmonar. Assim, interseção de aliados. Calígula foi convencido que ele estaria condenado a uma morte natural iminente. Com o assassinato de Calígula em 41, Seneca tornou-se alvo de Messalina, esposa do imperador Claudio, num confrionto entre esta e as irmãs de Calígula. Acusado de manter relações adúlteras com Livila, foi condenado à morte pelo Senado. Intervenção do próprio imperador. A foi comutada em exílio na ilha de Córsiga. O exílio durou oito anos, período em que o filósofo se dedicou aos estudos e à composição de inúmeras obras. Em 49 d.C. Agrippina, então a nova esposa do imperador Claudio, possibilitou o retorno de Seneca e o instituiu como preceptor de seu filho Nero, então com 12 anos. Após a morte de Claudio em 54, Nero foi nomeado seu sucessor e Seneca tornou-se o principal conselheiro do jovem imperador. No entanto, o conflito de interesses envolvendo, de um lado, Agrippina e seus aliados e de outro, conselheiros de Nero, os quais, sua vez, se opunham a Seneca, levou a uma crise que resultou na morte de Agrippina e no gradual enfrequecimento político de Seneca. Em 62, Seneca solicitou a Nero para se afastar totalmente das funções públicas, contudo o pedido foi negado. De toda forma, alegando saúde precária, Seneca passou a se dedicar ao ócio, ou seja, a leitura escrita. Sua relação com Nero deteriorou-se principalmente pelo prestígio do filósofo no meio político e intelectual, onde era visto como o possível governante ideal. No início de 65, foi envolvido em uma conjuração para derrubar o imperador e foi condenado a morte e suicídio. Morreu em 19 de abril. Seneca foi simultaneamente dramaturgo de sucesso, uma das pessoas mais ricas de Roma, estadista famoso e conselheiro do imperador. Seneca teve que negociar, persuadir e planejar seu caminho pela vida. Ao invés de filosofar da segurança da cátedra de uma universidade, ele teve que lidar constantemente com pessoas não cooperativas e poderosas e enfrentar o desastre, o exílio, a saúde e freágio e a condenação à morte. Seneca correu riscos e teve grandes feitos. Obras filosóficas de Seneca Cartas de um estoico Vó um cartas de um estoico Vó dois cartas de um estoico Vó três sobre a ira e a consolação Amar-se a consolação A minha mãe Elvia Consolação Apolíbio Sobre a brevidade da vida Da clemência Sobre constância do sábio A vida feliz Sobre os benefícios Sobre a tranquilidade da alma Sobre o ósseo Sobre a providência divina Sobre a superstição perdida Citada Santo Agostinho Além de filosofia, Seneca escreveu também tragédias e peças de teatro Bastante populares em Soé Hércules furioso As troianas As fenícias Medeia Fedra Edpo Agamemnon Estes Hércules Noeta Notas 1. Carta 78 Sobre o poder curativo da mente 2. Carta 82 Sobre o medo natural da morte 3. Carta 92 Sobre a vida feliz 4. Capítulo 10 e 11 As vantagens e desvantagens de Seneca Estratégia Barbeu de Seneca Traço Antifreágio 5. Seneca Aprendendo a viver-se e edificar-se Para a morte Das cartas morais De Lucilio 7 Reading Seneca Stoic Pelos O Piat Rom 8 Aguir De Tutigolife Tion Cient Art Of Stoic Jo 9 Seneca Select Letters 10 Moral Letters To Lucilio LXVI Sobre vários aspectos Da virtude Saudações De Seneca Lucilio 1. Acabei de ver Meu ex-colega de escola Clarano Pela primeira vez Em muitos anos Você não precisa esperar Que acrescente Que ele é um homem velho Mas asseguro-lhe que o encontrei São em espírito e robusto Embora ele esteja lutando Com um corpo freágil e freaco Pois a natureza agiu De forma injusta Quando lhe deu um pobre domicílio Para uma alma tão rara Ou talvez fosse Porque ela queria nos provar Que uma mente Absolutamente forte e feliz Pode estar escondidas Sob qualquer exterior Seja como for Clarano Supera todos esses obstáculos E desprezar Seu próprio corpo Chegou a um estágio Onde ele pode desprezar Outras coisas também 2. O poeta que cantou Valor mostra a mais agradável Em uma forma Que é justa Gratiorate Puro veniens E corpore virtus 1. Está Na minha opinião Enganado Pois a virtude Não precisa de nada Para compensá-la É sua própria glória E santifica o corpo Em que habita De qualquer modo Comecei a considerar Clarano Sob uma luz diferente Ele parece-me simpático E bem construído Tanto em corpo Como na mente 3. Um grande homem Pode nascer em um casebre Assim pode uma linda E grande alma Em um corpo feio E insignificante Esta razão A natureza parece Criar alguns homens Deste selo Com a ideia de provar Que a virtude Nasce em qualquer lugar Se tivesse sido possível Produzir almas Sozinhas e nuas Ela o teria feito Como é fato A natureza faz Uma coisa ainda maior Pois ela produz Certos homens Que Embora impedidos Em seus corpos Ainda assim Rompem a obstrução 4. Creio que Clarano Foi produzido como um padrão Para que possamos entender Que a alma não é Desfigurada pela feiura Do corpo Mas pelo contrário Que o corpo é embelezado Pela beleza da alma Agora Apesar de Clarano e eu Temos passados Muitos poucos dias juntos Temos No entanto Muitas conversas Que vou em seguida Averter e transmitir Para você 5. O primeiro dia Em que investigamos Esse problema Como os bens Podem ser iguais Se forem de 3 tipos Os dois Pois alguns deles De acordo com os nossos Princípios filosóficos São primários Como a alegria A paz e o bem-estar De um país Outros são de segunda ordem Moldados de um material infeliz Como a resistência Ao sofreimento E o autocontrole Durante uma doença grave Rezaremos abertamente Pelos bens da primeira classe Para a segunda classe Oraremos somente Se a necessidade surgir Há ainda uma terceira variedade Como Exemplo Um andar modesto Um semblante calmo e honesto E um comportamento Que se adapte ao homem de sabedoria 6. Agora Como podem estas coisas ser iguais Quando as comparamos Se você conceder Que devemos orar um E evitar o outro Se fizermos distinções entre eles Devemos retornar ao primeiro bem E considerar qual é a sua natureza A alma que olha para a verdade Que é hábil no que deve ser buscado E no que deve ser evitado Estabelecendo padrões de valor Não de acordo com a opinião Mas de acordo com a natureza A alma que penetra O mundo inteiro E dirige seu olhar contemplativo Sobre todos os seus fenômenos Prestando atenção estrita Aos pensamentos e ações Igualmente grande e vigorosa Superior às dificuldades E às lisonjas Cedendo-a nem dos extremos Da fortuna Acima de todas as bênçãos E aflições Absolutamente linda Perfeitamente equipada com graça Bem como com força Saudável e vigorosa Imperturbável Nunca consternada Que nenhuma violência A possa destruir Uma que os acaso Não podem exaltar nem deprimir Uma alma como esta É a própria virtude 7 Lá você tem a sua aparência externa Se nunca deve vir Sob um único aspecto E mostrar-se uma vez Em toda a sua integridade Mas há muitos aspectos disso Desdobram-se de acordo Com a vida e ações Mas a própria virtude Não se torna menor ou maior Pois o bem supremo Não pode diminuir Nem a virtude retroceder Em vez disso É transformada Agora em uma qualidade E agora em outra Moldando-se de acordo Com a função Que está a desempenhar 8 Tudo o que toca Leva a semelhança Consigo mesmo E tinge com sua própria cor A dor na nossas ações Nossas amizades E Às vezes Casas inteiras Que entrou e pôs em ordem O que seja o que for Que tenha tocado Imediatamente E torna-o amável Notável Admirável Portanto O poder e a grandeza Da virtude Não podem elevar-se A alturas maiores Porque o incremento É negado Aquilo que é superlativamente Grande Você não encontrará Nada mais reto Do que o reto Nada mais verdadeiro Do que a verdade E nada mais temperado Do que o que é temperado 9 Toda a virtude É ilimitada Pois limites Dependem de medições Definidas A constância Não pode avançar Mais do que a fidelidade A veracidade Ou a lealdade O que pode ser acrescentado Ao que é perfeito Nem se pode acrescentar Nada a virtude Pois Se alguma coisa Puder ser acrescentada A ela Seria necessária Alguma imperfeição Honra Também Não permite adição Pois é honrado Causa das mesmas qualidades Que mencionei E então Você acha que a correção A justiça A legalidade Também não pertencem Ao mesmo tipo E que elas são mantidas Dentro de limites fixos A capacidade de melhorar É a prova De que uma coisa Ainda é imperfeita 10 O bem Em todos os casos Está sujeito A essas mesmas leis A vantagem da situação E do indivíduo Estão juntas Na verdade É tão impossível Separá-los Quanto separar O louvável Do desejável Portanto As virtudes São mutuamente iguais E assim são As obras da virtude E todos os homens Que são tão afortunados De possuir Essas virtudes 11 Mas Como as virtudes Das plantas E dos animais São perecíveis São também Friagens Passageiras E incertas Elas brotam E elas afundam Novamente E isso não são avaliadas Ao mesmo valor Mas as virtudes humanas Apenas uma regra Se aplica Pois a razão Correta é única E de um só tipo Nada é mais divino Do que o divino Ou mais celestial Do que o celestial 12 As coisas mortais Decaem Caem São desgastadas Crescem São esgotadas E reabastecidas Assim No caso delas Em vista de incerteza De sua fortuna A desigualdade Mas das coisas divinas A natureza é única A razão Entretanto Não é nada mais Do que uma ação Do espírito divino Colocado em um corpo humano Se a razão É divina E o bem Nunca carece de razão Então o bem É sempre divino E além disso Não há distinção Entre as coisas divinas Consequentemente Também não existe Nenhum entre bens Daí resulta Que a alegria E uma corajosa E obstinada Resistência A tortura São bens equivalentes Pois em ambos Há a mesma grandeza De alma descontraída E alegre Em caso No outro Um combativo E pronto para a ação 13 O que? Você não acha Que a virtude Daquele que bravamente Ataca a fortaleza Do inimigo É igual a daquele Que sofreu Um cerco Com a maior paciência Grande é Cipião Quando ele cerca Numancia E constrange Com peles mãos De um inimigo Que ele não poderia Conquistar Para lançar mão A sua própria destruição 3 Grande também são As almas dos defensores Traço homens Que sabem que Enquanto o caminho Para a morte Está aberto O cerco não é completo Os homens que respiram Até o fim Nos braços da liberdade Do mesmo modo As outras virtudes Também são iguais Entre si Tranquilidade Simplicidade Generosidade Constância Equanimidade Resistência Porque subjacente A todas elas Há uma única virtude O que torna A alma reta e inabalável 14 O que então Você diz Não há diferença Entre a alegria E a obstinada Resistência E a dor De forma alguma Não em relação As próprias virtudes Muito grande No entanto Nas circunstâncias Em que uma dessas duas virtudes É exibida Em um caso Há um relaxamento natural E a freiochamento da alma No outro há uma dor Não natural Daí que estas circunstâncias Entre as quais Uma grande distinção Pode ser estabelecida Pertencem A categoria De coisas indiferentes Mas a virtude Mostrada em cada caso É igual 15 A virtude Não é alterada Pela questão Com a qual trata Se a matéria É dura e teimosa Não piora a virtude Se é agradável E alegre Não a torna melhor Portanto A virtude Permanece Necessariamente igual Pois Em cada caso O que se faz É feito Com igual retidão Com igual sabedoria E com igual honra Assim Os estados de bondade Envolvidos são iguais E é impossível Para um homem Ultrapassar esses estados De bondade Conduzir-se melhor Seja um homem Em sua alegria Ou o outro Em meio A seu sofrimento E dois bens Que nenhum dos quais Possa ser melhor Que o outro São iguais 16 Pois se as coisas Que são extrínsecas A virtude Podem diminuir Ou aumentar A virtude Então o que é honroso Deixa de ser O único bem Se você aceitar isso A honra Perece completamente E por que? Deixe-me dizer-lhe É porque nenhum ato É honrado Quando é feito Um agente involuntário Quando é obrigatório Cada ato Honorável É voluntário Misture-o com relutância Queixas Covardia ou medo E perde sua melhor característica Autoaprovação O que não é livre Não pode ser honrado Pois medo Significa escravidão 17 O honorável Está totalmente livre Da ansiedade E é calmo Se alguma vez objeta Lamenta Ou considera Qualquer coisa Como um mal Torna-se sujeito A perturbação E começa a chafurdar Em meio A grande confusão Pois De um lado A aparência de correção O atrai Outro A suspeita Do mal Arrasta para trás Portanto Quando um homem Está prestes A fazer algo Honorável Ele não deve Considerar quaisquer Obstáculos Como infortunios Embora os considere Como inconvenientes Mas ele deve Querer fazer a ação E fazê-la De boa vontade Pois todo ato Honorável É feito Sem ordens Ou coação É puro E não contém mistura De mal 18 Eu sei o que você Pode me responder Neste momento Você está tentando Fazer-me acreditar Que não importa Se um homem Sente alegria Ou se encontra-se Sob tortura E esgota Seu torturador Poderia dizer Em resposta Epicuro também Sustenta que o sábio Embora esteja sendo Queimado no touro De Falares 4 Clamará É agradável E não me preocupa Em absoluto Que você precisa Se admirar Se eu afirmo Que aquele que repousa Num banquete E a vítima Que resiste Firmemente A tortura Possuem bens iguais Quando Epicuro Mantém uma coisa Que é mais difícil De acreditar Ou seja Que é agradável Ser assado Desta maneira 19 Mas a resposta Que eu dou É que há grande Diferença entre Alegria e dor Se me pedem Para escolher Vou procurar A primeira E evitar a última A primeira está De acordo Com a natureza A segunda Contrária a ela Enquanto são Classificados Este padrão Há um grande Abismo entre elas Mas quando se trata De uma questão Da virtude envolvida A virtude Em cada caso É a mesma Quer vem Através da alegria Ou através da tristeza 20 A vexação A dor E outros inconvenientes Não tem consequências Pois são vencidos Pela virtude Assim como o brilho Do sol Escurece Todas as luzes Menores Assim a virtude Sua própria Grandeza Quebra e abranda Todas as dores Aborrecimentos E erros E onde quer Que seu brilho Chegue Todas as luzes Que brilham Sem ajuda Da virtude São extintas E os inconvenientes Quando entram Em contato Com a virtude Não desempenham Um papel Mais importante Do que uma nuvem De tempestade No mar Em conto de vista Um corpo sádio E livre Inconstantes Pessoa forte Alguém que é freaco De estatura De estatura Que você Que você saiba Oito Que nenhum bem Sofre E sofre E herdor Com autocontrole Alegria Em um caso Não ultrapassa No outro A firmeza Da alma Que afoga O gemido Quando está Nas garras Do torturador São desejáveis Os bens Do primeiro tipo Enquanto os do segundo São dignos De admiração E em cada caso Não são menos iguais Porque qualquer inconveniente Atribuído a este último É compensado Pelas qualidades Do bem Que é muito maior 30 Qualquer homem Que os julgue Desiguais Está se afastando Das próprias virtudes E está examinando Meras exterioridades Os bens verdadeiros Têm o mesmo peso E a mesma largura O tipo espúrio Contém muito vazio Portanto Quando são pesados Percebemos sua deficiência Embora pareçam imponentes E grandiosos ao olhar 31 Sim Meu caro Lucilio O bem que a verdadeira razão A prova é sólido e eterno Fortalece o espírito E exalta-o Para que ele esteja Sempre nas alturas Mas as coisas Que são irrefletidamente Elogiadas E são bens Na opinião da multidão Meramente nos enchem De alegria vazia E Novamente Aquelas coisas Que são temidas Como se fossem males Apenas inspiram Ansiedade Na mente dos homens Pois a mente É perturbada Pela aparência Do perigo Assim como os animais Também o são Perturbados 32 Portanto É sem razão Que ambas as coisas Distraem e picam o espírito Um não é digno de alegria Nem o outro de medo Somente a razão É imutável E se apega A suas decisões Pois a razão Não é um escrava Dos sentidos Mas uma governante Sobre eles A razão É igual a razão Como uma linha reta Para outra Portanto A virtude Também é igual A virtude A virtude Não é nada mais Do que razão Correta Todas as virtudes São razões As razões São razões Se são razões Certas Se elas estão certas Elas também são iguais 33 Como a razão é Assim também são as ações Portanto Todas as ações São iguais Pois Uma vez que se assemelham A razão Também se assemelham Umas às outras Além disso Considero que as ações São iguais entre si Na medida em que são Ações honradas E corretas Haverá Naturalmente Grandes diferenças De acordo com a variação Do material Como se torna Agora mais amplo E agora mais estreito Agora glorioso E agora inferior Agora múltiplo No alcance Agora limitado No entanto O que é melhor Em todos estes casos É igual Eles são todos honrados 34 Da mesma forma Todos os homens bons Na medida em que são bons São iguais Há De fato Diferenças de idade Um é mais velho Outro mais jovem Do corpo Um é agradável Outro é feio Da fortuna Este homem é rico Esse homem pobre Este é influente Poderoso e conhecido Pelas cidades e povos Aquele homem é desconhecido Para a maioria E é obscuro Mas todos Em relação àquilo Em que são bons São iguais 35 Os sentidos não decidem Sobre coisas boas e más Eles não sabem O que é o tio E o que não é o tio 5 Eles não podem registrar Sua opinião A menos que sejam Confreontados com o fato Eles não podem ver o futuro Nem se lembrar do passado E eles não sabem O que resulta do que Mas é a partir desse conhecimento Que uma sequência E sucessão de ações É tecida E uma unidade de vida criada Uma unidade que prosseguirá Em um curso reto A razão Portanto É o juiz do bem e do mal O que é estrangeiro e externo Ela considera como escória E o que não é nem bom nem mal Ela julga como apenas acessório Insignificante e trivial Pois todo o seu bem reside na alma 36 Mas há certos bens Que a razão considera primordiais Aos quais ela se dirige deliberadamente Estes são Exemplo A vitória Os bons filhos E o bem-estar de um país Alguns outros considera secundários Estes se tornam manifestos Apenas na diversidade Exemplo A equanimidade em suportar Uma doença grave ou exílio Certos bens são indiferentes Estes não são mais de acordo com a natureza Do que contrárias à natureza Como Exemplo Um andar discreto E uma postura tranquila Em uma cadeira Pois sentar é um ato Que não é menos de acordo com a natureza Do que ficar em pé ou andar 37 Os dois tipos de bens Que são de ordem superior São diferentes Os primários são de acordo com a natureza Como a alegria derivada Do comportamento obediente De seus filhos E do bem-estar de seu país Os secundários são contrários à natureza Como a força moral em resistir à tortura Ou na aceitação da sede Quando a doença torna os órgãos vitais febres 38 O que então Você diz Alguma coisa que é contrária à natureza Pode ser um bem Claro que não Mas aquela em que esse bem eleva-se Sua origem é vezes contrária à natureza Estarem feridos Esvaindo-se sobre um fogo Aflitos com má saúde Tais coisas são contrárias à natureza Mas é de acordo com a natureza Que um homem preserve uma alma indomável Em meio a tais aflições 39 Para explicar brevemente o meu pensamento O material com o qual o bem se relaciona Às vezes é contrário à natureza Mas um bem em si mesmo nunca é contrário Pois nenhum bem existe sem razão E a razão está de acordo com a natureza O que então Você pergunta É a razão É copiar a natureza E o que Você diz É o maior bem que o homem pode possuir É conduzir-se de acordo com o que a natureza deseja 40 Não há dúvida Diz o opositor Que a paz proporciona mais felicidade Quando não é atacada Do que quando é recuperada A custo de grande matança Também não há dúvida De que a saúde Que não foi comprometida Oferece mais felicidade Do que a saúde Que foi restituída A solidez Meio da força Assim dizer E pela resistência ao sofrimento Depois de doenças graves Que ameaçaram a vida em si E da mesma forma Não há dúvida de que A alegria é um bem maior Do que a luta de uma alma Para suportar até o fim Os tormentos das feridas Ou da tortura 41 De modo algum Pois coisas que resultam do risco Admitem ampla distinção Uma vez que são avaliadas De acordo com a sua utilidade Aos olhos daqueles que as experimentam Mas em relação aos bens O único ponto a ser considerado É que eles estão de acordo com a natureza E isso é igual no caso de todos os bens Quando em uma reunião do Senado Nós votamos em favor da proposta de alguém Não pode ser dito A está mais de acordo com a proposta do que B Todos votam pela mesma proposta Eu faço a mesma declaração com respeito às virtudes Todos elas estão de acordo com a natureza E eu o faço em relação aos bens igualmente Estão todos de acordo com a natureza 42 Um homem morre jovem Outro na velhice E ainda outro na infância Tendo desfriutado nada mais Do que um simples vislumbre na vida Todos eles foram igualmente sujeitos à morte Embora a morte tenha permitido Um avançar mais ao longo do caminho da vida Cortou a vida do segundo em sua flor E quebrou a vida do terceiro em seu início 43 Alguns recebem sua quitação na mesa do jantar Outros prolongam seu sono na morte Alguns são eliminados durante a devassidão Agora, comparem essas pessoas com aquelas que foram perfuradas pela espada Ou levadas à morte cobras Ou esmagadas em um desabamento Ou torturadas até a morte pela torção prolongada de seus tendões Algumas dessas partidas podem ser consideradas melhores Outras piores Mas o ato de morrer é igual em tudo Os métodos de acabar com a vida são diferentes Mas o fim é um e o mesmo A morte não tem graus maiores ou menores Pois tem o mesmo limite em todos os casos O fim da vida 44 A mesma coisa é verdade Aseguro-lhe Em relação aos bens Você encontrará um em circunstâncias de puro prazer Outro em meio à tristeza e amargura Uma pessoa controla os favores da fortuna A outra supera seus ataques Cada um é igualmente um bem Embora um viaje em uma estrada plana e fácil E o outro em uma estrada áspera E o fim de todos eles é o mesmo Eles são bens Eles são dignos de louvor Eles acompanham a virtude e a razão A virtude faz todas as coisas que toca iguais entre si 45 Você não precisa duvidar que este é um dos nossos princípios Encontramos nos trabalhos de Epicuro dois bens Dos quais é composto o seu bem supremo O bem-aventurança Isto é Um corpo livre de dor e uma alma livre de perturbação Estes bens Se estiverem completos Não aumentam Pois como pode o que é completo aumentar O corpo é Suponhamos Livre da dor Que aumento pode haver a essa ausência de dor A alma é serena e calma Que aumento pode haver para esta tranquilidade 46 Assim como o tempo bom Purificado no mais puro brilho Não admite um grau ainda maior de clareza Assim Quando um homem cuida de seu corpo e de sua alma Tecendo a textura de seu bem de ambos Sua condição é perfeita E ele atingiu a meta de suas orações Se não há comoção em sua alma ou dor em seu corpo Quaisquer que sejam os encantos que recebem em relação a estas duas coisas Não aumentam o seu supremo bem Eles simplesmente condimentam-no Assim dizer E acrescentam tempero a ele Pois o bem absoluto da natureza do homem é satisfeito com a paz no corpo e a paz na alma 47 Posso mostrar-lhe neste momento nos escritos de Epicuro uma lista graduada dos bens Assim como a da nossa própria escola Pois há algumas coisas Ele declara Que prefere receber Tais como descanso corporal livre de qualquer inconveniente relaxamento da alma Enquanto se deleita na contemplação de seus próprios bens E há outras coisas que Embora preferisse que não acontecessem Mesmo assim elogiei a prova Exemplo O tipo de resignação Em momentos de má saúde e sofreimento grave Aquele dia há pouco Os quais Epicuro exibiu naquele último e mais abençoado dia de sua vida Pois ele nos diz que teve que suportar a excursente agonia de uma bexiga doente e de um estômago ulcerado Sofreimento tão aguçado que não permitiria aumento da dor E ainda Ele diz Aquele dia não foi menos feliz E nenhum homem pode passar tal dia em felicidade a menos que possua o bem supremo 48 Portanto Encontramos Até mesmo em Epicuro Bens que seriam melhor não experimentar Que No entanto Porque circunstâncias assim o decidem Devem ser acolhidos e aprovados e colocados ao nível dos bens mais elevados Não podemos dizer que o bem que preenche é uma vida feliz O bem pelo qual Epicuro deu graças nas últimas palavras que pronunciou Não é igual ao maior 49 Permita-me Excelente Lucílio Pronunciar uma palavra ainda mais ousada Se qualquer mercadoria pudesse ser maior do que outras Eu preferiria aquelas que parecem acres as que são brandas e sedutoras E as declararia maior Pois é uma conquista maior superar as barreiras do caminho do que manter a alegria dentro dos limites estreitos 50 Exige o mesmo uso da razão Estou plenamente consciente Um homem suportar a prosperidade bem e também suportar a desgraça corajosamente Que homem pode ser tão corajoso que durma em frente às muralhas sem medo de perigo Quando nenhum inimigo ataca o acampamento Como o homem que Quando os tendões de suas pernas são cortados Se levanta de joelhos e não solta suas armas Mas é para o soldado manchado de sangue que retorna da frente que os homens clamam Bem feito, herói E isso Eu devo conceder maior louvor aos bens que foram julgados e mostraram coragem E lutaram contra a fortuna 51 Devo hesitar em dar maior elogio à mão mutilada e seca de mússia do que a mão inofensiva do homem mais corajoso do mundo Lá estava Mússio 6 Desprezando o inimigo e desprezando o fogo E observando sua mão enquanto pingava sangue sobre o fogo no altar de seu inimigo Até que por cena Invejando a fama do herói a quem ele impingiu o castigo Ordenou que o fogo fosse removido contra a vontade de sua vítima 52 Que não devo considerar este bem entre os bens primários E julgá-lo como muito maior do que aqueles outros bens que são desacompanhados de perigo E não foram testados pela fortuna Pois é uma coisa mais rara superar um inimigo com uma mão perdida do que com uma mão armada E então Você diz Você deseja esse bem para si mesmo? Claro que sim Pois esta é uma coisa que um homem não pode alcançar a menos que também a possa desejar 53 Devo desejar Em vez disso Que me permitam esticar os meus membros para que os meus escravos façam massagens Ou que uma mulher Ou um travesti Puxe as articulações dos meus dedos Não posso deixar de acreditar que Mússio teve mais sorte Porque manipulou as chamas tão calmamente como se estivesse estendendo a mão para o massagista Ele havia aniquilado todos os seus erros anteriores Terminou a guerra desarmado e mutilado E com aquele toco de uma mão ele conquistou dois reis Mantenha-se forte Mantenha-se bem Notas Um trecho de Eneida de Virgílio 2 Sêneca não está falando aqui das três virtudes genéricas Nem dos três tipos de bens que foram classificados pela escola peripatética Ele só está falando de três tipos de circunstâncias sob as quais o bem pode se manifestar E no parágrafo 36 e seguintes ele mostra que considera apenas as duas primeiras classes como bens reais 3 O exército de Cipião montou dois acampamentos e construiu uma muralha de circunvalação à volta da cidade espanhola com sete torres a partir das quais seus arqueiros podiam atirar cima da muralha no Mantina Ele também represou o pântano vizinho e criou um lago entre a muralha da cidade e sua própria muralha Para proteger seus acampamentos, Cipião construiu também muralhas exteriores Para completar o cerco, Cipião isolou a cidade do rio Douro Nos pontos onde o rio entrava e saía da cidade, pares de torres foram construídas e, entre os pares, cabos com lâminas foram estendidos através do rio para evitar a passagem de barcos e nadadores 4 O touro de Falares Foi uma das mais cruéis máquinas de tortura e execução, cujo invento é atribuído a Falares, tirano de Agrigento O aparelho era uma esfinge de bronze oca na forma de um touro mugindo, com duas aberturas, no dorso e na parte freontal localizada na boca Após colocada a vítima, a entrada da esfinge era fechada e posta sobre uma fogueira À medida que a temperatura aumentava no interior do touro, o ar ficava escasso, e o executado procuraria meios para respirar Recorrendo ao orifício na extremidade do canal, os gritos exaustivos do executado saiam pela boca do touro Fazendo parecer que a esfinge estava viva 5 Aqui Sêneca está lembrando Lucílio, como muitas vezes faz nas cartas anteriores Que evidência dos sentidos é apenas um degrau para ideias superiores Um princípio do epicurismo 6 Caio Múcio Cévola Logo depois da fundação da República Romana, Roma se viu rapidamente sob a ameaça etrusca representada lá por Sêna Depois de rechaçar um primeiro ataque, os romanos se refugiaram atrás das muralhas da cidade e por Sêna iniciou um cerco Conforme o cerco se prolongou, a fome começou a assolar a população romana e Múcio Um jovem patrício, decidiu se oferecer para invadir sorrateiramente o acampamento inimigo para assassinar por Sêna Disfarçado, Múcio invadiu o acampamento inimigo e se aproximou de uma multidão que se apinhava na frente do tribunal de Por Sêna Em, como ele nunca tinha visto o rei, ele se equivoca e assassina uma pessoa diferente Imediatamente preso, foi levado perante o rei, que o interrogou Longe de se intimidar, Múcio respondeu as perguntas e se identificou como um cidadão romano disposto a assassiná-lo Para demonstrar seu propósito e castigar seu próprio erro, Múcio colocou sua mão direita no fogo de um braseiro aceso e disse Veja, veja que coisa irrelevante é o corpo para os que não aspiram mais do que a glória Surpreso e impressionado pela Sêna, o rei ordenou que Múcio fosse libertado Como reconhecimento, Múcio confessa que 300 jovens romanos haviam jurado, assim como ele, estar prontos a sacrificar-se para matá-lo Aterrorizado esta revelação, Por Sêna teria baixado suas armas e enviado embaixadores a Roma Vi Sobre a doença e a resistência aos sofreimentos Saudações de Sêneca e Lucílio 1. Se eu posso começar com uma observação comum A primavera está se revelando gradualmente Mas embora seja a preparação para o verão, quando se esperaria clima quente, está bastante freio E ainda não se pode ter certeza disso Pois ela desliza freio e quentemente para trás para o tempo do inverno Você deseja saber o quão incerto ainda é? Eu ainda não estou seguro para um banho que pode ser absolutamente freio Mesmo neste momento eu tremo de freio Você pode dizer que esta não é maneira de mostrar tolerância Quer ao calor ou ao freio Muito verdadeiro, querido Lucílio Mas na minha idade, raramente alguém fica satisfeito com o freio natural Eu mal posso deixar de ter freio no meio do verão Assim, eu passo a maior parte do tempo embrulhado 2. E agradeço a velhice me manter preso à minha cama Que não devo agradecer a velhice isso Aquilo que eu não deveria querer fazer, não tenho a capacidade de fazer A maioria das minhas conversas é com livros Sempre que suas cartas chegam, imagino que estou com você E tenho a sensação de que estou prestes a falar a minha resposta Em vez de escrevê-la Portanto, vamos juntos investigar a natureza de seu problema Como se estivéssemos conversando um com o outro 3. Você me pergunta se todo bem é desejável Você diz, se é bom ser corajoso sob a tortura Ir à tortura com um coração forte Suportar a doença com resignação Segue-se que essas coisas são desejáveis Mas não vejo que nenhuma delas valha a ser desejada De qualquer forma, eu ainda não conheço ninguém que tenha feito uma promessa Ter sido cortado em pedaços pela vara Ou retorcido pela gota Ou feito mais alto pela roda de tortura 4. Meu caro Lucílio Você deve distinguir entre estes casos Então você compreenderá que há algo neles que é desejável Eu prefiro estar livre da tortura Mas se chegar o momento em que deva ser suportada Desejo que eu possa conduzir-me com bravura, honra e coragem É claro que eu prefiro que a guerra não ocorra Mas se a guerra ocorrer Desejo que eu possa suportar nobremente as feridas A fome e tudo que a exigência da guerra traz Nem estou tão louco quanto a desejar a doença Mas se eu tiver que sofrer uma doença Desejo que eu não faça nada que mostre falta de contenção E nada que seja covarde A conclusão é Não que as dificuldades sejam desejáveis Mas que a virtude é desejável Pois nos permite pacientemente suportar dificuldades 5. Alguns de nossa escola pensam que De todas essas qualidades Não é desejável uma resistência intrépida Embora não seja desprezada Porque devemos procurar pela oração Unicamente o bem que é puro Pacífico e fora do caminho dos problemas Pessoalmente Eu não concordo com eles 6. E por que? A bravura é que ela não se acovarda da tortura Avança para encontrar ferimentos E às vezes nem evita a lança Mas recebe-a com o peito aberto Se a bravura é desejável Também é a resistência paciente da tortura Pois isso é uma parte da bravura Apenas filtre essas coisas Como sugeri Então não haverá nada que possa confundir você Pois não é a mera resistência à tortura Mas a corajosa resistência Que é desejável Eu, portanto, desejo a resistência corajosa E isso é virtude 7. Mas, você diz Quem desejou tal coisa para si mesmo? Algumas orações são abertas e sinceras Quando os pedidos são oferecidos especificamente Outras orações são expressas indiretamente Quando incluem muitos pedidos sob um título Exemplo Desejo uma vida de honra Agora, uma vida de honra inclui vários tipos de conduta Pode incluir o barril em que Régulo 7 estava confinado Ou a ferida de catão que foi rasgada a sua própria mão Ou o exílio de Rutílio Ou a chi de veneno que removeu Sócrates da prisão para o céu Consequentemente, ao orar uma vida de honra Ore também aquelas coisas sem as quais Em algumas ocasiões, a vida não pode ser honrada 8. O três vezes e quatro vezes mais Quem debaixo das altas muralhas de Troia Conheceu a morte feliz diante dos olhos dos pais O terquico a terquibete Quis ante ora patrura Troiae sub moenibus Antis contigit o petere Ponto de exclamação 8. O que importa se você oferece esta oração para algum indivíduo Ou admite que era desejável no passado 9. Décio sacrificou-se pelo Estado Ele explorou seu cavalo e correu para o meio do inimigo Buscando a morte O segundo Décio, rivalizando com o valor de seu pai Reproduzindo as palavras que se haviam tornado sagradas e familiares Se atirou a ponto de luta mais pesada Ansioso apenas que seu sacrifício pudesse trazer um presságio de sucesso E considerando uma morte nobre como uma coisa a ser desejada Você duvida Então, se é melhor morrer glorioso e realizar alguma ação de valor 10. Quando alguém suporta a tortura bravamente Está usando todas as virtudes A resistência talvez seja a única virtude que está à vista e mais manifesta Mas a bravura está lá também Resistência e resignação e paciência são seus ramos Lá, também, há planejamento Pois sem planejamento nenhum projeto pode ser empreendido É o planejamento que aconselha alguém a suportar tão bravamente como possível as coisas que não pode evitar Há também firmeza Que não pode ser deslocada de sua posição Que a ferramenta que nenhuma força pode fazer abandonar o seu propósito Existe toda a inseparável companhia das virtudes Cada ato honrado é a obra de uma só virtude Mas está de acordo com o julgamento de todo o concílio E o que é aprovado todas as virtudes Embora pareça ser obra de um só É desejável 11. O que? Você acha que essas coisas só são desejáveis as quais vem a nós em meio a prazer e facilidade E que nós adornamos nossas portas em acolhimento Há certos bens cujas características são proibitivas Há certas orações que são oferecidas uma multidão Não de homens que se alegram Mas de homens que se curvam reverentemente e adoram 12. Não foi assim que Régulo orou para que chegasse a Cartago Vestir-se com a coragem de um herói E afastar-se das opiniões do homem comum Forme uma concepção apropriada da imagem da virtude Uma coisa que cede à beleza e à grandeza Esta imagem não deve ser adorada a nós com incenso ou guirlandas Mas com suor e sangue 13. Eis que Marcos Catão Deitado sobre o peito santificado Suas mãos sem mancha E despedaçando as feridas que não foram suficientemente profundas para matá-lo Que, favor, deveria dizer a ele Espero que tudo seja como você quiser E estou triste Ou boa fortuna em sua empreitada 14. A este respeito Penso no nosso amigo Dimetrio Que chama de existência fácil Não perturbada pelos ataques da fortuna Um morto Se você não tem nada para despertá-lo e levá-lo a ação Nada que irá testar sua resolução Suas ameaças e hostilidades Se você se reclina em conforto inabalável Não é tranquilidade É apenas uma calma rasa 15. O estoico Otalo costumava dizer Eu prefiro que a fortuna me mantenha em seu acampamento em vez de no luxo Se sou torturado Mas suporto corajosamente Tudo está bem Se morrer Mas morrer corajosamente Também está bem Ou se é picuro Ele irá dizer-lhe que isso é realmente agradável Jamais aplicarei uma palavra afeminada a um ato tão honroso e austero Se eu for para a fogueira Devo ir invicto 16. Que não considerarei isto desejável Não porque o fogo me queime Mas porque não me vença Nada é mais excelente ou mais belo do que a virtude Tudo o que fazemos em obediência às suas ordens é bom e desejável Mantenha-se forte Mantenha-se bem Notas 7. Marco Atílio Régulo Conta a tradição que os cartagineses teriam enviado o ilustre prisioneiro a Roma Para que ele convencesse seus concidadãos a cederem a paz O combinado era que Se ele não conseguisse fazê-lo Deveria retornar a Cartago para ser executado Régulo Ao invés de defender a paz Revelou aos romanos as condições político-econômicas dos inimigos Exortando-os a tentarem um último esforço Pois Cartago não conseguiria resistir à pressão da guerra e seria derrotada Ao término de seu discurso Honrando a sua palavra Retornou para Cartago e foi torturado e executado Aparentemente A tortura infligida Régulo Que teve as pálpebras cortadas e Foi ser rolado morro abaixo dentro de um barril cheio de pregos Oito trechos de Eneida de Virgílio Vi Sobre sabedoria e aposentadoria Saudações de Sêneca e Lucílio 1 Eu me rendo ao seu plano Retirar-se e esconder-se em repouso Mas ao mesmo tempo esconda sua aposentadoria também Ao fazer isso Você pode ter certeza de que estará seguindo o exemplo dos estoicos Se não o seu preceito Mas você estará agindo de acordo com o seu preceito também Assim satisfará tanto a si mesmo quanto a qualquer estoico que você quiser 2 Nós estoicos não estamos os homens a assumir a vida pública em todos os casos Ou em todos os momentos Ou sem qualquer reserva 9 Além disso Quando atribuímos ao nosso sábio o campo da vida pública que é digno dele Ou seja O universo Ele não está separado da vida pública Mesmo que se retire Talvez Tenha abandonado apenas um pequeno canto e tenha passado para regiões maiores e mais vastas E quando é posto nos céus Compreende quão humilde era o lugar em que se colocava quando sentava na cadeira Curudez ou ao tribunal Coloque isso no coração O homem sábio nunca é mais ativo nos negócios do que quando as coisas divinas Assim como as coisas humanas Atingem seu âmbito de competência 3 Volto agora ao conselho que estou determinado a lidar Que você mantenha sua aposentadoria em segundo plano Não há necessidade de prender um cartaz sobre si mesmo com as palavras Filósofo e quietista Dê ao seu propósito algum outro nome Chame-o de má saúde e freaqueza corporal Ou mera preguiça Pois se vangloriar de nossa aposentadoria é egoísmo vazio 4 Certos animais escondem-se confundindo as marcas de suas pegadas na redondeza de suas tocas Você deveria fazer o mesmo Caso contrário Sempre haverá alguém perseguindo seus passos Muitos homens passam aquilo que é visível E perscrutam coisas ocultas e dissimuladas Uma sala trancada convida o ladrão As coisas que estão ao alivio parecem baratas O arrombador passa pelo que está exposto à vista Este é o caminho do mundo E o caminho de todos os homens ignorantes Eles desejam irromper em coisas ocultas Portanto, é melhor não se gabar da aposentadoria 5 No entanto, é uma espécie de basófia fazer muito de seu esconderijo e de sua retirada da visão dos homens Fulano de tal retirou-se em Taranto Aquele outro homem se encerrou em Nápoles Esta terceira pessoa muitos anos não cruzou a soleira de sua própria casa Anunciar a aposentadoria é captar uma multidão 6 Quando você se afasta do mundo Seu negócio é conversar consigo mesmo Não ter homens falando sobre você Mas o que você deve falar Faça exatamente o que as pessoas gostam de fazer quando falam sobre seus vizinhos Fale mal de si mesmo quando está sozinho Então você vai se acostumar a falar e ouvir a verdade Acima de tudo No entanto, pondere sobre o que você sente ser a sua maior frequeza 7 Cada homem conhece melhor os defeitos de seu próprio corpo E assim se alivia o estômago com o vômito Outro o alimenta com o comer freia quente Outro drena e purga seu corpo pelo jejum periódico Aqueles cujos pés são visitados pela dor abstência do vinho ou do banho Em geral, os homens que são descuidados em outros aspectos saem de seu caminho para aliviar a doença que freia quentemente os aflige Assim é com as nossas almas Há nelas certas partes que estão Assim dizer, na lista de doentes E para essas partes a cura deve ser aplicada 8 O que, então, estou fazendo com o meu tempo livre Estou tentando curar minhas próprias feridas Se eu lhe mostrasse um pé inchado Ou uma mão inflamada Ou alguns tendões enrugados em uma perna murcha Você me permitiria ficar quieto em um lugar e aplicar loções ao membro doente Mas meu problema é maior do que qualquer um destes E eu não posso mostrá-lo a você O abscesso Ou o será Está profundamente dentro do meu peito Rezem Orem Não me elogiem Não digam Que grande homem Aprendeu a desprezar todas as coisas Condenando as loucuras da vida do homem Fugiu Não tenho condenado nada além de mim 9 Não há nenhuma razão pela qual você deva desejar vir a mim com o objetivo de progredir Você está enganado se você acha que vai receber qualquer ajuda à vinda deste lado Não é um médico que habita aqui Mas um homem doente Eu prefiro que você diga Ao deixar minha presença Eu costumava pensar que ele era um homem feliz e erudito E tinha aguçado os ouvidos para ouvi-lo Mas tenho sido defreialdado Eu não seis nada Ouvi nada do que um seave do que voltei para ouvir Se você sentir assim E falar assim Algum progresso foi feito Eu prefiro que você perdoe Em vez de invejar a minha aposentadoria 10 Então você diz E a aposentadoria Sêneca Que você está recomendando a mim Você está cedendo sobre as máximas de Epicuro Eu recomendo a aposentadoria para você Mas só que você pode usá-la para atividades maiores e mais bonitas do que aquelas que você renunciou Bater nas portas arrogantes dos influentes Fazer listas alfabéticas de velhos sem filhos Exercer a mais alta autoridade na vida pública Esse tipo de poder o expõe ao ódio É de curta duração e Se você o classifica em seu verdadeiro valor É de mau gosto 11 Um homem estará muito adiante de mim quanto a sua influência na vida pública Outro em salário como oficial do exército e na posição que resulta disto Outro na multidão de seus clientes Mas vale a ser superado todos esses homens Contanto que eu mesmo possa superar a fortuna E eu não sou o oponente digno para ela na multidão Ela tem o maior apoio 12 Que em dias anteriores você tivesse estado disposto para seguir este propósito Será que não estávamos discutindo a vida feliz à vista da morte? Mas, mesmo agora, não tenhamos demora Pois agora podemos tomar a palavra da experiência Que nos diz que há muitas coisas superfluas e hostis Para isso deveríamos há muito tempo ter tomado a palavra da razão 13 Façamos o que os homens costumam fazer quando estão atrasados em começar E desejam compensar o tempo perdido aumentando a sua velocidade Vamos aplicar o esporão Nossa idade atual é a melhor possível para essas atividades Pois o período de ferver e espumar é agora passado As falhas que eram descontroladas no primeiro calor da juventude estão agora enfreiaquecidas E apenas mais um pouco de esforço é necessário para extinguí-las 14 E quando você pergunta Aquilo que você não aprende até a sua partida E como ela irá beneficiar você Precisamente desta maneira Que eu vou partir um homem melhor Você não precisa pensar No entanto Que qualquer momento da vida é mais equipado para a obtenção de uma mente sã Do que aquele que conquistou a si mesmo muitas provações E muitos arrependimentos e erros do passado E deve suas paixões atenuadas Atingir um estado de saúde Este é realmente o momento de ter adquirido este bem Aquele que alcançou a sabedoria em sua velhice Alcançou os seus anos Mantenha-se forte Mantenha-se bem Notas Novo estoicismo pregava a cidadania mundial E isso foi interpretado de várias maneiras em diferentes períodos Os professores da Grécia viram nela uma oportunidade para uma cultura mais ampla Os romanos Uma missão mais prática Ou seja Atividade política Dez cadeira Coru é um tipo de cadeira famosa a seu uso tradicional na Roma Antiga e na Europa até o século XX Em Roma Era o símbolo de poder político ou militar E foi adotada posteriormente reis de toda a Europa Chix Sobre estar quieto e inquietação Saudações de Sêneca e Lucilio 1. Eu não gosto que você mude sua sede e debande de um lugar a outro Minhas razões são Primeiro Que tal imigração freia quente signifique um espírito instável E o espírito não pode Através do retiro Crescer em harmonia A menos que tenha cessado sua curiosidade e suas andanças Para ser capaz de manter seu espírito sob controle Você deve primeiro parar a fuga constante do corpo 2. A minha segunda razão é que os remédios que são mais úteis são aqueles que não são interrompidos Você não deve permitir que sua tranquilidade ou esquecimento a que você consignou sua vida anterior Serem penetrados Dê a seus olhos tempo para desaprender o que eles viram E seus ouvidos para se acostumar a palavras mais saudáveis Sempre que você se move ao exterior você encontrará Mesmo quando passa de um lugar para outro Coisas que trarão de volta seus anseios antigos 3. Assim como aquele que tenta livrar-se de um amor antigo Deve evitar todo o lembrete da pessoa que antes era querida Da mesma forma Aquele que deixaria de lado seu desejo Todas as coisas que costumava desejar tão apaixonadamente Deve afastar olhos e ouvidos dos objetos que abandonou As emoções logo retornam ao ataque 4. Em cada turno elas vão notar diante de seus olhos um objeto digno de sua atenção Não há mal que não ofereça incentivos A avareza promete dinheiro, luxo, variado sortimento de prazeres, ambição, um manto roxo e aplausos E a influência que resulta dos aplausos E tudo que essa influência pode fazer 5. Vícios o tentam pelas recompensas que oferecem Mas na vida de que falo Você deve viver sem ser pago Dificilmente bastará uma vida inteira para subjugar nossos vícios e fazê-los aceitar o jogo Inchados longas indulgências E ainda menos Se golpearmos nosso breve intervalo qualquer interrupção Mesmo cuidado e atenção constantes Dificilmente podem trazer uma empreitada à conclusão completa 6. Se você vai dar ouvidos ao meu conselho Poder e pratique isso Traço como acolher a morte Ou mesmo Se as circunstâncias recomendarem esse curso Convidá-la Não há diferença se a morte vem a nós Ou se nós vamos à morte Faça-se crer que todos os homens ignorantes estão errados quando dizem É uma coisa linda morrer a própria morte 11. Mas não há homem que não morra a sua própria morte E mais Você pode refletir sobre este pensamento Ninguém morre exceto em seu próprio dia Você está jogando fora nada de seu próprio tempo Porque o que você deixa para trás não pertence a você Mantenha-se forte Mantenha-se bem Notas 11. Talvez a ideia inversa de viver a própria vida Significa morrer quando chega o devido tempo E é o argumento do homem comum contra o suicídio Entretanto Talvez surgira o assunto da próxima carta Ele xx Sobre o momento adequado para fazer a derradeira viagem Saudações de Sêneca Lucílio 1. Depois de um longo espaço de tempo Eu sei sua amada Pompeia Fui assim trazido de novo face a face com os dias da minha juventude E me pareceu que eu ainda podia fazer Não, que tinha feito há pouco tempo atrás Todas as coisas que eu fiz lá quando jovem 2. Navegamos ao largo da vida Lucílio, como se estivéssemos em uma viagem E como no mar Para citar nosso poeta Virgílio As terras e as cidades são deixadas para trás A terra é que urbesque e rescedunte 12. Mesmo assim Nesta jornada onde o tempo voa com a maior velocidade Colocamos abaixo do horizonte Primeiro a nossa infância e depois a nossa juventude E depois o espaço que se situa entre a juventude e a meia-idade E as freionteiras em ambos E, em seguida, os melhores anos da própria velhice Fim Começamos a ver a freionteira geral da raça humana 3. Tontos que somos Acreditamos que este é um recife perigoso Mas é o porto Onde devemos algum dia atracar Que nunca podemos recusar entrar E se um homem chegou a este porto em seus primeiros anos Não tem mais direito de reclamar do que um marinheiro Que fez uma viagem rápida Pois alguns marinheiros Como você sabe São enganados e retidos ventos freacos E ficam cansados e doentes da calma letargia Enquanto outros são levados rapidamente para casa Aventos constantes 4. Você pode considerar que a mesma coisa nos acontece A vida levou alguns homens com a maior rapidez para o porto O porto qual eles eram obrigados a alcançar Mesmo que eles demorassem no caminho Enquanto a outros ela tem afligido e assediado Pois a essa vida Como você sabe Nem sempre devemos nos apegar Pois meramente viver não é um bem Mas sim viver bem Conseguinte O sábio viverá o tempo que for necessário Não tanto quanto puder 5. Ele vai lembrar em que lugar Com quem E como deve conduzir a sua existência E o que está prestes a fazer Ele sempre reflete sobre a qualidade E não sobre a quantidade De sua vida Assim como há muitos eventos em sua vida Que lhe dão problemas e perturbam sua paz de espírito Ele se liberta E este privilégio é dele Não só quando a crise está sobre ele Mas também quando a fortuna parece estar o traindo Então ele olha com cuidado e vê se deve ou não Deve terminar sua vida a causa disso Ele sustenta que não faz diferença para ele Se sua decolagem é natural ou auto-infligida Se ela vem mais tarde ou mais cedo Ele não a considera com medo Como se fosse uma grande perda Porque nenhum homem pode perder muito Quando ainda uma gotícula permanece 6. Não se trata de morrer mais cedo ou mais tarde Mas de morrer bem ou mal E morrer bem significa escapar do perigo de viver mal É isso que eu considero as palavras do conhecido Telesforo 13 Como as mais covardes Esta pessoa foi jogada em uma jaula seu tirano E alimentado lá como algum animal selvagem E quando um certo homem o aconselhou a pôr fim a sua vida pelo jejum Ele respondeu Um homem pode esperar alguma coisa enquanto tiver vida 7. Isso pode ser verdade Mas a vida não é para ser comprada a qualquer preço Não importa quão grandes ou garantidas certas recompensas possam ser Não me esforçarei para alcançá-las ao preço de uma vergonhosa confissão de freiaqueza Devo acreditar que a fortuna tem todo o poder sobre a pessoa que vive Em vez de acreditar que ela não tem poder sobre alguém que sabe como morrer 8. No entanto, há momentos em que um homem Ainda que a morte certa paire sobre ele Saiba que a tortura lhe está reservada Irá se abster de dar uma mão a sua própria punição Entretanto, para ser, daria uma mão É loucura morrer medo de morrer O carrasco está cerca de você Espere ele Que antecipar ele Que assumir a gestão de uma tarefa cruel que pertence a outra Você inveja o privilégio de seu carrasco Ou simplesmente o alivia de sua tarefa 9. Sócrates poderia ter terminado sua vida jejuando Ele poderia ter morrido fome em vez de veneno Mas, em vez disso Passou 30 dias na prisão esperando a morte Não com a ideia de tudo pode acontecer Ou tão longo intervalo dá espaço para esperanças Mas para mostrar-se submisso às leis E fazer seus últimos momentos uma edificação para seus amigos O que teria sido mais tolo do que desprezar a morte E ainda temer veneno 10. Escribonia Uma mulher do tipo Severo Era uma tia de Drusus Libo 14 Este jovem era tão estúpido quanto bem-nascido Com ambições mais elevadas do que qualquer pessoa poderia esperar nessa é Ou de um homem como ele em qualquer é Quando Libo foi removido do Senado em sua liteira Embora certamente com um grupo muito reduzido de seguidores Pois todos os seus parentes o abandonaram Quando ele não era mais um criminoso Mas apenas um corpo Ele começou a considerar se deveria cometer suicídio ou aguardar a morte Escribonia disse-lhe Que prazer você tem em fazer o trabalho do outro Mas ele não seguiu seu conselho Ele colocou mãos violentas sobre si mesmo E estava certo Afinal, pois quando um homem está condenado a morrer em dois ou três dias Pelo prazer de seu inimigo Ele estará realmente fazendo a obra de outro homem se continuar a viver 11. Portanto, não se pode fazer uma declaração geral sobre a questão C Quando um poder além do nosso controle nos ameaça com a morte Devemos antecipar a morte ou esperar ela Pois há muitos argumentos para nos puxar em qualquer direção Se uma morte é acompanhada pela tortura E a outra é simples e fácil Que não agarrar a segunda Assim como seleciono meu navio quando eu estou prestes a viajar ou minha casa quando me proponho a tomar uma residência Então eu vou escolher a minha morte quando estiver prestes a afastar-me da vida 12. Além disso Assim como uma vida prolongada não significa necessariamente uma melhor Uma morte prolongada significa necessariamente uma situação pior Não há ocasião em que a alma deva estar em melhor disposição do que no momento da morte Deixa a alma partir ao se sentir impelida a ir Quer procurar a espada, ou a forca, ou algum veneno que ataca as veias Deixa prosseguir e arrebentar os laços de sua escravidão Todo homem deve tornar sua vida aceitável para os outros Além de si mesmo Mas sua morte semente para si mesmo A melhor forma de morte é a que gostamos 13. São tolos os que refletem assim Uma pessoa dirá que minha conduta não foi corajosa o suficiente Outra, que era demasiado teimoso Um terceiro, que um tipo particular de morte teria demonstrado mais espírito O que você deve realmente refletir é O que tenho em consideração é um propósito com o qual a opinião dos homens não tem nenhuma importância Seu único objetivo deve ser escapar da fortuna o mais rápido possível Caso contrário, não haverá falta de pessoas que vão pensar mal do que você fez 14. Você pode encontrar homens que professam a sabedoria e ainda assim defendem que não se deve oferecer violência à própria vida E consideram anátema para um homem para ser o meio de sua própria destruição Devemos esperar, dizem eles, pelo fim decretado pela natureza Mas aquele que diz isso não vê que está fechando o caminho para a liberdade A melhor coisa que a lei divina nos concedeu foi que nos permitiu uma entrada na vida Mas muitas saídas 15. Devo aguardar a crueldade da doença ou do homem Quando eu posso partir em meio à tortura e livrar-me de meus problemas Esta é a única razão pela qual não podemos nos queixar da vida Ela não segura ninguém contra a sua vontade A humanidade está bem situada Porque nenhum homem é infeliz Exceto sua própria culpa Viva, se assim desejar Se não, você pode retornar ao lugar de onde veio 16. Muitas vezes você foi medicado para aliviar dores de cabeça Você teve veias cortadas com a finalidade de reduzir o seu peso Se você furar seu coração, um ferimento escancarado não é necessário Um bisturi abrirá o caminho para essa grande liberdade E tranquilidade pode ser comprada ao custo de uma picada de agulha O que, então, nos torna preguiçosos e indolentes Nenhum de nós pensa que algum dia deva partir desta casa da vida Exatamente como antigos inquilinos não se mudam Predileção a um lugar particular e costume Mesmo apesar de maus tratos 17. Você gostaria de estar livre da limitação de seu corpo Viva nele como se estivesse prestes a deixá-lo Continue pensando no fato de que algum dia você será privado dessa posse Então você será mais corajoso frente à necessidade de partir Mas como um homem tomará o pensamento de seu próprio fim Se ele ansia todas as coisas sem fim 18. E ainda não há nada tão essencial para considerarmos Pois nossa formação em outras coisas talvez seja superflua Nossas almas foram preparadas para enfrentar a pobreza Mas nossas riquezas têm se mantido firmes Nós estamos munidos de armas para desprezar a dor Mas tivemos a sorte de possuir corpos sádios e saudáveis E isso nunca fomos forçados a pôr essa virtude à prova Aprendemos a suportar corajosamente a perda daqueles que amamos Mas a fortuna nos preservou todos a quem amamos 19. É nesta única questão que chegará o dia em que precisamos testar nosso treinamento Não precisa pensar que apenas os grandes homens tiveram a força de romper os laços da servidão humana Você não precisa acreditar que isso não possa ser feito senão um catão Catão, que com a mão arrancou o espírito que não tinha conseguido liberar pela espada Não, homens da mais baixa sorte escaparam um poderoso impulso e Quando não lhes foi permitido morrer sua própria conveniência Ou se escolher os instrumentos da morte Arrebataram tudo o que estava disposto à mão E pura força transformaram objetos que eram natureza inofensivos em armas próprias 20. Exemplo Ultimamente havia em uma escola de treinamento para gladiadores de animais selvagens um alemão Que estava sendo preparando para a exposição matinal Ele se retirou para se aliviar A única coisa que lhe era permitido fazer em segredo e sem a presença de um guarda Enquanto estava assim ocupado Agarrou uma escova com cabo de madeira Que era devotada aos mais visusos E a enfiou Suja como estava Em sua garganta Assim ele bloqueou sua traqueia E sufocou a respiração de seu corpo Isso foi verdadeiramente um insulto à morte 21. Sim, é verdade Não foi uma maneira muito elegante ou conveniente de morrer Mas o que é mais tolo do que ser minucioso sobre a morte Que corajoso Ele certamente merecia ser autorizado a escolher seu destino Como bravamente ele teria empunhado uma espada Com que coragem ele teria se atirado nas profundezas do mar Ou em um precipício Limitado totalmente de recursos Ele ainda encontrou uma maneira de se equipar para a morte Daí você pode entender que nada A não ser a vontade pode adiar a morte Que cada homem julgue a ação deste fervoroso indivíduo como quiser Contanto que estejamos de acordo Que a morte mais horrível é preferível à escravidão mais justa 22. Na medida em que comecei com uma ilustração tirada da vida humilde Continuarei com esse tipo de coisa Pois os homens se exigirão a mais Ao verem que a morte pode ser desprezada Até pela classe mais desprezada dos homens Os catões, os cipiões e os outros Cujos nomes costumamos ouvir com admiração Consideramos que estão além da esfera da imitação Mas agora vou provar que a virtude de que falo É encontrada tão freia quentemente Na escola de treinamento dos gladiadores Como entre os líderes em uma guerra civil 23. Recentemente um gladiador Que tinha sido enviado para a exposição da manhã Estava sendo transportado em uma carroça Junto com os outros prisioneiros Balançando a cabeça como se estivesse pesado de sono Deixou cair a cabeça até o ponto em que aprendeu nos raios da roda Então ele manteve seu corpo em posição o tempo suficiente Para quebrar seu pescoço pela revolução da roda Ele escapou fazendo uso do carro que o levava ao seu castigo 24. Quando um homem deseja irromper e tomar sua partida Nada se interpõe em seu caminho É um espaço aberto no qual a natureza nos protege Quando o nosso apuro é tal que permita Nos devemos olhar ao redor para uma saída fácil Se você tem muitas oportunidades prontas à mão Meio das quais pode se libertar Você pode fazer uma seleção e pensar sobre a melhor maneira de ganhar a liberdade Mas se uma chance é difícil de encontrar Em vez da melhor Arrebate o que for próximo ao melhor Mesmo que seja algo inédito Algo novo Se não faltar a coragem para morrer Não faltará a inteligência 25. Veja como até mesmo a classe mais baixa de escravo Quando o sofreimento incentiva É despertado e descobre uma maneira de enganar até mesmo os guardas mais vigilantes É realmente grande aquele que não só deu a si mesmo a ordem de morrer Mas também encontrou os meios Eu prometi, entretanto Mais algumas ilustrações tiradas dos mesmos jogos 26. Durante o segundo ato Em um simulacro de luta marítima Um dos bárbaros enfiou profundamente em sua própria garganta Uma lança que lhe fora dada para uso contra seu inimigo Que, oh, que Ele disse Há muito tempo não escapei de toda esta tortura e toda esta zombaria Que eu deveria estar armado e ainda esperar a morte vir Esta apresentação foi ainda a mais notável causa da lição que os homens aprenderam De que morrer é mais honroso do que matar 27. O que então? Se tal espírito é possuído homens depravados e perigosos Não será possuído também aqueles que se treinaram para enfrentar tais contingências Meditação longa E pela razão A senhora de todas as coisas É a razão que nos ensina que o destino tem várias maneiras de abordar Mas o mesmo fim E que não faz diferença em que ponto o inevitável evento começa 28. A razão também nos aconselha a morrer Se pudermos Segundo o nosso gosto Se isso não puder ser Ela nos aconselha a morrer de acordo com nossa capacidade E aproveitar qualquer meio que se ofereça para cometer violência a nós mesmos É criminoso viver roubo Mas, outro lado, é muito nobre morrer roubo Mantenha-se forte Mantenha-se bem Notas 12. Trecho de Eneida de Virgílio 13. Telesforo de Rhodes Ameaçado pelo tirano Lisímaco É citado como um exemplo extremo de punição cruel no texto sobre a ira Mas é usado aqui para ilustrar a covardia de qualquer vítima que não prefere a morte a uma vida desonrada 14. Libo Um parente remoto da família imperial Foi acusado de planejar uma conspiração contra Tiberio e condenado formalmente à morte Sua tia Escribunia, a penúltima esposa de Augusto e a mãe de sua única criança Julia Tomou a linha de que o suicídio seria poupar seu executor a responsabilidade de matá-lo Ele xx e sobre o bem supremo Saudações de Sêneca Lucilio 1. Você está continuamente remetendo perguntas especiais para mim Esquecendo que um vasto trecho de mar nos separa Como, no entanto, o valor do conselho depende principalmente do momento em que é dado Deve necessariamente resultar que, quando a minha opinião sobre certos assuntos chegar a você A opinião oposta seja a melhor Pois conselhos estão em conformidade com as circunstâncias E nossas circunstâncias são carregadas ao vento Ou turbilhonadas ao vento Consequentemente, um parecer deve ser elaborado a curto prazo E até mesmo assim é tarde demais Deve crescer enquanto é trabalhado Como diz o ditado E eu proponho mostrar como você pode descobrir o método 2. Sempre que você quiser saber o que deve ser evitado ou o que deve ser buscado Considere sua relação com o bem supremo Com o propósito de sua vida Pois tudo o que fazemos deve estar em harmonia com isso Nenhum homem pode pôr em marcha os detalhes a menos que já tenha colocado diante de seu objetivo principal de sua vida O artista pode ter suas tintas todas preparadas Mas ele não pode produzir nada a menos que ele já tenha decidido o que quer pintar A razão pela qual cometemos erros é porque consideramos as partes da vida Mas nunca a vida como um todo 3. O arqueiro deve saber o que ele está tentando atingir Então deve apontar e controlar a arma sua habilidade Nossos planos malogram porque não tem objetivo Quando um homem não sabe a qual porto ele está indo Nenhum vento é o vento certo A fortuna deve necessariamente ter grande influência sobre nossas vidas Porque vivemos sorte 4. É o caso de certos homens Entretanto, que não sabem que sabem certas coisas Assim como freia quentemente procuramos aqueles que já estão ao nosso lado Também estamos aptos esquecer que o objetivo do bem supremo está perto de nós Para inferir a natureza desse bem supremo Não se precisa de muitas palavras ou discussões circulares Deve ser apontado com o dedo indicador Assim dizer, e não estar dissipado em muitas partes Pois que bem é em quebrá-lo em pequenos pedaços Quando você pode dizer O bem supremo é aquilo que é honrado Além disso, o que é honroso é o único bem Todos os outros bens são impuros e degradados 5. Se uma vez você se convencer disso E se vier amar a virtude devotadamente Tudo o que foi tocado pela virtude Será repleto de bênção e prosperidade para você Não importa como seja considerado pelos outros Tortura Se apenas Ao sofrer-la Você estiver mais calmo em mente do que seu próprio torturador Enfermidade Se você não amaldiçoar a fortuna e não ceder à doença Em suma Todas aquelas coisas que os outros consideram como doenças Tornar-se-ão manejáveis e terminarão bem Se você tiver sucesso em subir acima Delas Que isto seja claro Que não há nada de bom senão que é honroso E todas as dificuldades terão um rótulo com o justo nome de bens Uma vez que a virtude os tenha tornado-os honrosos 6. Muitos pensam que nós estoicos Estamos mantendo expectativas maiores do que a nossa sino humana admite E eles têm o direito de pensar assim Pois eles só têm respeito ao corpo Mas voltemos para a alma E logo medirão o homem pela régua de Deus Desperte-se Ó excelente Lucilio E abandone todo este jogo de palavras dos filósofos Que reduzem um assunto glorioso a uma questão de sílabas E abaixam e desgastam a alma ensinando fragmentos Então você se tornará como os homens que descobriram estes preceitos Em vez daqueles que seus ensinamentos dão o melhor para fazer a filosofia parecer difícil ao invés de grande 7. Sócrates Que revogou toda a filosofia às regras de conduta E afirmou que a sabedoria suprema consistia em distinguir entre o bem e o mal Disse Siga estas regras Se minhas palavras fizerem sentido a você Para que você possa ser feliz E deixe que alguns homens pensem que você é um tolo Permita que qualquer homem que é assim o desejo insultar e menosprezar Mas se apenas a virtude mora com você Você não sofrerá nada Se você deseja ser feliz Se você gostaria de boa fé Ser um bom homem permita que uma pessoa ou outra despreze você Nenhum homem pode fazer isso a menos que tenha chegado a considerar todos os bens como iguais Porque nenhum bem existe sem o que é honroso E o que é honroso é em todos os casos igual 8. Você pode dizer O que, então Não há diferença entre o fato de Catão ser eleito pretor e seu fracasso nas eleições Ou se Catão é conquistado ou conquistador na frente de batalha de Farsalha E se Catão não pudesse ser derrotado Apesar de sua facção ter encontrado a derrota Não era essa bondade igual ao que teria sido dele se tivesse voltado vitorioso para sua terra natal E providenciado a paz Claro que era Pois é pela mesma virtude que a fortuna maligna é superada e a boa fortuna é controlada No entanto A virtude não pode ser aumentada ou diminuída Sua estatura é uniforme 9. Mas Objetará Se Neopompeu perderá o seu exército Os patrícios Os mais nobres padrões da criação do Estado E os primeiros homens do partido de Pompeu Um senado sob as armas Serão encaminhados a uma única batalha As ruínas daquela grande oligarquia estarão espalhadas todo o mundo Uma divisão cairá no Egito Outra na África e outra na Espanha E o pobre Estado não terá nem o privilégio de ser arruinado de uma vez todas 10. Sim, tudo isso pode acontecer A familiaridade de Juba com todas as localizações de seu próprio reino pode ser inútil para ele De nada serve a bravura resoluta de seu povo ao lutar seu rei Mesmo os homens de Útica Esmagados seus problemas Podem vacilar em sua lealdade E a boa fortuna que sempre assistiu homens do nome de Cipião Pode desertar Cipião na África Mas há muito tempo o destino fez com que Catão não encontrasse a nenhum mal 11. Ele foi conquistado apesar de tudo Bem, você pode incluir isso entre os fracassos de Catão Catão suportará com um coração igualmente forte qualquer coisa que o freio stride sua vitória Como ele suportou aquela que o freio strou de sua posição de pretor O dia em que perdeu a eleição Ele passou em jogo A noite em que pretendia morrer Passou a ler Ele considerava, sob a mesma luz A perda de sua pretensão e a perda de sua vida Ele se convenceu de que deveria suportar qualquer coisa que pudesse acontecer 12. Que ele não deveria sofrer Bravamente e calmamente Uma mudança no governo Pois o que é livre do risco de mudança Nem a terra, nem o céu, nem todo o tecido do nosso universo Embora sejam controlados pela mão de Deus Não preservarão sempre sua ordem atual Serão desestabilizados em dias futuros 13. Todas as coisas se movem de acordo com os tempos designados Elas estão destinadas a nascer A crescer e a serem destruídas As estrelas que você vê se movendo acima de nós E esta terra aparentemente imóvel A qual nos apegamos e sobre a qual estamos posicionados Serão consumidas e deixarão de existir Não há nada que não tenha sua velhice Os intervalos são meramente desiguais Em que a natureza envia todas essas coisas para o mesmo fim O que quer que seja cessará de ser E, no entanto, não perecerá Mas será transformado em seus elementos 14. Para nossas mentes Este processo significa perecer Pois só vemos o que está mais próximo Nossa mente lenta Sob lealdade ao corpo Não penetra freioonteiras além Se não fosse assim A mente suportaria com maior coragem O seu próprio fim e o de suas posses Se ao menos pudesse esperar que a vida e a morte Como todo o universo que nos rodeia Se alterna Que tudo o que foi quebrado é reunido novamente E que a habilidade eterna de Deus Que controla todas as coisas Está trabalhando nessa tarefa 15. Portanto O sábio dirá exatamente o que um Marco Catão diria Depois de revisar sua vida passada Toda a raça humana Tanto os que estão como os que virão Está condenada a morrer Todas as cidades que têm dominado o mundo E todos os que foram os esplêndidos ornamentos de impérios Os homens um dia perguntarão onde estão E eles serão varridos destruições de várias espécies Alguns serão arruinados guerras Outros serão desperdiçados pela inatividade Pelo tipo de paz que termina na preguiça O destino que a lei do universo ordena Pois a alma na morte ou é enviada para uma vida melhor Destinada a habitar com a divindade em meio a uma maior radiação e calma Ou então Pelo menos Sem sofrer nenhum dano a si mesma Ela será misturada com a natureza novamente e voltará ao universo Portanto A honrosa morte de Catão não foi menos boa do que sua vida honrada Já que a virtude não admite nenhum estiramento Sócrates costumava dizer que a verdade e a virtude eram idênticas Assim como a verdade não cresce Assim também a virtude não cresce Pois tem suas corretas proporções e são completas 17 Você não precisa Portanto Se perguntar se os bens são iguais Tanto aqueles que devem ser deliberadamente escolhidos Como aqueles que as circunstâncias impuseram Pois se uma vez adotar a visão de que são desiguais Considerando Exemplo A resistência corajosa da tortura como entre os bens minores Você estará incluindo entre os males também Você definirá como infeliz Sócrates em sua prisão Catão infeliz ao reabrir suas feridas E Regulo mais mal condecorado de todos Quando pagou o preço manter a sua palavra Mesmo frente a seus inimigos E No entanto Nem o homem Nem mesmo a pessoa mais freaca do mundo Se atreveu a manter essa opinião Pois Embora tais pessoas neguem que um homem como Regulo seja feliz Contudo Elas também negam que ele seja miserável 18 Os primeiros acadêmicos 15 admitem de fato que um homem é feliz Mesmo em meio a tais torturas Mas não admitem que está completamente ou totalmente feliz Com esta visão não podemos de modo algum concordar Pois A menos que um homem seja feliz Não alcançou o bem supremo E o bem que é supremo não admite um grau mais elevado Se somente a virtude existe dentro deste homem E se a diversidade não prejudicar sua virtude E se Embora o corpo seja ferido A virtude permanece ilesa E permanece Pois eu entendo que a virtude é corajosa e elevada De modo que ela é despertada a qualquer coisa que é moleste 19 Esse espírito Que os jovens de nobre criação freia quentemente assumem Quando são tão profundamente agitados pela beleza de algum objeto honrado Que desprezam todos os caprichos do acaso É seguramente infundido em nós e comunicado pela sabedoria A sabedoria trará a convicção de que só há um bem O que é honroso Que não pode ser encurtado nem estendido Não mais do que a régua de um carpinteiro Com que as linhas retas são testadas Pode ser dobrada Qualquer mudança na régua significa estragar a linha reta 20 Aplicando Portanto Esta mesma figura à virtude Diremos A virtude também é reta E não admite dobra O que pode ser feito mais tenso do que uma coisa que já é rígida Tal é a virtude Que julga tudo Mas nada julga a virtude E se esta régua A virtude Não pode ser feita mais reta Tampouco as coisas criadas pela virtude Podem ser em um caso mais retas e em outras menos Pois elas devem corresponder necessariamente à virtude Portanto Elas são iguais 21 O que você diz Você considera sentar-se em um banquete E se submeter à tortura igualmente bom Isso lhe parece surpreendente Você pode estar ainda mais surpreso com o seguinte Que sentar-se em um banquete é um mal Enquanto se submetido à tortura é um bem Se o primeiro ato é feito vergonhosamente E o último de maneira honrosa Não é o material que torna essas ações boas ou más E a virtude Todos os atos em que a virtude se revela São da mesma medida e valor 22 Neste momento o homem que mede as almas de todos os homens Pela sua própria está agitando o punho na minha Porque eu considero que há uma paridade Entre os bens envolvidos No caso de quem passa sem tensão honrosamente E de quem sofreia honrosamente Ou porque eu considero que há uma paridade Entre os bens de quem celebra um triunfo E de quem Não derrotado em espírito É levado frente ao carro do vencedor Pois tais críticos pensam que o que eles mesmos Não podem fazer Não é feito Eles julgam a virtude à luz de suas próprias freiaquezas 23 Que você se maravilha se é de ajuda a um homem E em ocasiões até lhe agrada Ser queimado Ferido Morto ou preso Para um homem luxuoso Uma vida simples é uma penalidade Para um homem preguiçoso O trabalho é castigo O fanfarrão tem do homem diligente Para os preguiçosos Os estudos são tortura Da mesma forma Consideramos essas coisas com que todos nós somos deficientes de disposição Tão duros e lendo a resistência Esquecendo que tormenta para muitos homens Absterem-se de beber vinho ou ser arrancados de suas camas ao amanhecer Essas ações não são essencialmente difíceis Somos nós mesmos que somos mácios e flácidos 24 Devemos julgar grandes coisas com grandeza de alma Caso contrário O que é realmente nossa culpa parece ser culpa dos outros Assim é Que certos objetos que são perfeitamente retos Quando afundado em água aparecem ao espectador como dobrados ou quebrados 16 Não importa apenas o que você vê Mas com que olhos você o vê Nossas almas são muito freacas de visão para perceber a verdade 25 Mas dê-me um jovem imaculado e robusto Ele pronunciará mais afortunado aquele que sustenta nos ombros inflexíveis todo o peso da diversidade Aquele que se destaca superior à fortuna Não é motivo de admiração que alguém não se agite quando o tempo está calmo Reserve o seu assombro para casos onde um homem mantém-se erguido quando todos os outros afundam E mantém-se em pé quando todos os outros estão prostrados 26 Que elemento do mal há na tortura e nas outras coisas que chamamos de dificuldades Parece-me que há esse mal Que a mente afunda Se dobra e desmorona Mas nenhuma dessas coisas pode acontecer ao sábio Ele fica ereto sob qualquer carga Nada pode subjugá-lo Nada que deva ser suportado o irrita Pois ele não se queixa de ter sido atingido pelo que pode atacar qualquer homem Ele conhece sua própria força Ele sabe que ele nasceu para suportar cargas 27 Eu não retiro o homem sábio da categoria dos homens Nem lhe nego o sentido da dor como se ele fosse uma rocha que não tem nenhum sentimento Eu me lembro que ele é composto de duas partes A uma parte é irracional É isso que pode ser mordido Queimado ou ferido A outra parte é racional É isso que resiste resolutamente às opiniões É corajosa e inconquistável Nesta última está situado o bem supremo do homem Antes que isso seja completamente alcançado A mente vacila na incerteza Somente quando é totalmente alcançado A mente torna-se fixe e estável 28 E assim Quando alguém acaba de começar Ou está a caminho das alturas e está cultivando a virtude Ou mesmo se alguém está se aproximando do bem perfeito Mas ainda não colocou o toque final sobre ele Este alguém ainda vai retroceder às vezes e haverá um certo afriochamento do esforço mental Porque tal homem ainda não atravessou o terreno duvidoso Ele ainda está em lugares escorregados Mas o homem feliz Cuja virtude é completa Ama-se sobretudo quando sua bravura é submetida à mais severa prova E quando ele não só suporta Mas acolhe o que todos os outros homens consideram com medo Se é o preço que deve pagar pelo cumprimento de um dever que honra impõe E ele prefere que os homens digam o dele Quão nobre Em vez de como tem fortuna 29 E agora cheguei ao ponto em que sua espera paciente me convoca Você não deve pensar que nossa virtude humana transcende a natureza O homem sábio vai tremer Vai sentir dor Vai ficar pálido Pois tudo isso são sensações do corpo Onde, então, é a morada da angústia total Daquilo que é verdadeiramente um mal Na outra parte de nós Sem dúvida Se a mente que essas provações arrastam para baixo Forçam uma confissão de sua servidão E causam a lamentar a sua existência 30 O sábio, de fato, vence a fortuna a sua virtude Mas muitos que professam a sabedoria às vezes são assustados pelas ameaças mais insubstanciais E nesta fase é um erro de nossa parte fazer as mesmas exigências sobre o homem sábio e sobre o aprendiz Ainda me exorto a fazer o que recomendo Mas as minhas exortações ainda não foram seguidas E mesmo se fosse esse o caso Não deveria eu ter esses princípios tão prontos à prática Ou tão bem treinados Que eles iriam surgir em minha assistência em todas as crises 31 Assim como a lã absorve certas cores imediatamente Enquanto há outras que nunca absorverá A menos que seja embebida e mergulhada nelas muitas vezes De modo que outros sistemas de doutrina podem ser aplicados imediatamente pela mente dos homens Depois de terem sido aceitos Mas este sistema do qual falo A não ser que tenha ido fundo e se tenha fundado há muito tempo E não tenha apenas colorido mas completamente permeado a alma Não cumpre nenhuma de suas promessas 32 O assunto pode ser transmitido rapidamente e em poucas palavras A virtude é o único bem Ao menos não há bem sem virtude E a própria virtude está situada em nossa parte mais nobre Isto é A parte racional E o que será essa virtude? Um julgamento verdadeiro e nunca divergente Pois dele brotarão todos os impulsos mentais E seu meio será esclarecida toda aparência externa Que desperte nossos impulsos 33 Será de acordo com este conceito julgar todas as coisas que foram coradas pela virtude Como bens e como bens iguais Os bens corporais são, com certeza, bons para o corpo Mas eles não são absolutamente bons Haverá certamente algum valor neles Mas eles não terão mérito genuíno Pois eles serão muito diferentes Alguns serão menores Outros maiores 34 E somos constrangidos a reconhecer que há grandes diferenças entre os próprios seguidores da sabedoria Um homem já fez tantos progressos que ousou levantar os olhos e olhar a fortuna no rosto Mas não persistentemente Pois seus olhos logo se abaixam Deslumbrado seu esplendor irresistível Outro já progrediu tanto que é capaz de encará-la de frente Isto é Que já tenha alcançado o ápice e esteja cheio de confiança 35 O que ainda não é perfeito deve necessariamente ser instável Uma vez progredindo Outra vez deslizando E certamente escorregará para trás A menos que continue lutando a frente Pois se um homem se afreou ao chenzelo e aplicação fiel Ele deve retroceder Ninguém pode retomar seu progresso no ponto em que parou 36 Portanto, sigamos e perseveremos Resta muito mais da estrada do que colocamos atrás de nós Mas a maior parte do progresso é o desejo de progredir Compreendo perfeitamente o que é esta tarefa É uma coisa que desejo E é desejo de todo o meu coração Eu vejo que você também foi despertado e está se apressando com grande zelo para a beleza infinita Vamos, então, apressar Somente nestes termos a vida será uma bênção para nós Caso contrário, haverá atraso E até mesmo atraso vergonhoso Enquanto nos ocupamos com coisas repugnantes Vamos cuidar para que todo o tempo pertença a nós Isso, no entanto, não pode acontecer A menos que, em primeiro lugar, nossos próprios seres comecem a pertencer a nós 37 E quando será nosso privilégio desprezar ambos os tipos de fortuna? Quando será o nosso privilégio? Depois que todas as paixões forem subjugadas e trazidas sob nosso próprio controle Pronunciar as palavras Você me pergunta quem eu conquistei Nem os persas Nem os remotos medos 17 Nem qualquer raça guerreira que se encontre além do Dai 18 Não estes Mas a ganância A ambição e o medo da morte que conquistou os conquistadores do mundo Mantenha-se forte Mantenha-se bem Notas 15 membros da Academia de Platão 16 Um reino submerso Apesar de reto Apresenta a aparência de estar dobrado 17 Os medos foram uma das tribos de origem ariana que migraram da Ásia Central para o planalto iraniano durante a Antiguidade No final do século VII a.C. fundaram o Império Medo Centrado na cidade de Kibatana 18 O atual turcoministão Uxei Sobre os negócios como inimigo da filosofia Saudações de Sêneca Lucilio 1 O assunto sobre o qual você me pergunta já estava claro em minha mente E não exigiu nenhum pensamento Tão completamente eu tinha dominado Mas não testei a minha memória algum tempo E, portanto, não o tinha de prontidão Sinto que sofrei o destino de um livro cujas páginas estão presas desuso Minha mente precisa ser desenrolada E tudo o que foi armazenado lá deve ser examinado de vez em quando Para que possa estar pronto para uso quando a ocasião exigir Vamos, portanto, colocar este assunto para o presente Pois exige muito trabalho e muito cuidado Assim que eu puder esperar permanecer algum tempo no mesmo lugar Eu então tomarei sua pergunta à mão 2 Pois há certos assuntos sobre os quais você pode escrever Mesmo quando viaja em uma biga E há também assuntos que precisam de uma cadeira de estudo Calma e reclusão No entanto Eu deveria concluir algo mesmo em dias como estes Dias que são totalmente empregados E de fato de manhã até a noite Pois nunca há um momento em que novas ocupações não surjam Nós as semeamos E esta razão várias germinam Então Continuamos adiando nossos próprios casos Dizendo Assim que eu terminar com isso Eu estabelecerei um trabalho árduo Ou Se eu conseguir colocar este assunto problemático em ordem Deverei dedicar-me ao estudo 3 Mas o estudo da filosofia não deve ser adiado até que você tenha tempo livre Tudo mais deve ser negligenciado para que possamos atender a filosofia Pois não há tempo suficiente para isso Mesmo que nossas vidas sejam prolongadas desde a infância Até os limites extremos do tempo alocado ao homem Faz pouca diferença se você abandona completamente a filosofia Ou a estuda intermitentemente Porque ela não permanece como estava quando você a deixou Mas Porque sua continuidade foi quebrada Ela volta para a posição em que estava no início Como coisas que se despedaçam quando são tensionadas Devemos resistir aos assuntos que ocupam o nosso tempo Eles não devem ser desembaraçados Mas sim colocados fora do caminho Na verdade Não há tempo que seja inadequado para estudos úteis E ainda assim muitos homens falham em estudar em meio às circunstâncias Que tornam necessário o estudo 4 Ele diz Algo acontecerá para me atrasar Não Não no caso do homem cujo espírito Não importa qual seja o seu negócio Está feliz e alerta São aqueles que ainda estão aquém da perfeição Cuja felicidade pode ser quebrada A alegria de um homem sábio Outro lado É um tecido entrelaçado Quebrado a nenhum acontecimento casual E ou mudança de sorte Em todos os momentos e em todos os lugares Ele está em paz Pois a sua alegria não depende de nada externo E não busca nenhuma bênção do homem ou da fortuna Sua felicidade é algo dentro de si mesmo Ele se afastaria de sua própria alma Se ela estivesse vindo de fora Contudo ela nasce dentro 5 Às vezes Um acontecimento externo lembra sua mortalidade Mas é um golpe leve E apenas roça a superfície de sua pele Alguns problemas Repito Podem tocá-lo como um sopro de vento Mas esse bem supremo dele é inabalável Isto é o que quero dizer Há desvantagens externas Como espinhas e furúnculos Que rompem sobre um corpo Que é normalmente forte e sadio Mas não há uma doença profunda 6 A diferença Digamos Entre um homem de sabedoria perfeita E outro que está progredindo em sabedoria É a mesma diferença entre um homem saudável E um que está convalescente De uma doença grave e prolongada Para quem a saúde significa apenas um ataque mais leve de sua doença Se este não toma cuidado Há uma recaída imediata e um retorno ao mesmo velho problema Mas o homem sábio não pode escorregar para trás Ou escorregar em qualquer doença Pois a saúde do corpo é uma questão temporária Que o médico não pode garantir Mesmo que tenha restaurado E, muitas vezes, é retirado de sua cama Para visitar o mesmo paciente que o convocou antes A mente, entretanto, uma vez curada É curada para sempre 7 Vou dizer-lhe o que eu quero dizer com saúde Se a mente está contente com seu próprio eu Se tiver confiança em si mesmo Se compreender que todas as coisas pelas quais os homens oram Todos os benefícios que são concedidos e pedidos Não são importantes em relação a uma vida de felicidade Sob tais condições é boa Pois qualquer coisa que pode ser acrescida é imperfeita Qualquer coisa que possa sofrer perda não é duradoura Mas deixa o homem cuja felicidade é duradoura Regozijar-se no que é verdadeiramente o seu 19 Agora tudo o que é a multidão se embasbaca Mais tarde decai e escoa A fortuna não nos dá nada que possamos realmente possuir Mas mesmo esses presentes da fortuna nos satisfazem Quando a razão os tem temperado e misturado a nosso gosto Pois é a razão que nos torna aceitáveis Até mesmo bens externos que são desagradáveis Usar-se os absorvemos com avidez 8 A Tano costumava empregar a seguinte analogia Você alguma vez já viu um cachorro que pula com mandíbulas Abertas em pedaços de pão ou carne que seu mestre atira ele Seja o que for que pegar Imediatamente engolirá tudo e sempre abre suas mandíbulas Na esperança de algo mais Assim é com nós mesmos Ficamos expectantes E tudo o que a fortuna nos lança Abocanhamos imediatamente sem nenhum prazer real E logo ficamos atentos e freianéticos Algo mais a arrebatar Mas não é assim com o sábio Ele está satisfeito Mesmo que lhe seja oferecido algo Ele simplesmente o aceita descuidadamente e o deixa de lado 9 A felicidade que ele desfreuta é supremamente grande É duradoura É sua própria Suponha que um homem tenha boas intenções e faça progressos Mas ainda esteja longe das alturas O resultado é uma série de altos e baixos Ele agora é elevado ao céu Agora trazido à terra Para aqueles que não têm experiência e treinamento Não há limite para o curso de decadência Tal cair no caos de Epicuro 20 Vazio e ilimitado 10 Há ainda uma terceira classe de homens Aqueles que brincam com sabedoria Eles ainda não a tocaram Mas a têm à vista E a têm Assim dizer Há uma distância razoável Eles não são precipitados Tampouco derrapam Eles não estão em terra firme Mas já estão no porto 11 Portanto Considerando a grande diferença entre as alturas e as profundezas E vendo que mesmo aqueles do meio são perseguidos Um fluxo e refluxo peculiar ao seu estado E perseguido também um enorme risco de retornar aos seus degenerados costumes Não devemos nos entregar a assuntos que ocupam nosso tempo Eles devem ser excluídos Se uma vez ganharem entrada Eles trarão outros ainda para tomar seus lugares Vamos resistir a eles em seus estágios iniciais É melhor que eles nunca comecem do que tenham que ser eliminados Mantenha-se forte Mantenha-se bem Notas Dezenove Nossas vidas são meramente emprestadas para nós A natureza retém o domínio 111 Compare também a figura freia quente Sêneca de que a vida é como uma pousada Em contraste com uma casa sobre a qual se é proprietário 20 O vazio Ou espaço infinito Em contraste com os átomos que formam novos mundos em sucessão contínua Luxi Sobre filósofos e reis 21 Saudações de Sêneca e Lucílio 1 Parece-me erróneo acreditar que aqueles que se dedicaram lealmente à filosofia são Teimosos e rebeldes Escarnecedores de magistrados ou reis ou daqueles que controlam a administração dos Assuntos públicos Pois, pelo contrário, nenhuma classe de homem é tão popular com o filósofo como o governante É, e com razão Porque os governantes não concedem a nenhum homem um privilégio maior do que sobre aqueles Que têm permissão para desfriutar da paz e do ócio 2 Portanto, aqueles que se beneficiam grandemente No que se refere ao seu propósito de viver corretamente Pela segurança do Estado 22 Devem ter como pai o autor deste bem Muito mais, pelo menos Do que aquelas pessoas inquietas que estão sempre à vista do público Que devem muito ao governante Mas também esperam muito dele E nunca são tão generosamente agraciados de favores que seus anseios Que crescem serem atendidos Estão completamente satisfeitos E ainda aquele cujos pensamentos nos benefícios vindouros os faz esquecer os benefícios já recebidos E não há mal maior na cobiça do que na gratidão 3 Além disso, nenhum homem na vida pública pensa nos muitos que ele superou Ele pensa antes naqueles quem é superado E esses homens acham menos agradável ver muitos atrás deles do que irritante ver alguém à frente deles Esse é o problema com toda espécie de ambição Não olha para trás Não é só a ambição que é inconstante Mas também todo tipo de desejo Porque sempre começa onde deveria terminar 4 Mas aquele outro homem Reto e puro Que saiu do Senado Da ordem dos advogados e de todos os assuntos do Estado Para se aposentar em assuntos mais nobres Aprecia aqueles que lhe permitiram fazer isso em segurança Ele é a única pessoa que retorna espontaneamente graças a eles A única pessoa que lhes deve uma grande dívida sem o seu conhecimento Assim como um homem honra e reverencia seus professores Cuja ajuda ele encontrou a libertação de seus primeiros desvios Assim o sábio homenageia esses homens Também Sob cuja tutela ele pode colocar suas boas teorias em prática 5 Mas você responde Outros homens também são protegidos pelo poder pessoal de um rei Perfeitamente verdadeiro Mas Assim como De um número de pessoas que se beneficiaram do mesmo período de tempo calmo Um homem considera que sua dívida com o Netuno é maior Se sua carga durante essa viagem foi mais extensa e valiosa E assim como a promessa é paga com mais vontade pelo mercador do que pelo passageiro E assim como Entre os próprios mercadores São dadas graças mais cordiais pelo mercador de especiarias Tecidos tingidos e objetos que valem seu peso em ouro Do que aquele que atua com mercadorias baratas que não seriam nada além de lastro para seu navio Da mesma forma, os benefícios desta paz Que se estende a todos São mais profundamente apreciados aqueles que fazem bom uso dela 6 Porque para muitos dos nossos cidadãos togados a paz Traz mais problemas do que a guerra Ou esses Você acredita Devem tanto quanto nós pela paz que desfriutam Que a gastam em embriaguez Em luxúria ou em outros vícios que valeria até mesmo uma guerra para interromper Não A menos que você pense que o homem sábio é tão injusto a ponto de acreditar que Como indivíduo Ele não deve nada em troca das vantagens que ele desfriuta com todos os outros Tenho uma grande dívida com o Sol e com a Lua E, no entanto, eles não se levantam para mim sozinho Estou pessoalmente em dívida com as estações do ano e com o Deus que as controla Embora em nenhum caso elas tenham sido repartidas para meu benefício exclusivo 7 A tola ganância dos mortais faz uma distinção entre posse e propriedade E acredita que não tem propriedade em nada em que o público em geral tem uma parte Mas nosso filósofo não considera nada mais verdadeiro que o que ele compartilha em parceria com toda a humanidade Pois essas coisas não seriam propriedade comum Como de fato são A menos que cada indivíduo tivesse sua cota Mesmo um interesse comum baseado na menor parte faz um sócio 8 Novamente Os bens grandes e verdadeiros não são divididos de tal maneira que cada um tem apenas um ligeiro interesse Eles pertencem em sua totalidade a cada indivíduo Em uma distribuição de grãos Os homens recebem apenas o montante que foi prometido a cada pessoa O banquete e a carne Ou tudo mais que um homem pode levar consigo São divididos em partes 23 Estes bens, contudo, são indivisíveis Isto é, paz e liberdade E pertencem inteiramente a todos os homens Tanto quanto pertencem a cada indivíduo 9 Portanto, o filósofo pensa na pessoa que lhe permite usar e gozar dessas coisas Da pessoa que o isenta quando a necessidade extrema do Estado envolve as armas O dever de sentinela A defesa das muralhas e as múltiplas exigências da guerra E ele dá a graças ao timoneiro de seu Estado Isto é o que a filosofia ensina acima de tudo Honrosamente para confessar a dívida dos benefícios recebidos e honrosamente para pagá-los Vezes No entanto, o próprio reconhecimento constitui um pagamento 10 Nosso filósofo, portanto, reconhece que tem uma grande dívida para com o governante Que torna possível, sua gestão e previsão Que ele desfreute de rico tempo livre Controle seu próprio tempo E de uma tranquilidade não interrompida a empregos públicos Pastor Um Deus que este ócio me deu Pois ele será meu Deus eternamente Umeliboei Deus nobis Elekotiafesit Nãoqueritilimi Semperdeus E se esse mesmo ócio que nosso poeta deve grandemente ao seu autor Embora sua maior benção seja esta Como tu podes ver Ele me deixou transformar o meu gado em alimento E jogar o que a fantasia agradou no junco rústico E limei a zerrar e boves Utisernis Etipsunudere Quaivelen Calamu Permisite Agresti .25 Quão altamente devemos valorizar este ócio do filósofo Que é gasto entre os deuses E nos faz deuses 12 Sim, é isso que quero dizer Lucilio E eu convido você para o seu atalho Sextro costumava dizer que Júpiter não tinha mais poder do que o homem bom É claro que Júpiter tem mais dons que pode oferecer à humanidade Mas quando você está escolhendo entre dois homens bons O mais rico não é necessariamente o melhor Não mais do que No caso de dois timoneiros da mesma habilidade em controlar o leme Você o chamaria de melhor aquele cujo navio é maior e mais imponente 13 A esse respeito é Júpiter superior ao nosso bom homem Sua bondade dura mais Mas o homem sábio não estabelece um valor inferior sobre si mesmo Apenas porque suas virtudes são limitadas um período mais breve Ou tome dois sábios Aquele que morreu em uma idade maior não é mais feliz do que aquele cuja virtude se limitou a menos anos Da mesma forma Um Deus não tem nenhuma vantagem sobre um homem sábio em termos de felicidade Embora tenha uma vantagem em anos Essa virtude não é maior porque dura mais 14 Júpiter possui todas as coisas Mas ele certamente lançou a posse delas para os outros O único uso delas que pertence a ele é este Ele é a causa de seu uso todos os homens O homem sábio examina e despreza todas as posses dos outros com a mesma tranquilidade com que Júpiter E se considera com maior estima porque Enquanto Júpiter não pode usá-las Ele, o sábio, não deseja fazê-lo 15 Acreditemos portanto em Sextil Quando nos mostra o caminho da beleza perfeita e clama Este é o caminho para as estrelas E é assim que se observa a freugalidade A contenção e a coragem Os deuses não são desdenhosos ou invejosos Eles abrem a porta para você Eles dão uma mão enquanto você escala 16 Você se maravilha que o homem vai aos deuses Deus vem aos homens E ele se aproxima Ele vem para dentro dos homens Nenhuma mente que não tenha Deus é boa Sementes divinas estão espalhadas todos os nossos corpos mortais Se um bom labrador as recebe Elas brotam na semelhança da sua fonte em paridade com aquele de onde vieram Se, no entanto, o labrador formal Como um solo estéreo ou pantanoso Ele mata sementes e faz com que o joio cresça em vez de trigo Mantenha-se forte Mantenha-se bem Notas 21 Esta carta é especialmente interessante Causa de suas sugestões autobiográficas E sua relação com os próprios esforços de Sêneca Para se livrar da vida na corte E buscar o tempo livre de um sábio 22 Sêneca refere-se à estabilidade política e econômica Bem como a segurança pública trazida pelo Estado 23 Durante certos festivais A carne cozida ou crua era distribuída entre as pessoas 24 Trecho de Ezeclogas de Virgílio Virgílio deve uma dívida ao imperador E considero como um Deus causa da doação da felicidade terrena Quão grande é a dívida do filósofo Que tem a oportunidade de estudar coisas celestiais 25 Trecho de Ezeclogas de Virgílio Luxivo Sobre a virtude como refúgio de distrações mundanas Minhas saudações de Sêneca Lucílio 1 Sua carta me deu prazer E despertou-me de letargia Também despertou minha memória Que tem estado algum tempo indolente e sem energia Você tem razão Naturalmente Meu caro Lucílio Ao considerar que o principal meio de alcançar a vida feliz Consiste em acreditar que o único bem está naquilo que é honroso Pois quem julga que outras coisas são boas Se coloca sob o poder da fortuna e passa ao controle de outro Mas aquele que em todos os casos definiu o bem pelo honroso Está feliz com uma felicidade interior 2 Um homem se entristece quando seus filhos morrem Outro fica ansioso quando adoece Um terceiro é amargurado quando faz algo vergonhoso Ou sofreia uma mancha em sua reputação Um homem, você observará É torturado pela paixão pela esposa de seu vizinho Outro pela paixão si mesmo Você vai encontrar homens que ficam completamente chateados Falhar em ganhar uma eleição E outros que são realmente atormentados pelos postos que ganharam 3 Mas a maior multidão de homens infelizes entre o exército dos mortais É aquela que a expectativa da morte Que os ameaça continuamente Desespera Pois não há um canto do qual a morte não possa aproximar Assim, como os soldados que patrulham no país do inimigo Devem olhar em todas as direções e virar a cabeça em cada som A menos que o peito se livre desse medo Vive-se com um coração palpitante 4 Você se lembrará prontamente daqueles que foram levados ao exílio E despojados de suas propriedades Você também se lembrará daqueles que são pobres no meio de suas riquezas Você recordará dos homens que sofreram o naufreiágio Ou daqueles cujos sofrimentos se assemelham ao naufreiágio Pois eles estavam tranquilos e sossegados Quando a raiva ou talvez a inveja da população Traça um míssil mais mortal para os que estão em lugares altos Os desmantelaram como uma tempestade que costuma surgir Quando alguém está mais confiante de uma calma contínua Ou como um súbito golpe de relâmpago Que faz com que a região ao seu redor trema Pois bem como qualquer um que está perto do relâmpago É atordoado e se assemelha a um que é atingido assim nestes surtos súbitos e violentos Embora apenas uma pessoa seja esmagada pelo desastre O resto é dominado pelo medo E a possibilidade de que possam sofrer os faz tão abatidos como o sofreedor real 5. Todo homem é perturbado em espírito malhas que vêm de repente sobre o seu próximo Como os pássaros Que se acovardam mesmo ao se unir de uma funda vazia Somos distraídos meros sons Bem como golpes Nenhum homem, portanto, pode ser feliz se ele se rende a tais fantasias tolas Pois nada traz felicidade a menos que também traga a calma É um tipo ruim de existência aquela que a gasta em apreensão 6. Quem se entregou em grande parte ao poder da fortuna fez para si mesmo uma enorme rede de inquietação Da qual não pode se libertar Se alguém pudesse ganhar um caminho para a segurança Não assinam um único caminho Desprezar os externos e contentar-se com o que é honroso Para aqueles que consideram qualquer coisa melhor do que a virtude Ou acreditam que há algum bem Exceto a virtude Estão abrindo seus braços para reunir aquilo que a fortuna lança ao exterior E estão esperando ansiosamente seus favores 7. Imagine agora para si mesmo que a fortuna está realizando uma festa E está jogando honras, riquezas e influências sobre esta multidão de mortais Alguns destes presentes já foram rasgados nas mãos daqueles que tentam lhes arrebatar Outros foram divididos parcerias traiçoeiras E outros ainda foram apreendidos para o grande detrimento daqueles em cuja posse eles chegaram Alguns destes favores caíram sobre os homens enquanto estavam distraídos Outros foram perdidos seus perseguidores porque estavam arrebatando muito ansiosamente eles E, apenas porque eles foram avidamente tomados Foram derrubados de suas mãos No entanto, entre todos eles não há um homem Nem mesmo aquele que teve sorte no espólio que recebeu Cuja alegria seu saque durou até o dia seguinte O homem mais sensato, portanto, assim que vê a oferenda sendo trazida 26. Sai do local, pois ele sabe que se paga um alto preço pequenos favores Ninguém vai lutar com ele no caminho para fora Ou golpeá-lo ao seu partir A disputa ocorre onde os prêmios estão 8. Da mesma forma, com os presentes que a fortuna lança para nós Desgraçados que somos Ficamos, ficamos excitados Ficamos despedaçados Desejamos ter muitas mãos Agora olhamos para trás nessa direção e agora naquela Tudo muito lentamente Como nos parece Os presentes são jogados em nossa direção Eles apenas excitam nossos anseios Já que somente podem chegar a poucos e são esperados todos 9. Estamos ansiosos interceptá-los ao caírem Nós nos regozijamos se tivermos segurado alguma coisa E alguns são zombados pela esperança vazia de conseguir algo Nós pagamos um preço alto pelo ganho sem valor Com alguma desvantagem para nós mesmos Ou então somos defrealdados e ficamos à ruína Vamos, portanto, retirar-nos de um jogo como este E dar lugar à lalé gananciosa Deixe-os procurar tais bens Que penduram o suspenso acima deles E ficarem eles mesmos ainda mais em amicidade 10. Quem se decidir a ser feliz deve concluir que o bem consiste apenas no que é honroso Pois, se ele considera qualquer outra coisa como boa Ele está, em primeiro lugar Passando um julgamento desfavorável sobre a providência A causa do fato de que os homens honrados muitas vezes sofrem desgraças E que o tempo que nos é atribuído é curto e escasso Se comparado com a eternidade que é atribuída ao universo 11. É resultado de queixas como essas que não somos gratos em nossos comentários aos presentes do céu Queixamos porque eles nem sempre são concedidos a nós Porque eles são poucos e incertos e fugazes Portanto, não temos a vontade nem de viver nem de morrer Somos possuídos pelo ódio à vida e pelo medo da morte Nossos planos estão todos ao mar E nenhuma quantidade de prosperidade pode nos satisfazer E a razão para tudo isso é que ainda não atingimos esse bem que é imensurável e insuperável No qual todos os desejos de nossa parte devem cessar Porque não há lugar além do mais alto 12. Você pergunta que a virtude não precisa de nada Porque está satisfeita com o que tem E não cubiço o que não tem O que é suficiente e abundante aos olhos da virtude Divirja deste julgamento E dever e lealdade não permanecerão Pois aquele que deseja exibir estas duas qualidades deve suportar muito o que o mundo chama de mal Devemos sacrificar muitas coisas as quais somos viciados Pensando que são bens 13. A coragem desaparece Que deve ser continuamente testada Desaparece a grandeza da alma Que não pode se destacar claramente a menos que tenha aprendido a desprezar como trivial Tudo que a multidão cobiça como supremamente importante E disparece a bondade e a retribuição da bondade Se temermos o trabalho Se tivermos reconhecido algo como mais precioso do que a lealdade Se os nossos olhos estão fixos em qualquer coisa que não seja o melhor 14. Mas para ultrapassar estas perguntas Ou esses chamados bens não são bens Ou então o homem é mais afortunado do que Deus Porque Deus não usufreia das coisas que nos são dadas Pois a luxúria não pertence a Deus Nem banquetes elegantes Nem riquezas Nem nenhuma das coisas que atraem a humanidade E a conduzem pela via do prazer degradante Portanto, não é incrível que haja bens que Deus não possua Senão que o próprio fato de que Deus não os possua É em si mesmo uma prova de que essas coisas não são bens 15. Além disso Muitas coisas que costumam ser consideradas como bens São concedidas aos animais em maior quantidade do que aos homens Os animais comem o seu alimento com melhor apetite Não são em mesmo grau enfraquecidos pela indulgência sexual E têm uma constância maior e mais uniforme em sua força Consequentemente, eles são muito mais afortunados que o homem Porque não há maldade, nem ofensa a si mesmos No seu modo de viver Eles desfreiam o tão de seus prazeres e os aproveitam com mais frequência e facilidade Sem qualquer medo que resulte da vergonha ou do arrependimento 16. Assim sendo Você deve considerar se alguém tem o direito de chamar qualquer coisa boa Naquilo em que Deus é superado pelo homem Limitemos o bem supremo à alma Ela perde o seu significado se for tirada da melhor parte de nós e aplicada ao pior Ou seja, se for transferida para os sentidos Pois os sentidos são mais ativos em criaturas estupidas A soma total de nossa felicidade não deve ser colocada na carne Os bens verdadeiros são aqueles que a razão concede Substanciais e eternos Eles não podem decair, nem podem decrescer ou serem diminuído 17. As outras coisas são bens de acordo com a opinião E embora sejam chamadas pelo mesmo nome dos bens verdadeiros A essência da bondade não está nelas Vamos chamá-las, portanto, de vantagens E, para usar nosso termo técnico, coisas preferidas Reconheçamos, contudo, que elas são nossa mobília Não partes de nós mesmos E deixe-nos tê-las em nossa posse Mas tome cuidado para lembrar que elas estão fora de nós Mesmo que elas estejam em nossa posse Elas devem ser contadas como coisas subordinadas e insignificantes Cuja posse não dá a ninguém o direito de se gabar Pois o que é mais tolo do que ser autocomplacente sobre algo que não foi realizado seus próprios esforços 18. Que tudo isso seja acrescentado a nós Mas não nos apeguemos Para que, se for retirado Possa ir embora sem rasgar qualquer parte de nós Vamos usar essas coisas Mas não nos glumariemos delas E vamos usá-las com moderação Como se fossem dadas para guarda e sabendo que serão retiradas Qualquer um que não empregar a razão em sua posse dessas coisas Nunca as mantém longo tempo Porque a prosperidade, se não controlada pela razão Se sobrepõe Se alguém depositar sua confiança em bens que são fugazes Logo a privado deles E, para evitar ser privado Sofrer angústia Poucos homens têm a sorte de deixar a prosperidade suavemente Todos os demais caem Juntamente com as coisas com as quais se tornaram eminentes E são atormentados pelas mesmas coisas que antes os exaltaram 19. Esta razão A previsão deve ser posta em prática Para insistir no limite ou na freugalidade no uso dessas coisas Uma vez que o uso desmedido subverte e destrói sua própria abundância Aquilo que não tem limite nunca resistiu A menos que a razão Que estabelece limites Tenha mantido o controle O destino de muitas cidades provará a verdade disto Sua influência cessou no auge porque foram dadas ao luxo E o excesso arruinou tudo o que havia sido ganhado pela virtude Devemos nos fortalecer contra tais calamidades Mas nenhum muro pode ser erguido contra a fortuna Que ela não possa tomar tempestade Fortaleçamos nossas defesas internas Se a parte interna estiver segura O homem pode ser atacado Mas nunca capturado Você quer saber qual é essa arma de defesa? 20. É a capacidade de evitar se desgastar tudo o que acontece a você De saber que os próprios agentes que parecem trazer prejuízo Estão trabalhando para a preservação do mundo E fazem parte do esquema para levar a realização da ordem do universo e suas funções Que o homem esteja satisfeito com tudo o que agrada a Deus Que se maravilhe de si mesmo e de seus próprios recursos Esta mesma razão Que não pode ser vencida Que tem os poderes do mal sujeitos a seu controle Que traz a sujeição ao acaso A dor e o mal meio daquele mais forte dos poderes A razão 21. Ame a razão O amor a razão armará contra as maiores dificuldades Animais selvagens se arremessam contra a lança do caçador pelo amor a seus filhotes E é a sua selvageria e sua investida sem premeditação que os impedem de serem domados Muitas vezes um desejo de glória tem despertado a mente da juventude Para desprezar a espada e a estaca A mera visão e aparência da virtude Impelam em certos homens uma morte autoimposta Na proporção em que a razão é mais firme e constante do que aliada às emoções Tanto mais fortemente ela trilhará seu caminho através de terrores e perigos 22. Os homens nos dizem Você está enganado se você sustenta que nada é um bem certo que um arroso Uma apologia como esta não vai fazer você seguro contra a fortuna e livre de seus assaltos Pois você defende que um país bem governado e bons pais Devem ser considerados como bens Mas você não pode ver esses objetos queridos em perigo e ainda estar você mesmo à vontade Sua calma será perturbada a um cerco conduzido contra o seu país Pela morte de suas crianças ou pela escravização de seus pais 23. Em primeiro lugar, declararei o que os estoicos costumam responder a esses objetores E então acrescentarei uma resposta adicional Que na minha opinião, deve ser dada A situação é inteiramente diferente no caso de bens cuja perda implica em alguma dificuldade substituída em seu lugar Exemplo, quando uma boa saúde é prejudicada a uma mudança para a má saúde Quando o olho é furado, somos visitados pela cegueira Não só perdemos nossa velocidade quando os músculos das pernas são cortados Mas a friaqueza toma o lugar da velocidade Mas esse perigo não está envolvido no caso dos bens a que nos referimos há pouco E que se eu perdi um bom amigo Não tenho nenhum falso amigo que deva aturar em seu lugar Nem se eu enterrei um filho obediente Devo enfrentar em troca a conduta mal comportada 24. Em segundo lugar, isto não significa para mim o afastamento de um amigo ou de uma criança É o mero decolar de seus corpos Mas um bem pode ser perdido de uma só maneira Mudando para o que é ruim E isso é impossível de acordo com a lei da natureza Porque toda virtude E toda obra de virtude Permanece incorruptível Novamente Mesmo se os amigos tiverem perecido Ou filhos de bondade comprovada Há algo que pode preencher seu lugar Você pergunta o que é isso? É o que os fez bons em primeiro lugar Ou seja, a virtude 25. A virtude não preenche nenhum espaço em nós para ser desocupado Ela toma posse de toda a alma e remove todo o sentimento de perda Só isso é suficiente Pois a força e o princípio de todos os bens existem na própria virtude O que importa se a água corrente é cortada Desde que a fonte de onde nasce esteja ilesa Você não vai sustentar que a vida de um homem é mais justa se seus filhos são ilesos do que se eles morreram Nem ainda melhor empregado Nem mais inteligente Nem mais honrado Portanto, não melhor Tampouco O acréscimo de amigos não torna mais sábio Nem o seu afastamento torna-o mais tolo Portanto, nem mais felizes nem mais miseráveis Enquanto a sua virtude estiver ilesa Você não sentirá a perda de nada que tenha sido retirado de você 26. Você pode dizer, convenhamos, não é um homem mais feliz quando se ajeita com uma grande companhia de amigos e crianças Que isso deveria ser assim Pois o bem supremo não é prejudicado nem aumentado Ele permanece dentro de seus próprios limites Não importa como a fortuna se conduziu Se uma longa velhice cai na sua fortuna Ou se o fim vem destilado da velhice A medida do bem supremo é invariável Apesar da diferença de anos 27. Se você desenhar um círculo maior ou menor Seu tamanho afeta sua área Não sua forma Um círculo pode permanecer como é um longo tempo Enquanto você pode contrair o outro imediatamente Ou mesmo fundi-lo completamente com a área em que foi desenhado Mas cada círculo teve a mesma forma O que é reto não é julgado pelo seu tamanho Nem pelos seus números Nem pela sua duração Não pode ser mais longo do que pode ser feito mais curto Reduz a vida honrosa dos cem anos completos a um único dia É igualmente honrada 28. Às vezes a virtude é generalizada Governando reinos, cidades e províncias Criando leis Desenvolvendo amizades e regulando os deveres Que mantêm bem entre parentes e filhos Outras vezes é limitada pelos estreitos limites da pobreza Do exílio ou da privação Mas não é menor quando é reduzida de alturas mais orgulhosas A uma estação individual De um palácio real a uma habitação humilde Ou quando de uma jurisdição geral e ampla É recolhida aos limites estreitos de uma casa particular Ou de um canto minúsculo 29. À virtude é igualmente grande Mesmo quando recua dentro de si mesmo E está bloqueada a todos os lados Pois seu espírito não é menos grande e reto Sua sagacidade não menos completa Sua justiça não menos inflexível É, portanto, igualmente feliz Pois a felicidade tem sua morada em um só lugar Ou seja, na própria mente E é nobre, firme e calma E esse estado não pode ser alcançado Sem um conhecimento das coisas divinas e humanas 30. À outra resposta Que promete fazer a sua objeção Decorre desse raciocínio O homem sábio não se aflige com a perda de filhos ou de amigos Pois ele sofreia a morte no mesmo espírito em que espera a sua própria E ele teme um tão pouco quanto chora pelo outro Pois o princípio subjacente é a virtude e a sujeição Todas as obras da virtude estão em harmonia e concordância com a própria virtude Mas esta harmonia se perde-se a alma Que deve ser elevada É derrubada pelo sofrimento ou uma sensação de perda É sempre uma desonra para um homem estar perturbado e preocupado Estar entorpecido quando há qualquer chamado para a ação Pois o que é honrado é despreocupado e sem entraves É destemido E está pronto para agir 31. O que? Perguntará O sábio não experimentará nenhuma emoção como perturbação de espírito Suas feições não mudarão de cor Seu semblante não será agitado E seus membros não ficarão freios E há outras coisas que fazemos Não sob influência da vontade Mas inconscientemente e como resultado de uma espécie de impulso natural Eu admito que isso é verdade Mas o sábio vai manter a firme crença de que nenhuma dessas coisas é má Ou importante o suficiente para fazer uma mente saudável quebrar 32. Tudo o que resta a ser feito A virtude pode fazer com coragem e prontidão Pois qualquer um admitiria que é uma marca de tolice fazer em espírito preguiçoso e rebelde Qualquer coisa que se tenha de fazer Ou dirigir o corpo em uma direção e a mente em outra E assim ser dividido entre emoções totalmente conflitantes Pois a insensatez é desprezada precisamente causa das coisas pelas quais ela se vangloria e admira E ela não faz com prazer nem mesmo aquelas coisas em que se orgulha Mas se a insensatez teme algum mal Está sobrecarregada ele no mesmo momento em que espera Como se tal mal realmente tivesse chegado Já sofreendem a prensão qualquer coisa que teme que possa vir a sofrer somente no futuro 33. Assim como no corpo Os sintomas não manifestos de saúde ruim precedem a doença Há, exemplo, uma certa freaqueza lenta Uma lassitude que não é o resultado de qualquer trabalho Um tremor e um calafrelho que permeem os membros Assim, o espírito freaco é abalado seus males muito tempo antes de ser superado Eles, antecipa-os, e cambaleia antes de seu tempo Mas o que é maior loucura do que ser torturado pelo futuro E não guardar sua força para o sofreimento real Mas convidar e provocar a miséria Se você não pode se livrar dela Você deve pelo menos adiá-la 34. Você não acredita que nenhum homem deve ser atormentado pelo futuro O homem a quem foi dito que terá de suportar a tortura daqui a 50 anos não fica perturbado A menos que tenha saltado ao longo dos anos que se passaram e se projetado no problema no qual está destinado a chegar uma geração mais tarde Da mesma forma, as almas que gostam de estar doentes e que se aproveitam de desculpas para a tristeza ficam tristes com os acontecimentos passados e apagados dos registros Passado e futuro estão ambos ausentes Não sentimos nenhum deles Mas não pode haver dor exceto como resultado do que você sente Mantenha-se forte Mantenha-se bem Notas 26. Distribuição de moedas Etc. Nos jogos públicos A comida também era distribuída para a população em ocasiões similares LXXV Sobre as doenças da alma Saudações de Sêneca Lucilio 1. Você tem se queixado de que minhas cartas são escritas de forma descuidada Agora, quem fala cuidadosamente A menos que também deseje falar de forma afetada Prefiro que minhas cartas sejam exatamente o que seria a minha conversa Se você e eu estivéssemos sentados na companhia um do outro ou caminhando juntos Espontâneos e tranquilos Pois minhas cartas não têm nada de tenso ou artificial nelas 2. Se fosse possível Eu preferiria mostrar Em vez de falar Meus sentimentos Mesmo que eu estivesse discutindo um ponto Eu não deveria bater meu pé Nem atirar os braços Ou levantar a voz Mas devo deixar esse tipo de coisa ao orador E devo contentar-me em lhe transmitir meus sentimentos Sem os ter embelezado nem abaixado sua dignidade 3. Eu gostaria de convencê-lo inteiramente Deste um fato Que eu sinto o que quer que eu digo Que eu não sinto apenas Mas sou ligado profundamente a ele Um é o tipo de beijo que um homem dá a sua amante E outro que ele dá a seus filhos Ainda no abraço do pai Sagrado e refreado como é A abundância de afeto é revelada Contudo, prefiro que nossa conversa sobre assuntos tão importantes Não seja escassa e seca Pois mesmo a filosofia não renuncia à companhia da inteligência Não se deve, no entanto, dar muita atenção às meras palavras 4. Seja este o cerne da minha ideia Digamos o que sentimos E sintamos o que dizemos Que a fala se harmonize com a vida Esse homem cumpriu sua promessa Pois é a mesma pessoa Tanto ao vê-lo como ao ouvi-lo 5. Nós não deixaremos de ver que tipo de homem é e quão grande é Se somente for um e sempre o mesmo Nossas palavras devem ter como objetivo não agradar Mas ajudar Se, no entanto, você pode alcançar a eloquência sem grande esforço E se você é naturalmente dotado ou pode ganhar eloquência a um custo baixo Aproveite ao máximo e aplique este dom a usos mais nobres Mas que seja de tal natureza que exiba fatos mais do que a si mesmo Esta e as outras artes são inteiramente interessadas em inteligência Mas o nosso negócio aqui é a alma 6. Um doente não chama um médico que é eloquente Mas se acontecer que o médico que pode curá-lo também discorra elegantemente sobre o tratamento a ser seguido O paciente vai levá-lo em bom crédito Tudo isso, não encontrará motivo para se congratular ter descoberto um médico eloquente Não é diferente de um piloto hábil que também é bonito 7. Que você faz cócegas em meus ouvidos Que você me diverte Há outros negócios à mão Eu estou aqui para ser cauterizado Operado ou colocado em uma dieta É isso que você foi convocado para me tratar Você é obrigado a curar uma doença que é crônica e grave Que afeta o bem-estar geral Você tem um negócio tão sério na mão como um médico tem durante uma praga Você está preocupado com as palavras Regozije neste instante se conseguir lidar com as coisas Quando você aprenderá tudo o que há para aprender Quando você plantará em sua mente o que aprendeu Que não pode escapar Quando você deverá colocar tudo em prática Pois não basta apenas enviar essas coisas à memória Como outras coisas, elas devem ser praticamente testadas Não é feliz quem só as conhece Mas sim aquele que as faz 8. Você responde Não há graus de felicidade abaixo de seu homem feliz? Existe uma descida pura imediatamente abaixo da sabedoria Eu acho que não Pois, embora aquele que progrede ainda é contado junto aos tolos Mas está separado deles um longo intervalo Entre as próprias pessoas que estão progredindo há também grandes espaços Elas caem em três classes, como certos filósofos acreditam 9. Primeiramente vem aqueles que ainda não alcançaram a sabedoria Mas já ganharam um lugar próximo No entanto, mesmo o que não está longe está ainda lá fora Estes, se você me perguntar São homens que já deixaram de lado todas as paixões e vícios Que aprenderam quais coisas devem ser abraçadas Mas sua certeza ainda não foi testada Eles ainda não puseram em prática o seu bem Mas de agora em diante eles não podem escorregar de volta para as falhas das quais escaparam Eles já chegaram a um ponto do qual não há retrocesso Mas eles ainda não estão cientes do fato Como eu me lembro de ter escrito em outra carta Eles são ignorantes de seu conhecimento 27. Agora lhes foi concedido gozar do seu bem Mas ainda não ter certeza disso 10. Alguns definem esta classe De que tenho falado Uma classe de homens que estão progredindo Como tendo escapado das doenças da mente Mas ainda não das paixões E como ainda em pé sobre terreno escorregado Porque ninguém está além dos perigos do mal Exceto aquele que se livrou inteiramente dele Mas ninguém se desvencilhou Exceto o homem que adotou a sabedoria em seu lugar 11. Muitas vezes Já expliquei a diferença entre as doenças da mente e suas paixões E vou lembrá-lo mais uma vez As doenças são endurecidas e vícios crônicos Como a ganância e a ambição Eles envolvem a mente em um aperto muito próximo E começam a ser seus males permanentes Para dar uma definição breve Doença queremos dizer uma perversão persistente do julgamento De modo que as coisas que são levemente desejáveis São consideradas altamente desejáveis Ou, se você preferir Podemos defini-lo assim Ser muito zeloso em lutar coisas que são apenas ligeiramente desejáveis ou não desejáveis de todo Ou valorizar as coisas que devem ser valorizadas apenas ligeiramente 12. Paixões são impulsos indesejáveis do espírito Repentinas e veementes Elas vêm tão freia quentemente E tão pouca atenção tem sido dada a elas Que causam um estado de doença Assim como um catarro Quando há apenas um caso e o catarro ainda não se tornou habitual Produz apenas tosse Mas, quando se torna regular e crônico provoca tuberculose Portanto, podemos dizer que aqueles que fizeram o maior progresso Estão além do alcance das doenças Mas eles ainda sentem as paixões Mesmo quando muito perto da perfeição 13. A segunda classe é composta Aqueles que deixaram de lado os maiores males da mente e suas paixões Mas ainda não estão em posse garantida de imunidade Pois eles ainda podem escorregar para trás em seu estado anterior 14. A terceira classe está fora do alcance de muitos dos vícios E particularmente dos grandes vícios Mas não fora do alcance de todos Eles escaparam avareza Exemplo Mas ainda sentem raiva Eles não são mais perturbados pela luxúria Mas ainda estão perturbados pela ambição Eles não têm mais desejo Mas eles ainda têm medo E apenas porque temem Embora sejam fortes o suficiente para resistir a certas coisas Há certas coisas às quais eles cedem Desprezam a morte Mas estão aterrorizados pela dor 15. Vamos refletir um momento sobre este tema Estaremos bem conosco se formos admitidos nesta primeira classe A segunda categoria é obtida a grande sorte em relação aos nossos dons naturais E pela elevada e incessante aplicação ao estudo Mas nem mesmo o terceiro tipo deve ser desprezado Pense no exército de males que vê sobre você Eis como não há crime que não seja exemplificado Até que ponto a maldade avança todos os dias E quão prevalentes são os pecados em casa e na comunidade Você verá, portanto, que estamos em vantagem considerável Se não estamos contados entre os mais baixos 16. Mas quanto a mim, você diz Espero que esteja apto a subir para um grau mais elevado do que isso Eu deveria orar Em vez de prometer Que possamos alcançar isto Nós fomos prevenidos Nós corremos para a virtude enquanto obstruídos vícios Tenho vergonha de dizê-lo Mas adoramos o que é honroso somente na medida em que temos tempo livre Mas que recompensa rica nos espera se apenas afastarmos os assuntos que nos obstruem E os males que se agarram a nós com total tenacidade 17. Então nem o desejo nem o medo nos derrubarão Não perturbados pelos medos, intocados pelos prazeres Não teremos medo nem da morte nem dos deuses Saberemos que a morte não é um mal e que os deuses não são poderes do mal O que prejudica não tem poder maior do que aquele que recebe dano E as coisas que são totalmente boas não tem poder algum causar dano Lá esperam-nos, se alguma vez escaparmos dessas escórias baixas para aquela altura sublime e elevada Paz de espírito e, quando todo erro for expulso A liberdade perfeita Você pergunta o que é essa liberdade? Significa não temer nem homens nem deuses Significa não desejar a maldade ou o excesso Significa possuir poder supremo sobre si mesmo e é um bem inestimável ser mestre de si mesmo Mantenha-se forte Mantenha-se bem Notas 27. Carta LXXI Sobre o bem supremo LXXVI Aprendendo sabedoria na idade avançada Saudações de Sêneca Lucilio 1. Você tem me ameaçado com a sua inimizade Se eu não lhe manter informado sobre todas as minhas ações diárias Mas veja, agora, em que termos freancos você e eu vivemos Pois vou confiar até mesmo o seguinte fato aos seus ouvidos Tenho ouvido as palestras de um filósofo Já passaram quatro dias desde que comecei a freia quentar sua escola e ouvir sua arenga Que começa às duas horas Um bom tempo de vida para isso Você diz? Sim, muito bem Agora, o que é mais tolo do que se recusar a aprender? Simplesmente porque há muito tempo não aprendemos 2. O que você quer dizer? Devo seguir a moda definida pelos janotas e jovens Mas estou muito bem se esta é a única coisa que o desacredita meus anos em declínio Homens de todas as idades são admitidos nesta sala de aula Você retruca Ficamos velhos apenas para tagarelar com os jovens Mas se eu, velho, for ao teatro, às corridas E não permitir que um duelo na arena seja travado até o fim sem a minha presença Devo corar assistir uma palestra de filósofo 3. Você deve continuar aprendendo enquanto você é ignorante Até ao fim de sua vida Se há algo no provérbio E o provérbio se adequa ao presente caso Assim como qualquer outro Enquanto você viver Continue aprendendo a viver Tudo isso Há também algo que eu posso ensinar naquela escola Você pergunta O que eu posso ensinar? Que até um velho deveria continuar aprendendo 4. Mas tenho vergonha da humanidade Tantas vezes quanto entro na sala de aula No meu caminho para a casa de Metronax eu sou obrigado a passar Como você sabe Bem ao lado do teatro napolitano O prédio está lotado Os homens estão decidindo Com enorme zelo Quem tem direito a ser chamado de um bom flautista Mesmo o gaiteiro grego e o arauto atraem suas multidões Mas no outro lugar Onde a questão discutida é O que é um homem bom? E a lição que aprendemos é como ser um bom homem Muito poucos estão presentes E a maioria pensa que mesmo estes poucos estão envolvidos em atividade inútil Eles são chamados de desocupados de cabeça vazia Espero que eu possa ser abençoado com esse tipo de zombaria Pois devemos escutar em espírito sereno as injúrias do ignorante Quando alguém está marchando em direção ao objetivo da honra Deve-se desprezar o desprezo 5. Prossiga, então, Lucilio E aprecie-se Para ser compelido a aprender em sua velhice Como é o caso comigo Não Você deve se apressar ainda mais Porque muito tempo você não se aproximou do assunto Que é um que se pode mal aprender completamente quando se é velho Quanto progresso vou fazer? Você pergunta Tanto quanto tentar fazer 6. Que você espera? A sabedoria vem ao acaso para nenhum homem O dinheiro virá a si mesmo Títulos serão dados a você Influência e autoridade serão talvez impelidos sobre você Mas a virtude não cairá sobre você acaso Nem o conhecimento dela pode ser ganho Esforço leve ou pequeno trabalho Mas trabalhar vale a quando se está prestes a ganhar todos os bens em um único golpe 7. Pois não assinam um único bem Isto é, o que é honroso Em todas aquelas outras coisas que a opinião geral aprova Você não encontrará nenhuma verdade ou certeza Pois a verdade, no entanto É que há apenas um bem Ou seja, o que é honroso Agora vou dizer-lhe Na medida em que julgar que na minha carta anterior eu não aprofundei a discussão o suficiente E acho que essa teoria foi recomendada a você em vez de provada Também vou comprimir as observações de outros autores em curto passo 8. Tudo é estimado pelo padrão de seu próprio bem A videira é valorizada pela sua produtividade e o sabor do seu vinho O veado pela sua velocidade Nós perguntamos, com respeito às bestas de carga Quão resistentes são suas ancas Pois seu único uso é carregar fardos Se um cão é usado para encontrar a trilha de um animal selvagem A agudeza do olfato é de primeira importância Se para pegar sua presa A rapidez Se para atacar e lutar Coragem Em cada coisa que a qualidade deve ser a melhor Para qual a coisa é trazida a existência E pela qual ela é julgada 9. E qual qualidade é melhor no homem? É a razão Em virtude da razão ele supera os animais E é superado apenas pelos deuses A razão perfeita é, portanto, o bem peculiar do homem Todas as outras qualidades ele compartilha em algum grau com animais e plantas O homem é forte Assim é o leão O homem é bonito Assim é o pavão O homem é rápido Assim é o cavalo Não digo que o homem seja superado em todas essas qualidades Eu não estou procurando encontrar o que é maior nele Mas o que é peculiarmente seu O homem tem corpo Assim também tem árvores O homem tem o poder de agir e mover-se à vontade Assim como animais e vermes O homem tem uma voz Mas quão mais alta é a voz do cão Quão mais estridente é a dáguia Quão mais profunda é a do touro Quão mais doce e melodiosa é aquela do roxinol 10. O que então é peculiar ao homem? Razão Quando é certo e atingiu a perfeição A felicidade do homem está completa Assim, quanto tudo é louvável e tenha chegado ao fim pretendido sua natureza Quando trouxer seu bem peculiar à perfeição E se o bem peculiar do homem é a razão Então, se um homem trouxer sua razão à perfeição Ele é louvável e preparou o fim adequado à sua natureza Esta razão perfeita é chamada a virtude E é também o que é honroso 11. Daí que só no homem um bem pertence só ao homem Pois agora não estamos buscando descobrir o que é um bem Mas o que é bom para o homem E se não houver outro atributo que pertença peculiarmente ao homem Exceto a razão Então a razão será seu único bem peculiar Mas um bem que vale a todo o resto e reunido Se qualquer homem é mau Ele será, eu suponho, considerado com desaprovação Se bom, eu suponho que será considerado com aprovação Portanto, esse atributo do homem pelo qual ele é aprovado ou desaprovado É o seu principal e único bem 12. Você não dúvida se isso é um bem Você meramente dúvida se é o único bem Se um homem possui todas as outras coisas Tais como saúde, riquezas, linhagem, um salão de recepção lotado Mas é confessadamente ruim Você vai desaprová-lo Da mesma forma, se um homem não possui nenhuma das coisas que eu mencionei E não tem dinheiro Ou uma escolta de clientes Ou uma posição social e uma linha nobre de avôs e bisavôs Mas é confessadamente bom Você vai aprová-lo Portanto, este é o único bem peculiar do homem E o possuidor dele deve ser louvado mesmo que lhe falte outras coisas Mas aquele que não o possui Embora possua tudo mais em abundância É condenado e rejeitado 13. O mesmo vale para os homens quanto para as coisas Diz-se que um navio é bom não quando está decorado com cores caras Nem quando a sua proa está coberta de prato ouro ou a sua carranca esculpida em marfim Nem quando está carregado com as receitas imperais ou com a riqueza dos reis Mas quando está firme e seguro e teso Com linha de junção que mantém fora a água Robusto o suficiente para suportar o esbofetear das ondas Obediente ao seu leme Rápido e impassível frente aos ventos 14. Irá falar bem de uma espada Não quando o seu cinto é de ouro Ou a sua bainha cravejada de pedras preciosas Mas quando a sua borda é fina para cortar e sua ponta pode perfurar qualquer armadura Pega a régua do carpinteiro Não perguntamos como é bonita Mas quão reta é Cada coisa é elogiada em relação a esse atributo que é tomado como seu padrão Em relação ao que é a sua qualidade peculiar 15. Portanto, no caso do homem também Não é pertinente para a questão saber quantos acres ele ara Quanto dinheiro ele tem a juros Quantos convidados comparecem às suas recepções Quão é a carruagem em que ele se encontra Quão transparentes são os copos de onde ele bebe Mas como ele é bom Ele é bom No entanto, se sua razão é bem ordenada e direita e adaptada ao que sua natureza tem decidido 16. É isso que se chama virtude É isso que entendemos honroso É o único bem do homem Pois, já que sua razão traz o homem à perfeição Só a razão, quando aperfeiçoada, torna o homem feliz Este, aliás, é o único bem do homem O único meio pelo qual ele é feito feliz Nós realmente dizemos que essas coisas também são bens que são promovidos e reunidos pela virtude Isto é, todas as obras da virtude Mas a própria virtude é isso único bem Porque não há bem sem virtude 17. Se todo bem está na alma Então tudo o que fortifica Eleve e amplia a alma É um bem A virtude, no entanto, torna a alma mais forte Mais elevada e maior Pois todas as outras coisas que despertam os nossos desejos Deprimem a alma e a enfriquecem E quando pensamos que elas estão elevando a alma Elas simplesmente a estão soprando e enganando-a com muito vazio Portanto, só isso é bom O que torna a alma melhor 18. Todas as ações da vida Tomadas como um todo São controladas pela consideração do que é honrado ou viu É com referência a estas duas coisas Que nossa razão é governada em fazer ou não fazer uma coisa particular Explicarei o que quero dizer Um homem bom fará o que julgar que será honrado fazer Mesmo que envolva a labuta O fará mesmo que envolva dano a ele O fará mesmo se envolver perigo Novamente Ele não fará o que é viu Mesmo que lhe traga dinheiro Ou prazer Ou poder Nada o afastará daquilo que é honroso E nada o tentará infame 19. Portanto Se for determinado invariavelmente a seguir o que é honrado Invariavelmente evitar baixeza E em cada ato de sua vida ter respeito estas duas coisas Não considerando nada mais como bom senão que honroso E nada mais como ruim exceto o que é viu Se a virtude sozinha não é pervertida nele e Se mesma Mantém seu curso uniforme Então a virtude é o único bem do homem E nada mais pode acontecer a ele que possa torná-lo outra coisa senão o bem Ele escapou a todo risco de mudança A estupidez pode evoluir em direção à sabedoria Mas a sabedoria nunca escorrega de volta à estupidez 20. Você pode talvez lembrar o meu ditado Que as coisas que foram em geral desejadas e temidas Foram pisoteadas muitos homens em momentos de paixão súbita Foram encontrados homens que colocariam suas mãos nas chamas Homens cujos sorrisos não poderiam ser interrompidos pelo torturador Homens que não derramariam uma lágrima no funeral de seus filhos Homens que encontrariam a morte com firmeza É o amor, exemplo, a raiva, a luxúria Que desafiaram os perigos Se uma teimosia momentânea pode realizar tudo isto quando despertada alguma agulha que pica o espírito Quanto mais pode ser realizado pela virtude Que não age impulsivamente ou repentinamente Mas uniformemente com uma força que é duradoura 21. Segue-se que as coisas que são muitas vezes desprezadas pelos homens que são movidos uma paixão súbita E sempre desprezadas pelos sábios Não são bens nem males A virtude em si é, portanto, o único bem Ela marcha orgulhosamente entre os dois extremos da fortuna Com grande desprezo ambos 22. Se, no entanto, você aceitar a opinião de que há algo de bom além do que é honrado Todas as virtudes vão sofrer Pois nunca será possível conquistar e manter qualquer virtude Se há algo fora de si que a virtude deve levar em consideração Se existe tal coisa Então está em desacordo com a razão Da qual nascem as virtudes E também com a verdade Que não pode existir sem razão Qualquer opinião, no entanto Que está em desacordo com a verdade É errada 23. Um bom homem Você admitirá Deve ter o mais alto senso de dever para com os deuses Isso ele suportará com espírito imperturbável o que quer que lhe aconteça Pois ele saberá que isso aconteceu como resultado da lei divina Pela qual toda a criação se move Sendo assim Haverá para ele um bem E apenas um Ou seja O que é honroso Pois um de seus ditamice é que obedecer aos deuses E não resplandecerem raiva e infortunios repentinos Ou lamentar nosso destino Mas aceitar pacientemente o destino e obedecer aos seus mandamentos 24. Se qualquer coisa Exceto o honroso for bom Seremos perseguidos pela ganância à vida E pela ganância pelas coisas que fornecem vida com seus acessórios Um estado intolerável Não sujeito a limites Instável O único bem Portanto É o que é honroso O que está sujeito a limites 25. Tenho declarado que a vida do homem seria mais abençoada do que a dos deuses Se as coisas que os deuses não desfriutam são bens Tais como dinheiro e cargos de dignidade Há esta consideração adicional Se somente é verdade que nossas almas Quando liberadas do corpo Ainda permanecem Uma situação mais feliz está na guardada para elas então do que enquanto permanecem no corpo E ainda Se essas coisas são bens que usamos para o bem dos nossos corpos Nossas almas estão piores quando libertadas E isso é contrário a nossa crença Dizer que a alma é mais feliz quando é confinada e aprisionada do que quando Elives se lançou para o universo 26. Eu também disse que se essas coisas que os animais estúpidos possuem igualmente como homens são bens Então os animais estúpidos também levarão uma vida feliz Que é naturalmente impossível É preciso suportar todas as coisas em defesa daquilo que é honroso Mas isso não seria necessário se existisse qualquer outro bem além do que é honroso Embora esta questão tenha sido bastante discutida a mim em uma carta anterior 28. A discuti resumidamente e brevemente através do raciocínio 27. Mas uma opinião desse tipo nunca lhe parecerá verdadeira A não ser que você exalte a sua mente e se pergunte se No chamamento do dever Você está disposto a morrer pelo seu país e comprar a segurança de todos os seus concidadãos É o preço de si próprio Se ofereceria o seu pescoço não só com paciência Mas também com alegria Se faria isso Não há nenhum outro bem em seus olhos Pois está desistindo de tudo para adquirir este bem Considere quão grande é o poder daquilo que é digno de honra Você morrerá seu país Mesmo que sem aviso prévio Quando sabe que deve fazê-lo 28. Às vezes, como resultado de uma conduta nobre Ganha-se grande alegria Mesmo em um espaço de tempo muito curto e fugaz E embora nenhum dos freutos de uma ação feita será entregue para o executor Depois que ele está morto e removido da esfera dos assuntos humanos Ainda a simples contemplação de uma ação que deve ser feita é um deleite E os corajosos e o homem reto Imaginando para si as recompensas de sua morte Traço recompensas como a liberdade de seu país e a libertação de todos aqueles para quem está pagando a sua vida Participa do maior prazer e goza do freuto do seu próprio risco 29. Mas aquele homem que também está privado dessa alegria A alegria que é oferecida pela contemplação de algum último esforço nobre Saltará a sua morte sem hesitar um momento Contente em agir com justiça e obediência Além disso, pode confreontá-lo com muitos desencorajamentos Você pode dizer Seu ato será rapidamente esquecido Os seus companheiros cidadãos lhe oferecerão escassos agradecimentos Ele responderá Todas estas coisas estão fora da minha incumbência Meus pensamentos estão na ação em si Eu sei que isso é honroso Portanto, onde quer que eu seja levado e convocado pela honra Irei 30. Este é, portanto, o único bem E não só toda alma que atingiu a perfeição tem consciência disso Mas também toda alma que é a natureza nobre e de instintos corretos Todos os outros bens são triviais e imutáveis Esta razão Somos perseguidos se os possuímos Mesmo que, pela bondade da fortuna Forem nos dados Eles pesam profundamente sobre os seus proprietários Sempre os pressionando e às vezes esmagando-os 31. Nenhum dos que vemos vestidos de púrpura é feliz Como qualquer um desses atores sobre os quais a peça concede um cetro e um manto Enquanto no palco Eles passam impertigados a sua hora diante de uma casa abarrotada Com o peito estufado e saltos altos Mas quando uma vez que eles fazem a sua saída o salto alto é removido E eles retornam à sua própria estatura Nenhum daqueles que foram elevados a uma altura mais alta pelas riquezas e honras É realmente grande Que então parece grandioso para você É porque você está medindo o pedestal junto com o homem Um anão não é alto Apesar de estar em pé sobre uma montanha Uma estátua colossal ainda será alta Mesmo que você a coloque em um poço 32. Este é o erro em que trabalhamos Esta é a razão pela qual somos enganados Não valorizamos ninguém no que ele é Mas acrescentamos ao próprio homem as armadilhas em que está vestido Mas quando você quiser investigar o verdadeiro valor de um homem E saber que tipo de homem ele é Olhe para ele quando estiver nu Faça-o desistir de sua propriedade herdada Seus títulos E os outros enganos da fortuna Deixe o mesmo sem seu corpo Considere sua alma Sua qualidade e sua estatura E assim aprenda se sua grandeza é emprestada Ou se a sua própria mente 33. Se um homem pode contemplar com olhos inabaláveis o brilho de uma espada Se ele sabe que não faz diferença para ele Se sua alma fugirá através de sua boca Ou através de uma ferida em sua garganta Você pode chamá-lo feliz Você também pode chamá-la de feliz se Quando ele é ameaçado com tortura corporal Quer seja o resultado de um acidente ou do poder do mais forte Ele pode sem preocupação ouvir falar de correntes Ou de exílio Ou de todos os medos inúteis que agitam as mentes dos homens E podem dizer Oh donzela Nenhuma nova forma súbita de trabalho ressurge diante dos meus olhos Dentro da minha alma eu tenho prevenido e examinado tudo O onula laborum, o virgo Nova mi faces inopinave sujite Onia prais sepiate que animo me com ipse perege 29 Hoje é você quem me ameaça com esses terrores Mas sempre me assustei com eles E me preparei como homem para encontrar o destino dos homens 34. Se o mal foi considerado de antemão O golpe é suave quando ele vem Para o tolo, hein? E para aquele que confia na fortuna Cada evento à medida que chega vem de uma forma nova e súbita E uma grande parte do mal Para os inexperientes Consiste em sua novidade Isto é provado pelo fato de que os homens resistem com mais coragem Quando se acostumaram a elas As coisas que tinham no início considerado como dificuldades 35. Portanto, o sábio acostuma-se ao chegar da angústia Aliviando longas reflexões os males que os outros aliviam longas tolerâncias Às vezes ouvimos o inexperiente dizer Eu sabia que isso estava reservado para mim Mas o sábio sabe que todas as coisas lhe estão reservadas O que quer que aconteça Ele diz Eu sabia disso Mantenha-se forte Mantenha-se bem Notas 28 Carta ao Xil Sobre a virtude como refúgio de distrações mundanas 29 Trecho de Eneida de Virgílio A resposta de Eneias A profecia de Sibila O Xvi Sobre tomar a própria vida Saudações de Sêneca e Lucílio 1 De repente Chega a nossa visão hoje os navios alexandrinos Quero dizer aqueles que normalmente são enviados adiante para anunciar a chegada da freota Eles são chamados de barcos de correio Os camponeses estão felizes em vê-los Toda a plebe de Puteulitrinter está nas docas e pode reconhecer os barcos alexandrinos Não importa quão grande a multidão de navios Pelo próprio recorte de suas velas Pois somente eles podem manter as suas velas superiores Que todos os navios usam quando no mar 2 Porque nada propulsiona um navio tão bem como Solona Superior Que é de onde a maior parte da velocidade é obtida Assim, quando a brisa se enrijece e se torna mais forte do que é confortável Eles colocam suas velas mais abaixo Pois o vento tem menos força perto da superfície d'água Assim, quando eles atingem Capri e o promontório de onde gigante Palas vigia sobre o pico tempestuoso Alta proceiloso especulatura vertice Palas Todas as outras embarcações são convidadas a contentar-se com a vela maior E a vela superior destaca-se visivelmente nos barcos alexandrinos 3 Enquanto todo mundo se movia e se apressava para a beira d'água Sentia muito prazer na minha preguiça Porque, embora logo recebesse cartas de meus amigos Não tinha pressa de saber como meus negócios estavam progredindo no exterior Ou que notícias traziam as cartas Há algum tempo eu não tenho perdas nem ganhos Mesmo se não fosse um homem velho Não poderia ter ajudado a sentir prazer nisso Mas como é, o meu prazer foi muito maior Pois, mais minúsculas que fossem minhas posses Ainda teria de ter mais dinheiro para a viagem do que o jornadas para viajar Especialmente porque esta viagem em que partimos é uma que não precisa ser seguida até o fim 4 Uma expedição será incompleta se parar no meio caminho Ou em qualquer lugar destilado do nosso destino Mas a vida não é incompleta se for honrada Em qualquer ponto que você deixe de viver Desde que você saia nobremente Sua vida é completa Muitas vezes, no entanto, deve-se abandonar corajosamente E nossas razões, portanto, não precisam serem importantes Pois nem as razões graves nos mantêm aqui 5 Túlio Marcelino Um homem que você conheceu muito bem Que na juventude era uma alma tranquila e envelheceu prematuramente Adoeceu de um mal que não era desesperador Mas era prolongado e problemático E exigia muita atenção Daí ele começou a pensar em morrer Ele reuniu muitos de seus amigos Cada um deles deu conselhos a Marcelino O amigo tímido instando-o a fazer o que tinha decidido fazer O amigo lisonjeiro e blandicioso dando conselhos que supunha que seriam mais agradáveis a Marcelino 6 Mas nosso amigo estoico, homem raro E para elogiá-lo em linguagem que ele merece Um homem de coragem e vigor ou de moestou o melhor Como me parece Pois ele começou da seguinte maneira Não te atormente, meu caro Marcelino Como se a questão que você está ponderando fosse importante Não é importante viver Todos os seus escravos vivem e todos os animais Mas é importante morrer de forma honrosa Sensata e corajosa Reflita quanto tempo você tem feito a mesma coisa Comida, sono, luxúria Traço Esta é a ronda diária de cada um O desejo de morrer pode ser sentido não só pelo homem sensível Ou um homem corajoso ou infeliz Mas até mesmo pelo homem que está apenas saciado 7 Marcelino não precisava de alguém para exortá-lo Mas sim alguém para ajudá-lo Seus escravos se recusaram a cumprir suas ordens O estoico, portanto, removeu seus medos Mostrando-lhes que não havia risco envolvido para a criadagem Exceto quando era incerto se a morte do mestre fora desejado ou não Além disso, é uma prática tão ruim matar seu senhor Como é impedi-lo de se matar à força 8 Então sugeriu ao próprio Marcelino Que seria um ato gentil distribuir presentes Para aqueles que o haviam acompanhado ao longo de toda a sua vida Quando essa vida estava terminada Assim como, quando um banquete é terminado A parte restante é dividida entre os participantes que estão à mesa Marcelino era de uma disposição condescendente e generosa Mesmo quanto à própria propriedade Assim distribuiu poucas somas entre seus escravos pesarosos E também os consolou 9 Não havia necessidade de espada ou de derramamento de sangue Três dias ele jejuou e teve uma tenda colocada em seu próprio quarto Em seguida, uma banheira foi trazida Permaneceu nela um longo tempo e À medida que a água quente continuava a derramar-se sobre ele Ele gradualmente faleceu Não sem uma sensação de prazer Como ele mesmo observou Tal sentimento como uma extinção lenta costuma dar Aquele de nós que já desmaiou sabe experiência o que é este sentimento 10 Esta pequena anedota em que eu tenho devagado não será desagradável para você Pois verá que seu amigo não partiu nem com dificuldade nem com sofrimento Embora se suicidasse Ele se afastou com suavidade Saindo da vida A anedota também pode ser de alguma utilidade Pois muitas vezes uma crise exige apenas esses exemplos Há momentos em que devemos morrer e não estamos dispostos Às vezes morremos e não estamos dispostos 11 Ninguém é tão ignorante a ponto de não saber que devemos morrer em algum momento No entanto, quando alguém se aproxima da morte Alguém se vira para fugir Treme e lamenta Você não consideraria um completo tolo aquele que chorasse não ter estado vivo mil anos? E não é tanto quanto um tolo aquele que chora porque não estará vivo daqui a mil anos? É tudo o mesmo Você não será E você não era Nenhum destes períodos de tempo pertence a você 12 Você foi lançado sobre este ponto do tempo Se você o pudesse fazer mais longo Quanto tempo você o faria? Que chorar Que rezar Você está tomando dores sem propósito Desista de pensar que suas orações podem dobrar decretos divinos de seu fim predestinado Dizine Fata Delmflecti Esperar e Precando 31 Estes decretos são inalteráveis e fixos Eles são governados uma compulsão poderosa e eterna Seu objetivo será o objetivo de todas as coisas O que há de estranho nisso para você? Você nasceu para estar sujeito a esta lei Este destino aconteceu ao seu pai A sua mãe Aos seus antepassados A todos os que vieram antes de você E sucederá a todos os que vierem após Uma sequência que não pode ser quebrada ou alterada Qualquer poder liga todas as coisas e arrasta todas as coisas em seu curso 13 Pense na multidão de homens condenados à morte que virão depois de você Das multidões que irão contigo Você morreria mais corajosamente Suponho Na companhia de muitos milhares E ainda muitos milhares Tanto de homens como de animais Que neste exato momento Enquanto você é irresoluto sobre a morte Estão respirando pela última vez De várias maneiras Mas você Você acreditou que algum dia não alcançaria o destino para o qual você sempre viajou Toda viagem tem seu fim 14 Você acha Suponho Que agora seria correto eu citar alguns exemplos de grandes homens Não Vou citar o caso de um menino A história do rapaz espartano foi preservada Tomado prisioneiro enquanto ainda um adolescente Ele continuou chorando em seu dialeto dórico 32 Eu não serei um escravo E cumpriu a sua palavra Na primeira vez foi ordenado que fizesse um serviço humilde e degradante E o comando era buscar um pinico de quarto Ele partiu seu cérebro contra a parede 15 Tão perto está a liberdade E alguém ainda é escravo Você não preferiria que o seu próprio filho morresse assim Do que alcançasse a velhice como um freaco submisso Que Então Você está angustiado Quando até mesmo um menino pode morrer tão brevamente Suponha que você se recuse a segui-lo Você será conduzido Tome em seu próprio controle o que está agora sob o controle de outro Você não vai pegar emprestado a coragem do menino e dizer Eu não sou o escravo Infeliz companheiro Você é um escravo dos homens Você é um escravo do seu negócio Você é um escravo da vida Pois a vida Se a coragem para morrer faltar É escravidão 16 Você tem algo que vale a esperar Seus próprios prazeres Que fazem com que você se demore e lhe segura Já estão exaustos Nenhum deles é uma novidade para você E não há nenhum que não tenha se tornado odioso Porque já está enfastiado ele Você sabe o sabor do vinho e dos tônicos Não faz diferença se centenas ou milhares de medidas passam sua bexiga Você não é nada senão um coador de vinho Você é conhecedor do sabor da ostra e do salmonete O seu luxo não deixou nada a ser desbravado em anos vindouros E ainda assim estas são as coisas das quais você é arrancado involuntariamente 17 O que mais você lamentaria ter retirado de você? Amigos Mas quem pode ser um amigo para você? País? O que? Você considera o suficiente seu país para se atrasar para o jantar? A luz do sol? Você iria extingui-la? Se pudesse Pois o que é que você já fez que estivesse apto a ser visto na luz? Confessa a verdade Não é porque você almeja a Câmara do Senado ou o Fórum Ou mesmo pelo mundo da natureza Que você gostaria de adiar a morte É porque você é relutante em deixar o mercado de peixe Embora você tenha esgotado seus estoques 18 Você tem medo da morte Mas como você pode desprezá-la no meio de uma ceia de cogumelos? Você deseja viver Bem, você sabe como viver Você tem medo de morrer Mas venha agora Esta sua vida é algo além da morte Caius César estava passando pela Via Latina Quando um homem saiu das fileiras dos prisioneiros Com a barba grisalha pendendo até o peito E implorando para ser morto O que? Disse César Você está vivo agora Essa é a resposta que deve ser dada aos homens A quem a morte viria como um alívio Você tem medo de morrer O que? Você está vivo agora 19 Mas, diz 1 Eu desejo viver Pois estou empenhado em muitas buscas honrosas Eu sou relutante em deixar os deveres da vida Os quais estou cumprindo com lealdade e zelo Certamente você está ciente de que morrer também é um dos deveres da vida Você não está abandonando nenhum dever Porque não há um número definido estabelecido que você seja obrigado a completar 20 Não há vida que não seja curta Comparado com o mundo da natureza Mesmo a vida de Nestor era curta Ou Sátia A mulher que mandou esculpir em Solap de que tinha vivido 99 anos Algumas pessoas Veja Vangloriam-se de suas longas vidas Mas quem poderia ter suportado a velha senhora se ela tivesse tido a sorte de completar seu centésimo ano É com a vida como é com uma peça de teatro Não importa quanto tempo a ação é tecida Mas quão boa é a atuação Não faz diferença em que ponto você parar Pare quando quiser Apenas providência que o ato de encerramento seja bem realizado Mantenha-se forte Mantenha-se bem Notas 30 Na Baía de Nápoles Foi o quartel-general na Itália do importante comércio de grãos com o Egito No qual os magistrados romanos contavam para alimentar a população 31 Trecho de Eneida de Virgílio 32 O Dórico ou Dório era um dialeto do grego antigo Suas variantes eram faladas no sul e no leste da península do Peloponeso Em Creta, Rodizinho e algumas ilhas do sul do Mar Egeu Em outras cidades na costa da Ásia Menor Lux vi Sobre o poder curativo da mente Saudações de Sêneca e Lucílio 1 Estou desolado ouvir que é freia quentemente incomodado pelo catarro e crises curtas de febre que os seguem e, particularmente porque eu mesmo experimentei esse tipo de doença e a desprezei em seus estágios iniciais Pois quando eu ainda era jovem, eu podia suportar dificuldades e mostrar uma fachada ousada para a doença Mas eu finalmente sucumbi, e cheguei a tal estado que não podia fazer nada além de fungar Reduzido a extrema magreza 33 2 Eu freia quentemente e debati com o impulso de terminar minha vida Mas a lembrança do meu velho pai me manteve em pé Pois eu refleti Não como corajosamente eu tinha o poder de morrer Mas quão pouco poder ele teria em suportar corajosamente a perda de mim E assim me mandei viver Vezes é um ato de bravura até mesmo viver 3 Agora vou dizer-lhe o que me consolou nesses dias Afirmando desde o início que estas mesmas ajudas à minha paz de espírito eram tão eficazes quanto a medicina Consolação honrosa resulta em cura E tudo o que eleva a alma ajuda o corpo também Meus estudos foram minha salvação Eu acredito à filosofia que tenha recuperado minhas forças Devo minha vida à filosofia E essa é a menor das minhas obrigações 4 Meus amigos, também, me ajudaram muito em atingir a boa saúde Eu costumava ser confortado em suas palavras animadoras Pelas horas que passavam a minha cabeceira e sua conversa Nada, meu excelente Lucilio Refresca e auxilia um doente tanto quanto o afeto de seus amigos Nada mais rouba a expectativa e o medo da morte Na verdade, eu não podia acreditar que Se eles sobrevivessem a mim Eu deveria morrer Sim, repito, pareceu-me que eu deveria continuar a viver Não com eles, mas através deles Imaginei-me a não ceder a minha alma Mas a transferir para eles Todas estas coisas me deram a disposição de me socorrer e suportar qualquer tortura Além disso, é um estado muito miserável ter perdido entusiasmo em morrer E não ter nenhum entusiasmo em viver 5. Esses, então, são os remédios aos quais você deve recorrer O médico prescreverá seus passeios e seu exercício Ele o advertirá a não se tornar viciado na ociosidade Como é propensão do inválido inativo Ele ordenará que você leia com mais força e exercite em seus pulmões as passagens e cavidades afetadas Ou a navegar e sacudir suas entranhas um movimento suave Ele recomendará o alimento apropriado E o momento apropriado para auxiliar sua força Convinhou abster-se dele a fim reduzir sua tosse Mas quanto a mim O meu conselho para você é este E é uma cura Não apenas desta sua doença Mas para toda a sua vida Despreze a morte Não há sofrimento no mundo Quando escapamos do medo da morte 6. Há três elementos sérios em cada doença Medo da morte Dor corporal e interrupção dos prazeres Sobre a morte já foi dito E eu vou acrescentar apenas uma palavra Este medo não é um medo da doença Mas um medo da natureza Muitas vezes a doença adia a morte E a visão da morte tem sido a salvação de muitos homens Você vai morrer Não porque você está doente Mas porque você está vivo Mesmo após você tiver sido curado O mesmo fim o espera Quando você se recuperar Não será da morte Mas da má saúde Que você escapou 7. Voltemos agora Agora a consideração da desvantagem característica da doença É acompanhada a grande sofreimento O sofreimento No entanto É tornado suportável em interrupções Pois a tensão da dor extrema deve chegar ao fim Nenhum homem pode sofrer severamente em muito tempo A natureza Que nos ama com muita ternura Nos constituiu para fazer a dor suportável ou curta 8. As dores mais severas têm seu assento Nas partes mais esbeltas de nosso corpo Nervos Articulações e qualquer outra das passagens estreitas Machucam mais cruelmente quando desenvolvem problemas dentro de seus espaços contraídos Mas estas partes tornam-se logo entorpecidas e Causa da própria dor Perdem a sensação de dor Seja porque a força vital Quando enquadrada em seu curso natural e alterada para o pior Perde o poder peculiar através do qual prospera e através da qual ela nos adverte Ou porque os humores enfermos do corpo Quando deixam de ter um lugar em que possam fluir São lançados de volta sobre si mesmos e privam de sensação as partes em que causaram a congestão 9. Tanto a gota Não só nos pés como nas mãos E toda a dor nas vértebras e nos nervos Tem seus intervalos de descanso em momentos em que tem entorpecidas partes que antes torturaram As primeiras pontadas Em todos esses casos São o que causa a angústia E seu início a determinado lapso de tempo De modo que há um fim na dor quando o entorpecimento se inicia A dor nos dentes Olhos e ouvidos é mais aguda pelo fato de estar entre os estreitos espaços do corpo Não menos aguda do que na própria cabeça Mas se é mais violenta do que o habitual Ela se transforma em delírio e estupor 10. Isto é, conseguinte, uma consola para a dor excessiva Que você deixará de senti-la a se sentir em excesso A razão, entretanto, que os inexperientes são impacientes quando seus corpos sofrem É que eles não se habituaram a se contentar em espírito Eles têm sido intimamente associados com o corpo Portanto, um homem de mente elevada e sensível separa a alma do corpo E convive com a parte melhor ou divina E somente na medida em que é obrigado Com a parte queixosa e freágil 11. Mas ama dificuldade Dizem os homens Ficar sem os nossos prazeres habituais Jejuar Sentir sede e fome Estes são realmente graves quando o primeiro se abstém deles Mais tarde o desejo morre Porque os próprios apetites que levam ao desejo se cansam e nos abandonam Então o estômago torna-se petulante Então o alimento pelo qual nós suplicávamos antes se torna odioso Nossos próprios desejos desaparecem E não há amargura em ficar sem o que você deixou de desejar 12. Além disso Toda a dor, vezes, para, ou de qualquer modo a freiocha Além disso, pode-se tomar precauções contra o seu retorno E, quando ameaça, podemos controlá-la a meio de remédios Cada variedade de dor tem seus sintomas premonitórios Isso é verdade Principalmente, na dor habitual e recorrente Podemos suportar o sofreimento que a doença ocasiona Quando consideramos seus resultados com desprezo 13. Mas não você mesmo faça as suas angústias mais pesadas carregando-as de queixas A dor é ligeira se seu juízo não acrescentou nada Mas se, outro lado, você começar a encorajar a si mesmo e dizer Não é nada É um assunto insignificante Mantém um coração forte que em breve cessará Em seguida, ao pensar que é leve Você vai torná-la leve Tudo depende da opinião Ambição, luxo, ganância Está ligado à opinião É de acordo com a opinião que sofreremos 14. Um homem é tão miserável como se convenceu que seja Creio que devemos acabar com a queixa sobre os sofreimentos passados e com toda a linguagem como esta Ninguém nunca esteve pior do que eu Que sofreimentos? Que males tenho suportado? Ninguém pensa que eu me recuperarei Minha família lamenta a mim E os médicos desistiram de mim Homens que são torturados não são despedaçados com tanta agonia No entanto, mesmo se tudo isso é verdade É fim do passou Que benefício há na revisão de sofreimentos passados E em ser infeliz Só porque uma vez que você esteve infeliz Além disso, todos acrescentam muito aos seus próprios males e contam mentiras para si mesmo E o que era amargo de suportar é agradável de ter suportado É natural regozijar-se com o fim dos males Dois elementos devem ser erradicados de uma vez todas Medo do sofreimento futuro e a lembrança do sofreimento passado Já que este último não me preocupa mais E o primeiro não me preocupa ainda 15 Mas, quando estivermos no meio dos problemas Deveríamos dizer Talvez um dia a lembrança desta tristeza vai até mesmo trazer prazer Força etia e colimera inicio Vabit 34 Deixe um homem lutar contra eles com toda a sua força Se uma vez cede, vai ser vencido Mas se luta contra os seus sofreimentos Vencerá De fato, no entanto O que a maioria dos homens faz é arrastar em suas próprias cabeças uma ruína que eles deveriam tentar erradicar Se você começar a retirar seu apoio daquilo que lhe faz avançar e cambaleia e está pronto para submergir A derrota irá seguir você e se apoiar mais pesadamente sobre você Mas se você se mantiver o firme e se decidir a revidar Ela será forçada para trás 16 Que golpes os atratas recebem no rosto e em todo o corpo No entanto, seu desejo de fama Eles sofrem em cada tortura E eles sofrem essas coisas não só porque eles estão lutando Mas para poder lutar Seu próprio treinamento significa tortura Portanto, deixemos conseguir também o caminho para a vitória em todas as nossas lutas Pois a recompensa não é uma guirlanda Nem um ramo de palmeira Nem um trompetista que pede silêncio ao proclamar nossos nomes Mas sim virtude Firmeza de alma e paz que é a ganha para sempre Se a fortuna for completamente vencida em qualquer combate Você diz Eu sinto dor severa 17 O que então? Você será aliviado de senti-la Se você a suportar como uma mulher Assim como um inimigo é mais perigoso para um exército em retirada Também cada problema que a fortuna nos traz nos ataca mais ainda se cedermos e virarmos as costas Mas o problema é sério O que? É para este propósito que somos fortes Para que tenhamos cargas leves a suportar Você teria sua doença prolongada Ou a faria rápida e curta Se é longa Significa uma trégua Permite-lhe um período para descansar a si mesmo Concede a você a benção do tempo em abundância Assim como surge Também deve retroceder Uma doença curta e rápida fará uma de duas coisas Ela irá saciar-se ou ser extinguida E que diferença faz se ela não é mais ou eu não sou? Em ambos os casos Há um fim da dor 18 Isso, também, ajudará A focar a mente para pensamentos de outras coisas e Assim, afastar-se da dor Lembre-se de que atos honrados ou corajosos que fez Considera o lado bom de sua própria vida Discorra em sua memória aquelas coisas que você particularmente admirou Então pense em todos os homens corajosos do que superaram a dor Daquele que continuou a ler seu livro enquanto permitiu o corte das veias com varizes Daquele que não cessava de sorrir Embora aquele mesmo sorriso enfurecesse tanto os seus torturadores que experimentavam sobre ele todo instrumento de sua crueldade Se a dor pode ser conquistada a um sorriso Não será conquistada pela razão? 19 Você pode me dizer agora o que você quiser De resfriados Ataques de tosse que trazem para cima partes de nossas entranhas Febre que enche nossos órgãos vitais Cede Membros tão torcidos que as articulações se projetam em diferentes direções Ainda pior do que estes são a estaca A cremalheira O ferro em brasa O instrumento que reabre as feridas enquanto as feridas estão ainda inchadas E que impulsiona a sua marca ainda mais profundamente No entanto, houveram homens que não pronunciaram gemidos em meio a essas torturas Mais ainda Diz o torturador Mas a vítima não implora a libertação Mais ainda Ele diz novamente Mas nenhuma resposta chega Mais ainda A vítima sorri E de coração Você não pode tentar Após um exemplo como este Também zombar da dor 20 Mas Objeta A minha doença não me permite fazer nada Afastou-me de todos os meus deveres É o seu corpo que é prejudicado pela má saúde E não a sua alma É esta razão que obstrui os pés do corredor e dificulta a obra do sapateiro ou do artesão Mas se sua alma estiver habitualmente em prática Você vai peticionar e ensinar Ouvir e aprender Investigar e meditar O que mais é necessário Você acha que não está fazendo nada se possui autocontrole mesmo doente Você estará mostrando que uma doença pode ser superada Ou de qualquer forma suportada 21 Ah, asseguro-lhe Um lugar para virtude mesmo sobre um leito de hospital Não é só a espada e a frente de batalha que provam a alma alerta e não conquistada Pelo medo Um homem pode mostrar bravura mesmo quando envolvido em pijama hospitalar Você tem algo a fazer? Lutar bravamente contra a doença Se ela não obrigar a nada Não seduzir a nada É um exemplo notável que exibirá Que grande assunto para a fama Se pudéssemos ter espectadores de nossa doença Seja seu próprio espectador Busque seus próprios aplausos 22 Novamente Há dois tipos de prazeres A doença restringe os prazeres do corpo Mas não acaba com eles Não Se a verdade for considerada Serve para excitá-los Porque quanto mais sedento é um homem Mais ele gosta de beber Quanto mais fome ele tem Mais prazer toma na comida O que quer que se obtenha depois de um período de abstinência É o recebido com maior entusiasmo O outro tipo No entanto Os prazeres da mente Que são maiores e menos incertos Nenhum médico pode recusar ao doente Quem procura estes e sabe bem o que são Despreza todos os prazeres dos sentidos 23 Os homens dizem Pobre companheiro doente Mas que É porque ele não mistura neve com o seu vinho Ou porque ele não reaviva o freio de sua bebida Misturado como está em uma tigela de bom tamanho com lascas de gelo Ou porque não tem ostras frescas do lago de Lucrino 35 abertas à sua mesa Ou porque não há nenhum barulho de cozinheiros em sua sala de jantar Pois eles trazem o seu aparelho de cozinha junto com seus mantimentos Pois o luxo já inventou essa moda De levar a cozinha para acompanhar o jantar Para que a comida não fique morna ou não seja insuficientemente quente Para um paladar já endurecido pelo mimo 24 Pobre doente Ele vai comer tanto quanto pode digerir Não haverá javali diante de seus olhos Banido da mesa como se fosse uma carne comum E no seu aparador não haverá amontoado nenhum de carne de peito de pássaros Porque o enoja haver pássaros servidos inteiros Mas que mal lhe foi feito Você vai jantar como um homem doente Ou às vezes Como um homem sádio 25 Todas estas coisas No entanto Podem ser facilmente suportadas O mingau A água morna E qualquer outra coisa que parece insuportável para um homem exigente Para quem está chafurdando no luxo Doente na alma e não no corpo Se apenas deixarmos de estremecer com a morte E deixaremos Apenas quando tivermos adquirido o conhecimento dos limites do bem e do mal Então E só então A vida não nos canchará Nem a morte nos fará temer 26 Porque o excesso de si mesmo nunca pode aproveitar uma vida Que avalia todas as coisas que são múltiplas Grandes Divinas Só o ócio inútil costuma fazer os homens odiarem suas vidas Para aquele que percorre o universo A verdade nunca pode esmorecer Serão as inverdades que irão infastiar 27 É Outro lado Se a morte se aproxima com seu chamado Mesmo que intempestível em sua chegada Mesmo cortado em seu primor Um homem já provou o gosto de tudo que uma vida mais longa poderia dar Tal homem Em grande medida Chegou a compreender o universo Ele sabe que as coisas honrosas não dependem do tempo para o seu crescimento Mas qualquer vida deve parecer curta para aqueles que medem seu cumprimento Prazeres que são vazios e isso sem limites 28 Refreia-se que se com pensamentos como estes E Entretanto Reserve algumas horas para nossas cartas Chegará um tempo em que nos uniremos novamente Mais curto que este tempo possa ser Vamos fazê-lo longo Sabendo como empregá-lo Pois Como afirma Posidônio Um só dia entre os sábios dura mais do que a vida mais longa dos ignorantes 29 Enquanto isso Agarre-se a este pensamento e abrace-o de perto Não ceda à diversidade Não confie na prosperidade Mantenha diante de seus olhos todo o alcance do poder da fortuna Como se ela certamente fosse fazer tudo o que pode fazer Aquilo que há muito tempo se espera vê mais suavemente Mantenha-se forte Mantenha-se bem Notas 33 A tal ponto que Calígula Inimigo de Sêneca Se absteve de executá-lo Com o pretesto que logo morreria 34 Trecho de Aeneida Virgílio 35 O Lago de Lucrino é um lago de água salgada da Campania No sul da Itália Nos dias romanos Sua pescaria era importante e suas ostras muito apreciadas Como são ainda hoje Lux 6 Sobre as recompensas da pesquisa científica Saudações de Sêneca e Lucílio 1 Tenho aguardado uma carta de você Em que me informasse da novidade revelada durante a sua viagem ao redor da Sicília E sobretudo para me dar mais informações sobre a própria Caribdes 36 Eu sei muito bem que Sila é uma rocha E de fato uma rocha não temida pelos marinheiros Mas no que diz respeito a Caribdes Gostaria de ter uma descrição completa Para ver se ela concorda com os relatos da mitologia E Se você tem acaso investigado Favor me esclareça sobre o seguinte É açoitada em um redemoinho constante E causado o vento de uma única direção Ou todas as tempestades servem para perturbar a sua profundidade É verdade que os objetos arrastados para baixo pelo redemoinho nesse estreito São transportados muitos quilômetros debaixo de água E então chegam à superfície na praia perto de Taormina 2 Se você me escrever um relato completo desses assuntos Então teria a ousadia de pedir-lhe para executar outra tarefa Também para subir o Etina 37 A meu pedido especial Certos naturalistas inferiram que a montanha está se esgotando e gradualmente diminuindo Porque os marinheiros costumavam vê-la partir de uma maior distância A razão para isto pode ser Não que a altura da montanha esteja diminuindo Mas porque as chamas se tornaram mais freacas e as erupções menos fortes e copiosas E porque, pela mesma razão, a fumaça também é menos ativa durante o dia Entretanto, qualquer uma destas duas coisas é possível acreditar Que um lado a montanha está decrescendo porque é consumida dia a dia E que, outro lado, permanece do mesmo tamanho porque a montanha não está se devorando Mas, em vez disso, a matéria que quer faz ferver se reúne em algum vale subterrâneo E é alimentada a outro material Encontrando na montanha não o alimento que ela requer Mas simplesmente uma passagem 3. Há um lugar bem conhecido na Alessia 38 Chamado pelos habitantes Hephaestion Onde o chão está cheio de buracos em muitos lugares E é cercado um fogo inofensivo Que não prejudica as plantas que crescem lá Daí que o lugar seja fértil e exuberante em crescimento Porque as chamas não queimam Mas simplesmente brilham com uma força suave e freaca 4. Mas adiemos esta discussão E examine o assunto quando você me der uma descrição de quão distante a neve está da cratera Quero dizer, a neve que não derrete mesmo no verão Tão segura que está do fogo adjacente Mas não há motivo para que você cobre este trabalho em minha conta Pois você está prestes a satisfazer sua própria mania de escrever bem Sem incumbência de ninguém 5. Não O que posso oferecer-lhe se não apenas descrever o Etina em seu poema E tocar ligeiramente em um tópico que é uma questão de ritual para todos os poetas O vídeo não pode ser impedido de usar este tema simplesmente porque Virgílio já o havia coberto inteiramente Nem nenhum desses escritores assustou Cornélio Severo Além disso, o tema tem servido a todos com resultados felizes E aqueles que foram antes me parecem não ter antecipado tudo o que poderia ser dito Mas apenas ter aberto o caminho 6. Faz muita diferença se você se aproxima de um assunto que foi esgotado Ou em que o terreno foi simplesmente quebrado Neste último caso, o tópico cresce dia a dia E o que já foi descoberto não impede novas descobertas Além disso, quem escreve o último tem o melhor do negócio Ele encontra já a mão as palavras que, quando empacotadas de uma maneira diferente Mostram um novo rosto E não os está roubando Como se pertencessem a outra pessoa Quando os usa Porque são propriedades comuns a todos 7. Agora, se o Etina não faz a sua boca salivar Eu estou equivocado com você Há algum tempo que você deseja escrever algo no estilo grandioso e no nível da velha escola Pois a sua modéstia não lhe permite elevar suas esperanças Essa sua qualidade é tão pronunciada que Para mim, é provável que reduz a força de sua capacidade natural Como se houvesse qualquer perigo superar os outros É assim que você reverência os antigos mestres 8. A sabedoria tem esta vantagem Entre outras, que nenhum homem pode ser superado o outro Exceto durante a escalada Mas quando você chega ao topo É um empate Não há espaço para mais subida O jogo acabou Pode o sol adicionar ao seu tamanho? A lua pode avançar além de sua plenitude habitual? Os mares não aumentam a granel O universo mantém o mesmo caráter Os mesmos limites 9. As coisas que atingiram a sua plena estatura não podem crescer mais Os homens que alcançaram a sabedoria serão, portanto, iguais e em pé de igualdade Cada um deles possuirá seus próprios dons peculiares Um será mais afável Outro mais fácil Outro mais pronto de fala Uma quarto mais eloquente Mas no que diz respeito à qualidade em discussão O elemento que produz felicidade É igual em todos eles 10. Não sei se Estietna Seu pode desabar e cair em ruínas Se sua cúpula elevada Visível em muitos quilômetros do alto mar É desgastado pelo poder incessante das chamas Mas sei que a virtude não será reduzida a um plano inferior Os chamas ou ruínas Sua é a única grandeza que não conhece rebaixamento Não pode haver para ela mais crescimento ou redução Sua estatura, como a das estrelas no céu, é fixa Isso, esforçamos-nos elevar-nos a esta altitude 11. Já grande parte da tarefa foi cumprida Ou melhor, se eu puder confessar a verdade Não muito Pois o bem não significa meramente ser melhor do que o mais baixo Quem que pudesse pegar se não um mero vislumbre da luz do dia Teria orgulho de seus poderes de visão Quem vê o sol brilhar através de uma névoa Pode estar contente que tenha escapado das trevas Mas ainda não desfreia o tabenção da luz 12. Nossas almas não terão razão Para se regozijar de sua sorte Até que, libertadas dessa escuridão em que elas tateiam Não tenham apenas vislumbrado o brilho com a visão freaca Mas tenham absorvido a plena luz do dia E tenham sido restauradas em seu lugar no céu Até que, de fato, elas recuperem o lugar que ocuparam na atribuição de seu nascimento A alma é convocada acima pela sua própria origem E alcançará esse objetivo antes mesmo de ser libertada da prisão aqui embaixo Assim que tiver rejeitado o pecado e, com pureza e leveza, ter saltado para os reinos celestiais do pensamento 13. Alegra-me, amado Lucilio, que este ideal nos ocupa Que o persegamos com todas as nossas forças Ainda que poucos o saibam ou até ninguém A fama é a sombra da virtude Ela atenderá a virtude mesmo contra a sua vontade Em, como a sombra às vezes precede e às vezes segue ou até mesmo se atrasa A fama algumas vezes nos precede e se mostra à vista E às vezes está na retaguarda E é tanto maior quanto mais tarde chegar Uma vez que a inveja bater em um retiro 14. Quanto tempo os homens acreditavam que Demócrito estava louco A glória mal chegou a Sócrates E quanto tempo permanecemos ignorando Catão Eles o rejeitaram e não conheceram o seu valor até o perderem Se Rutilio não se tivesse resignado a errar Sua inocência e virtude teriam escapado a notícia A hora de seu sofreimento foi a hora de seu triunfo Ele não deu graças sua fortuna E acolheu seu exílio com os braços abertos Já mencionei até agora aqueles a quem a fortuna trouxe renome no próprio momento da perseguição Mas quantos são aqueles cujo progresso em direção à virtude veio à luz somente após sua morte E quantos foram arruinados, não resgatados, sua reputação 15. A Epicuro, exemplo, como é admirado Não só pelos mais cultos, mas também esta turba ignorante Este homem, entretanto, era desconhecido a Atenas E assim, quando já havia sobrevivido muitos anos Seu amigo Metrodoro, acrescentou em uma carta estas últimas palavras Proclamando com gratidão a amizade que havia existido entre eles Tão grandiosamente abençoados fomos Metrodoro e eu Que não houve nenhum prejuízo para nós sermos desconhecidos e quase não percebidos Nesta famosa terra da Grécia 16. Não é verdade, então, que os homens os descobriram depois de terem cessado de ser Acaso a sua fama não brilhou? Metrodoro também admite esse fato em uma de suas cartas Que Epicuro e ele não eram bem conhecidos do público Mas ele declara que, após a vida de Epicuro e de sua própria Qualquer homem que pudesse querer seguir seus passos ganharia grande e pronto renome 17. Virtude nunca é perdida de vista E ainda ter sido despercebida não é perda Chegará um dia que a revelará Mesmo escondida ou reprimida pelo despeito de seus contemporâneos Esse homem nasce apenas para alguns Que só pensa nas pessoas de sua própria geração Muitos milhares de anos e milhares de povos virão atrás de você E a estes que você deve ter consideração Maldade pode ter imposto silêncio sobre a boca de todos os que estavam vivos em sua é Mas haverá homens que o julgarão sem preconceitos e sem favores Se há alguma recompensa que a virtude recebe das mãos da fama Nem mesmo isso pode expirar Nós mesmos, de fato, não seremos afetados pela conversa da posteridade Todavia, a posteridade nos acalentará e nos celebrará Embora não poderemos ter consciência disso 18. A virtude nunca falhou em recompensar um homem Tanto durante a sua vida como depois da sua morte Desde que a tenha seguido fielmente Desde que não se tenha enfeitado ou pintado a si próprio Mas tenha sido sempre o mesmo Quer tenha aparecido perante os olhos dos homens depois de ser anunciada Ou de repente sem preparação O fingimento não realiza nada Poucos são enganados Uma máscara que é facilmente retirada do rosto A verdade é a mesma em cada parte As coisas que nos enganam não têm substância real Mentiras são coisas frianzinas Elas são transparentes Se você as examinar com cuidado Mantenha-se forte Mantenha-se bem Notas 36. Caríbedes Era uma criatura marinha protetora de limites territoriais no mar Em outra tradição Seria um turbilhão criado por Zedon Homero posicionou-a como entidade mitológica Na tradição mitológica grega Caríbedes era habitualmente relacionada a Sila Outro monstro marinho Os dois moravam nos lados opostos do Estreito de Messina Que separa Penins no Letálica da Sicília E personificavam os perigos da navegação perto de rochas e redemoinhos Três vezes dia Sorvia as águas do mar e três vezes dia tornava cuspilas 37. O Etina é um vulcão ativo situado na parte oriental da Sicília Entre as províncias de Messina e Catania É o mais alto vulcão da Europa e um dos mais altos do mundo Atingindo aproximadamente 3.350 metros de altitude Variando devido às frequentes erupções 38. Ulissa era o nome de uma região da Antiga Ásia Menor Onde hoje estão localizadas as províncias de Antalha e Mugla Na costa sul da moderna Turquia LXXX Sobre decepções mundanas Saudações de Sêneca e Lucilio 1. Hoje eu tenho algum tempo livre Graças não tanto a mim Mas sim aos jogos Que atraíram todos os chatos para a luta de boxe 39. Ninguém vai me interromper Ou perturbar o trem de meus pensamentos Que irá em frente com mais ousadia Como resultado da minha própria confiança A minha porta não tem continuamente rangido em suas dobradiças Nem minha cortina tem sido puxada para o lado Meus pensamentos podem marchar com segurança E isso é tanto mais necessário para quem é independente E segue seu próprio caminho Posso então não seguir antecessores? Sim, mas me permito descobrir algo novo Alterar, rejeitar Eu não sou um escravo deles Embora eu lhes dê a minha aprovação 2. E, no entanto Essa foi uma palavra muito ousada Que eu falei quando me assegurei De que deveria ter um pouco de aposentadoria Tranquila e ininterrupta Pois bem Uma grande ovação vem do estádio E enquanto isso não me deixa distraído Ela muda meu pensamento Para um contraste sugerido Este mesmo barulho Quantos homens Digo a mim mesmo Treinam seus corpos E quão poucos treinam suas mentes Que multidões se reúnem aos jogos Espúrios como são e dispostos apenas para o passatempo Trace que solidão reina onde as artes boas são ensinadas Como são imbecis os atletas cujos músculos e ombros nós admiramos 3. A questão que eu mais pondero é a seguinte Se o corpo pode ser treinado a tal grau de resistência que vai suportar os golpes e chutes De vários oponentes de uma só vez E em tal grau que um homem pode durar o dia e resistir ao sol escaldante no meio da poeira ardente Encharcado todo o tempo com seu próprio sangue Se isso puder ser feito Quanto mais facilmente a mente poderia ser endurecida Para que pudesse receber os golpes da fortuna e não ser conquistada Para que pudesse lutar novamente depois de ser derrubada Depois que foi pisada e espezinhada Pois, embora o corpo precise de muitas coisas para ser forte A mente cresce de dentro Dando-se nutrição e exercício Os atletas de lá devem ter comida abundante Copiosa bebida Quantidades copiosas de óleo E longo treinamento também Mas você pode adquirir virtudes sem equipamento e sem despesas Tudo o que vai fazer de você um homem bom está dentro de você 4. E o que você precisa para se tornar bom? Basta desejar Mas que melhor coisa você poderia desejar do que romper com essa escravidão? Uma escravidão que nos oprime a todos Uma escravidão que até mesmo nossas minores propriedades Nascidas em meio a tal degradação Se esforce de toda maneira possível para nos despojar Em troca da liberdade eles entregam economias que rasparam enganando suas próprias barrigas Você não estará ansioso para alcançar a liberdade a qualquer preço Visto que você a reivindica como seu direito de primogenitura 5. Que lança olhares em direção a sua caixa forte A liberdade não pode ser comprada Portanto, é inútil entrar em seu livro 6. Você deve dar este bem a si mesmo e buscá-lo a si mesmo Antes de tudo, liberte-se do medo da morte Pois a morte põe a canga sobre nossos pescoços Então liberte-se do medo da pobreza 6. Se você soubesse quão pouco mal há na pobreza Compare os rostos dos pobres com os dos ricos O homem pobre sorri com mais frequência e mais genuinamente Seus problemas não vão em profundidade Mesmo que alguma ansiedade vá de encontro com ele Passa como uma nuvem agitada Mas a alegria daqueles a quem os homens chamam de feliz é fingida Enquanto sua tristeza é pesada e supurada E mais pesada Porque eles não podem Entretanto, exibir sua tristeza Mas devem fingir o papel da felicidade No meio das aflições que devoram seus próprios corações 7. Muitas vezes me sinto chamado a usar a seguinte ilustração E parece-me que nada expressa mais eficazmente este drama da vida humana Onde nos são atribuídas as partes que devemos desempenhar tão mal Lá está o homem que atua no palco com um esplendido estilo de vida E a cabeça jogada para trás e diz Ei, eu sou aquele que em Argos chama de senhor A quem Pelop deixou terras que se espalham do eles.40 E do mar jônico até o estreito estímico Em Peru agis Regnami e liquite Pelops Com a pontuável exática e abionil mariojeturistimus 41 E quem esse homem? Ele é apenas um escravo Seu salário é das cinco medidas de grãos e cinco denários 42 8. Acolá outro que, orgulhoso e rebelde e empolado pela confiança em seu poder Declama Paz Menelau 43 Oestamon te matará Codnes e Kieris Menelai Acidestra Oxides Recebe uma miséria diária e dorme em trapos Você pode falar da mesma maneira sobre todos estes fanfarrões que você vê em literas Acima das cabeças dos homens e acima da multidão Em todos os casos sua felicidade é vestida como a máscara do ator Rasgue-a E você vai desprezá-los 9. Quando você compra um cavalo Você pede que seu cobertor seja removido Você tira as roupas dos escravos do que são anunciados para venda De modo que nenhuma falha corporal possa escapar a sua observação Se você julgar um homem Você o julga quando está envolvido em um disfarce Os negociantes de escravos escondem sob algum tipo de adorno qualquer defeito que possa ofender E essa razão os próprios ornamentos despertam a suspeita do comprador Se você aviste uma perna ou um braço que está amarrado em panos Você exige que ele seja desnudado e que o próprio corpo seja revelado a você 10. Você vê aquele rei da Sítia ou da Sarmata com a cabeça adornada com o distintivo de seu ofício Se você desejar ver o que ele vale e saber o seu valor total Tire a sua coroa Muito mal se esconde debaixo dela Mas que eu falo dos outros Se você deseja definir um valor em si mesmo Coloque ao lado seu dinheiro Suas propriedades Suas honrarias E olhe para a sua própria alma No momento Você está tomando a palavra dos outros pelo que você é Mantenha-se forte Mantenha-se bem Notas Trinta e nove Provavelmente uma disputa em que os participantes juntaram pesos de chumbo às mãos para aumentar a força dos golpes Quarenta Atual Dardanelos É um estreito no noroeste da Turquia ligando o mar e geomar de Mármara Quarenta e uma autoria desconhecida Quarenta e dois Uma pequena moeda de prata que era de maior circulação no Império Romano É geralmente aceito que no fim da república e no início do principado Um denário correspondia ao salário diário de um trabalhador Com um denário era possível comprar em torno de oito quilos de pão Quarenta e três Minelau Na mitologia grega Foi um rei lendário de Esparta Irmão mais novo de Agamé Minon O rapto da sua mulher Alexandre Deu origem à Guerra de Troia Ele xxx e sobre favores e sua retribuição Quarenta e quatro Saudações de Sêneca Lucilio Um Você se queixa de ter encontrado com uma pessoa ingrata Se esta é a sua primeira experiência desse tipo Você deve agradecer a sua boa sorte ou a sua cautela Neste caso Entretanto O cuidado não pode fazer nada além de torná-lo pouco generoso Pois se quiser evitar tal perigo Não vai conferir benefícios E assim Que os benefícios não possam ser perdidos com outro homem Eles serão perdidos para si mesmo É melhor Em Obter nenhum retorno do que não conferir benefícios Mesmo depois de uma colheita ruim deve-se semear de novo Pois muitas vezes as perdas devidas à aridez contínua de um solo improdutivo São compensadas um ano de fertilidade Dois Para descobrir uma pessoa grata Vale a julgar muitos ingratos Nenhum homem tem uma mão tão infalível Quando confere benefícios que ele não seja freiaquentemente enganado É bom para o viajante avaguear Pois assim ele pode abrir novos caminhos Depois de um nau freiajo Os marinheiros tentam o mar novamente O banqueiro não é espantado para longe do fórum pelo vigarista Se alguém for obrigado a abandonar tudo o que causa problemas A vida logo ficaria enfadonha em meio à ociosidade indolente Mas no seu caso esta situação pode levá-lo a se tornar mais caridoso Pois quando o resultado de qualquer empreendimento é incerto Deve-se tentar novamente e novamente A fim de se ter sucesso em última instância 3 Contudo Discuti o assunto com suficiente plenitude Nos volumes que escrevi Intitulados sobre benefícios 45 O que eu acho que deve Principalmente Ser investigado é isso Um ponto que sinto não ter sido suficientemente esclarecido Se aquele quem nos ajudou e quitou a conta E libertou-nos de nossa dívida Se ele nos faz mal mais tarde Você pode adicionar esta pergunta também Se quiser Quando o dano feito mais tarde é maior do que a ajuda prestada anteriormente 4 Se você está procurando a decisão formal e justa de um juiz rigoroso Verá que ele examina um ato pelo outro E declara Embora as lesões superam os benefícios No entanto Devemos acreditar aos benefícios qualquer coisa que resta mesmo depois da lesão O dano causado foi realmente maior Mas o atute foi feito primeiro Daí o tempo também deve ser levado em conta 5 Outros casos são tão claros que eu não preciso lembrá-lo Que deve também olhar pontos como De quão bom grado a ajuda foi oferecida E como relutantemente o dano foi feito Já que benefícios Bem como lesões Dependem do espírito Eu não queria conferir o benefício Mas fui conquistado pelo meu respeito ao homem Ou pela oportunidade do seu pedido Ou pela esperança 6 Nosso sentimento sobre cada obrigação depende Em cada caso Do espírito no qual o benefício é conferido Nós não pesamos a maior parte da oferta Mas a qualidade da boa vontade que a incitou Então Vamos acabar com a adivinhação A ação anterior era um benefício E a última Que transcendia o benefício anterior É uma lesão O homem bom organiza assim os dois lados de seu livro de registro O qual ele voluntariamente se ilude Adicionando ao benefício e subtraindo da lesão O mais indulgente magistrado No entanto Vai nos pedir para esquecer a lesão E lembrar o conveniente 7 Mas certamente Diz você É o papel da justiça dar a cada um o que é seu devido Graças em troca de um benefício e castigo Ou a menos má vontade Em troca de um prejuízo Isto Eu digo Será verdadeiro quando for um homem Quem infligiu a injúria E um homem diferente Quem tenha conferido o benefício Pois se for o mesmo homem A força da lesão é anulada pelo benefício conferido Na verdade Um homem que deve ser perdoado Embora não tenha boas obras creditadas a ele no passado Deve receber algo mais do que mera clemência Se comete um erro quando tem um benefício a seu crédito 8 Eu não estabeleço um valor igual em benefícios e lesões Eu considero um benefício com uma taxa mais alta do que uma lesão Nem todas as pessoas gratas sabem o que implica estar em dívida um benefício Mesmo um sujeito insensato Bruto Um da multidão comum Pode saber Especialmente logo após receber o benefício Mas ele não sabe quão profundamente está em dívida isso Somente o sábio sabe exatamente que valor deve ser colocado em tudo Para o tolo que acabei de mencionar Não importa o quão boas suas intenções possam ser Ou paga menos do que deve Ou paga no momento errado ou no lugar errado Aquilo que deveria retribuir Ele desperdiça e perde 9 Há uma fraseologia maravilhosamente precisa aplicada a certos assuntos Uma terminologia estabelecida há muito tempo Que indica certos atos meio de símbolos que são mais eficientes E que servem para delinear os deveres dos homens Nós Como você sabe Costumamos falar assim A Fez uma retribuição pelo favor concedido B Fazer uma retribuição significa entregar sua própria conta o que você deve Não dizemos Ele reembolsou o favor Pois reembolsar é usado para um homem sobre quem uma exigência de pagamento é feita Daqueles que pagam contra a sua vontade Daqueles que pagam em circunstância qualquer E daqueles que pagam através de um terceiro Não dizemos Ele restaurou o benefício Ou acertou a conta Nós nunca ficamos satisfeitos com uma palavra que se aplica adequadamente a uma dívida de dinheiro 10 Fazer uma retribuição significa oferecer algo a quem havia lhe dado algo A freiaz implica um retorno voluntário O sábio investigará em sua mente todas as circunstâncias Quanto ele recebeu De quem Quando Onde Como E assim declaramos que ninguém A não ser o sábio Sabe como retribuir um favor Além disso Só o sábio sabe conferir um benefício Aquele homem Quero dizer Que goza do dar mais do que o destinatário goza do recebimento 11 Agora Alguém considerará essa observação como uma das declarações geralmente surpreendentes Como nós Os estoicos Costumamos fazer e como os gregos chamam de paradochos E dirão Você sustenta Então Que só o sábio sabe como devolver um favor Você sustenta que ninguém mais sabe como fazer a restauração de um credor para uma dívida Ou Ao comprar uma mercadoria Para pagar o valor total para o vendedor Afim de não trazer qualquer ódio sobre mim Deixe-me dizer-lhe que o picuro diz a mesma coisa De qualquer modo Metrodor observa que só o homem sábio sabe como devolver um favor 12 Mais uma vez O objetor mencionado acima se pergunta Somente o homem sábio sabe amar Só o homem sábio é um verdadeiro amigo No entanto É uma parte do amor e da amizade devolver favores Além disso É um ato comum E acontece com mais frequência do que a amizade real Novamente Este mesmo objetor se pergunta ao nosso dizer Não há lealdade senão no homem sábio Como se ele mesmo não dissesse a mesma coisa Ou você acha que há alguma lealdade naquele que não sabe como devolver um favor? 13 Esses homens Portanto Devem deixar de nos desacreditar Como se estivéssemos proferindo uma vanglória impossível Eles devem entender que a essência da honra reside no homem sábio Enquanto entre a multidão encontramos apenas o fantasma e a semelhança de honra Ninguém exceto o homem sábio sabe como devolver um favor Até um tolo pode devolvê-lo em proporção ao seu conhecimento e ao seu poder Sua falta seria uma falta de sabedoria e não uma falta da vontade ou do desejo A vontade não vem pelo ensino 14 O sábio comparará todas as coisas umas com as outras Pois o mesmo objeto se torna maior ou menor De acordo com o tempo, o lugar e a causa Muitas vezes, as riquezas que são gastas em profusão em um palácio Podem não realizar tanto quanto mil denários dados no momento certo Agora, faz muita diferença se você der sem qualquer reserva Ou vir a assistência de um homem Se a sua generosidade pode salvá-lo Ou defini-lo na vida Muitas vezes o donativo é pequeno Mas as consequências grandes E que distinção você imagina que existe entre tomar algo de que alguém carece Traço algo que foi oferecido E receber um benefício a fim de conferir outro em troca 15 Mas não devemos voltar ao assunto que já investigamos suficientemente Neste equilíbrio de benefícios e lesões O bom homem, com certeza, julgará com o mais alto grau de justiça Mas inclinará para o lado do benefício Ele se voltará mais rapidamente nessa direção 16 Além disso, em casos deste tipo A pessoa em questão costuma contar muito Os homens dizem Você me concedeu um benefício em relação ao escravo Mas você me feriu no caso de meu pai Ou você salvou meu filho Mas me roubou um pai Da mesma forma Ele vai acompanhar todos os outros assuntos Em que as comparações podem ser feitas E se a diferença é muito leve Ele vai fingir não anotar Mesmo que a diferença seja grande Contudo, se a concessão pode ser feita sem prejuízo do dever e da lealdade Nosso bom homem ignorará isso Desde que a lesão afete exclusivamente o próprio homem bom 17 Resumindo A questão está assim O homem bom será flexível em alcançar um equilíbrio Ele vai permitir que muito seja colocado contra o seu crédito Ele não estará disposto a pagar um benefício contrabalanceando uma lesão O lado em que ele se inclinará A tendência que lhe exibirá É o desejo de estar sob as obrigações do favor E o desejo de retribuir isso Pois qualquer um que receba um benefício mais alegremente do que o retribua está enganado Tanto quanto aquele que paga é mais alegre do que aquele que pede emprestado Tanto deve ser mais alegre aquele que se desembarassa da maior dívida Um benefício recebido Do que aquele que incorre nas maiores obrigações 18 Pois os homens ingratos cometem erros também neste aspecto Eles têm de pagar aos seus credores capital e juros Mas eles pensam que benefícios são moeda que podem usar sem juros Assim, as dívidas crescem através do adiamento E quanto mais tarde a ação é adiada Mais permanece a ser pago Um homem é um ingrato se paga um favor sem juros Portanto, os juros também devem ser ponderados Quando comparar suas receitas e suas despesas 19. Devemos tentar todos os meios ser o mais grato possível Pois a gratidão é uma coisa boa para nós mesmos Num sentido em que a justiça Que comumente é tida como preocupada com as outras pessoas Não é A gratidão retorna em grande medida a si mesma Não há um homem que Quando tenha beneficiado o seu próximo Não se tenha beneficiado Não quero dizer que quem você ajudou desejará ajudá-lo Ou que aquele quem você defendeu desejará proteger você Ou que um exemplo de boa conduta retorne em círculo para beneficiar o executor Assim como exemplos de má conduta retrocedem sobre seus autores E como os homens não sentem predade se sofrerem injustiças Que eles mesmos demonstraram a possibilidade de cometer Mas que a recompensa a todas as virtudes está nas próprias virtudes Pois elas não são praticadas com vista à recompensa O salário de uma boa ação é tê-la executado 20. Sou grato Não para que meu vizinho Provocado pelo ato de bondade anterior Esteja mais pronto a me beneficiar Mas simplesmente para que eu possa realizar um ato muito agradável e belo Sinto-me grato Não porque me benefice Mas porque me agrada E Para provar a verdade disto a você Eu declaro que mesmo que eu não possa ser grato sem parecer ingrato Mesmo que eu possa manter um benefício somente um ato que se assemelhe a uma ofensa Ainda assim, esforçar-me e ir na mais absoluta e calma do espírito Para o propósito que a honra exige No meio da desgraça Ninguém Eu penso Julga melhor a virtude ou é mais devotado à virtude Do que aquele que perde a reputação de ser um bom homem Para não perder a aprovação de sua consciência 21. Assim, como eu disse Seu ser grato é mais propício ao seu próprio bem do que ao bem do seu próximo Pois, enquanto o seu vizinho tem uma experiência cotidiana e banal Ou seja, receber de volta o presente que lhe havia concedido Você teve uma grande experiência que é o resultado de uma condição de alma totalmente feliz Ter sentido gratidão Pois se a maldade torna os homens infelizes e a virtude torna os homens abençoados E se é uma virtude ser grato Então o retorno que você fizer é apenas o costume habitual Mas a coisa que você alcança é inestimável A consciência da gratidão Que só vem a alma que é divina e abençoada O sentimento oposto a isso Em, é imediatamente acompanhado pela maior infelicidade Nenhum homem, se for ingrato Será infeliz só no futuro Não lhe concedo nenhum dia de graça Ele será infeliz imediatamente 22. Evitemos, portanto Sermos ingratos Não causa dos outros Mas nós mesmos Quando fazemos o mal Somente a parcela menor e mais leve flui para o nosso próximo O pior é, se eu posso usar o termo A parte mais densa dele fica em casa e causa problemas para o proprietário Meu mestre Atalo costumava dizer O próprio mal bebe a maior parte de seu próprio veneno O veneno que as serpentes carregam para a destruição de outros E secretam sem dano a si mesmas Não é como este veneno Pois este tipo é ruinoso para o possuidor 23. O homem ingrato tortura-se e atormenta-se Ele odeia os presentes que ele aceitou Porque ele deve fazer uma retribuição a eles E ele tenta diminuir seu valor Mas ele realmente amplia e exagera as lesões que ele recebeu E o que é mais miserável do que um homem que esquece seus lucros E se apega a seus prejuízos A sabedoria Outro lado Concede graça a todos os benefícios e Sua própria vontade Recomenda-os a seu favor E deleita sua alma pela lembrança contínua deles 24. Os homens maus têm somente um prazer Nos benefícios E um prazer muito curto nisso Só dura enquanto os recebe Mas o sábio deriva deles uma alegria permanente e eterna Pois não se compras tanto no presente como também em tê-lo recebido E esta alegria nunca perece Ela permanece com ele sempre Ele despreza os erros contra ele Ele os esquece Não acidentalmente Mas voluntariamente 25. Ele não põe uma intenção maldosa sobre tudo Ou procura alguém que possa responsabilizar cada acontecimento Ele atribui até mesmo os pecados dos homens ao acaso Ele não interpretará mal uma palavra ou um olhar Ele faz a luz de todos os percalços Interpretando-os de uma forma generosa Ele não se lembra de uma lesão em lugar de um serviço Tanto quanto possível Ele deixa sua memória descansar sobre a ação anterior e melhor Nunca mudando sua atitude para com aqueles que quiseram o seu bem Exceto nas situações onde os maus atos distanciam muito do bem E o espaço entre eles é óbvio até mesmo para aquele que fecha os olhos para ele Mesmo assim, até este ponto Em que ele se esforça Depois de ter recebido o dano preponderante Para retomar a atitude que manteve antes de receber o benefício Pois quando a lesão simplesmente é igual ao benefício Uma certa quantidade de sentimento agradável resta 26 Assim como um réu é absorvido quando os votos são iguais E assim como o espírito de bondade sempre tenta dobrar todo o caso duvidoso Para a interpretação mais bondosa Assim também a mente do sábio Quando os méritos de outro meramente igualam seus maus atos Deixará, com certeza, de se sentir obrigado Mas não deixará de desejar senti-lo E age precisamente como o homem que paga suas dívidas Mesmo depois de terem sido legalmente canceladas 27 Mas ninguém pode ser grato a menos que tenha aprendido a desprezar As coisas que levam a multidão comum à distração Se você deseja retribuir um favor Você deve estar disposto a ir para o exílio Ou derramar seu sangue Ou sofrer a pobreza Ou... E isso vai acontecer com freiaquência Até mesmo para deixar a sua própria inocência ser manchada e exposta a calúnias vergonhosas Não é nenhum preço leve que um homem deve pagar para ser grato 28 Nós não consideramos nada mais caro do que um benefício Enquanto estivermos buscando um Não consideramos nada mais barato depois que o recebemos Você pergunta o que é que nos faz esquecer os benefícios recebidos? É a nossa cobice extrema receber outros Consideramos não o que obtivemos Mas o que estamos a procurar Somos desviados do curso certo riquezas Títulos Poderito do que é valioso em nossa opinião Mas desprezível quando avaliado em seu valor real 29 Não sabemos como ponderar os assuntos Devemos nos aconselhar sobre eles Não sua reputação Mas sua natureza Essas coisas não possuem grandeza para encantar nossas mentes Exceto pelo fato de que nos acostumamos a maravilhar-se com elas Pois não são louvadas porque devem ser desejadas Mas são desejadas porque foram louvadas E quando o erro de indivíduos cria erro parte do público Então o erro público continua a criar erro parte dos indivíduos 30 Mas, assim como assumimos cegamente tais estimativas de valor Então assumamos cegamente esta verdade de que nada é mais honrado do que um coração grato Esta frease será ecoada a todas as cidades E todas as raças Mesmo aqueles de países selvagens Sobre este ponto Bons e maus concordam 31 Alguns elogiam o prazer Alguns preferem o trabalho Alguns dizem que a dor é o maior dos males Alguns dizem que não é mal algum Alguns incluirão riquezas no bem supremo Outros dirão que sua descoberta significou dano à raça humana E que ninguém é mais rico do que aquele a quem a fortuna não encontrou nada para dar Em meio a toda essa diversidade de opinião Todos os homens ainda com uma só voz Como diz o ditado Votam sim para a proposição de que devemos retribuir aqueles que desejaram bem de nós Sobre esta questão a multidão comum Rebelde como é Concorda integralmente Mas no presente continuamos a retribuir lesões em vez de benefícios E a principal razão que um homem é ingrato É que ele achou impossível ser suficientemente grato 32 Nossa loucura é tão longa Que é uma coisa muito perigosa conferir grandes benefícios a uma pessoa Pois só porque ele pensa que é vergonhoso não pagar Então ele não deixará vivo ninguém a quem ele deva pagar Guarde para si mesmo que você recebeu Eu não o peço de volta Trace ou não o exijo Fique seguro de ter conferido um favor Não há pior ódio do que aquele que brota da vergonha da profanação de um benefício Mantenha-se forte Mantenha-se bem Notas 44 Na tradução para o inglês O título usado é um benefício 45 de Benefices É uma obra de Sêneca Composta de sete livros É parte de uma série de tratados sobre fenômenos naturais e ensaios morais Que exploram questões filosóficas como a providência A perseverança A raiva Lazer Tranquilidade A brevidade da vida O perdão A felicidade e a troca de presentes Uxxi Sobre o medo natural da morte e saudações de Sêneca e Lucilio 1. Já deixei de estar ansioso você Quem, então, dos deuses? Você pergunta Você encontrou como seu fiador Um Deus Deixe-me dizer-lhe Que não engana ninguém Uma alma em amor com que é reto e bom A melhor parte de si mesmo está em terreno seguro A fortuna pode infligir dano a você O que é mais pertinente é que não tenha medo de que você se machuque Proceda como você começou E resolva-se neste modo de vida Não luxuosamente Mas com calma 2. Prefiro estar em apuros ao invés de em luxo E você deve interpretar melhor o termo em apuros Como o uso popular costuma interpretá-lo Viver uma vida dura Áspera Cansativa Nós costumamos ouvir a vida de certos homens enaltecidas dessa forma Quando eles são objetos de popularidade Fulano vive luxuosamente Mas com isso eles querem dizer Ele é amolecido pelo luxo Pois a alma é efeminada gradualmente e enfriaquecida Até corresponder ao sossego e preguiça em que se encontra Eis que não é melhor para alguém que é mesmo um homem se endurecer Em seguida, estes mesmos fanfarrões temem que o que fizeram de suas próprias vidas Há muita diferença entre estar ocioso e estar enterrado 3. Mas, você diz, não é melhor até mesmo estar ocioso do que girar nesses redemoinhos de distração empresarial Ambos os extremos devem ser depreciados Tanto a tensão e lacidão Considero que aquele que está deitado em um leito perfumado não é menos morto do que aquele que é arrastado pela forca do carrasco Tempo livre sem estudo é a morte É um túmulo para o homem vivo 4. Qual é a vantagem da aposentadoria? Como se as verdadeiras causas de nossas ansiedades não nos seguissem através dos mares Que esconderijo existe? Onde o medo da morte não possa entrar Que covil pacífico existe? Tão fortificado e até agora seguro que a dor não encha de medo Onde quer que você se esconda Os males humanos farão um alvoroço ao redor Há muitas coisas externas que nos cercam Para nos enganar ou pesar sobre nós Há muitas coisas dentro das quais Mesmo em meio à solidão Se preocupam e fermentam 5. Portanto Envolva-se com a filosofia Uma parede inexpugnável Embora seja assaltada muitos mecanismos A fortuna não pode encontrar passagem nela A alma permanece em terreno inatacável Quando abandona as coisas externas É independente em sua própria fortaleza E cada arma que é atirada fica aqui em do alvo A fortuna não tem o longo alcance com que acreditamos a ela Ela não pode agarrar ninguém a não ser aquele que se apega a ela 6. Vamos então recuar dela o mais que podermos Isso só será possível para nós via do autoconhecimento e da natureza A alma deve saber para onde vai e de onde veio O que é bom para ela e o que é mau O que procura e o que evita E o que a razão distingue entre o que é desejável e indesejável E, assim, domina a loucura de nossos desejos E acalma a violência de nossos medos 7. Alguns homens se lisonjeiam de terem controlado esses males sozinhos Mesmo sem o auxílio da filosofia Mas quando algum acidente os tira da guarda Uma confissão tardia de erro é arrancada deles Suas palavras atrevidas perecem de seus lábios Quando o torturador lhes ordena que estendam suas mãos E quando a morte se aproxima Poderia dizer a esse homem Era fácil para você desafiar males que não estavam próximos Mas aqui vem a dor Que você declarou que poderia suportar Aqui vem a morte Contra a qual você se gabou O chicote estala A espada cintila Ah, agora, Enêas Você deve ser forte e forte de coração Nunca mirais opus A Enêa Nunque pectore firmo 7.468 Esta força de coração No entanto Virá de estudo constante Desde que você pratique Não com a língua Mas com a alma E desde que você se prepare para enfrentar a morte Para se capacitar para encontrar a morte Você não pode esperar nenhum incentivo ou elogio Daqueles que tentam fazer você acreditar Meio de sua lógica minuciosa Que a morte não é nenhum mal Pois eu tenho prazer Ó excelente Lucílio Enzombar dos absurdos dos gregos Dos quais Para mim é contínua surpresa Ainda não consegui me livrar 9. Nosso mestre Zeno usa um silogismo como este Nenhum mal é glorioso Mas a morte é gloriosa Portanto a morte não é mal Uma cura Zeno Fiquei livre do medo Doravante Não hesitarei em pôr meu pescoço sobre o patíbulo Você não vai pronunciar palavras mais severas Em vez de despertar um moribundo para o riso De fato Lucílio Eu não poderia facilmente dizer-lhe Se aquele que pensa que está removendo o medo da morte Estabelecer este silogismo é o mais tolo Ou aquele que tenta refutá-lo Como se tivesse algo a ver com o assunto 10. Pois o próprio contestante propôs um contra-silogismo Baseado na proposição de que consideramos a morte como indiferente Uma das coisas que os gregos chamam de adiáfora 147 Nada Ou seja Nem o bem nem o mal A doença A dor A pobreza O exílio Nem é o exílio que louvamos É o homem que se retira para o exílio no espírito em que teria enviado outro para o exílio Não é a dor que louvamos É o homem a quem a dor não coagiu Ninguém elogia a morte Mas o homem cuja alma a morte tira antes que possa amaldiçoá-la 12. Todas estas coisas não são em si nem honradas nem gloriosas Mas qualquer uma delas que a virtude tem visitado e tocada é feita honrada e gloriosa pela virtude Elas se limitam ao meio E a questão decisiva é apenas se a maldade ou a virtude tem sobrepujado sobre elas Exemplo A morte que no caso de Catão é gloriosa É no caso de Brutus 48 imediatamente vil e vergonhosa Pois este Brutus, condenado à morte, estava tentando obter protelação Retirou-se um instante para se aliviar Quando convocado para morrer e ordenado a desnudar sua garganta Ele exclamou Vou mostrar a minha garganta Se apenas eu puder viver Que loucura é fugir Quando é impossível voltar atrás Vou desnudar minha garganta Se eu puder viver Ele chegou muito perto de dizer também Mesmo sobre Antônio Este sujeito merecia, de fato, ser condenado à vida 13 Mas, como eu comentava Você vê que a morte em si não é nenhum mal nenhum bem Catão experimentou a morte com a maior honra Brutus mais vilmente Tudo Se você adicionar virtude Assume uma glória que não possuía antes Falamos de um quarto ensolarado Mesmo que o mesmo quarto seja completamente escuro durante a noite 14 É o dia que o enche de luz E a noite que rouba a luz Assim é com as coisas que chamamos de indiferentes e de medianas Como a riqueza A força A beleza Os títulos A reales e os seus opostos A morte O exílio A má saúde A dor E todos esses males Medos que nos perturbam em maior ou menor grau É a maldade ou a virtude que concede o nome de bem ou mal Um objeto não é sua própria essência nem quente nem freio Ele é aquecido quando jogado em um forno E resfriado quando colocado em água A morte é honrosa quando relacionada com aquilo que é honroso Como honroso quero dizer virtude e uma alma que despreze as piores dificuldades 15 Além disso Há grandes distinções entre essas qualidades que chamamos de medianas Exemplo A morte não é tão indiferente quanto a questão de saber se os cabelos devem ser usados lisos ou cacheados A morte pertence àquelas coisas que não são realmente más Mas ainda tem nelas uma aparência de mal Pois há erragado em nós o amor próprio O desejo de existência e autopreservação E também a aversão pela extinção Porque a morte parece roubar-nos de muitos bens e nos retirar da abundância que nos acostumamos E há outro elemento que nos distingue da morte Já estamos familiarizados com o presente Mas ignoramos o futuro em que nos transferiremos E nos afastamos do desconhecido Além disso É natural temer o mundo das sombras Onde a morte supostamente nos conduz 16 Portanto Embora a morte seja algo indiferente Não é No entanto, uma coisa que possamos facilmente ignorar A alma deve ser afiada pela longa prática Para que possa aprender a suportar a visão e aproximação da morte A morte deve ser desprezada mais do que costuma ser desprezada Porque acreditamos em muitas das histórias sobre a morte Muitos pensadores se esforçaram para aumentar sua reputação Eles retratam a prisão no mundo inferior e a terra oprimida pela noite eterna Onde dentro de sua caverna a manchada de sangue O carcereiro do inferno espreguiça seu feio corpo sobre ossos meio triturados E aterroriza os fantasmas desencarnados com um latido incessante Ingencia nitororciosa Super rei cubans antro semeza cruento A eternum latrans ex sangue estereatium Mesmo se você possa ganhar o seu ponto e provar que estas são meras histórias E que nada deve ser temido pelos mortos Outro medo se apodera de você Pois o medo de ir ao mundo subterrâneo é igualado pelo medo de não ir a lugar algum 17 Em face dessas noções Que a opinião duradoura tem alimentado em nossos ouvidos Como pode a corajosa resistência sobre morte ser algo mais que glorioso E digno de se classificar entre as maiores realizações da mente humana Pois a mente nunca se elevará à virtude se acreditar que a morte é um mal Mas ela se elevará a se considerar que a morte é uma questão indiferente Não é natural que um homem proceda de bom grado a um destino que acredita ser mal Ele irá lentamente com relutância Mas nada glorioso pode resultar da relutância e covardia A virtude não faz nada sob compulsão 18 Além disso, nenhum ato que um homem faz é honroso A menos que tenha se dedicado a ele e atendido a ele com todo o seu coração Rebelando contra ele com nenhuma ação de seu ser Quando, no entanto, um homem enfrenta um mal Seja pelo medo de malhas piores Seja na esperança de bens cujo alcance é suficiente para poder engolir o único mal que ele deve suportar Nesse caso o julgamento do agente é puxado em duas direções Um lado, está o motivo que o obriga a realizar seu propósito Outro, o motivo que o restringe e o faz fugir de algo que despertou sua apreensão ou o levou ao perigo Isso, ele está rasgado em diferentes direções E se isso acontecer, a glória de seu ato se foi Pois a virtude realiza seus planos somente quando o espírito está em harmonia consigo mesmo Não há nenhum elemento de medo em nenhuma de suas ações Não ceda ao mal, mas ainda valente vá Onde tua fortuna permitir Tu nisse é de malis E sede contra o dente ouro e tu quatro é de fortuna Sinete 5019 Você não pode ainda valente ir Se está convencido de que essas coisas são os males reais Arranquem esta ideia de sua alma Caso contrário, suas apreensões permanecerão indecisas e Assim, restringirão o impulso à ação Você será empurrado para aquilo para o qual deveria avançar como um soldado Aqueles da nossa escola, é verdade Pensam que o silogismo de Zé não está correto Mas que o segundo que mencionei Que é contrário ao dele É enganoso e errado Mas, de minha parte Recuso-me a reduzir tais questões a uma questão de regras dialéticas Ou as sutilezas de um sistema completamente desgastado Fora, eu digo Com todo esse tipo de coisa que faz um homem sentir-se Quando lhe é proposta uma pergunta Que ele está cercado e forçado a admitir uma premissa E então faz dizer uma coisa em sua resposta Quando sua verdadeira opinião é outra Quando a verdade está em jogo Devemos agir com mais franqueza E quando o medo deve ser combatido Devemos agir com mais coragem 20 Essas questões Que os dialéticos envolvem em sutilezas Prefiro resolver e pesar racionalmente Com o objetivo de conquistar a convicção E não de forçar o julgamento Quando um general está prestes a levar ao combate Um exército preparado para encontrar a morte Suas esposas e filhos Como eles exorta a batalha Lembro dos Fábios 51 Que assumiram um único clã Uma guerra que dizia respeito a todo o estado Eu aponto os espartanos em guarda No próprio desfiladeiro das termópilas Ponto de exclamação 52 Eles não têm esperança de vitória Nenhuma esperança de retornar O lugar onde eles estão será o seu túmulo 21 Em que palavras você encoraja-os a trancar o caminho com seus corpos E assumir sobre-se a ruína de toda sua tribo E recuar da vida em vez de seu posto Poderia dizer O que é mau não é glorioso Mas a morte é gloriosa E sua morte não é um mal Que discurso poderoso Depois de tais palavras Quem hesitaria em se jogar sobre as lanças cerradas dos inimigos E morrer aos seus pés Mas Pegleônidas Quão bravamente ele discursou aos seus homens Ele disse Companheiros Vamos ao nosso café da manhã Sabendo que vamos jantar no Hades 53 A comida destes homens lhes pareceu amargas em suas bocas Ou grudou-lhes em suas gargantas Ou escorregou de seus dedos Amiciosamente eles aceitaram o convite para o café da manhã E para jantar também 22 Pense também no famoso general romano 54 Seus soldados haviam sido enviados para ocupar uma posição e Quando estavam prestes a atravessar um enorme exército do inimigo Dirigiu-se a eles com as palavras Vocês devem ir agora Companheiros soldados Para o outro lugar De onde não há obrigação sobre o seu retorno Você vê Então Como a virtude é direta e peremptória Mas qual homem sobre a terra poderia com sua lógica enganosa Tornar mais corajoso ou mais ereto Em vez disso Quebre o espírito Que nunca deve ser forçado a lidar com pequenos espinhosos problemas Quando algum grande trabalho está sendo planejado 23 Não são os 300 É toda a humanidade que deve ser aliviada do medo da morte Mas como você pode provar a todos aqueles homens que a morte não é nenhum mal Como você pode superar as noções de toda a nossa vida passada Noções com as quais somos tingidos desde nossa infância Que socorro você pode descobrir para o desespero do homem O que você pode dizer que fará com que os homens se atirem A dentes em zelo No meio do perigo Qual discurso persuasivo você pode desviar esse sentimento universal de medo Qual força de inteligência pode desviar a convicção da raça humana em que se opõe firmemente a você Você propõe construir palavras de ordem para mim Ou encadear silogismos mesquinhos É preciso grandes armas para derrubar grandes monstros 24 Você se lembra da serpente feroz na África Mais espantosa para as legiões romanas do que a própria guerra E atacada em vão flechas e flechas Não podia ser ferida mesmo o pitius Já que seu tamanho é enorme E a tenacidade com que combinava com sua massa corporal Faziam lanças Ou qualquer arma lançada pela mão do homem Resvolar para fora Foi finalmente destruída rochas iguais em tamanho almoço 55 Você está, então, usando armas insignificantes como a sua mesma contra a morte Você pode impedir o ataque de um leão Uma sovela 56 Seus argumentos são realmente afiados Mas não há nada mais afiado do que uma haste de trigo E certos argumentos são tornados inúteis e ineficazes sua própria sutileza Mantenha-se forte Mantenha-se bem Notas 46 Trecho de Eneida De Virgílio 47 A diáfora é uma palavra de uso policêmico Tendo sido utilizada primeiramente pelos estoicos Como algo que não era nem obrigatório Nem proibido Em outros contextos Possui também um sentido de insignificante Sendo assim São classificados a diáforos os assuntos que não alteram Nem para mais Nem para menos a essência de algo 48 Presumivelmente Dejunius Brutus Que finalmente incorreu a inimizade de Octavio e Antônio Ele foi vergonhosamente morto em um galês Enquanto fugia para se juntar em Brutus na Macedônia 49 Trecho de Eneida De Virgílio 50 Trecho de Eneida De Virgílio 51 Os fábios eram os membros do clã Fábia Uma das mais antigas gentes patrêcias da Roma Antiga Tiveram um papel muito importante logo depois da fundação da República Romana A casa dos fábios derivou seu maior prestígio e sua coragem patriota Pelo trágico destino de 306 de seus membros na Batalha do Crímera Em 477 a.C. 52 A Batalha das Termópilas foi travada no contexto da Segunda Guerra Médica entre uma aliança de polis gregas liderados pelo rei de Esparta Leônidas I e o Império Ekemenida de Xerxes I. A batalha durou três dias e se desenrolou no desfiladeiro das Termópilas em agosto ou setembro de 480 a.C. 53 Aresades na mitologia grega é o deus do mundo inferior e dos mortos. Seu nome era usado frequentemente para designar tanto o deus quanto o reino que governa nos subterrâneos da terra. 54 Calpurnio Na Sicília Durante a Primeira Guerra Púnica 55 Moe a cada uma do par de pedras duras, redondas e planas com as quais, nos moinhos, se tritura um grão 56 Sovela é uma ferramenta utilizada em curtumes e marcenarias que é usada para fazer um furo no couro. Luxxie Sobre a embriaguez Saudações de Sêneca e Lucilio 1 Você me pediu dali um relato de cada dia separado, e do dia inteiro também. Então você me deve ter em boa opinião se acha que nestes meus dias não há nada a esconder. Seja como for, é assim que devemos viver, como se vivêssemos à vista de todos os homens. E é assim que devemos pensar, como se houvesse alguém que pudesse olhar para nossas almas mais íntimas. E há quem possa sim olhar, pois que benefício há em algo escondido do homem. Nada escapa da visão de Deus. Ele é testemunha de nossas almas, e ele entra em nossos pensamentos. Entra neles, eu digo, como alguém que pode a qualquer momento partir. 2 Conseguinte, farei o que me pediu, e com prazer informarei carto o que faço e em que sequência. Vou continuar observando-me continuamente, e, um hábito muito útil, irei rever cada dia. Pois isto é o que nos torna perversos. Que nenhum de nós olhe para trás sobre sua própria vida. Nossos pensamentos são dedicados apenas ao que estamos prestes a fazer. No entanto, nossos planos para o futuro sempre dependem do passado. 3 Hoje tem sido ininterrupto. Ninguém furtou a menor parte de mim. O tempo todo foi dividido entre descanso e leitura. Um breve espaço foi dado ao exercício físico. E neste terreno eu posso agradecer a velhice. Meu exercício custa muito pouco esforço. Assim que começo a me mexer, estou cansado. E cansaço é o objetivo e o fim do exercício. Não importa quão forte seja. 4 Você pergunta quem são meus treinadores. Um é suficiente para mim. O escravo Parius. Uma companheira agradável. Como você sabe. Mas vou trocá-lo outro. No meu tempo de vida eu preciso de um que seja de ainda mais suaves anos. Parius, pelo menos, diz que ele e eu estamos no mesmo período de vida. Pois estamos ambos perdendo os dentes. No entanto, mesmo agora, mal posso seguir o seu ritmo enquanto corre. E dentro de um curto espaço de tempo não poderei segui-lo. Assim que você vê que lucro nós obtemos do exercício diário. Brevemente abre-se um grande intervalo entre duas pessoas que viajam de maneiras diferentes. Meu escravo está subindo no momento em que estou descendo. E você certamente sabe quanto mais rápido o último é. Não. Eu estava errado. Pois agora minha vida não está descendo. Está caindo completamente. 5. Você pergunta. Tudo isso, como nossa corrida resultou hoje? Corremos para um empate. Algo que raramente acontece em uma competição em corrida. Depois de me cansar dessa maneira, tomei um banho freilho. Isto, em minha casa, significa apenas morno. Eu, o antigo entusiasta da água freilha, que costumava celebrar o ano novo mergulhando no canal 57. Que, tão naturalmente como eu ia fazer alguma leitura ou escrita, ou compor um discurso. Costumava inaugurar o primeiro do ano com um mergulho no aqueduto de virgo 58. Mudei minha fidelidade. Primeiro para o tibre. E depois para o meu tanque favorito. Que é aquecido apenas pelo sol. Às vezes quando eu sou mais robusto e quando não há sequer uma falha em meus processos corporais. Tenho muito pouca energia para tomar banho. 6. Após o banho, algum pão envelhecido e café da manhã sem uma mesa. Não há necessidade de lavar as mãos após uma refeição como essa. Então vem uma cesta muito curta. Você conhece meu hábito. Aproveito um pouquinho de sono. Desarrear, assim dizer. Pois estou satisfeito se consigo parar de ficar acordado. Às vezes eu sei que dormi. Outras vezes, tenho uma mera suspeita. 7. Eis que agora o barulho das corridas soa sobre mim. Meus ouvidos são castigados a plausos súbitos e gerais. Mas isso não perturba meu pensamento nem quebra sua continuidade. Posso suportar um alvoroço com completa resignação. A mistura de vozes misturadas em uma nota soa para mim como o ruído das ondas. Ou como o vento que açoita as copas das árvores. Ou como qualquer outro som que não traz nenhum significado. 8. O que é, então? Você pergunta. A que tenho dado a minha atenção? Vou dizer-lhe, um pensamento apoderou-se de minha mente, desde ontem. Ou seja, o que os homens da maior sagacidade têm querido dizer quando ofereceram as provas mais freívolas e intrincadas para problemas da maior importância. Provas que podem ser verdade. Mas ainda assim se assemelham a falácias. 9. Zenão, o maior dos homens. O reverenciado fundador da nossa brava e sagrada escola de filosofia. Deseja desencorajar-nos da embriaguez. Ouça, pois, os seus argumentos para provar que o bom homem não se embriagará. Ninguém confia um segredo a um homem bêbado. Mas confiará um segredo a um homem bom. Portanto, o bom homem não vai ficar embriagado. Perceba quão ridículo Zenão é feito quando montamos um semelhante silogismo em contraste com o seu. Há muitos, mas um bastará. Ninguém confia um segredo a um homem quando ele está dormindo. Mas confia-se um segredo a um homem bom. Portanto, o homem bom não vai dormir. 10. Posidônio advoga a causa de nosso mestre Zenão da única maneira possível. Mas não pode, eu mantenho, ser defendido mesmo desta maneira. Pois Posidônio sustenta que a palavra bêbado é usada de duas maneiras. Traço em um o caso de um homem que é carregado de vinho e não tem controle sobre si mesmo. No outro, de um homem que está acostumado a ficar bêbado. E é um escravo do vício. Zenão, diz ele, queria dizer do último. O homem que está acostumado a embebedar, não o homem que está bêbado. E ninguém poderia confiar a esta pessoa qualquer segredo. Pois poderia ser tagarelado quando tal homem estivesse em seus copos. 11. Esta é uma falácia. Pois o primeiro silogismo se refere àquele que está realmente bêbado e não àquele que está prestes a ficar bêbado. Você certamente vai admitir que há uma grande diferença entre um homem que está bêbado e um beberrão. Aquele que está realmente bêbado pode estar neste estado pela primeira vez e pode não ter o hábito. Enquanto o beberrão muitas vezes está livre da embriaguez. Interpreto, portanto, a palavra em seu sentido usual. Especialmente porque o silogismo é estabelecido um homem que pratica o uso cuidadoso das palavras e que pesa sua linguagem. Além disso, se é isso que Zé não quis dizer, e o que queria que o significasse para nós, ele estava tentando aproveitar-se de uma palavra ambígua para atingir uma falácia. E nenhum homem deve fazer isto quando a verdade é objeto da investigação. 12. Mas admitamos, de fato, que ele quis dizer o que Poseidonio diz. Mesmo assim, a conclusão é falsa, que segredos não são confiados a um bêbado habitual. Pense quantos soldados que não estão sempre sóbrios foram confiados um general ou um capitão ou um centurião com mensagens que não poderiam ser divulgadas. Quanto ao notório plano de assassinato de Caio César, quero dizer, o César que conquistou Pompeia e obteve o controle do estado. Tílio Cimbro foi confiado ele pelo nunca menos Caio Cássio. Cássio, ao longo da sua vida, bebeu água, enquanto Tílio Cimbro era um beberrão, bem como um arroaceiro. O próprio Cimbro aludiu a este fato, dizendo, eu carrego um mestre, não posso controlar minha bebida. 13. Portanto, cada lembre-se daqueles que, ao seu conhecimento, não podem ser confiados com o vinho, mas confiados com a palavra falada. E ainda um caso ocorre a minha mente, eu relatarei, para que não caia no esquecimento. Pois a vida deve ser provida de ilustrações notáveis. Não vamos sempre recordar ao passado obscuro. 14. Lúcio Pisão, o diretor de segurança pública em Roma, estava bêbado desde o momento de sua nomeação. Costumava passar a maior parte da noite em banquetes e dormia até o meio-dia. Era assim que passava as horas da manhã. No entanto, aplicou-se com toda a diligência aos seus deveres oficiais, que incluía a tutela da cidade. Até o virtuoso Augusto confiava nele com ordens secretas quando o colocou no comando da trácia 59. Pisão conquistou aquele país. Tiberio também confiava nele quando aproveitava férias na campanha, deixando para trás, na cidade, muitos assuntos críticos que suscitavam suspeita e ódio. 15. Acho que foi causa de embriaguez de Pisão ter dado bom resultado para o imperador que lhe nomeou para o escritório do prefeito Coço. Um homem de autoridade e equilíbrio, mas tão embebido e mergulhado em bebida que uma vez, em uma reunião do Senado, para onde tinha ido depois de banquetear, foi dominado um sono do qual não podia ser despertado, e teve de ser levado para casa. Foi a este homem que Tiberio enviou muitas ordens, escritas em suas próprias mãos, ordens que ele acreditava que não deveria confiar nem mesmo aos oficiais de sua casa. Coço nunca deixou escapar um único segredo, seja pessoal ou público. 16. Aboliremos, portanto, todas as arengas como esta. Nenhum homem nos laços de embriaguez tem poder sobre a sua alma. À medida que os próprios toneis são arrebentados pelo vinho novo, e como a escória no fundo é levantada à superfície pela força da fermentação, assim, quando o vinho lhe fervesse, o que está escondido embaixo é levantado e tornado visível. Como um homem subjugado pelo licor não pode manter a sua comida quando ele exagera no vinho, assim também ele não pode manter um segredo. Derrama imparcialmente tanto os seus próprios segredos como os de outras pessoas. 17. Isto, naturalmente, é o que comunica. Mas também acontece traço que tomamos conselhos sobre assuntos sérios com aqueles que sabemos ter o hábito de beber. Com o seguinte, esta proposição, que é estabelecida sob a forma de uma defesa do silogismo dizem não. É falsa, que os segredos não são confiados ao bêbado habitual. Quão melhor é acusar em público a embriaguez com freio em quezes por seus vícios. Pois mesmo o bom homem médio evita a, para não mencionar o sábio perfeito, que se satisfaz abrandando sua sede, o sábio, mesmo que de vez em quando seja guiado pelo bom ânimo, e, causa de um amigo, seja levado um pouco longe demais, sempre para antes de embriaguez. 18. Investigaremos mais tarde a questão se a mente do sábio é perturbada a excesso de vinho e se comete loucuras como as do bêbado. Mas enquanto isso, se quiser provar que um bom homem não deve ficar bêbado, que trilhar pela lógica. Mostre como é vivo beber mais licor do que se pode suportar, e não saber a capacidade de seu próprio estômago. Mostre quantas vezes o bêbado faz coisas que o fazem corar quando está sóbrio. Afirmam que embriaguez não é senão uma condição de insanidade propositadamente assumida. Prolongue a condição do bêbado há vários dias. Terá alguma dúvida sobre sua loucura. Mesmo assim, a loucura não é menor. Meramente dura um tempo mais curto. 19. Pense em Alexandre da Macedônia, que esfaqueou Clito 60, seu amigo mais querido e mais fiel, em um banquete, depois que Alexandre compreendeu o que tinha feito, desejou morrer, e seguramente devia ter morrido. A embriaguez acende e revela todo tipo de vícios, e elimina o sentimento de vergonha que encobre nossas ações perversas. Pois mais homens se abstêm de ações proibidas porque têm vergonha de pecar do que porque suas inclinações são boas. 20. Quando a força do vinho se torna muito grande e ganha o controle sobre a mente, todo mal escondido sai do seu esconderijo. A embriaguez não cria vícios, apenas os trazem à vista. Nessas ocasiões o homem luxurioso não espera até a privacidade de um quarto, mas sem postergação dá a carta branca às exigências de suas paixões. Em tais ocasiões o homem sem castidade proclama e publica a sua doença. Nessas ocasiões seu companheiro intratável não restringe sua língua ou sua mão. O homem pedante aumenta sua arrogância, o homem cruel sua crueldade, o caluniador seu veneno. A cada vício é dado liberdade. 21. Além disso, esquecemos quem somos. Pronunciamos palavras hesitantes e mal enunciadas. O olhar é inseguro. O passo vacilante. A cabeça confusa. O próprio teto se move como se um ciclone estivesse girando toda a casa. E o estômago sofre e tortura quando o vinho gera gás e faz com que nossas próprias entranhas enchem. No entanto, na ocasião, esses problemas podem ser suportados. Desde que o homem retenha sua força natural. Mas o que pode fazer quando o sono prejudica seus poderes? E quando aquilo que foi embriaguez se torna indigestão? 22. Pense nas calamidades causadas pela embriaguez em uma nação. Este mal traiu aos seus inimigos as raças mais espirituosas e guerreiras. Este mal abriu brechas em muros defendidos pela guerra obstinada de muitos anos. Este mal tem colocado povos sob influência estrangeira. Povos que eram totalmente inflexíveis e desafiadores do julgo. Este mal conquistou pela taça de vinho aqueles que na batalha eram invencíveis. 23. Alexandre, que acabo de mencionar, passou suas muitas lutas, suas muitas batalhas, suas muitas campanhas de inverno. Os muitos rios que fluiam de fontes desconhecidas e os muitos mares. Todos em segurança. Foi a intemperança em beber o que derrubou. E a famosa taça mortal de Hércules. 24. Que glória há em beber muito licor. Quando você ganha o prêmio, e os outros convidados do banquete, escarrapachados adormecidos ou vomitando, recusam seu desafio ainda mais brindes. Quando você é o último sobrevivente do orgia, quando vence cada um seu magnífico espetáculo de proezas e não há nenhum homem que tenha se provado de tão grande capacidade como você. Você é vencido pelo barril. 25. Marco Antônio era um grande homem. Um homem de habilidade distinta. Mas o que o arruinou e o levou a hábitos exóticos e vícios não romanos. Se não foi o embriaguez e, não menos potente que o vinho, o amor Cleópatra. Foi isso que me fez inimigo do Estado. Isto foi o que o tornou freaco para seus inimigos. Foi isso que me fez cruel. Quando, sentado à mesa, lhe trouxeram as cabeças dos líderes do Estado. Quando no meio das festas mais elaboradas e do luxo régio ele reconhecia os rostos e as mãos dos homens que havia proscrito. Quando, ainda que cheio de vinho, ainda tinha sede de sangue. É intolerável que estivesse bebendo enquanto fazia tais coisas. Quão mais intolerável que tenha feito essas coisas enquanto realmente bebado. 26. Crueldade geralmente segue a bebedeira. Pois a solidez mental de um homem é corrompida e tornada selvagem. Assim como uma doença persistente faz os homens ranzins às irritáveis e os faz selvagens na mínima oposição de seus desejos. Assim também ataques contínuos de embriaguez bestializam a alma. Pois quando as pessoas estão freia quentemente e fora de si, o hábito da loucura perdura. E os vícios que o licor aflora retém seu poder mesmo quando o licor se vai. 27. Portanto, você deve expor que sábio não deve ficar embriagado. Explique fatos. E não meras palavras. A idiondez da coisa e seus males assombradores. Faça o que é mais fácil de tudo. Ou seja, demonstre que o que os homens chamam de prazeres são punições assim que ultrapassarem os limites devidos. Pois se você tentar provar que o sábio pode se saciar com muito vinho e ainda manter seu curso reto, mesmo que ele esteja bêbado. Você vai acabar em ferir silogismos que ele não vai morrer se ele engolir veneno. Que não vai dormir se tomar uma poção sonífera. Que não vai vomitar e rejeitar a matéria que entope seu estômago quando você lhe dá eléboros 61. Mas, quando os pés de um homem cambaleiam e sua língua está instável. Que razão você tem para acreditar que ele esteja meio sobre e meio bêbado? Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas 57 Inverno no Hemisfério Norte 58 Construído Marcos Agripa Atualmente fonte de Trevi 59 Atrás é uma região histórica do sudeste da Europa. Antiga região da Macedônia Atualmente é dividida entre a Grécia, Turquia e a Bulgária. 60 Clito O negro foi um oficial do exército macedono liderado Alexandre, o Grande. Ele salvou a vida de Alexandre na Batalha do Grânico. Clito foi, mais tarde, morto pelas mãos do próprio Alexandre durante uma bebedeira. 61 Uma planta que possuía propriedades catárticas e era amplamente utilizada pelos antigos. Também aplicada em casos de perturbação mental. Lux Chiv Sobre recolher ideais saudações de Sêneca e Lucilio 1 As viagens às quais você se refere, jornadas que afastam a preguiça do meu sistema, considero serem rentáveis tanto para a minha saúde como para os meus estudos. Você percebe por que elas beneficiam a minha saúde, uma vez que minha paixão pela literatura me torna preguiçoso e descuidado em relação ao meu corpo. Eu posso fazer exercício e procuração, quanto aos meus estudos. Mostrar-lhe-ei porque as minhas viagens os ajudam, pois não deixei de ler de forma alguma. E a leitura, penso eu, é indispensável traço principalmente, para impedir a autocomplacência. E, além disso, depois de ter aprendido o que os outros descobriram o meio de seus estudos, para me permitir julgar suas descobertas e refletir sobre as quais ainda precisam ser feitas. A leitura nutria a mente a refresca quando está cansada de estudo. No entanto, este refresco não é obtido sem estudo. 2. Não devemos limitar-nos nem à escrita, nem à leitura. A escrita contínua irá macular nossa força e a esgotará. A leitura sozinha fará a nossa força flácida e aguada. É melhor recorrer a elas alternadamente, e misturar uma com a outra, para que os freutos da leitura possam ser reduzidos à forma concreta pela ponto. 3. Devemos seguir, dizem os homens, o exemplo das abelhas, que esvoaçam e selecionam as flores que são adequadas para a produção de mel, e depois organizar e classificar em suas células tudo o que trouxeram. Essas abelhas, como diz nosso Virgílio, empacotam o mel fluído, e entumecem seus favos com néctar doce. Liquentia melastipantietiducidistendum tinectariuscelas. 4. Não é certo se o suco que obtém das flores se formam logo no mel, ou se transformam aquilo que recolhem neste objeto delicioso misturando algo ou uma determinada propriedade de sua respiração. Pois algumas autoridades acreditam que as abelhas não possuem a arte de fazer mel, mas apenas de colhê-lo, e dizem que na Índia o mel é encontrado nas folhas de certos juncos, produzido um orvalho peculiar a esse clima, ou pelo suco da própria cana, que tem uma doçura e uma riqueza em comuns. E em nossas próprias gramíneas também, eles dizem, a mesma qualidade existe, embora menos clara e menos evidente, e uma criatura nascida para cumprir tal função poderia caçá-la e coletá-la. Alguns outros sustentam que os materiais que as abelhas retiraram das mais delicadas plantas florescentes são transformados nessa substância peculiar um processo de conservação e armazenamento cuidadoso, auxiliado pelo que se poderia chamar de fermentação, meio do qual elementos separados são unidos em uma substância. 5. Mas eu não devo desviar do assunto que estamos discutindo. Nós também, eu digo, devemos copiar estas abelhas, e peneirar tudo o que temos reunido de um curso variado de leitura, pois tais coisas são melhor preservadas se forem mantidas separadas. Então, aplicando o cuidado de supervisão com que a nossa natureza nos dotou, ou seja, os nossos dons naturais, devemos misturar esses vários sabores num delicioso composto que, apesar de revelar sua origem, é certamente uma coisa diferente daquela de onde veio. Isto é o que vemos a natureza fazer em nossos próprios corpos sem nenhum trabalho de nossa parte. 6. O alimento que comemos, Enquanto retém a sua qualidade original e permaneça em nossos estômagos como uma massa não diluída, é um fardo, mas ele se torna tecido e sangue apenas quando for alterado de sua forma original. Assim é com a comida que nutre nossa natureza superior. Traço devemos cuidar para que tudo o que tenhamos ingerido não seja permitido permanecer inalterado, ou não ser a parte de nós. 7. Devemos digeri-lo. Caso contrário, simplesmente entrará na memória e não acrescentará nosso poder de raciocínio. Acolhamos fielmente tais alimentos e os façamos nossos próprios, de modo que algo único possa ser formado de muitos elementos, assim como um número é formado vários elementos sempre que, segundo o nosso cálculo, montantes minores, cada um diferente dos outros, são somados. Isto é o que a nossa mente deve fazer, deve esconder todos os materiais utilizados, e trazer à luz apenas o que foi feito deles. 8. Mesmo que se torne invisível em você uma semelhança com aquele que, causa de sua admiração, deixou-lhe uma profunda impressão, gostaria que se assemelhasse a ele como uma criança se assemelha a seu pai, e não como um retrato se assemelha a seu original, pois uma imagem é uma coisa sem vida. O que, você diz, não será óbvio o estilo cujo qual você está imitando, o método de raciocínio, as palavras pungentes. Acho que às vezes é impossível ver quem está sendo imitado, se a cópia é verdadeira, pois uma cópia verdadeira carimba a sua própria forma sobre todas as características que ela tirou do que podemos chamar de original, de tal forma que elas são combinadas em uma unidade. 9. Você não vê quantas vozes há em um coro. No entanto, das muitas resulta-se uma única voz. Nesse coro uma voz toma o tenor, outra o baixo, outra o barítono. Há mulheres, também, assim como homens, e a flota é misturada com elas. Nesse coro as vozes dos cantores individuais estão escondidas. O que ouvimos são as vozes de todos juntos. 10. Certamente, refiro-me ao coro que os antigos filósofos conheciam. Em nossas apresentações atuais temos um número maior de cantores do que costumava ter de espectadores nos teatros antigos. Todas as alas estão repletas de filas de cantores. Os instrumentos de bronze cercam o auditório. O palco ressoa com flotas e instrumentos de toda descrição. E mesmo assim, dos sons discordantes, é produzida uma harmonia. Eu gostaria de ter tal qualidade como esta para minha mente. Ela deve ser equipada com muitas artes, muitos preceitos e padrões de conduta tomados de muitas épocas da história. Mas tudo deve misturar harmoniosamente em um todo. 11. Como, você pergunta, isso pode ser realizado. Esforço constante, e não fazer nada sem a aprovação da razão. E, se quiserem ouvir a sua voz, ela lhe dirá, abandone as perseguições que até agora lhe fez correr para cá e para lá. Abandone as riquezas, que são um perigo ou um fardo para o possuidor. Abandone os prazeres do corpo e da mente. Eles apenas o amolecem e o enfreiaquecem. Abandone sua busca a cargos. É uma coisa inflada, ociosa e vazia. Uma coisa que não tem objetivo. Tão ansiosa em ver ninguém a ultrapassar como para não ver ninguém em seus calcanhares. É aflita pela inveja, e com uma inveja dupla. Veja quão miserável é a situação de um homem. Se é objeto de inveja e também sente inveja. 12. Você contempla as casas dos grandes, aquelas de soleiras ruidosas dos brigões os quais pagariam seus respeitos. Eles têm muitos insultos para você assim que entra pela porta, e ainda mais depois de ter entrado. Passe pelos degraus que levam as casas dos ricos, e as varandas tornadas perigosas pela enorme multidão. Pois lá você estará, não meramente na borda de um precipício, mas também em um terreno escorregadiço. Em vez disso, dirija o seu caminho para a sabedoria, e procure seus caminhos, que são formas de transcender a paz e a abundância. 13. Seguir para o topo de um terreno plano. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. Mantenha-se bem. Mantenha-se bem. 2. Aquele que possui prudência é também contido. O que possui autocontenção também é inabalável. O inabalável é imperturbável. O imperturbável está livre da tristeza. O que está livre da tristeza é feliz. Portanto, o prudente é feliz. E a prudência é suficiente para constituir a vida feliz. 3. Alguns dos peripatéticos 63 respondem a este silogismo interpretando o imperturbável, inabalável e livre da tristeza de modo a tornar imperturbável quem raramente é perturbado e apenas um tanto moderado, e não aquele que nunca é perturbado. Da mesma forma, eles dizem que uma pessoa é chamada livre da tristeza quem não está sujeito à tristeza. Uma pessoa que cai nesse estado censurável raramente, e em um grau não muito grande. Não é, dizem eles, o natural humano que o espírito de um homem deva ser isento de tristeza, ou que o sábio não seja dominado pelo sofrimento, mas é apenas tocado ele, e outros argumentos deste tipo, tudo de acordo com os ensinamentos de sua escola. 4. Eles não abolem as paixões desta maneira. Eles apenas as moderam. Mas quão insignificante é a superioridade que atribuímos ao homem sábio, se ele é apenas mais corajoso do que o mais covarde, mais feliz do que o mais abatido, mais autocontrolado do que o mais desenfreado, e maior do que o mais baixo, teria lá das orgulho de sua rapidez em correr, comparando-se com os parados e os freacos. Para ela poderia tocar as lâminas superiores de milho e não as toqueis, nem ferireis as ternas orelhas, ou viajai pelos mares, bem equilibrados acima das ondas entumecidas, nem mergulhar seus pés voadores nas águas do oceano. E lá vê o intacta e seja disperso uma volarete gramina cursu teneras leses sete aristas, vê o mar e permedium fluctu suspensa tu menti ferrete terceleire extinguerete ae cor e plantas. . 64 Esta é a velocidade estimada pelo seu próprio padrão, não do tipo que ganha elogios em comparação com o que é o mais lento. Você chamaria de saudável um homem que tem um caso leve de febre? Não, pois uma boa saúde não significa doença moderada. . 5 Dizem, o sábio é chamado imperturbável no sentido em que as romances são chamadas maduras, não que não haja dureza em todas as suas sementes, mas que a dureza é menor do que era antes. Essa visão é errada, pois não me refiro à eliminação gradual dos malhos em um homem bom, mas a completa ausência de males, não deveria haver nele nenhum mal, nem mesmo pequenos. . 6 Pois, se o ver, crescerão e, à medida que crescerem, o impedirá. Assim como uma catarata completa e cega totalmente os olhos, assim uma catarata de tamanho médio entorpece a visão. . 6 Se sua definição o homem sábio tem quaisquer paixões, sua razão não será nenhum adversário para elas e será carregada rapidamente, assim dizer, em um córrego agitado, particularmente se você atribuir a ele, não uma paixão contra a qual deva lutar, mas todas as paixões. . E uma multidão de tais, embora moderadas, podem afetá-lo mais do que a violência de uma poderosa paixão. . 7 Ele tem um desejo dinheiro, embora em grau moderado. Ele tem ambição, mas ainda não está totalmente despertada. Ele tem um temperamento quente, mas pode ser apaziguado. Ele tem constância, mas não o tipo que é muito caprichoso ou facilmente posto em movimento. Ele tem luxúria, mas não o tipo violento. . Poderíamos lidar melhor com uma pessoa que possua um único vício pleno, do que com alguém que possua todos os vícios, mas nenhum deles em forma extrema. . 8 . Novamente, não faz diferença a grandeza da paixão. . Não importa o que seu tamanho possa ser, não reconhece nenhuma obediência, e não dá boas-vindas ao conselho. Assim como nenhum animal, selvagem ou domesticado, obedece a razão, já que natureza os fez surdos ao conselho. . Assim as paixões não seguem nem escutam, mas que sejam ligeiras. Tigres e leões nunca adiam a sua selvageria. Eles às vezes a moderam. E então, quando você está menos preparado, sua ferocidade adormecida é despertada para a loucura. Vícios nunca são domesticados. . 9 . Novamente, se a razão prevalecer, as paixões nem sequer começarão. . Mas se elas se encaminharem contra a vontade da razão, elas se manterão contra a vontade da razão. Pois é mais fácil detê-las no começo do que controlá-las quando ganham força. Este meio caminho terreno é, portanto, enganoso e inútil. Deve ser considerado como a declaração de que devemos ser moderadamente insanos ou moderadamente doentes. . 10 . A sua virtude possui moderação. Os males que afligem a mente não admitem moderação. Você pode removê-los mais facilmente do que controlá-los. Pode-se duvidar de que os vícios da mente humana, quando se tornam crônicos e insensíveis, estão fora de controle. Como, exemplo, a ganância, a crueldade e a indelicadeza. . Portanto, as paixões também estão além do controle, porque é das paixões que passamos aos vícios. . 11 . Novamente, se você conceder quaisquer privilégios à tristeza, ao medo, ao desejo e a todos os outros impulsos errados, eles deixarão de estar sob nossa jurisdição. E por quê? Simplesmente porque os meios de despertá-los estão fora do nosso próprio poder. Consequentemente, aumentarão proporcionalmente à medida que as causas pelas quais são agitados são maiores ou menores. O medo crescerá em proporções maiores, se o que causa o terror é visto como de maior magnitude ou em maior proximidade. E o desejo se tornará cada vez mais intenso na medida em que a esperança de um ganho maior o convoca a ação. . 12 . Se a existência das paixões não está no nosso próprio controle, nem está também a extensão de seu poder, pois se uma vez permitir que elas comecem, elas aumentarão juntamente com suas causas, e serão de qualquer tamanho que quiserem crescer. Além disso, não importa quão pequenos esses vícios são, eles crescem. O que é prejudicial nunca se mantém dentro dos limites. Não importa quão insignificantes sejam as doenças no começo, elas se arrastam rapidamente, e às vezes o menor aumento da doença derruba o corpo em freio e aquecido. 13. Mas que loucura é, quando o começo de certas coisas está situado fora de nosso controle, acreditar que seus fins estão sob nosso controle. Como terei eu o poder de trazer algo ao fim, quando eu não tive o poder de interromper isso no começo? Pois é mais fácil evitar uma coisa do que mantê-las sob controle após ela ter se estabelecido. 14. Alguns homens fazem uma distinção, dizendo, se um homem tem autocontrole e sabedoria, ele está de fato em paz quanto à atitude e ao hábito de sua mente, mas não quanto ao resultado. Pois, no que se refere ao seu hábito mental, ele não está perturbado, triste ou temeroso, mas há muitas causas estranhas que o atingem e trazem perturbação sobre ele. 15. O que eles querem dizer é isto. Fulano não é de fato um homem de disposição irritada, mas ainda assim ele às vezes dá lugar à raiva, e ele não está, de fato, inclinado a temer, mas ainda assim às vezes tem medo. Em outras palavras, ele está livre da culpa, mas não está livre da paixão do medo. Se, no entanto, ao medo é dado uma entrada, irá pelo uso freio e quente passar a um vício, e a raiva, uma vez admitida na mente, irá alterar o hábito anterior de uma mente que antes estava livre de raiva. 16. Além disso, se o homem sábio, ao invés de desprezar todas as causas que vêm de fora, sempre teme alguma coisa. Quando chegar o momento de ir bravamente de encontro às lanças ou às chamas, em nome de seu país, suas leis, e sua liberdade, ele irá adiante relutantemente com o espírito enfreio e aquecido. Tal inconsistência da mente, no entanto, não se adequa ao caráter de um homem sábio. 17. Então, novamente, devemos fazer com que dois princípios que devam ser testados separadamente não devam ser confundidos. Pois a conclusão é alcançada independentemente de que só o que é bom que é honroso. E novamente independente a conclusão de que a virtude é suficiente para a vida feliz. Se só o que é bom que é honroso, todos concordam que a virtude é suficiente para o propósito de viver felizmente. Mas, pelo contrário, se a virtude sozinha faz os homens felizes, não se admite que só o que é bom que é honroso. 18. Xenocrates e Speusipo 65 afirmam que um homem pode tornar-se feliz mesmo pela virtude sozinha. Não, no entanto, que o que é honroso é o único bem. Epicuro também decide que aquele que possui virtude é feliz, mas que a própria virtude não é suficiente para a vida feliz, porque o prazer que resulta da virtude, e não a própria virtude, torna-o feliz. Esta é uma distinção fútil, pois o mesmo filósofo declara que a virtude nunca existe sem prazer, e, portanto, se a virtude está sempre ligada ao prazer e sempre inseparável dela, a virtude é-se só suficiente, pois a virtude mantém o prazer em sua companhia, e não existe sem ele, mesmo quando está sozinha. 19. Mas é absurdo dizer que um homem será feliz pela virtude sozinha, e ainda não absolutamente feliz. Eu não posso descobrir como isso pode ser, uma vez que a vida feliz contém em si um bem que é perfeito e não pode ser melhorado. 20. Se um homem tem esse de bem, a vida é completamente feliz. Ora, se a vida dos deuses não contém nada maior ou melhor, e a vida feliz é divina, então não há mais altura para a qual um homem possa ser elevado. 20. Também, se a vida feliz não falta nada, então toda a vida feliz é perfeita, é feliz e ao mesmo tempo a mais feliz. Você tem alguma dúvida de que a vida feliz é o supremo bem? 21. Consequentemente, se ela possui o bem supremo, é supremamente feliz. Assim como o bem supremo não admite o aumento exatamente assim, a vida feliz também não pode ser aumentada, pois não existe sem o bem supremo. Se então você apresentar um homem que é mais feliz do que outro, você também vai apresentar alguém que é muito mais feliz. Então você estará fazendo inúmeras distinções no bem supremo, embora eu entenda que o bem supremo seja aquele bem que não admite nenhum grau acima de si. 21. Se uma pessoa é menos feliz do que outra, segue-se que deseja ansiosamente a vida desse outro homem mais feliz do que a sua. Mas o homem feliz prefere a vida de nenhum outro homem a sua. Qualquer uma dessas duas coisas é incrível, que deva haver qualquer coisa faltando para um homem feliz desejar em preferência o que é, ou que ele não deva preferir a coisa que é melhor do que o que já tem. Com certeza, quanto mais prudente ele for, tanto mais esforçará-se pelo melhor, e desejará alcançá-lo todos os meios possíveis. Mas como se pode ser feliz quem ainda é capaz, ou melhor, quem ainda está preso, desejará algo mais. 22. Eu lhe direi qual é a origem desse erro. Os homens não entendem que a vida feliz é uma unidade, pois a sua essência, e não sua extensão, que estabelece tal vida no mais nobre plano. Daí a completa igualdade entre a vida que é a longa e a vida curta, entre aquilo que se estende e a que está confinada, entre aquela cuja influência é sentida em muitos lugares e em muitas direções, e aquilo que se restringe ao interesse. Aqueles que contam a vida em números, ou medida, ou partes, roubam sua qualidade distintiva. Agora, na vida feliz, qual é a qualidade distintiva? É a sua plenitude. 23. Saciedade, penso eu, é o limite para o nosso comer ou beber. A come mais e B come menos. Que diferença faz? Cada um está agora saciado. Ou A bebe mais e B bebe menos. Que diferença faz? Cada um não está mais sedento. Da mesma forma, A vive muitos anos e B menos. Não importa, se os muitos anos já trouxeram tanta felicidade, quanto os poucos anos de B. Aquele que você diz ser menos feliz não é feliz. A palavra não admite nenhuma diminuição. 24. O corajoso não tem medo. O destemido está livre da tristeza. O que está livre da tristeza é feliz. É a nossa própria escola que fabricou este silogismo. Eles tentam refutá-lo com esta resposta. Ou seja, que nós estoicos estamos assumindo como admitido uma premissa que é falsa e claramente controversa. Que o homem corajoso é destemido. O que, eles dirão, será que o homem corajoso não tem medo dos males que o ameaçam? Esta seria a condição de um louco, um lunático, em vez de um homem corajoso. O homem corajoso, é verdade, sentirá medo em apenas um leve grau. Mas ele não está absolutamente livre de medo. 25. Agora, aqueles que afirmam isso estão voltando a seu antigo argumento, na medida em que consideram os vícios de menor grau como equivalentes às virtudes. Pois, de fato, o homem que sente o medo, embora o sinta raramente em menor grau, não está livre da maldade, mas está apenas perturbada ela de uma forma suave. Não é assim. É a resposta. Porque eu considero que um homem é louco se ele não tem medo de malhas que pairam sobre sua cabeça. O que você diz é perfeitamente verdadeiro. Se as coisas que ameaçam são realmente males, mas se ele sabe que não são males e acredita que o único mal é a infâmia, ele será compelido a enfrentar perigos sem ansiedade e desprezar as coisas que os outros homens não podem deixar de temer. Ou, se a característica de um tolho e um louco não temer males, então quanto mais sábio um homem for mais temerá tais coisas. 26. É a doutrina de vocês estoicos. Então, eles respondem, que um homem corajoso se expõe a perigos. De jeito nenhum. Ele simplesmente não os temerá, embora os evite. É bom para ele ter cuidado, mas não ter medo. E então, não temerá a morte, o aprisionamento, a queima, e todos os outros ataques da fortuna. De modo nenhum. Pois ele sabe que eles não são males, mas só parecem ser. Ele considera todas essas coisas como os fantasmas da existência do homem. 27. Desenhe um quadro de escravidão, chicotes, correntes, carestia, mutilação, doença ou tortura, ou qualquer outra coisa que possa querer mencionar. Ele contará todas essas coisas como terrores causados pelo desarranjo da mente. Essas coisas só devem ser temidas àqueles que têm medo. Ou você considera como um mal algo que um dia poderemos ser obrigados a recorrer de nossa livre e espontânea vontade. 28. O que então, você pergunta, é um mal? É a submissão às coisas que se chamam males, e a entrega da própria liberdade ao seu controle. Quando realmente devemos sofrer é todas as coisas para preservar essa liberdade. A liberdade está perdida a menos que desprezemos as coisas que colocam o jugo nos nossos pescoços. Se os homens soubessem o que é a bravura, eles não teriam dúvidas quanto ao que a conduta de um homem corajoso deveria ser. Pois a bravura não é imprudência, o amor ao perigo, ou o cortejo de objetos inspiradores do medo. É o conhecimento que nos permite distinguir entre o que é o mal e o que não o é 66. A bravura cuida de si mesmo, e também atura com a maior paciência todas as coisas que têm uma falsa aparência de serem más. 29. O que então, é a questão, se a espada é abrandida sobre o pescoço do seu corajoso, se ele é perfurado neste lugar, se ele vê suas entranhas no colo, se ele for torturado novamente depois de ter descansado para que possa sentir a tortura com mais intensidade, e se o sangue corre novamente de seu intestino, onde há pouco deixou de fluir, ele não terá medo. Você diz que ele também não sente nenhuma dor? Sim, ele sentiu dor, pois nenhuma virtude humana pode se livrar de sentidos. Mas ele não tem medo. Sem abalo ele olha abaixo de uma altura elevada sobre seus sofreimentos. Você me pergunta que espírito o anima nessas circunstâncias? É o espírito de alguém que está confortando um amigo doente. 30. Aquilo que é mal prejudica, o que prejudica pior o homem, mas a dor e a pobreza não pioram o homem. Isso não são males. Sua proposição, diz o objetor, é errada, pois o que prejudica não necessariamente faz alguém pior. A tempestade e a tormenta prejudicam o piloto, mas não fazem dele um piloto pior. 31. Algumas escolas estoicas respondem a este argumento da seguinte maneira, o piloto torna-se um piloto pior causa de tempestades ou cajadas. Na medida em que não consegue cumprir o seu propósito e manter-se em seu curso, não se torna um piloto pior, mas em seu trabalho ele piora. Ponto. Isso, os peripatéticos retrucam. Isso, a pobreza tornará pior até mesmo o homem sábio, e assim também a dor, assim como qualquer outra coisa semelhante, pois, embora essas coisas não o roubem de sua virtude, elas irão prejudicar o trabalho da virtude. 32. Esta seria uma afirmação correta, não fosse pelo fato de que o piloto e o sábio são dois tipos diferentes de pessoa. O propósito do homem sábio na condução de sua vida não é concluir todos os perigos que prova, mas fazer todas as coisas corretamente. O propósito do piloto, no entanto, é levar seu navio para o porto em todos os perigos. As artes são servas, elas devem realizar o que eles prometem fazer, mas a sabedoria é a senhora e governante. As artes rendem o serviço de escravo à vida, a sabedoria emite os comandos. 33. Para mim, eu sustento que uma resposta diferente deve ser dada, que a arte do piloto nunca é piorada pela tempestade, nem a aplicação de sua arte também. O piloto prometeu-lhe, não uma viagem próspera, mas um desempenho útil de sua tarefa, isto é, um conhecimento especializado de dirigir um navio. E quanto mais ele é dificultado pelo estresse da fortuna, tanto mais seu conhecimento se torna aparente. Aquele que foi capaz de dizer, Netuno, você nunca afundará este navio, exceto em um mar calmo 67, cumpriu os requisitos de sua arte. A tempestade não interfere com o trabalho do piloto, mas apenas com seu sucesso. 34. O que, então, você diz? Um piloto não é prejudicado qualquer circunstância que não lhe permita fazer porto? Freustre todos os seus esforços, e que o leva para o fundo, ou segure o navio em ferros ou remove seus mastros. Não, não o prejudica como piloto, mas apenas como um viajante, caso contrário, ele não é um piloto. Na verdade, está longe de dificultar a arte do piloto, e até mesmo exibe a arte, pois qualquer um, nas palavras do provérbio, é um piloto em um mar calmo. Esses percalços obstruem a viagem, mas não o timoneiro na qualidade de timoneiro. 35. Um piloto tem um duplo papel, uma que lhe compartilha com todos os seus companheiros de viagem, pois ele também é um passageiro, o outro é peculiar a ele, pois ele é o piloto. A tempestade o prejudica como passageiro, mas não como piloto. 36. Mais uma vez, a arte do piloto é outro bem, diz respeito aos seus passageiros, assim como a arte de um médico diz respeito a seus pacientes. Mas o bem do sábio é um bem comum, pertence tanto àqueles em cuja companhia ele vive, como a ele também. Daí o nosso piloto pode ser prejudicado, uma vez que seus serviços, que foram prometidos aos outros, são prejudicados pela tempestade. 37. Mas o homem sábio não é prejudicado pela pobreza, pela dor ou qualquer outra tempestade da vida, pois todas as suas funções não são restringidas, mas apenas as que pertencem aos outros. Ele mesmo está sempre em ação, e é maior em desempenho no momento em que a fortuna bloqueia seu caminho, pois então ele está realmente envolvido no negócio da sabedoria, e esta sabedoria que já declarei ser, tanto o bem dos outros, como também de si próprio. 38. Além disso, ele não está impedido de ajudar os outros, mesmo no momento em que as circunstâncias restritivas o pressionam. Causa de sua pobreza, ele é impedido de mostrar como o Estado deve ser governado, mas ele ensina, não obstante, como a pobreza deve ser governada. O seu trabalho continua durante toda a sua vida. Assim, nenhuma fortuna, nenhuma circunstância externa, pode isolar o sábio da ação, pois a própria coisa que envolve sua atenção o impede de atender a outras coisas. Ele está pronto para qualquer resultado, se traz bens, ele os controla, se males, ele os conquista. 39. Tão profundamente, quero dizer, ele se treinou a demonstrar sua virtude, tanto na prosperidade, quanto na diversidade, e mantém seus olhos na própria virtude, não nos objetos com os quais a virtude trata. Daí que nem a pobreza, nem a dor, nem qualquer outra coisa, que desvia os inexperientes, e os conduz ao fracasso, o impede de seguir seu curso. 40. Você acha que ele está sobrecarregado males? Ele faz uso deles. Não era só de Marfim, que Fidja 68 sabia fazer estátuas, ele também fez estátuas de bronze. Se você tivesse lhe dado mármore, ou um material ainda pior, ele teria feito dele a melhor estátua, que o material permitiria. Assim, o sábio desenvolverá a virtude, se puder, no meio da riqueza ou, se não, na pobreza, se possível, no seu próprio país, se não, no exílio, se possível, como comandante, se não, como um soldado comum, se possível, em boa saúde, se não, em freio aquecido. Qualquer que seja a fortuna que se encontre, conseguirá algo digno de nota. 41. Os domadores de animais são infalíveis, eles tomam os animais mais selvagens, que podem muito bem aterrorizar qualquer um que os encontrar, e subjugam-os à vontade do homem, não se contentando em expulsar a sua ferocidade. Eles até os domam para que habitem a mesma casa. O treinador coloca a mão na boca do leão, o tigre é beijado seu dono, o minúsculo etíope ordena o elefante afundar-se em seus joelhos, ou andar a corda. Da mesma forma, o sábio é uma mão qualificada para domar males. A dor, o desejo, a desgraça, a prisão, o exílio, estes são universalmente temíveis. Mas quando eles encontram um homem sábio, eles são domesticados. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 63 membros da escola peripatética, um círculo filosófico da Grécia Antiga que basicamente seguia os ensinamentos de Aristóteles, seu fundador. Peripatético. E a palavra grega para ambulante ou itinerante. Peripatéticos eram assim chamados em razão do hábito do filósofo de ensinar ao ar livre, caminhando enquanto lia e dava preleções. 64 trecho de Eneida, de Virgílio. As linhas descrevem Camila, a guerreira e caçadora dos vowscos. 65. Espeusipo foi um filósofo grego, sobrinho de Platão, a quem sucedeu na direção da academia. Xenócratis foi um filósofo grego discípulo de Platão, a quem acompanhou a Sicília, sucedendo Espeusipo, após o suicídio deste. 66. Além dessa definição da terceira virtude cardinal, também encontramos conhecimento sobre o que escolher e o que evitar, saber suportar as coisas e, finalmente, a vontade de empreender grandes feitos. 67. A figura do piloto é freia e quente na filosofia, de Platão em diante. Veja Sêneca, E.P. 30. O mesmo argumento, aplicado ao músico, é encontrado em E.Lux. 68. Ophidias foi um célebre escultor da Grécia Antiga. Sua biografia é cheia de lacunas e incertezas, e o que se tem como certo é que ele foi o autor de duas das mais famosas estátuas da Antiguidade, Atena Partenos e o Zeus Olímpico, e que sob a proteção de Péricles encarregou-se da supervisão de um vasto programa construtivo em Atenas, concentrado na reedificação da Acrópole, devastada pelos persas em 480 a.C. Lux. V. Sobre a vila de Cipião Saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Eu estou descansando na casa de campo que uma vez pertenceu ao próprio Cipião Afreica no 69, e escrevo-lhe depois de reverenciar seu espírito em um altar que estou inclinado a pensar ser o túmulo daquele grande guerreiro. Que a sua alma realmente retornou aos céus, de onde veio, estou convencido, não porque ele comandou exércitos poderosos, porque Cambyses 70 também tinha poderosos exércitos, e Cambyses era um louco que fez uso bem sucedido de sua loucura, mas porque ele mostrou moderação e um senso de dever de maravilhosa amplitude. Considero este traço nele como o mais admirável após sua retirada de sua terra natal do que enquanto ele estava defendendo-a, pois havia alternativa. Cipião deveria permanecer em Roma, ou Roma deveria permanecer livre. 2. Em meu desejo, disse ele, não infringir o mínimo de nossas leis, ou de nossos costumes, que todos os cidadãos romanos têm direitos iguais. Ó meu país, fazer o máximo do bem que eu fiz, mas sem mim, eu fui a causa de sua liberdade, e eu serei também a sua prova. Eu vou para o exílio, se é verdade que eu cresci além do que é a sua vantagem. 3. O que posso fazer se não admirar essa magnanimidade, que o levou a se retirar para o exílio voluntário e aliviar o estado de sua carga? As coisas haviam ido tão longe que a liberdade prejudicaria Cipião, ou Cipião à liberdade. Qualquer uma dessas coisas era errada frente aos céus. Então ele cedeu as leis e retirou-se para Luterno, pensando em fazer o estado um devedor seu próprio exílio, não menos do que pelo exílio de Aníbal. 4. Eu inspecionei a casa, que é construída de pedra cortada, o muro que encerra um bosque, as torres também, fortificada em ambos os lados com a finalidade de defender a casa, o poço, escondido entre edifícios e arbustos, grande o suficiente para manter todo um exército fornecido, e o pequeno banho, sepultado na escuridão de acordo com o estilo antigo, pois nossos antepassados não pensavam que poderiam ter um banho quente, exceto fora de vista. Foi, portanto, um grande prazer ao comparar os costumes de Cipião com os nossos. 5. Pense, neste pequeno retiro, o terror de Cartago, a quem Roma deveria agradecer não ter sido capturada mais de uma vez, costumava banhar um corpo cansado de trabalho nas batalhas, pois ele estava acostumado a manter-se ocupado e a cultivar o solo com as próprias mãos, como os bons e antigos romanos costumavam fazer. Debaixo deste teto esqualido, ele esteve em pé, e este piso, medíocre como é, suportou seu peso. 6. Mas quem, nesses dias, poderia suportar banhar-se de tal maneira? Nós nos achamos pobres e mesquinhos se nossas paredes não são resplandecentes com espelhos grandes e dispendiosos, se os nossos mármores de Alexandria não são desencadeados mosaicos de pedra no Midiana 71, se suas molduras não são enfeitadas em todos os lados com padrões complexos, dispostos em muitas cores como pinturas, se os nossos tetos ababadados não estão cobertos cristal, se as nossas piscinas não estiverem revestidas com mármore de tasos 72, antigamente uma ocorrência rara e maravilhosa em piscinas de templos, em que dissemos nossos corpos depois de terem sido drenados transpiração abundante, e, finalmente, se a água não verte com meiras de prata. 7. Até agora tenho falado sobre os estabelecimentos de banhos comuns. O que devo dizer quando mencionar aqueles dos libertos? Que grande número de estátuas, de colunas que não suportam nada, mas são construídas para decoração, apenas para gastar dinheiro. E que massas de água que caem de nível em nível. Nós nos tornemos tão luxuosos que não temos nada além de pedras preciosas para caminhar. 8. Neste banho de cipião há pequenas fendas. Você não pode chamá-las de janelas, cortadas do muro de pedra, de modo a admitir a luz sem enfriquecer as fortificações. Hoje em dia, no entanto, as pessoas consideram que os banhos servem apenas para as mariposas, se não estiverem dispostos a receber o sol durante todo o dia através de largas janelas. Se os homens não puderem tomar banho e se bronzear ao mesmo tempo e se não podem olhar para fora de suas banheiras sobre extensões de terra e mar. Assim vai. Os estabelecimentos que haviam atraído multidões e ganharam admiração quando foram abertos pela primeira vez são evitados e colocados de volta na categoria de antiguidades veneráveis. Assim que o luxo tenha criado algum dispositivo novo. 9. Nos dias de antigamente, no entanto, haviam poucos banhos. E eles não estavam equipados com qualquer ostentação. Que os homens devem elaborar o que custa apenas um centavo. E foi inventado para uso, não apenas para o deleite. Os banhistas daqueles dias não tinham água jogada sobre eles. Nem sempre corria pura como se de uma fonte termal. E eles não acreditavam que importava o quão perfeitamente pura era a água na qual eles deveriam deixar a sua sujeira. 10. Ó deuses, que prazer é entrar nesse banho escuro, coberto com um tipo comum de telhado. Sabendo que ali o seu herói Catão Comedio 73, ou Fabio Máximo, ou um dos Cornélios 74, aqueceu a água com suas próprias mãos. Pois isso também costumava ser o dever dos edis mais nobres. Entrar nos lugares os quais a população utilizava e exigir que fossem limpos e aquecidos a uma temperatura exigida a considerações de uso e saúde. E não a temperatura que os homens recentemente usam. Tão intensa como uma conflagração. Tanto assim, de fato, que um escravo condenado a alguma ofensa criminal agora deve ser banhado vivo. Parece-me que hoje em dia não há diferença entre o banho está em chamas e o banho está quente. 11. Como algumas pessoas hoje condenam Cipião como caipira, porque ele não deixou a luz do dia em sua sala de transpiração através de janelas largas. Ou porque ele não se tostou na luz do sol forte e vacilou até estar cozido na água quente. Pobre tolo, eles dizem, ele não sabia como viver. Ele não se banhou em água filtrada, muitas vezes era turvo e depois de fortes chuvas quase lamacentas. Mas não importava muito a Cipião se tivesse que banhar-se dessa maneira. Ele foi lá para lavar o suor e não para ser ungido. 12. E como você acha que algumas pessoas me responderão? Elas dirão, eu não invejo Cipião. Tinha verdadeiramente uma vida de exilado traço suportar banhos como esses. Amigo, se você fosse mais sábio, você saberia que o Cipião não se banhava todos os dias. E afirmado àqueles que nos relatam os costumes da Roma Antiga que os romanos lavavam apenas os braços e as pernas diariamente, porque esses eram os membros que reuniam a sujeira em seu trabalho diário, e banhavam-se completamente uma vez semana. A que alguém replicará, sim, eram indivíduos evidentemente muito sujos, como eles deveriam ter cheirado. Mas eles cheiravam a batalha, a fazenda e ao heroísmo. Agora que os estabelecimentos de banho reluzentes foram planejados, os homens são realmente mais nauseabundos do que anteriormente. 13. O que diz Horácio Flaco, quando desejou descrever um canalha, que era notório seu luxo extremo? Ele diz. Bucilho cheira perfume. Mostre-me um bucilho nestes dias. Seu cheiro seria o verdadeiro cheiro de cabra traço. Ele tomaria o lugar do gargonil com quem Horácio na mesma passagem o comparava. Hoje em dia não é suficiente usar perfume, a menos que você coloque um casaco novo duas ou três vezes dia, para evitar que o cheiro da transpiração do corpo. Mas que um homem deve se orgulhar desse perfume como se fosse dele próprio. 14. Se o que estou dizendo parecer a você muito pessimista, compare com a casa de Campo de Cipião, onde aprendi uma lição de Aigialuz. Um chefe de família muito cuidadoso e agora dono dessa propriedade, ele me ensinou que uma árvore pode ser transplantada, não importa quão idosa. Nós, velhos, devemos aprender este preceito, pois não há nenhum de nós que não esteja plantando um jardim de oliveiras para o seu sucessor. Eu as seis ter freutos após três ou quatro anos de improdutividade. 15. E você também deve ser sombreado pela árvore que alenta para crescer, mas traz sombra para animar seus netos nos longínquos anos. Tardavinite seris factura nepotibus umbram. 75. Como diz nosso poeta Virgílio. Virgílio procurou, no entanto, não o que estava mais próximo da verdade, mas o que era mais apropriado e direcionado. Não a ensinar o fazendeiro, mas a agradar o leitor. 16. Exemplo. Ao omitir todos os outros erros dele, citarei a passagem em que incumbe hoje a mim em detectar uma falha. Na primavera semeia feijão. Então, também, trevo, vocês são bem-vindos pelos sucos em ruínas. E o milhete pede cuidados anuais. Você pode julgar pelo seguinte incidente se essas plantas devem ser plantadas ao mesmo tempo ou se ambas devem ser semeadas na primavera. É junho no presente escrito. E estamos quase em julho. E vocês neste momento os agricultores colhendo feijão e semeando milhete. 17. Mas para retornar ao nosso jardim de oliveiras novamente. Eu seis isso plantado de duas maneiras. Se as árvores forem grandes, a Ejeluz pega seus troncos e corta os ramos até o comprimento de um pé cada. Ele então transplanta junto com a base, depois de cortar as raízes, deixando apenas a parte grossa da qual as raízes se penduram. Ele mistura isso com esterco e insere no buraco, não só cobrindo de terra, mas compactando e pressionando-a. 18. Não há nada, diz ele, mais eficaz do que este processo de embalagem. Em outras palavras, afasta o freio e o vento. Além disso, o tronco não é muito abalado e, esse motivo, a embalagem faz com que as raízes jovens cresçam e se firmem no solo. Essas são necessariamente ainda freiagens. Elas provêm apenas uma leve fixação e um pouco de agitação as arranca do lugar. Esta base, além disso, a Ejeluz desbasta antes de cobri-la, pois ele afirma que novas raízes brotam de todas as partes que foram podadas. Além disso, o tronco em si não deve ficar a mais de três ou quatro pés do chão, pois assim haverá, ao mesmo tempo, um crescimento espesso do fundo. E evitará um grande tronco, tudo seco e murchado, como é o caso dos velhos olivais. 19. A segunda maneira de transplantá-las era a seguinte. Ele cole ramos de tipo semelhante que são fortes e de casca macia, como costumam ser as de jovens mudas. Estes crescem um pouco mais devagar, mas, como eles brotam do que é praticamente um corte, não há rugosidade ou feiura neles. 20. Isso também já seis recentemente, uma videira envelhecida transplantada de sua própria plantação. Neste caso, as radículas também devem ser reunidas, se possível, e então você deve encobrir a haste da videira de forma mais generosa, de modo que as raízes possam surgir mesmo do cepo. Eu seis tais plantações feitas não só em fevereiro, mas no final de março, as plantas tomam controle e abraçam homos alheios. 21. Mas todas as árvores, ele declara, que são, assim dizer, espessas, devem ser auxiliadas com irrigação. Se tivermos essa ajuda, somos nossos próprios criadores de chuva. Eu não pretendo contar mais nada desses preceitos, com medo de que, como a Ejeluz fez comigo, talvez eu esteja treinando-lhe para ser meu concorrente. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 69. Veja Sêneca. Carta. Li 70. Cambeses foi imperador da Pérsia pertencente à dinastia Camênida, que reinou entre 580 e 559 a.C. 71. Numídia é o antigo nome de uma região do norte da África localizada no território onde hoje estão a Argélia e, em menor proporção, a Tunísia Ocidental. O nome foi utilizado pela primeira vez por Líbio e outros historiadores durante o século III a.C. para indicar o território a oeste de Cartago. 72 Tasos. Tasso ou Tasos é uma ilha grega no mar Egeu, próximo à costa da Macedônia. Era famosa devido às suas minas de ouro e mármore. 73. Na Roma Antiga, funcionário ou magistrado responsável assegurar o bom estado e funcionamento dos edifícios, dos bens e dos serviços públicos. 74. A gente Cornélia foi a mais distinta de todas as gentes da Roma Antiga, especialmente ter produzido a maior quantidade de pessoas ilustres entre todas as grandes casas de Roma. 75. Juntamente com os Fábios e Valérios, os Cornélios competiam pelos cargos mais altos da magistratura romana do século III a.C. em diante e muitos dos grandes generais romanos também eram Cornélios. 75. Trecho de Georgicas. 5. 2. De Virgílio. 76. Trecho de Georgicas. 5. 1. De Virgílio. Uxvi. Alguns argumentos em favor da vida simples. Saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Eu era um naufreago antes de subir a bordo 77. Não vou acrescentar como isso aconteceu, para que não considere isso também como outro dos paradoxos estoicos. E, no entanto, sempre que estiver disposto a ouvir, ou melhor, mesmo que não esteja disposto, demonstrarei que essas palavras não são falsas, nem tão surpreendentes como se pensa à primeira vista. Entretanto, a viagem me mostrou isso, quanto do que nós possuímos é superfluo, e com que facilidade podemos nos convencer a nos livrar das coisas cuja perda, sempre que for necessário separar-se delas, não sentimos. 2. Meu amigo Máximo e eu passamos um período muito feliz de dois dias, levando conosco muito poucos escravos, uma carga de carruagem, e nenhuma para a fernalha, exceto o que usamos em nossos corpos. O colchão jazá o chão, e eu sobre o colchão. Há duas mantas, uma espalhada no solo e uma para nos cobrir. 3. Nada poderia ser subtraído do nosso almoço. Não demorou mais de uma hora para preparar, e não estávamos destituídos de figos secos, nunca sem tabuleta de escrita. Se eu tenho pão, eu uso figos como um deleite, se não, considero os figos como um substituto do pão. Isso, eles me trazem um banquete de ano novo todos os dias, e faço o ano novo feliz e próspero pelos bons pensamentos e grandeza da alma, pois a alma nunca é maior do que quando deixa de lado todas as coisas estranhas, e assegura a paz em si mesmo, sem temer nada, e a rica não desejar riquezas. 4. O veículo no qual tomei meu lugar é uma carroça de agricultor. Apenas caminhando as mulas mostram que estão vivas. O concheiro está descalço, e não porque é verão. Não consigo me forçar a desejar que outros considerem que esta minha carroça seja minha. O meu falso constrangimento com a verdade ainda resiste. Veja você, e sempre que nos encontramos com um grupo mais suntuoso, ruborizo-me involuntariamente. Prova de que essa conduta que eu aprovo e aplaudo ainda não ganhou uma habitação firme e irresoluta dentro de mim. Aquele que se ruboriza em andar em uma carripana 78 se vangloriará quando passear com estilo. 5. Então, meu progresso ainda é insuficiente. Ainda não tenho a coragem de reconhecer a minha freugalidade. Ainda estou incomodado com o que outros viajantes pensam de mim. Mas, em vez disso, eu realmente deveria ter pronunciado uma opinião contra aquilo em que a humanidade acredita. Dizendo, você está louco, você está enganado. Sua admiração se dedica a coisas superfluas. Você não estima nenhum homem em seu valor real. Quando a propriedade é considerada, você avalia com o cálculo mais escrupuloso aqueles a quem você deve emprestar dinheiro ou benefícios. Pois você incorpora benefícios também como pagamentos em seu livro caixa. Você diz, seu patrimônio é amplo, mas suas dívidas são grandes. Ele tem uma bela casa, mas ele construiu com capital emprestado. Nenhum homem exibirá um secto mais brilhante de última hora, mas ele não pode quitar suas dívidas. Se pagar seus credores, ele não terá mais nada. Então, você também deve se sentir obrigado a fazer o mesmo em todos os outros casos. 7. Suponho que você chame um homem rico apenas porque leva consigo seu peitoral de ouro, mesmo em suas viagens. Porque planta terras em todas as províncias. Porque desenrola um grande livro caixa. Porque possui propriedades perto da cidade tão grande que os homens invejariam seus bens nas terras distantes da Apúlia. Mas depois de ter mencionado todos esses fatos, ele é pobre. E por quê? Ele está em dívida. Até que ponto? Você pergunta. Tudo o que ele tem. Ou acaso você pensa que importa se alguém emprestou de outro homem ou da fortuna? 8. Que bem há em mulas enfeitadas em ricos uniformes. Ou em carruagens decoradas e corcéis adornados com arrocho e com tapeçarias. Com um chicote de ouro pendurado em seus pescoços. Agitando seus pedaços amarelos. Todos vestidos de ouro. Em stratos australipedes pictis que tapetis. Aurea pectoribus derais amonilia pendendi. Tecti auro fovomandunti subdentibus auro 1.79. Nem o mestre nem a mula são melhorados esses ornamentos. 9. Marco Catão. O sensor. Cuja existência ajudou o estado tanto quanto a de Cipião. Pois enquanto Cipião lutou contra nossos inimigos. Catão lutou contra nossa mamoral. Costumava montar um burro e um burro daquele que carregava bolsas de sela contendo as necessidades do mestre. O como eu gostaria de vê-lo encontrar hoje na estrada um dos nossos janotas. Com seus batedores inumídeos. E uma grande nuvem de poeira antes dele. Seu janota. Sem dúvida. Parece refinado e bem atendido em comparação com Marcus Catão. Seu janota, que, no meio de toda sua luxuosa parafernália, se preocupa principalmente com a espada ou com a faca de caça. 10. Que glória aos tempos em que vivia. Pois, um general vitorioso, um sensor e o que é mais notável de todos, uma Catão, se contentava com um único pangaré. E com menos que um pangaré inteiro já que uma parte do animal era ocupada pela bagagem que pendia em ambos os lados. Você não preferiria, portanto, o corcel de Catão. Aquele corcel único, selado pelo próprio Catão, ao secto inteiro de póneis roliços, garanhões trotadores do janota. 11. Eu vejo que não haverá fim em lidar com esse tema, a menos que eu acabe com ele. Então, eu vou ficar em silêncio, pelo menos com referência a coisas supérfluas como estas. Sem dúvida, o homem que primeiro as chamou de Impedimentos 80 teve uma suspeita profética de que seria o tipo de coisa que agora são. No presente, gostaria de entregar-lhe os silogismos, ainda poucos, pertencentes à nossa escola sobre a questão da virtude. O que, em nossa opinião, é suficiente para a vida feliz. 12. O que é bom faz os homens serem bons. Exemplo. O que é bom na arte da música faz o músico. Mas os acontecimentos fortuitos não fazem um homem bom. Portanto, os eventos de fortuna não são bens. Os peripatéticos respondem a isso dizendo que a premissa é falsa. Que os homens, não em todos os casos, se tornam bons meio do que é bom. Que na música há algo de bom, como uma flauta, uma harpa ou um órgão adequado para acompanhar o canto. Mas que nenhum desses instrumentos faz o músico. 13. Devemos então responder, você não entende em que sentido usamos a freiaz e o que é bom na música. Pois não queremos dizer o que equipa o músico, mas o que faz o músico. Você, no entanto, está se referindo aos instrumentos da arte e não à arte propriamente. Se, no entanto, qualquer coisa na arte da música é boa, isso em todos os casos fazer o músico. 14. E gostaria de colocar esta ideia ainda mais claramente. Definimos o bem na arte da música de duas maneiras. Primeiro, aquilo pelo qual a atuação do músico é assistida. E segundo, aquilo através do qual sua arte é assistida. Agora, os instrumentos musicais têm a ver com sua performance. Como flautas e órgãos e harpas. Mas eles não têm que ver com a própria arte do músico. Pois ele é um artista mesmo sem eles. Talvez ele esteja em falta com a habilidade de praticar sua arte. Mas o bem no homem não é duplo no mesmo modo. Pois o bem do homem e o bem da vida são os mesmos. 15. O que pode cair na posse de qualquer homem. Não importa o quão vil ou desprezado possas ser. Não é um bem. Mas a riqueza cai na posse do cafetã e na do treinador de gladiadores. Portanto, a riqueza não é um bem. Outra premissa errada. Dizem eles. Porque notamos que os bens caem na posse do homem mais baixo. Não só na arte do erudito. Mas também na arte da cura ou na arte de navegar. 16. Essas artes, no entanto, não fazem nenhuma declaração solene de grandeza da alma. Elas não se levantam em nenhuma altura nem freiams em os senhos sobre o que a fortuna pode trazer. E a virtude que levanta o homem e coloca-o superior ao que os mortais consideram caro. A virtude não anseia demais nem teme ao excesso o que é chamado de bem ou o que se chama mal. Xelidon, um dos eunucos de Cleópatra, possuía uma grande riqueza. E recentemente Natalis, um homem cuja língua era tão sem vergonha quanto suja. Um homem cuja boca empreendia os mais torpes ofícios. Era o herdeiro de muitos e também fez muitos herdeiros dele. O que então? Foi o dinheiro dele que o deixou impuro? Ou ele próprio manchava seu dinheiro? O dinheiro cai nas mãos de certos homens assim como um Xelidon rola pelo esgoto. 17. A virtude está acima de todas essas coisas. É avaliada em moeda de sua própria cunhagem. E não considera que nenhum desses ganhos aleatórios sejam bem. Mas a medicina e a navegação não proíbem a si e a seus seguidores de se maravilharem com essas coisas. Aquele que não é um homem bom pode, no entanto, ser um médico, um piloto ou um erudito. Traço sim, tanto quanto pode ser um cozinheiro. Aquele que possui algo que não é de ordem aleatória, não pode ser chamado de tipo aleatório de homem. Uma pessoa é do mesmo tipo do que o que possui. 18. Uma caixa forte vale apenas o que detém. Ou melhor, é um mero acessório do que detém. Quem estabeleceu algum preço em uma carteira cheia, exceto o preço estabelecido pela contagem do dinheiro depositado na mesma. Isso também se aplica aos proprietários de grandes propriedades. São apenas acessórios e acessórios para suas posses. Que, então, o homem sábio é grandioso. Porque ele tem uma grande alma. Consequentemente, é verdade que o que cai no lote mesmo da pessoa mais desprezível não é um bem. 19. Assim, nunca deveríamos considerar a passividade como um bem. Pois mesmo a rã e a pulga possuem essa qualidade. Também não devemos considerar o descanso e a liberdade como um problema. Pois o que é mais ocioso do que um verme, você pergunta o que é que produz o homem sábio? O mesmo que produz um Deus. Você deve admitir que o sábio tenha nele um elemento de predade, santidade, grandeza. O bem não vem para todos. Nem permite que qualquer pessoa aleatória ou possua. 20. Observe. Quais freutos cada país carrega ou não suportará? Aqui o milho, e lá a videira, ficam mais ricos. E em outros lugares ainda a árvore tem riagrama espontaneamente e vem-se em verde. Veja como o timolo envia seus perfumes de açafreão, e o marfim vem da Índia. Cheba suave envia seu incenso e os cálibres no uso ferro deles. Etiquidico aeque ferate regiu etiquidico aeque recusete, ixegetes, iliquiveniuntifeliciusu vai. Estes produtos são divididos em países separados, a fim de que os seres humanos possam ser forçados a traficar entre si, cada um buscando algo de seu vizinho, sua vez. Assim, o bem supremo também possui sua própria morada. Não cresce onde o marfim cresce, ou o ferro. Você pergunta onde o bem supremo mora. Na alma. E a menos que a alma seja pura e sagrada, não há espaço para Deus. 22. O bem não resulta do mal. Mas as riquezas resultam da ganância. Portanto, as riquezas não são boas. Não é verdade. Eles dizem, que o bem não resulta do mal. Porque o dinheiro vem do sacrilégio e do roubo. Assim, embora o sacrilégio e o roubo sejam malignos, são maus apenas porque criam mais mal do que bem. Eles trazem ganho. Mas o ganho é acompanhado pelo medo, ansiedade e tortura da mente e do corpo. 23. Quem diz isso deve necessariamente admitir que o sacrilégio, apesar de ser um mal, porque cria muito mal, e ainda parcialmente bom, porque realiza uma certa quantidade de bem. O que pode ser mais monstruoso do que isso? Nós certamente convencemos o mundo de que o sacrilégio, o roubo e o adultério devem ser considerados como bens. Quantos homens há que não se envergonham do roubo? Quantos se vangloriam de ter cometido o adultério? Pois o sacrilégio insignificante é punido. Mas o sacrilégio em grande escala é homenageado uma procissão triunfal. 24. Além disso, o sacrilégio, se é totalmente bom em algum aspecto, também será honrado e será chamado de conduta correta, pois é uma conduta que nos interessa. Mas nenhum ser humano, em consideração séria, admite essa ideia. Portanto, bens não podem surgir do mal. Pois, se você se opuser, o sacrilégio é um mal pela única razão que traz muito mal. Se você absorver o sacrilégio de sua punição e prometer imunidade, o sacrilégio será totalmente bom. E, no entanto, a pior punição para o crime reside no próprio crime. 25. Você está enganado, eu mantenho. Se propõe reservar suas punições para o carrasco ou a prisão, o crime é punido imediatamente após o ser cometido, ou melhor, no momento em que é cometido. Portanto, o bem não brota do mal, não mais do que os figos crescem das oliveiras. As coisas que crescem correspondem à sua semente, e os bens não podem se afastar da sua classe. Como o que é honorável não cresce a partir daquilo que é viu, então, tampouco o bem cresce do mal, pois os honoráveis e os bons são idênticos. 26. Certos membros de nossa escola se opõem a esta declaração da seguinte maneira. Suponhamos que dinheiro obtido de qualquer fonte seja bom, mesmo que seja tomado um ato de sacrilégio. O dinheiro não é essa razão deriva sua origem do sacrilégio. Você pode entender o que quero dizer através da seguinte ilustração. Na mesma botija há um pedaço de ouro e há uma serpente. Se você pegar o ouro da botija, não é apenas porque a serpente também está. Eu digo, que a botija me produz o ouro, porque também contém a serpente, mas cede o ouro, apesar de conter a serpente também. Igualmente, ganhos resultam do sacrilégio, não apenas porque o sacrilégio é um ato vil e maldito, mas porque contém ganho também. Como a serpente na botija é um mal, e não o ouro que fica ali, ao lado da serpente, então, em um ato de sacrilégio, é o crime, não o lucro, que é o mal. 27. Mas eu me distingo desses homens, pois as condições em cada caso não são iguais. Em um caso, eu posso pegar o ouro sem a serpente, na outra, não posso ter o lucro sem cometer o sacrilégio. O ganho no último caso não está lado a lado com o crime, é misturado com o crime. 28. Aquilo que, enquanto desejamos alcançá-lo, envolve-nos em muitos males, não é um bem. Mas enquanto desejamos alcançar riquezas, nos envolvemos em muitos males. Portanto, as riquezas não são boas. Sua primeira premissa, eles dizem, contem dois significados. Um é, nos envolvemos em muitos males enquanto desejamos alcançar riquezas. Mas também nos envolvemos em muitos males enquanto desejamos alcançar a virtude. Um homem, enquanto viaja para levar a cabo seus estudos, sofreia e não freiajo outro elevado em cativeiro. 29. O segundo significado é o seguinte, aquilo através pelo qual nos envolvemos em males não é um bem. E não fluirá a lógica do nosso teorema que nos tornemos envolvidos nos males através das riquezas ou do prazer, caso contrário, se através das riquezas que nos envolvemos em muitos males, as riquezas não só não são boas, mas são positivamente um mal. Você, no entanto, defende apenas que não são um bem. Além disso, o objetor diz, você concede que as riquezas são de alguma utilidade. Você as conta entre as vantagens, e, ainda assim, não podem ser uma vantagem, pois é através da busca a riquezas que sofremos muitas desvantagens. 30. Alguns homens respondem a esta objeção da seguinte maneira, você está enganado se atribuir desvantagens à riqueza. As riquezas não ferem ninguém, é a própria loucura de um homem, ou a iniquidade do seu vizinho, que o prejudica em cada caso. Assim como uma espada se só não mata, é apenas a arma usada pelo assassino. As próprias riquezas não o prejudicam, apenas causa da riqueza que você sofreia e danos. 31. Eu penso que o raciocínio de Posidono é melhor. Ele sustenta que as riquezas são uma causa do mal, não porque, si mesmas, façam algum mal, mas porque encaminham os homens para que estejam prontos para fazer o mal. Pois o motivo eficiente, que necessariamente causa danos imediatamente, é uma coisa, e o motivo antecedente é outra. É essa causa antecedente que é inerente às riquezas. Elas incham o espírito e engendram o orgulho. Elas provocam impopularidade e perturbam a mente até tal ponto que a mera reputação de ter riqueza, embora devesse nos prejudicar, no entanto, oferece prazer. 32. Todos os bens, no entanto, deveriam ser livres de culpa. Eles são puros. Eles não corrompem o espírito, e eles não nos tentam. Eles, de fato, levantam e ampliam o espírito, mas sem inflá-lo. As coisas que são bens produzem confiança, mas as riquezas produzem desprezo. As coisas que são bens nos dão grandeza de alma, mas a riqueza nos dá arrogância. E a arrogância não é senão uma falsa exibição de grandeza. 33. De acordo com esse argumento, o objetor diz, as riquezas não são apenas um não bem, mas são um mal positivo. Agora, elas seriam um mal se elas prejudicassem elas mesmas, e se, como observei, fossem causa eficiente e inerente a elas. Na verdade, no entanto, é a causa antecedente que é inerente às riquezas. E, de fato, é essa a causa que, longe de simplesmente despertar o espírito, realmente o arrasta pela força. Sim, a riqueza derrama sobre nós uma aparência de bem, que é como a realidade e ganha credibilidade aos olhos de muitos homens. 34. A causa antecedente também é inerente em virtude. É isso que traz inveja, pois muitos homens se tornam impopulares causa de sua sabedoria. a muitos homens causa de sua justiça. Mas essa causa, embora seja inerente à virtude, não é o resultado da própria virtude, nem é uma mera aparência da realidade. E, pelo contrário, muito mais similar à realidade é aquela visão que é exibida pela virtude sobre os espíritos dos homens, convocando-os a amá-la e se maravilhar com isso. 35. Posidono pensa que o silogismo deve ser enquadrado da seguinte forma. Coisas que conferem a alma nenhuma grandeza ou confiança ou liberdade não são bens. Mas as riquezas e a saúde e condições semelhantes não fazem essas coisas. Portanto, riquezas e saúde não são bens. Este silogismo, então, continua a se estender ainda mais da seguinte maneira. As coisas que conferem a alma nenhuma grandeza ou confiança ou liberdade, mas, outro lado, cria nela arrogância, vaidade e insolência. São males. As coisas que são presentes da fortuna nos conduzem a esses caminhos do mal. Portanto, essas coisas não são bens. 36. Mas, diz o objetor, tal raciocínio, as coisas que são presentes da fortuna nem sequer serão vantagens. Não, as vantagens e os bens estão em uma situação diferente. Uma vantagem é aquilo que contém mais utilidade do que irritação. Mas um bem deve ser puro e sem nenhum elemento de nocividade. Uma coisa não é boa se contiver mais benefícios do que lesões, mas apenas se não contém nada além de benefício. 37. Além disso, as vantagens podem ser predicados de animais, de homens que são menos do que perfeitos e de tolos. Portanto, o vantajoso pode ter um elemento de desvantagem misturado com ele. Mas a palavra vantajosa é usada do composto porque é julgada pelo seu elemento predominante. O bem, no entanto, somente pode ser predicado do homem sábio. É obrigado a ser puro, sem mistura. 38. Tenha bom ânimo. Há apenas um nó para você desembaraçar, embora seja um nó para um Hércules. O bem não resulta do mal. Mas as riquezas resultam de numerosos casos de pobreza. Portanto, as riquezas não são boas. Este silogismo não é reconhecido pela nossa escola, mas os peripatéticas o criaram e deram sua solução. Pós-idônio, no entanto, observa que esta falácia, que tem sido discutida entre todas as escolas da dialética, é refutada Antípatro 82 da seguinte maneira. 39. A palavra pobreza é usada para denotar, não a posse de algo, mas a não possessão ou, como os antigos colocaram, privação. Pobreza afirma, não o que um homem tem, mas o que ele não tem. Consequentemente, não pode haver plenitude resultante de uma infinidade de vazios. muitas coisas positivas, e não muitas deficiências, compõe riquezas. Você tem, diz ele, uma noção errada do significado do que a pobreza. Pois a pobreza não significa a posse de pouco, mas a falta de posse de muito, é usada, portanto, não para o que um homem tem, mas para o que ele não tem. 40. Posso expressar minha tese mais facilmente se houvesse uma palavra em latim que pudesse traduzir a palavra grega que significa não possuir. Antipatrua atribui essa qualidade à pobreza, mas, minha parte, não consigo ver o que mais é a pobreza do que a posse de pouco. Se alguma vez tivermos muito tempo livre, investigaremos a questão, qual é a essência da riqueza e qual a essência da pobreza, mas quando chegar a hora, também devemos considerar se não é melhor tentar mitigar a pobreza, e aliviar a riqueza de sua arrogância, do que discutir as palavras como se a questão, das coisas já estivessem decididas. 41. Suponhamos que fomos convocados para uma assembleia, uma lei sobre a abolição das riquezas foi apresentada antes da reunião. Devemos apoiá-la, ou nos opor, se usarmos esses silogismos? Será que esses silogismos nos ajudam a fazer com que o povo romano exija a pobreza e a elogie, a pobreza, o fundamento e a causa de seu império? E, outro lado, encolher-se-ão com medo da riqueza atual, refletindo que eles a descobriram entre as vítimas de suas conquistas, que a riqueza é a fonte da qual a política, o suborno e a desordem irromperam uma cidade, uma vez caracterizada pelo maior escrúpulo e sobriedade, e que, causa da riqueza, uma exposição muito esbanjadora é feita dos despósios das nações conquistadas, refletindo, finalmente, que tudo que um povo arrancou de todo o resto ainda pode ser mais facilmente arrebatado de um indivíduo. Não, seria melhor apoiar esta lei em nossa conduta e subjugar nossos desejos à agressão direta ao invés de rodeá-los pela lógica. Se pudermos, falemos com mais onzadia, se não, vamos falar mais friancamente. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 77, Mantenha-se bem. Na minha jornada, viajei com equipamento quase tão escasso como os de um naufra e ago. 78, Veículo velho ou de má qualidade. 79, trecho de Eneida de Virgílio, descrevendo os presentes enviados pelo rei Latinus. 80, do latim impedimenta, cujo significado literal é bagagem. 81, trecho de Georgicas. 5, 1, de Virgílio. 82 Antipatro foi um general macedônico e um apoiador dos reis Felipe II da Macedonia e Alexandre, o Grande. Em 320 a.C., tornou-se regente de todo o império de Alexandre. Lux Gini. Sobre estudos liberais e vocacionais saudações de Sêneco e Lucílio. 1. Você tem desejado conhecer os meus pontos de vista em relação aos estudos liberais. 83. A minha resposta é a seguinte. Não respeito nenhum estudo e não considero um bom estudo, o que resulta é na criação de dinheiro. Tais estudos são ocupações condutoras de lucro, úteis apenas na medida em que dão à mente uma preparação e não a ocupam permanentemente. Deve-se demorar sobre eles apenas enquanto a mente não se ocupe com nada maior. Eles são nosso aprendizado, não nosso trabalho real. 2. Então você vê que os estudos liberais são chamados assim. É porque eles são estudos dignos de um cavaleiro nascido livre. Mas há apenas um estudo realmente liberal. O que dá a um homem sua liberdade é o estudo da sabedoria. E isso é elevado, corajoso e de grande alma. Todos os outros estudos são insignificantes e poeris. Você certamente não acredita que exista algo bom em qualquer um dos assuntos cujos professores são. Como você vê, os homens do céu mais ignóbil e vil? Não devemos estar aprendendo essas coisas. Devíamos ter concluído com aprendê-las. Certas pessoas decidiram que o ponto em questão em relação aos estudos liberais é se eles fazem os homens bons. Mas eles nem professam ou visam o conhecimento desse assunto em particular. 3. O intelectual 84 se ocupa com investigações sobre o idioma. E se for seu desejo de ir mais longe, ele trabalha na história ou se ele estender seu alcance para os limites mais distantes sobre a poesia. Mas qual destes abre caminho à virtude? Pronunciando sílabas, investigando palavras, memorizando peças, ou fazendo regras para o exame crítico da poesia. O que existe em tudo isso que livra alguém do medo, refreiei o desejo ou elimina as paixões? 4. A questão é, tais homens ensinam a virtude, ou não? Se eles não ensinam, então nem sequer a transmitem. Se ensinam, são filósofos. Gostaria de saber como aconteceu que eles não tomaram a cátedra com o propósito de ensinar a virtude? Veja como é diferente de seus assuntos. E, no entanto, seus assuntos se assemelhariam se ensinassem a mesma coisa. 85. 5. Pode ser, talvez, que eles façam você acreditar que Homero era um filósofo. 86. Embora refutem isso pelos argumentos através dos quais procuram provar isso. Pois às vezes fazem dele um estoico, que não aprova nada além de virtude. Evita prazeres e se recusa a renunciar a honra mesmo ao preço da imortalidade. Às vezes o fazem um epicurista, louvando a condição de um estado de repouso, que passa seus dias em festa e canção. Às vezes um peripatético, classificando o bem de três maneiras. Às vezes um acadêmico, afirmando que todas as coisas são incertas. É claro, no entanto, que nenhuma dessas doutrinas deve ser concebida sobre Homero, só porque estão todas lá, pois são irreconciliáveis umas com as outras. Podemos admitir a esses homens, de fato, que Homero era um filósofo, ainda assim ele se tornou um homem sábio antes de ter algum conhecimento de poesia. Então, vamos aprender as coisas particulares que fizeram Homero sábio. 6. Não é mais importante, claro, que eu investigue se Homero ou Exílio era o poeta mais velho, do que saber que Cuba, embora mais jovem do que Helena, mostrou seus anos tão lamentavelmente. O que, na sua opinião, eu pergunto, seria o ponto em tentar determinar as respectivas idades de Aquiles e Patrócolos 87. 7. Você levanta a questão. Quais regiões Ulisses se extraviou? Em vez de tentar evitar que nos desviemos a todo momento, não temos tempo para ouvir palestras sobre a questão de saber se ele se mantinha no mar entre a Itália e a Sicília, ou fora do nosso mundo conhecido. Nós nos encontramos com tempestades do Espírito, que nos perturbam diariamente, e nossa depravação nos leva a todos os males que perturbavam Ulisses. Para nós nunca falta beleza para tentar nossos olhos, ou inimigo para nos assaltar. Desse lado estão monstros selvagens que se deleitam com o sangue humano, daquele lado os traiçoeiros encantos de orelha, e acolá está o naufreágio e toda variada categoria de infortunios. Mostre-me, pelo exemplo de Ulisses, como eu amo meu país, minha esposa, meu pai e como, mesmo depois de sofrer um naufreágio, estou navegando para esses fins, honrados como são. 8. Que tentar descobrir se Penélope era um padrão de pureza, ou se ela era motivo de risada de seus contemporâneos, ou se ela suspeitava que o homem em sua presença era Ulisses, antes que ela soubesse que era ele. Ensine-me, em vez disso, o que é a pureza e quão grande é o bem que temos nela e se está situada no corpo ou na alma. 9. Agora vou transferir minha atenção para o músico. Você, senhor, está me ensinando como os agudos e os graves estão de acordo um com o outro e como, embora as cordas produzam notas diferentes, o resultado é uma harmonia. Em vez disso, coloque a minha alma em harmonia consigo mesmo e não permita que meus propósitos estejam fora de sintonia. Você está me mostrando quais são as teclas lúgubres. Mostre-me um pouco como, no meio da diversidade, eu posso evitar de pronunciar uma nota lúgubre. 10. O matemático ensina-me a definir as dimensões dos meus imóveis, mas eu prefiro aprender como descrever o que é suficiente para um homem possuir. Ele me ensina a contar e adapta meus dedos para avareza, mas eu deveria preferir que ele me ensine que não há nenhum ponto em tais cálculos e alguém não é o mais feliz cansar os contadores com seus bens, ou melhor, como é inútil a propriedade de qualquer homem que acharia a maior desgraça se fosse obrigado a calcular sua própria inteligência, o valor de suas participações. 11. O que é proveitoso para mim em saber como distribuir um terreno, se eu não sei como compartilhá-lo com meu irmão? O que há de bom em calcular em minúcias dimensões de um acre na detecção do erro se uma pequena parte tiver escapado da minha régua de medição? Se eu fico amargurado quando um vizinho mal intencionado simplesmente arranca um pouco de minha terra? O matemático me ensina como eu não posso perder meus limites. No entanto, eu procuro aprender a perder todos com um coração leve. 12. Mas, vem a resposta, estou sendo expulso da fazenda que meu pai e meu avô foram donos. Bem, quem possuía a terra antes de seu avô? Você pode explicar que pessoas a mantinha originalmente. Você não entrou como proprietário, mas apenas como inquilino. E quem é seu inquilino? Se sua reivindicação for bem sucedida, você é inquilino do herdeiro. Os advogados dizem que a propriedade pública não pode ser adquirida particular o zucapião, ao que você se apega e chama de seu é propriedade pública. Na verdade, ela pertence à humanidade em geral. 13. Oh, que habilidade maravilhosa! Você sabe como medir o círculo. Você encontra a área de qualquer forma que esteja desenhada à sua frente. Você calcula as distâncias entre as estrelas. Não há nada que não chegue ao alcance de seus cálculos. Mas se você é um verdadeiro mestre de sua profissão, mensamente do homem, diga-me o quão grande é, ou o quão insignificante. Você sabe o que é uma linha reta, mas como isso lhe beneficia se não sabe o que é reto na nossa vida? 14. Venha ao lado da pessoa que se vangloria de seu conhecimento dos corpos celestes. Quem sabe é onde a esmerada estrela de Saturno esconde, e através de qual órbita Mercúrio os afasta. Freigida Saturnícese e Costela Receptete, com o Zignisca Elisilene e Usheret em Orbes. 88 De que benefício será saber isso? Para que eu seja perturbado porque Saturno e Marte estão em oposição, ou quando Mercúrio se instala ao fim da tarde em vista de Saturno, ao invés de aprender que essas estrelas, onde quer que estejam, são benignas. 89 Que não estão sujeitas a mudanças. 15. Elas são conduzidas num ciclo infinito de destino, num curso do qual elas não podem se desviar. Elas retornam nas estações indicadas, elas se iniciam, ou marcam os intervalos do trabalho de todo o mundo. Mas se elas são responsáveis pelo que quer que aconteça, como isso ajudará você a conhecer os segredos do imutável? Ou se elas apenas dão indicações, o que há de bom em prever o que você não pode escapar? Se você conhece essas coisas ou não, elas acontecerão. 16. Vejo o sol fugaz, as estrelas que seguem em seu trem, e o amanhã nunca me engana, ou é enganado noites sem nuvem. Se ver o sol em ar rápido uns telasques sequentes ordina e respices, num conte crastina falei ora em se diz no que te escapieira e serena e ponto 90 contudo, foi suficientemente e totalmente estabelecido que eu esteja salvo de qualquer coisa que possa me enganar. 17. O que? Você diz? O amanhã nunca me engana. O que acontece sem o meu conhecimento me deixa enganado. Eu, pela minha parte, não sei o que será, mas sei o que pode acontecer. Não terei desconfiança sobre este assunto. Aguardo o futuro na sua totalidade, e se houver qualquer redução em sua gravidade, eu aproveito ao máximo. Se o dia seguinte me tratar gentilmente, é uma espécie de decepção, mas não me engana mesmo nisso, pois eu sei que todas as coisas podem acontecer. Então eu sei, também, que elas não acontecerão em todos os casos. Estou pronto para eventos favoráveis em todos os casos, mas estou preparado para o mal. 18. Nesta discussão você deve me suportar se não seguir o curso normal, pois não aceito admitir a pintura na lista de artes liberais. Não mais do que escultura, marmoraria e outras ajudas para o luxo. Também excluo dos estudos liberais à luta livre e todo o conhecimento que é composto de óleo e lama. Caso contrário, eu seria compelido a admitir perfumistas também e cozinheiros e todos os outros que prestam sua inteligência ao serviço de nossos prazeres. 19. Qual elemento liberal existe nesses tomadores de médicos 91 vorazes, cujos corpos são alimentados à gordura enquanto suas mentes são finas e estúpidas? Ou acreditamos realmente que o treinamento que eles dão é liberal para os jovens de Roma, que costumavam ser ensinados pelos nossos antepassados a ficarem retos e a arremessar um dardo, a empunhar uma lança, a guiar um cavalo e a lidar com armas. Nossos antepassados costumavam ensinar a seus filhos nada que pudesse ser aprendido enquanto em repouso. Mas nem o novo sistema nem o antigo ensina ou nutre a virtude, que bem nos faz montar um cavalo e controlar a velocidade dele com a guia, e depois descobrir que nossas próprias paixões, totalmente descontroladas, se aferram a nós. Ou vencer muitos oponentes em luta ou boxe, e depois descobrir que nós mesmos que somos espancados pela raiva. 20. O que, então, você diz, os estudos liberais não contribuem com o nosso bem-estar, muito em outros aspectos, mas nada em termos de virtude, pois mesmo essas artes das quais eu falei, embora reconhecidamente de baixo grau, dependendo do trabalho feito, contribuem grandemente para a aparelhagem da vida, mas, no entanto, não tem nada a ver com a virtude. E se você perguntar, que, então, educamos nossos filhos nos estudos liberais, não é porque eles podem conferir virtude, mas porque preparam a alma para receber a virtude. Assim com esse curso primário, como os anciãos o chamavam, na gramática, que dá aos meninos o seu treinamento elementar, não lhes ensina as artes liberais, mas prepara o terreno para a aquisição precoce dessas artes. Então as artes liberais não conduzem a alma até a virtude, mas simplesmente aponta naquela direção. Posidono divide as artes em quatro classes. Primeiro temos as que são comuns e baixas. Então as que servem para a diversão. Depois as que se referem à educação dos meninos e, finalmente, as artes liberais. O tipo comum pertence aos trabalhadores e são meros trabalhos manuais. Elas estão preocupadas em equipar a vida. Não há pretensões de beleza ou honra. 22. As artes da diversão são aquelas que visam agradar os olhos e ouvidos. Para esta classe, você pode atribuir os engenheiros de palco, que inventam andaimes que se vão conta própria, ou pisos que se elevam silenciosamente no ar e muitos outros dispositivos surpreendentes, como quando os objetos que se encaixam, depois se desmontam ou objetos que são separados, em seguida, juntam-se automaticamente, ou objetos que ficam eretos, em seguida, colapsam gradualmente. O olho dos inexperientes é surpreendido a essas coisas, pois tais pessoas se maravilham com tudo o que ocorre sem aviso prévio, porque elas não conhecem as causas. 23. As artes que pertencem à educação dos meninos, e são algo similar às artes liberais, são aquelas que os gregos chamam de ciclo de estudos, mas que nós, romanos, chamamos de liberal. No entanto, as únicas que realmente são liberais, ou melhor, para dar-lhes um nome mais verdadeiro, livre, são aquelas cuja preocupação é a virtude. 24. Mas, dizemos, assim como há uma parte da filosofia que tem a ver com a natureza, e uma parte que tem a ver com a ética, e uma parte que tem que ver com o raciocínio, então esse grupo de artes liberais também reivindicam si mesmo um lugar na filosofia. Quando se aborda a questões que lidam com a natureza, uma decisão é alcançada a meio de uma palavra do matemático. Portanto, a matemática é um departamento desse ramo que auxilia. 25. Mas muitas coisas nos ajudam e ainda não são partes de nós mesmos. Não, se fossem, elas não nos ajudariam. A comida é um auxílio para o corpo, mas não é a parte dele. Recebemos alguma ajuda do serviço que a matemática faz, e a matemática é tão indispensável para a filosofia quanto o carpinteiro é a para o matemático. Mas o carpinteiro não faz parte da matemática, nem a matemática é parte da filosofia. 26. Além disso, cada um tem seus próprios limites, pois o sábio investiga e aprende as causas dos fenômenos naturais, enquanto o matemático segue e calcula seus números e suas medidas. O homem sábio conhece as leis pelas quais os corpos celestes persistem, quais poderes lhes pertencem e quais atributos. O astrônomo observa apenas as suas idas e vindas, as regras que regem seus nasceres e poentes, e os períodos ocasionais durante os quais parecem ficar imóveis, embora, de fato, nenhum corpo celestial possa ficar quieto. 27. O sábio saberá o que causa a reflexão no espelho, mas, o matemático pode simplesmente dizer-lhe o quão longe o corpo deve ser da reflexão, e que forma de espelho produzirá uma reflexão dada. O filósofo irá demonstrar que o Sol é um corpo grande, enquanto o astrônomo calcula o quão grande, progredindo no conhecimento o seu método de tentativa e experimentação, mas, para progredir, deve convocar certos princípios para ajudar. Nenhuma arte, no entanto, é suficiente para si mesmo, se o fundamento sobre o qual ela se baseia depende de um simples favor. 28. Agora a filosofia não pede favores de nenhuma outra fonte, ela constrói tudo em seu próprio solo, mas a ciência dos números é, assim dizer, uma estrutura construída sobre a terra de outro homem, ela se baseia em tudo sobre o solo alheio 92, aceita os primeiros princípios, e seu favor chega a conclusões adicionais. Se pudesse marchar sem ajuda para a verdade, se pudesse entender a natureza do universo, devo dizer que isso proporcionaria muita ajuda às nossas mentes, pois a mente cresce pelo contato com as coisas celestiais e desenha-se algo de elevado. Há apenas uma coisa que traz a alma à perfeição, o conhecimento inalterável do bem e do mal, mas não há outra arte que investigue o bem e o mal. Gostaria de passar em revista as várias virtudes. 29. A bravura é um escarnecedor de coisas que inspiram o medo, olha de cima, desafia e esmaga os poderes do terror e tudo o que levaria nossa liberdade sob o julgo. Mas os estudos liberais fortalecem essa virtude. A lealdade é o bem mais sagrado do coração humano, é impossível ser forçada à traição, e é subornada a nenhuma recompensa. A lealdade clama, queime-me, mate-me, destrua-me. Não vou trair a minha confiança, e quanto mais a tortura procurar encontrar o segredo mais profundo no meu coração, eu o enterrarei. As artes liberais podem produzir esse espírito dentro de nós? Temperança controla nossos desejos, alguns odeia e espanta, outros rege e restaura uma medida saudável, nem se aproxima de nossos desejos seu próprio interesse. Temperança sabe que a melhor medida dos apetites não é o que você quer tomar, mas o que você deve tomar. 30. A bondade proíbe que você sobrecarregue seus associados, e ela proíbe que você seja prepotente. Em palavras e em ações e em sentimentos, ela se mostra gentil e atenciosa com todos os homens. Não contabiliza nenhum mal como outro apenas. E a razão pela qual ela ama o seu bem próprio é principalmente porque algum dia será o bem de outro. Os estudos liberais ensinam um caráter da si. Não, não mais do que ensinam simplicidade, moderação e autocontrole, freugalidade e economia. E essa bondade que poupa a vida de um vizinho como se fosse própria e sabe que não é correto o homem desperdiçar o uso de seus semelhantes. 31. Mas, disse, porque você declara que a virtude não pode ser alcançada sem os estudos liberais. Como é que você nega que eles ofereçam alguma ajuda à virtude? Porque você também não pode alcançar a virtude sem comida. E, no entanto, a comida não tem nada a ver com a virtude. A madeira não oferece assistência a um navio, embora um navio não possa ser construído sem madeira. Não há razão, eu digo, para que você pense que qualquer coisa é feita com a assistência daquilo com a qual não possa ser feita. 32. Podemos até mesmo afirmar que é possível alcançar a sabedoria sem os estudos liberais, pois, embora a virtude seja uma coisa que deva ser aprendida, não é aprendida a meio desses estudos. Que motivo tenho? No entanto, para supor que alguém que ignore as letras nunca será um homem sábio, já que a sabedoria não pode ser encontrada em letras. A sabedoria comunica fatos e não palavras, e pode ser verdade que a memória é mais confiável quando não tem suporte externo. 33. A sabedoria é uma coisa grande e espaçosa. É necessário muito espaço livre. É preciso aprender sobre coisas divinas e humanas, o passado e o futuro, o efêmero e o eterno, e é preciso aprender sobre o tempo. Veja quantas questões surgem somente sobre o tempo. Em primeiro lugar, se é algo em si se só. Em segundo lugar, se existe alguma coisa antes do tempo ou sem o tempo. E novamente, o tempo começou com o universo. Ou, porque havia algo antes do início do universo, o tempo também já existia. 34. Há inúmeras questões sobre a alma. De onde vem? Qual é a sua natureza? Quando começa a existir e quanto tempo existe? Se ela passa de um lugar para outro e muda sua habitação, sendo transferida sucessivamente de uma forma de animal para outra, ou se é escrava apenas uma vez, vagando pelo universo depois que é liberada, seja ela corpórea ou não, o que será dela quando deixar de nos usar como meio? Como usará sua liberdade quando escapar da presente prisão? Se esquecerá todo o seu passado, e nesse momento começa a se conhecer quando, liberada do corpo, se retira para o céu. 35. Assim, seja qual for a fase das coisas humanas e divinas que você tenha aprendido, você ficará cansado pelo grande número de coisas a serem respondidas e coisas a serem aprendidas. E para que esses sujeitos múltiplos e poderosos possam ter entretenimento gratuito em sua alma, você deve remover de lá todas as coisas supérfluas. A virtude não se renderá a esses limites estreitos. Um grande assunto precisa de um amplo espaço para se mover. Deixe que todas as outras coisas sejam expulsas, e deixe o peito ser esvaziando para receber a virtude. 36. Mas é um prazer estar familiarizado com muitas artes. Portanto, deixe-nos manter apenas o essencial delas. Você considera culpado, o homem que coloca as coisas supérfluas no mesmo pé das coisas úteis, e em sua casa faz uma exibição pródiga de objetos caros. Mas não considera errado quem se permitiu absorver o mobiliário do aprendizado inútil. Esse desejo de saber mais do que o suficiente é uma espécie de intemperança. 37. Que, como essa busca indecorosa das artes liberais torna os homens maçantes, prolixos, sentato, chatos, autossatisfeitos, que não conseguem aprender o essencial apenas porque aprenderam o não essencial. Didmo Calcenteros, o erudito, escreveu quatro mil livros. Eu deveria sentir ele se ele tivesse lido apenas o mesmo número de volumes supérfluos. Nesses livros, ele investiga o local de nascimento de Homero, quem era realmente a mãe de Enéas, se Anacreonte era mais um libertino ou mais um bêbado, se Sáfo era uma prostituta e outros problemas. As respostas para as quais, se encontradas, eram imediatamente esquecidas. Convenhamos, não me diga que a vida é longa. 38. Não, quando você considera nossos próprios compatriotas também, posso mostrar-lhe muitas obras que devem ser cortadas com o machado. É o custo de um vasto gasto de tempo e de grande desconforto para os ouvidos dos outros que ganhamos tanto elogio como este. Que homem culto você é? Deixe-nos contentar com esta recomendação, menos urbana em que seja. Que homem bom você é? 39. Quero realmente dizer isso. Bem, você teria que desenrolar os anais da história do mundo e tentar descobrir quem primeiro escreveu poesia. Ou, na ausência de registros escritos, devo fazer uma estimativa do número de anos entre Orfeu e Homero? Ou devo fazer um estudo sobre as escritas absurdas de Aristarco, onde ele plagiou o texto dos versos de outros homens e gastar minha vida nas sílabas? Deveria então revestir-me na poeira dos geométricos? Até agora esqueci essa serra útil. Economizei seu tempo. Preciso saber essas coisas. E o que posso escolher para não saber? 40. A peão, o erudito, que atraiu multidões para suas palestras em toda a Grécia nos dias de Caio César e foi aclamado homérico todos os estados. Costumava defender que Homero, quando terminou seus dois poemas, a Ilíada e Odisseia, acrescentou um poema preliminar ao seu trabalho, onde abraçou toda a guerra de Troia. O argumento que a peão aduziu para provar esta afirmação foi que Homero introduziu intencionalmente na primeira linha duas letras que continham uma chave para o número de seus livros. 41. Um homem que deseja saber muitas coisas deve conhecer coisas como essas e não deve pensar em todo o tempo que perde saúde, deveres públicos, deveres privados, deveres diários e sono. Aplique a régua aos anos de sua vida. Eles não têm espaço para todas essas coisas. 42. Tenho falado até agora de estudos liberais, mas pense quanto de matéria superflua e pouco prática que os filósofos contêm. Sua própria conta, eles também se rebaixam para estabelecer boas divisões de sílabas, para determinar o verdadeiro significado de conjunções e preposições. Eles têm inveja dos estudiosos, inveja dos matemáticos. Eles passaram a usar em sua própria arte todas as superfluidades dessas outras artes. O resultado é que eles sabem mais sobre falar meticulosamente do que sobre uma vida meticulosa. 43. Deixe-me dizer-lhe quais malas são devidos a uma exagerada exatidão e que inimigo é da verdade. Protágoras declara que se pode tomar qualquer lado em qualquer questão e debatê-la com igual sucesso, mesmo nesta nossa questão, que qualquer assunto pode ser debatido de qualquer ponto de vista. Nelzipana sustenta que, nas coisas que parecem existir, não há diferença entre existência e não existência. 44. Parmênides sustenta que nada existe de tudo isso que parece existir, exceto o universo exclusivamente. Zenão de Leia removeu todas as dificuldades removendo-ma, pois ele declara que não existe nada. As escolas Pirrônica 93, Megárica 94, Eretria 95 e Acadêmica estão empenhadas praticamente na mesma tarefa. Elas introduziram um novo conhecimento, o não conhecimento. 45. Você pode varrer todas essas teorias com as tropas superfluas de estudos liberais. Uma classe de homens me dá um conhecimento que não servirá de nada. A outra classe acabou com qualquer esperança de alcançar o conhecimento. É melhor, é claro, conhecer coisas inúteis do que não saber nada. Um conjunto de filósofos não oferece luz para que eu possa dirigir meu olhar para a verdade. O outro arranca meus próprios olhos e me deixa cego. Se eu seguir Protágoras, não há nada no esquema da natureza que não seja duvidoso. Se eu me segurar com Nelzifanes, tenho certeza apenas disso traço de que tudo é incerto. Se com Parmênides, não há nada exceto um. Se com Z não, não existe nenhum. 46. O que somos? Então, o que se torna de todas essas coisas que nos cercam, nos apoiam, nos sustentam? O universo inteiro então é uma sombra vó ou enganosa. Não posso prontamente dizer se estou mais contrariado com aqueles que querem que não conheçamos nada, ou com aqueles que não nos deixariam até mesmo esse privilégio. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas 83. O círculo regular de educação, incluindo gramática, música, geometria, aritmética, astrologia e certas fases de retórica e dialética, estão em destaque em contraste com estudos liberais, aqueles que têm como objeto a busca da virtude. Seneca interpreta estudia a liberalia em um senso superior do que o esperado seu contemporâneo. 84. Gramáticos em grego clássico significam que está familiarizado com o alfabeto, Nera de Alexandra, um aluno da literatura, na era romana o equivalente a literatus. Seneca usa aqui como especialista em ciência linguística. 85. Ou seja, a filosofia. 86. Esta teoria foi aprovada a Demócrito, Ipes de Elis e os intérpretes alegóricos, Xenófanes, Heráclito e Platão condenaram Homer as suas supostas fabricações não filosóficas. 87. Patróculos ou Patróculos é um dos personagens centrais da Ilíada, primárias vezes considerado amante de Aquiles. 88. Trecho de Georgicas, 5. 1. De Virgílio. 89. Saturno e Marte eram consideradas estrelas desafortunadas. Astrologia, que remonta além de 3.000 Aque. Na Babilônia, foi desenvolvida pelos gregos da era de Alexandre e conseguiu um ponto de apoio em Roma. Floresceu no século 2. Aque. 90. Trecho de Georgicas, 5. 1. De Virgílio. 91. Medicamento usado para provocar o vômito. Os heméticos servem para que o estômago se livre de venenos ou de alimentos que o estejam irritando. Eram usados após banquetes em Roma 92 de acordo com o direito romano. Superfície solo sedite. O prédio vai com o solo. 93. Pirronismo também conhecido como ceticismo pirrônico. Foi uma tradição da corrente filosófica do ceticismo fundada em Enesidemo de Knossos no século 1 depois de Cristo e registrada sexto empírico no século 3. Toma o seu nome de Pirro de Elis, um cético que viveu cerca de 360 a 270 antes de Cristo. Nada pode ser conhecido, nem mesmo isto. 94. Escola Megárica foi uma escola filosófica fundada em Euclides de Megara. Combinava as teorias do Eleatas e dos Socráticos. 95. A escola de filosofia eretriana era originalmente escola de Elis, onde havia sido fundada a Fédon de Elis, foi posteriormente transferida para eretria seu aluno Menedimus Lux Schicks. Sobre as partes da filosofia saudações de Sêneca e Lucilio. 1. É um fato útil que deseja saber, o que é essencial para aquele que busca sabedoria, mais precisamente, as partes da filosofia e divisão de seu todo em membros separados. Pois, ao estudar as partes, podemos ser trazidos com mais facilidade a entender o todo. Só desejo que a filosofia possa estar diante de nossos olhos em toda a sua plenitude, assim como toda a extensão do firmamento se mostra para que o possamos contemplar. Seria uma visão muito parecida com a do firmamento. Pois, certamente, a filosofia arrebataria todos os mortais pelo amor a ela. Devemos abandonar todas aquelas coisas que, na nossa ignorância do que é excelente, acreditamos ser excelentes. No entanto, como isso não nos é dado graciosamente, devemos ver a filosofia exatamente como os homens contemplam os segredos do firmamento. 2. A mente do sábio, com certeza, abraça toda a estrutura da filosofia, examinando-a com um olhar não menos rápido do que nossos olhos mortais examinam os céus. Nós, no entanto, que devemos atravessar a escuridão. Nós, cuja visão falha mesmo para o que está próximo, podemos ser apresentados com maior facilidade a cada objeto em separado, apesar de ainda não sermos capazes de compreender o universo. Portanto, cumpro suas exigências e dividirei a filosofia em partes, mas não em migalhas, pois é útil que a filosofia seja dividida, mas não cortada em pedaços mínimos. Assim como é difícil compreender o que é indefinidamente grande, também é difícil compreender o que é indefinidamente pequeno. 3. As pessoas são divididas em tribos, o exército em centuras 96. Tudo o que cresceu a um tamanho maior é mais facilmente identificado se for dividido em partes, mas as partes, como observei, não devem ser incontáveis em número e tamanho diminuto, pois a análise excessiva é defeituosa exatamente da mesma forma que nenhuma análise. O que quer que você corte tão bem que se torne pó é tão bom quanto misturado em uma massa novamente. 4. Em primeiro lugar, portanto, se você aprovar, vou traçar a distinção entre sabedoria e filosofia. A sabedoria é o bem perfeito da mente humana. A filosofia é o amor à sabedoria e o esforço para alcançá-la. A última se esforça para o objetivo que a primeira já alcançou. E é claro que a filosofia 97 é assim chamada, pois reconhece seu próprio nome e o objeto de seu amor. 5. Certas pessoas definem a sabedoria como o conhecimento das coisas divinas e das coisas humanas. Outros ainda dizem, a sabedoria é saber coisas divinas e coisas humanas, e suas causas também. Esta frease adicionada parece-me superflua, uma vez que as causas das coisas divinas e as coisas humanas fazem parte do sistema divino. A filosofia também foi definida de várias maneiras. Alguns a chamaram de o estudo da virtude, outros se referiram a ela como um estudo sobre o modo de modificar a mente, e alguns a chamaram de busca da razão correta. 6. Uma coisa está praticamente resolvida, que há alguma diferença entre filosofia e sabedoria. Também não é possível que o que é procurado e o que procura sejam idênticos. Como há uma grande diferença entre a avareza e a riqueza, sendo uma sujeito do desejo e a outra a seu objeto, assim também entre filosofia e sabedoria, pois uma é um resultado e uma recompensa da outra. A filosofia faz o caminhar, e a sabedoria é o destino. 7. A sabedoria é aquilo que os gregos chamam de 98. Os romanos também costumavam usar essa palavra no sentido em que eles agora usam a filosofia também. Isso é provado pelas nossas antigas peças de teatro nacionais, bem como pelo epitáfio que está esculpido no túmulo de Doceno. Detenha-se, estranho, e leia a sabedoria de Doceno. 99.8 Certos de nossa escola, embora a filosofia significasse para eles o estudo da virtude, e embora a virtude fosse o objeto buscado e a filosofia o buscador, sustentavam, no entanto, que as duas não podem ser separadas, pois a filosofia não pode existir sem virtude, nem virtude sem filosofia. A filosofia é o estudo da virtude, meio, no entanto, da própria virtude, mas a virtude não pode existir sem o estudo de si mesma, nem o estudo da virtude existe sem a própria virtude, pois não é como tentar atingir um alvo em um longo ponto, onde o atirador e o objeto a ser atingido estão em diferentes lugares, nem, como estradas que conduzem a uma cidade, são as abordagens da virtude situadas fora da própria virtude, o caminho pelo qual se alcança a virtude é meio da própria virtude, a filosofia e a virtude se mantêm juntas. 9. Os maiores autores e o maior número de autores, sustentaram que existem três divisões de filosofia, moral, natural e racional. A primeira mantém a alma em ordem, a segunda investiga o universo, a terceira desenvolve os significados essenciais das palavras, suas combinações e as provas que impedem que a falsidade se instale e desloque a verdade. Mas também houveram aqueles que dividiram a filosofia, um lado, em menos divisões, outro lado, em mais. 10. Certos da escola peripatética adicionaram uma quarta divisão, filosofia civil, porque aplica-se a uma esfera especial de atividade e está interessada em um assunto diferente. Alguns acrescentaram um departamento para o qual eles usam o termo grego economia, a ciência de gerenciar a própria casa. Ainda outros fizeram um título distinto para os vários tipos de vida. Não há nenhuma dessas subdivisões, no entanto, que não sejam encontradas sob o ramo moral da filosofia. 11. Os epicuristas sustentavam que a filosofia era dupla, natural e moral. Eles acabaram com o ramo racional. Então, quando foram compelidos pelos próprios fatos e distinguir entre ideias equívocas e a expor falácias escondidas sob a capa da verdade, eles também introduziram um título para o qual eles dão o nome forense e reguladora, que é meramente racional sob outro nome, embora considerem que esta seção é suplementar ao departamento de filosofia natural. 12. A escola sirenaica assim aboliu o departamento natural e racional, e estava contente com o lado moral sozinho, e, no entanto, esses filósofos também incluem sobre outro título que eles rejeitaram, pois dividem a filosofia moral em cinco partes, o que evitar e o que procurar, as paixões, ações, causas, prova. Agora, as causas das coisas realmente pertencem à divisão natural, as provas ao racional. 13. Aristodiquius 101 observou que o natural e o racional não eram apenas superfluos, mas também eram contraditórios. Ele até mesmo limitou a moral, que era tudo o que lhe restava, pois aboliu esse título que abraçou o conselho, sustentando que era o negócio do pedagogo e não do filósofo traço como se o homem sábio fosse outra coisa senão o pedagogo da raça humana. 14. Uma vez que, portanto, a filosofia tripla, primeiro comecemos a definir o lado moral. Foi acordado que esse deveria ser dividido em três partes. Primeiro, temos a parte reflexiva, que atribui a cada coisa sua função particular e pese o valor de cada uma. É o mais alto em termos de utilidade, pois o que é tão indispensável como dará tudo o seu valor adequado. O segundo tem que ver com impulso. O terceiro com ações, pois o primeiro deverá determinar separadamente o que vale a ponto e vírgula segundo, conceber em relação a eles um impulso regulado e ordenado. O terceiro, fazer seu impulso e suas ações se harmonizar, de modo que sob todas essas condições você possa ser consistente consigo mesmo. 15. Se algum dos três estiver com defeito, há confusão no resto também, pois que benefício há em ter todas as coisas avaliadas, cada uma em suas relações adequadas, se você ultrapassar seus impulsos? Qual o benefício que existe ao ter controlado seus impulsos e em ter seus desejos sob seu próprio controle? se, quando você chegar à ação, você desconhece os horários e as épocas adequados, e se você não sabe quando, onde e como cada ação deve ser realizada? Uma coisa é entender os méritos e os valores dos fatos, outra coisa é conhecer o momento preciso para a ação, e ainda outra é refrear os impulsos e prosseguir, em vez de se precipitar, para o que está para ser feito. Isso, a vida está em harmonia com ela mesma somente quando a ação não abandona o impulso, e quando o impulso para um objeto surge em cada caso do valor do objeto, sendo o lânguido mais ansioso, conforme o caso, de acordo com os objetos que o despertam valem a procurar. 16. O lado natural da filosofia é duplo, corporal e não corporal, cada um é dividido em seus próprios graus de importância, assim dizer, o tópico sobre os corpos aborda, primeiro, com estas duas classes, o criativo e o criado, e as coisas criadas são os elementos. Agora, esse mesmo tópico dos elementos, de acordo com alguns escritores, é integral, com outros, é dividido em matéria, a causa que move todas as coisas e os elementos. 17. Resta para mim dividir a filosofia racional em suas partes. Toda a fala é contínua ou dividida entre questionador e respondedor. Foi definido que a primeira deveria ser chamada de retórica, e a última dialética. A retórica trata de palavras, significados e arranjos. A dialética é dividida em duas partes, palavras e seus significados, isto é, nas coisas que são ditas, e as palavras em que são ditas. Então vem uma subdivisão de cada uma, e é de grande extensão. Portanto, eu vou parar neste ponto, e mas considerei o clímax da história. Summa sequar fastiger 1.102 Pois, se eu tivesse vontade de dar as subdivisões, minha carta se tornaria o manual de um debatedor. 18. Não estou tentando desencorajá-lo, excelente Lucílio, de ler sobre este assunto, desde que você esteja pronto para praticar tudo o que ler. É sua conduta que você deve manter em controle. Você deve despertar o que está adormente em você, tensionar rapidamente o que se tornou relaxado, conquistar o que é obstinado, perseguir seus apetites e os apetites da humanidade, tanto quanto você pode. E para aqueles que dizem, quanto tempo essa conversa sem fim continuará? Responda com as palavras. 19. Eu é quem deveria estar perguntando, quanto tempo esses pecados sem fim continuarão? Você realmente deseja que meus remédios parem antes de seu vício? Mas devo falar mais de meus remédios, e apenas porque você oferece objeções, eu continuarei falando. A medicina começa a fazer o bem no momento em que um toque faz com que o corpo doente arda com dor. Devo pronunciar palavras que ajudarão os homens até mesmo contra a vontade deles. Às vezes, você deve permitir que outras palavras além de elogios atinjam seus ouvidos e se, como indivíduo, você não estiver disposto a ouvir a verdade, ouça coletivamente. 20. Quão longe você estenderá os limites de seus estados? Uma propriedade que mantém uma nação é muito limitada para um único senhor. Até que ponto você avançará a seus campos arados? Você que não está contente em confinar a medida de suas fazendas mesmo dentro da amplitude das províncias? Você tem rios nobres que atravessam seus terrenos privados? Você tem rios poderosos, freonteiras de nações poderosas, sob seu domínio do início ao fim? Isso também é muito pequeno para você, a menos que também envolva mares inteiros com seus estados, a menos que seu administrador mantenha influência do outro lado do mar Adriático, da Jônia e do mar Egeu, a menos que as ilhas, casas de chefes famosos, sejam contadas a você como o mais insignificante dos bens. Espalhe-os tão amplamente quanto você quiser, se puder ter como fazendo o que uma vez foi chamado de reino. Faça-se o que quiser, desde que seja mais do que o do seu vizinho. 21. E agora uma palavra contigo, cujo luxo se espalha tão amplamente quanto a ganância daqueles a quem acabei de referir. Para você, eu digo, este costume continuará até que não haja lagos sobre o qual os pináculos de suas casas de campo não atinjam. Até que não haja um rio cujas margens não sejam limitadas suas estruturas senhoriais, onde águas quentes possam surgir, onde as margens se curvem em uma baía. Você estará pronto para estabelecer fundações e, não contente com nenhuma terra que não tenha sido trabalhada pela engenharia, você irá trazer o mar dentro de seus limites. De cada lado, deixará suas casas brilharem ao sol, agora colocadas em picos nas montanhas, onde elas procuram uma visão extensa sobre o mar e a terra. Agora levantadas da planície até o alto das montanhas, construirá suas múltiplas estruturas, suas mensas pilhas. Vocês são, no entanto, apenas indivíduos insignificantes com isso. O que você ganha em ter várias camas? Você dorme em uma. Nenhum lugar é seu, onde você não esteja. 22. Em seguida, eu passo para você, você cuja boca insaciável e sem fundo explora, um lado, os mares, do outro, a terra, com um enorme trabalho, caçando sua presa, agora com anzol, agora com armadilha, agora com redes de vários tipos. Nenhum animal tem paz, exceto quando você está empanturrado dele. E quão pequena é uma parte desses banquetes, preparado para você tantas mãos, que você prova com seu paladar fatigado de prazer. Quão pequena parte de toda essa carne de caça, cuja captura esteve repleta de perigo, o paladar doente e cheio de melindre chega ao estômago. Quão pequena são de todos os peixes, importados de longe, escorrega para aquela insaciável garganta. Pobres desgraçados, vocês não sabem que seus apetites são maiores que suas barrigas. 23. Fale assim com outros homens, desde que você enquanto falar também escute, escreva assim, desde que, enquanto escreve, lê, lembrando que tudo que você ouve ou lê, deve ser aplicado para conduzir e para aliviar a fúria da paixão. Estude, não para adicionar nada ao seu conhecimento, mas para melhorar seu conhecimento e mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 96. Centura era uma unidade de infantaria do exército romano, que continha 80 legionários, correspondendo a 10 contubernios. 97. Pitágoras foi, segundo Diógenes de Laércio, o primeiro a utilizar a palavra filosofia, que é decomposta em duas, filosofia, o filósofo é, portanto, o amigo ou o amante do saber. Esta é a significação com que a palavra aparece também em Sócrates e Platão. 98. Sofia equivalente em grego 99. Hospes resiste etis opiando o cernilege. Senhar estipo de Sirene foi o fundador da escola sirenaica de filosofia, assim denominada devido à cidade de Sirene na qual foi fundada, floresceu entre 400 a.C. e 300 a.C., e tinha como a sua característica distintiva principal o hedonismo, ou a doutrina de que o prazer é o bem supremo. 101 Ariston ou Aristodquius foi um filósofo estoico e discípulo de Zenão de Sítio. Esboçou um sistema de filosofia estoica que esteve, em muitos aspectos, mais próximo da anterior filosofia cínica. Rejeitou o lado lógico e físico da filosofia aprovada a Zenão e enfatizou a ética. 102 Trecho de Eneida de Virgílio X.C. Sobre o papel da filosofia no progresso do homem e saudações de Sêneca e Lucílio 1. Quem pode duvidar, meu querido Lucílio, que a vida é a dádiva dos deuses imortais, mas que viver bem é a dádiva da filosofia. Daí a ideia de que nossa dívida com a filosofia é maior do que a nossa dívida com os deuses. Na medida em que uma boa vida é mais benéfica do que a mera vida, não fosse a própria filosofia é uma benção que os deuses nos deram. Eles deram seu conhecimento a ninguém, mas a faculdade de adquiri-lo foi dada a todos. 2. Pois, se tivessem feito a filosofia também um bem geral, e se nós tivéssemos o conhecimento desde nosso nascimento, a sabedoria perderia seu melhor atributo, não ser um dos presentes da fortuna. Pois, a característica preciosa e nobre da sabedoria é que ela não tenta nos encontrar, que cada um precisa se endividar a ela, e que não a buscamos nas mãos dos outros. O que haveria de digno na filosofia, se ela fosse uma coisa que viesse doação? 3. Sua única função é descobrir a verdade sobre coisas divinas e coisas humanas. Do seu lado, a religião nunca se afasta, nem o dever, nem a justiça, nem toda a companhia de virtudes que se apegam em comunhão. A filosofia nos ensinou a adorar o que é divino, a amar o que é humano. Ela nos disse que com os deuses há autoridade entre os homens, a camaradagem. Esta camaradagem permaneceu intocada há um longo tempo, até que a avareza rasgou a comunidade e se tornou a causa da pobreza, mesmo no caso daqueles que ela mesma havia enriquecido. Pois os homens deixam de possuir todas as coisas no momento em que desejam todas as coisas para si próprios. 4. Mas os primeiros humanos e aqueles que surgiram deles, ainda intactos, seguiram a natureza, tendo um homem como seu líder e sua lei, confiando-os ao controle de alguém melhor do que eles. Pois a natureza tem o hábito de sujeitar os mais freacos ao mais forte. Mesmo entre os animais brutos, aqueles que são maiores ou mais ferozes dominam. Não é um touro freaco que lidera o rebanho, é aquele que venceu os outros machos seu poder e músculos. No caso dos elefantes, o mais alto é o primeiro. Entre os homens, o melhor é considerado o superior. É isso que é pela mente que um governante é designado. e essa razão a maior felicidade recai sobre aqueles povos entre os quais um homem não pode ser o mais poderoso, a menos que seja o melhor. Pois este homem pode cumprir com segurança o que ele quer, já que pensa que não pode fazer nada exceto o que deva fazer. 5. Conseguinte, naquela idade que é considerada como a idade de ouro, Posidônio sustenta que o governo estava sob a jurisdição do sábio. Eles mantiveram suas mãos sob controle e protegiam o mais freaco do mais forte. Eles deram conselhos, tanto para fazer quanto para não fazer. Eles mostraram o que era útil e o que era inútil. Sua previdência, que a seus súditos nada faltasse. Sua bravura afastou os perigos. Sua bondade enriqueceu e adornou seus súditos. Pois o governo deles era um serviço, não um exercício de realeza. Nenhum governante pôs a prova a seu poder contra aqueles a quem devia o início de seu poder. E ninguém tinha a inclinação ou a desculpa para fazer o mal, já que o governante governava bem e o súdito obedecia bem. E o rei não poderia proferir nenhuma ameaça maior contra um súdito desobediente do que seu banimento do reino. 6. Mas, uma vez que o vício foi introduzido e os reinados se transformaram em tiranias, surgiu a necessidade de leis e essas mesmas leis foram, sua vez, moldadas pelos sábios. Só Alon, que estabeleceu Atenas em bases firmas leis justas, foi um dos sete homens 103 reconhecido sua sabedoria. Se Licurgo vivesse no mesmo período, um oitavo teria sido adicionado a esse sagrado número 7. As leis de Zalelco de Locros e Carondas são louvadas, não estava no fórum ou nos escritórios de conselheiros qualificados, mas no silencioso e santo retiro de Pitágoras, que esses dois homens aprenderam os princípios de justiça que deveriam estabelecer na Sicília e ao longo de toda a Itália grega. 7. Até este ponto, concordo com Posidônio, mas que essa filosofia descobriu as artes úteis à vida em sua ronda diária eu me recuso a admitir. Também não atribuo a ela uma glória de artesão. Posidônio diz, quando os homens estavam espalhados pela terra, protegidos pelas cavernas ou pelo abrigo escavado em um penhasco ou pelo tronco de uma árvore oca, foi a filosofia que os ensinou a construir casas. Mas eu, minha parte, não considero que essa filosofia concebeu essas habitações astutamente inventadas que se levantam a andar sobre andar, onde as multidões da cidade se apinham, não mais do que tem inventado as conservas de peixe, que são preparadas com o propósito de poupar a gula dos homens de ter que correr o risco de tempestades. E para que, mais que o mar esteja furioso, o luxo possa ter seus portos seguros para engordar raças extravagantes de peixe. 8. O que? Foi filosofia que ensinou o uso de chaves e parafusos? Não, o que foi, exceto dar uma dica para a avareza. Foi a filosofia que construiu todos esses edifícios altos, tão perigosos para as pessoas que habitam neles. Não seria suficiente para o homem proporcionar-se um teto de qualquer possibilidade de cobertura e inventar para se algum retiro natural sem a ajuda da arte e sem problemas. Acredite, essa era uma é feliz, antes dos dias dos arquitetos, antes dos dias dos construtores. 9. Todo esse tipo de coisa nasceu quando o luxo nasceu, essa questão de cortar madeira e criar uma viga com mão inflexível enquanto a serra passa pela linha marcada. O homem primitivo com cunhas dividiu sua madeira. Não primi cunhas em debante se ligue num ponto cento e quatro porque eles não estavam preparando um telhado para um futuro salão de banquete, nem para tal uso. Eles carregavam os pinheiros lonsabetos ao longo das ruas trêmulas com uma longa fileira de carroças, apenas para pendurar sobre eles tetos com painéis pesados de ouro. 10. Os mastros bifurcados erguidos em ambas as extremidades apoiam suas casas. Com ramos fechados e com folhas amontoadas e inclinadas, eles conseguiam uma drenagem para as chuvas mais pesadas. Sob essas moradias, moravam, mas moravam em paz. Um telhado de palha cobria um homem livre, sob o mármore e o ouro habita a escravidão. 11. Em outro ponto também eu discordo de Posidônio, quando ele sustenta que ferramentas mecânicas são a invenção dos homens sábios, pois nessa base, pode-se sustentar que esses eram sábios que ensinavam as artes de colocação de armadilhas para caça e galhos de arapuca para os pássaros, e encerrando poderosas madeiras com cachorros. Tum claques captariferas et faleri visco inventum et magnus carnibus circundários saltus. 105 Foi a engenhosidade do homem, não sua sabedoria, que descobriu todos esses dispositivos. 12. E eu também me distâncio dele quando diz que homens sábios descobriram nossas minas de ferro e cobre, quando a terra, queimada em incêndios florestais, derreteu as veias de minério que se encontravam perto da superfície e provocavam o jorro do metal. Não, o tipo de homem que descobre essas coisas é o tipo de homem que está ocupado com elas. 13. Também não considero essa questão tão sutil quanto Posidônio pensa, ou seja, se o martelo ou a tenaz foi a primeira a entrar em uso. Ambos foram inventados algum homem cuja mente era ágil e afiada, mas não grande ou elevada, e o mesmo vale para qualquer outra descoberta que só pode ser feita a meio de um corpo curvado e de uma mente cujo olhar está no chão. O homem sábio era simples em sua maneira de viver. E por que não? Mesmo em nossos tempos, ele prefere ser o mais desimpedido possível. 14. Como? Pergunto. Você pode admirar tanto Diógenes quanto Dédalo 106. Qual desses dois parece ser um homem sábio? Aquele que inventou a serra? Ou aquele que, ao ver um menino beber água do oco de sua mão, imediatamente tirou o copo da carteira e quebrou-o, repreendendo-se com estas palavras, louco que eu sou, ter transportado bagagem superflua todo esse tempo. E então enrolou-se em seu barril e deitou-se para dormir? 15. Nestes nossos tempos, qual homem? Lhe pergunto, julgo o mais hábil traço aquele que inventa um processo para pulverizar perfumes de açafreão a uma altura tremenda a tubos escondidos, que preenchem ou esvaziam canais uma súbita onda de águas, quem constrói tão habilmente uma sala de jantar com um teto de painéis móveis que apresenta um padrão após o outro, o telhado mudando tão frequentemente quanto os pratos, ou aquele que prova aos outros, bem como a si mesmo, que a natureza colocou sobre nós nenhuma lei severa e difícil quando ela nos diz que podemos viver sem o cotador de mármore e o engenheiro, que podemos nos vestir sem o uso de tecidos de seda, que podemos ter tudo o que é indispensável para o nosso uso, desde que nós apenas estejamos contentes com o que a terra colocou em sua superfície. Se a humanidade estivesse disposta a ouvir esse sábio, ela saberia que o cozinheiro é tão superfluo quanto o soldado. 16. Aqueles eram sábios, ou pelo menos como sábios, que descobriram que o cuidado do corpo é um problema fácil de resolver. As coisas indispensáveis não exigem esforços elaborados para a aquisição, são apenas os luxos que exigem trabalho. Siga a natureza, e você não precisará de artesãos qualificados. A natureza não queria que fôssemos assediados, pois para tudo que forçou contra nós, ela nos equipou. Mas o freio não pode ser suportado pelo corpo nu. O que então? Não há peles de feras selvagens e outros animais, que podem nos proteger bem o suficiente, e mais do que suficiente, do freio. Muitas tribos não cobrem seus corpos com a casca de árvores. Não são as penas de pássaros costuradas para servir roupas. Mesmo hoje, não existe uma grande são da tribo cítia em peles de raposas e camundongos, mas se é o toque impermeável aos ventos. 17. Tudo isso, os homens devem ter uma proteção mais espessa do que a pele, para evitar o calor do sol no verão. O que então? A antiguidade não produziu muitos refúgios que, criados pelo dano causado pelo tempo ou qualquer outra ocorrência, abriu em cavernas. O que então? Os antigos não pegaram galhos e os teceram a mão em tapetes de vime, esfregando-os com lama comum e, em seguida, com restolho e outras gramas selvagens construíram um telhado. E assim passavam seus invernos seguros, as chuvas escoadas meio de espigões inclinados. O que então? Os povos que estão à beira do Golfo de Sirte não habitam em casas escavadas e, de fato, todas as tribos que, causa do brilho feroz do sol, não possuem proteção suficiente para evitar o calor, exceto o próprio solo ressequido. 18. A natureza não foi tão hostil ao homem que, quando deu a todos os outros animais um papel fácil na vida, tornou impossível para ele sozinho viver sem todos esses artifícios. Nada disso foi imposto a ela. Nenhum deles deve ser buscado com dificuldade para que nossas vidas pudessem ser prolongadas. Todas as coisas estão prontas para nós no nosso nascimento. Somos nós que tornamos tudo difícil para nós mesmos, através do nosso desdém pelo que é fácil. Casas, abrigo, conforto material, comida e tudo o que agora se tornou fonte de grandes problemas, estavam prontos, livres de tudo e alcançáveis pequeno esforço. Pois o limite em todos os lugares corresponde à necessidade. Somos nós que fizemos todas essas coisas valiosas. Nós que as fizemos admiráveis. Nós que as fizemos ser procuradas dispositivos extensivos e múltiplos. A natureza é suficiente para o que exige. O luxo virou as costas para a natureza. Cada dia ele se expande. Em todas as épocas ele vem acumulando força e sua sagacidade promovendo os vícios. No início, o luxo começou a cobiçar o que a natureza considerava superfluo. Então, o que era contrário à natureza. E, finalmente, fez da alma um fiador ao corpo. E pediu que fosse uma escrava total das luxúrias do corpo. Todas essas astúcias pelas quais a cidade é patrulhada, ou devo dizer mantida em tumulto traço estão envolvidas no negócio do corpo. Há tempo todas as coisas eram oferecidas ao corpo tanto quanto a um escravo. Mas agora elas são preparadas para o corpo como para um mestre. Consequentemente, daí vieram as oficinas das tecelãs e dos carpinteiros. Daí o saboroso cheiro dos cozinheiros profissionais. Daí a despreocupação daqueles que ensinam posturas desleixadas e cantos lascivos e afetados. Pois essa moderação que a natureza prescreve, que limita nossos desejos recursos restritos a nossas necessidades, abandonou o campo. Agora chegou a isso, que querer apenas o que é suficiente é um sinal de grosseria e de absoluta pobreza. 20. É difícil de acreditar, meu querido Lucilio, com que facilidade o encanto da eloquência cativa, mesmo grandes homens, para longe da verdade. Tomemos, exemplo, Posidônio, que, na minha opinião, é do número daqueles que mais contribuíram para a filosofia, quando deseja descrever a arte de tecer. Ele diz como, primeiro, alguns fios são torcidos e alguns tirados da suave freolcha massa de lã. Em seguida, com uma ordidura 107 vertical mantém os fios esticados meio de pesos pendurados. Então, com uma linha inserida da estrutura, que suaviza a textura dura da teia que assegura de cada lado, é forçada pelo batente para fazer uma união compacta com a ordidura. Ele sustenta que mesmo a arte do tecelão foi descoberta a homens sábios, esquecendo que a arte mais complicada que ele descreveu foi inventada nos últimos dias. A arte em que a trama é presa à moldura, distante agora o pente e separa a ordidura. Entre as fibras é atirada a textura pelas lançadeiras carregadas, os dentes bem entalhados do pente largo, em seguida conduzem. Tela e o gvincta este, stamen se cernit charundo, inseritur medium radis sub temem acutes, colato pavium tinsekti pectin e dentes. 108 Suponhamos ter tido a oportunidade de ver o tear do nosso próprio dia, o que produz as vestes que não esconderão nada. A roupa que proporciona traço não vou dizer nenhuma proteção ao corpo, mas nem mesmo a modéstia. 21 Posidônio passa para o fazendeiro. Com menos eloquência, ele descreve o solo que é quebrado e cruzado novamente pelo arado, para que a terra, assim a freiochada, possa permitir um desenvolvimento mais livre das raízes. Então a semente é espalhada, e as ervas daninhas arrancaram a mão, para que nenhum crescimento casual ou planta selvagem desenvolve e estraga a cultura. Este ofício também, ele declara, é a criação do sábio, como se os cultivadores do solo não estivessem neste momento, descobrindo inúmeros novos métodos para aumentar a fertilidade do solo. 22 Além disso, não limitando sua atenção a essas artes, ele até degrada o homem sábio enviando-o para o moinho, pois ele nos diz como sábio, ao imitar os processos da natureza, começou a fazer pão. O gram, diz ele, uma vez que é levado na boca, é esmagado pelos dentes e ingrimes, que se encontram em um encontro hostil, e qualquer que seja o grão que deslize na língua volta para os mesmos dentes. Então é misturado em uma massa, para que possa mais facilmente passar pela garganta escorregadia. Quando isso chega ao estômago, é digerido pelo calor uniforme do estômago. Então, e só então, é assimilado pelo corpo. 23 Seguindo esse padrão, ele continua, alguém colocou duas pedras ásperas, uma sobre a outra, imitando os dentes, um dos quais está parado e aguarda o movimento do outro conjunto. Então, ao esfregar a pedra uma contra a outra, o grão é esmagado e trazido de volta a mim outra vez, até fricção freia quentemente e reduzido a pó. Então este homem polvilhou o repasto com água, e com a manipulação contínua subjugou o máximo e mudou o pão. Esta lâmina foi, no início, cozida cinzas quentes ou um vaso de barro em brasa. Mais tarde, fornos foram gradualmente descobertos e os outros dispositivos cujo calor presta obediência à vontade do sábio. Posidônio chegou muito perto de declarar que mesmo o ofício do sapateiro era a descoberta do homem sábio. 24 A razão, de fato, inventou todas essas coisas, mas não era a razão correta. Era o homem, mas não o sábio, que as descobriu, assim como eles inventaram navios, nos quais atravessamos rios, navios e mares, navios equipados com velas com a finalidade de pegar a força dos ventos, navios com lemes adicionados na popa para girar o curso do navio em uma direção ou outra. O modelo seguido foi o peixe, que se dirige sua cauda, e seu menor movimento desce ou daquele lado desvia seu curso rapidamente. 25 Mas, diz Posidônio, o homem sábio realmente descobriu todas essas coisas, mas elas eram muito insignificantes para que ele próprio lhe dasse, e ele as confiou a seus mais desprezíveis assistentes. Não foi assim, estas invenções iniciais não foram pensadas nenhuma outra classe de homens, senão aqueles que as têm sob comando hoje. Sabemos que certos dispositivos surgiram apenas em nossa própria memória, como o uso de janelas que admitem a luz clara através de telhas transparentes e, como os banhos abobadados, com canos em suas paredes para difundir o calor que mantém uma temperatura uniforme e seus mais baixos, bem como seus mais altos espaços. Que preciso mencionar o mármore com o qual nossos templos e nossas casas particulares são resplandecentes, ou as massas arredondadas e polidas de pedra pelo qual erguemos colunatas e edifícios espaçosos o suficiente para nações, ou nossos sinais para palavras inteiras. 109 Que nos permite anotar um discurso mais rapidamente pronunciado, combinando a velocidade da língua com a velocidade da mão. Todo esse tipo de coisa foi planejado pela menor categoria de escravos. 26 O lugar da sabedoria é mais alto. Ela não treina as mãos, mas é amante das nossas mentes. Você saberia o que a sabedoria trouxe à luz. O que ela realizou? Não são as poses graciosas do corpo, nem as variadas notas produzidas corneta e flauta. Qual a respiração é recebida e, à medida que vaza ou passa, é transformada em voz. Não é sabedoria que inventa armas, paredes ou instrumentos úteis à guerra. A voz dela é para a paz, e ela convoca toda a humanidade para a concórdia. 27. Não é ela, eu mantenho, quem é artesã da nossos instrumentos indispensáveis ao uso diário. Que você atribui ela a coisas insignificantes. Você vê nela especialista em artesanato da vida. As outras artes, é verdade, a sabedoria tem sob seu controle, pois aquele a quem vida serve é servido também pelas coisas que equipam a vida. Mas o curso da sabedoria é para o estado de felicidade. De lá ela nos guia, e abre o caminho para nós. 28. Ela nos mostra quais coisas são do mal e o que é aparentemente mal. Ela tira nossas mentes de ilusão vã. Ela nos confere uma grandeza que é substancial, mas ela reprime a grandeza que é inflada, e que é vistosa, mas cheia de vazio, e ela não nos permite ignorar a diferença entre o que é ótimo e o que é nada, se não inchado. Além disso, ela nos entrega o conhecimento de toda a natureza e de sua própria natureza. Ela nos revela o que são os deuses e de que qualidade eles são. Quais são os deuses inferiores, as divindades domésticas e os espíritos protetores. Quais são as almas que foram dotadas de vida duradoura e foram admitidas na segunda classe de divindades, onde é sua morada e quais são suas atividades, poderes e vontade. Tais são os ritos de iniciação da sabedoria, meio dos quais é destrancado, não um santuário de aldeia, mas o vasto templo de todos os deuses, o próprio universo, cujas aparições verdadeiras e aspectos verdadeiros ela oferece ao olhar de nossas mentes. Pois a visão de nossos olhos é muito pobre para visões tão ótimas. 29. Então ela volta ao começo das coisas, a razão eterna que foi transmitida ao todo, e a força que é inerente a todas as sementes das coisas, dando-lhes o poder de modelar cada coisa de acordo com a seu tipo. Então a sabedoria começa a indagar sobre a alma, de onde ela vem, onde ela habita, quanto tempo ela permanece, quantas divisões ela tem. Finalmente, ela volta a sua atenção do corpóreo para o incorpóreo, e examina de perto a verdade e as marcas pelas quais a verdade é conhecida, investigando o seguinte, como aquilo que é ambíguo pode ser distinguido da verdade, seja na vida ou na linguagem, pois ambos são elementos do falso misturado com o verdadeiro. 30. Em minha opinião que o homem sábio não se retirou, como Posidônio pensa, das artes que estávamos discutindo, mas que ele nunca as tomou, pois ele teria julgado que nada vale a descobrir que não julgasse valer a sempre usar. Ele não aceitaria coisas que devessem ser descartadas. 31. Mas Anacársis 110, diz Posidônio, inventou a roda do oleiro, cujo turbilhão dá forma aos vasos. Então, porque a roda do oleiro é mencionada em Homero, as pessoas preferem acreditar que os versos de Homero são falsos e não a história de Posidônio. Mas eu sustento que Anacársis não era o credor desta roda, e mesmo que ele fosse, embora fosse um homem sábio quando o inventou, ainda assim ele não inventou isso como homem sábio, assim como há muitas coisas que os homens sábios fazem como homens e não como homens sábios. Suponhamos, exemplo, que um homem sábio seja muito rápido nos pés. Ele superará todos os corredores da competição em virtude de ser ligeiro, não em virtude de sua sabedoria. Gostaria de mostrar a Posidônio um soprador de vidro que, sua respiração, molda o copo em múltiplas formas que mal poderiam ser feitas pela mão mais hábil. Mais que isso, essas descobertas foram feitas desde que nós os homens deixamos de descobrir a sabedoria. 32. Mas Posidônio novamente observa, Dizem que Demócrito descobriu o arco, cujo efeito foi que a linha curva de pedras, que gradualmente se inclina uma para a outra, é unida pela pedra angular. Estou disposto a pronunciar esta declaração falsa, pois deveria haver, antes de Demócrito, pontes e portais em que a curvatura não começou até o topo. 33. Parece ter fugido de sua memória que este mesmo Demócrito descobriu como o marfim poderia ser amolecido, como, fervura, um seixo poderia ser transformado em esmeralda, o mesmo processo usado até hoje para colorir pedras que são submissas a esse tratamento. Pode ter sido um homem sábio que descobriu todas essas coisas, mas não as descobriu ser sábio, pois ele fez muitas coisas que vemos feitas tão bem, ou mesmo com mais habilidade e destreza. Homens totalmente deficientes de sagacidade. 34. Você pergunta o que, então, o sábio descobriu e o que ele trouxe à luz? Antes de tudo, há verdade e natureza, e a natureza ele não seguiu como fazem os outros animais, com os olhos muito entorpecidos para perceber o divino nela. Em segundo lugar, existe a lei da vida e a vida que ele fez para se adequar aos princípios universais, e ele nos ensinou, não apenas a conhecer os deuses, mas a segui-los e a receber as dádivas do acaso exatamente como se fossem comandos divinos. 35. Ele nos proibiu de prestar atenção a opiniões falsas e ponderou o valor de cada coisa a um verdadeiro padrão de avaliação. Ele condenou os prazeres com os quais o remorso se mistura e elogiou os bens que sempre satisfazem, e ele explicitou a verdade que é mais feliz aquele que não precisa de felicidade, e que é mais poderoso aquele que tem poder sobre si mesmo. 35. Não falo dessa filosofia que coloca o cidadão fora de seu país e os deuses fora do universo, e que aceita ver virtude no prazer, mas sim daquela filosofia que não dá valor a nada, exceto o que é honorável, uma que não pode ser persuadida pelos presentes, tanto do homem como da fortuna, uma cujo valor é que não pode ser comprada a qualquer valor. Que esta filosofia tenha existido em uma é tão bruta, quando as artes e ofícios ainda eram desconhecidos e quando as coisas úteis só podiam ser aprendidas pela prática. Isso eu me recuso a acreditar. 36. Em seguida, veio o período favorável. 37. Na verdade, não há outra condição da raça humana que alguém considere mais altamente, e se Deus ordenasse a um homem para criar criaturas terrestres e conferir instituições aos povos, esse homem não aprovaria nenhum outro sistema que fosse distinto daquele dos homens dessa é. Quando nenhum labrador cultivou o solo, nem estava certo repartir ou delimitar a propriedade, os homens compartilharam seus ganhos, e a terra entregava mais livremente suas riquezas para os filhos que não as procuravam. 37. Nulli subgebant charva coluni, nissignar equidem alti partiri limiti campum fazerat, imedium quaerebant, e psacta usumini aliberius nullopocente ferebat. 111.38. Que raça de homens foi mais bem-aventurada do que aquela raça? Eles gozavam de toda a natureza em parceria. A natureza era suficiente para eles, agora a tutora, assim como antes era mãe, de todos. E este seu presente consistia na posse garantida de cada homem dos recursos comuns. Que eu não poderia chamar essa raça mais rica entre os mortais, já que não conseguiria encontrar uma pessoa pobre entre eles. Mas a avareza invadiu uma situação tão felizmente organizada, e, sua ânsia a tirar algo e transformá-lo em seu próprio uso privado, fez de tudo a propriedade dos outros e reduziu riquezas ilimitadas a uma carestia desmedida. Foi a avareza que introduziu a pobreza e, desejar muito, perdeu tudo. 39. É, isso, embora ela tente compensar a perda, embora ela adicione uma propriedade à outra, expulsando um vizinho tanto comprando ou prejudicando-o, embora ela estenda suas mansões ao tamanho das províncias e defina a propriedade como significando mais tensa a viagem através da própria propriedade, apesar de todos esses esforços dela, nenhuma ampliação de nossas freonteiras nos trará de volta a condição de onde partimos. 40. O próprio solo era mais produtivo quando se não dividido e produzia mais do que o suficiente para os povos que se abstinham de despojar uns aos outros. Qualquer dádiva que a natureza produzia, os homens obtinham tanto prazer em revelá-la a outro como em tê-la descoberto. Não era possível para nenhum homem superar a outro ou ficar atrás dele. Tudo o que havia, era dividido entre os amigos sem discussão. O mais forte ainda não havia começado a colocar as mãos sobre os mais freacos. Ainda não havia o avarento, escondendo o que estava diante dele, afastando seu vizinho das necessidades da vida. Cada um se importava tanto com o próximo quanto consigo mesmo. 41. A armadura não era usada e a mão, não manchada pelo sangue humano, direcionava todo o seu ódio contra animais selvagens. Os homens daquele dia, que haviam encontrado em uma proteção densa do bosque contra o sol, e a segurança contra o rigor do inverno ou da chuva em seus pobres esconderijos, passavam suas vidas sob os ramos das árvores e passavam noites tranquilas sem um suspiro. O luxo nos irrita em nossas vestes púrpuras, e nos afasta de nossas camas com as mais afiadas aguilhoadas. Mas quão suave era o sono que a terra dura concedia aos homens daquele dia. Quando não há mais que possamos fazer, devemos possuir muito. Mas antes nós possuíamos o mundo inteiro. 42. Nenhuma preocupação constante ou painéis luxuosos pendiam sobre eles. Mas quando se deitavam debaixo do céu aberto, as estrelas deslizavam silenciosamente acima deles. E o firmamento, o nobre desfile noturno, marchava rapidamente, conduzindo sua poderosa tarefa em silêncio. Pois eles tinham, ao dia, assim como à noite, as visões desta morada mais gloriosa, livres e abertas. Era sua alegria observar as constelações enquanto se afundavam do meio do céu e outras. Novamente, quando se levantavam de suas casas escondidas. 43. O que mais, além da alegria, poderia ser vagar entre as maravilhas que pontilhavam seus em toda parte. Mas você, da atual, estremece a cada som que sua casa faz. E enquanto se sentem entre seus afreiscos, o menor cheado faz encolher de terror. Eles não tinham casas tão grandes quanto cidades. O ar, brisas soprando livremente através dos espaços abertos, a sombra flutuante do penhasco ou da árvore, água cristalinas e córregos não estragadas pelo trabalho do homem, seja tubulações ou qualquer confinamento, mas correndo à vontade, e prados lindos sem uso da arte. Traço em meio a essas cenas estavam suas casas rudes, adornadas com mão rústica. Tal moradia estava em conformidade com a natureza. Nesse lugar havia alegria de viver, sem temer a própria residência nem sua segurança. Nestes dias, no entanto, nossas casas constituem uma grande parte do nosso medo. 44. Mas, mais que a vida dos homens daquela é fosse excelente e sem censura, eles não eram homens sábios, pois esse título está reservado para maior conquista. Ainda assim, eu não negaria que eles eram homens de espírito elevado e, eu posso usar a freiaze, recente entregue pelos deuses, pois não há dúvida de que o mundo produziu uma descendência melhor antes de ser esgotado. No entanto, nem todos foram dotados de faculdades mentais de maior perfeição, embora em todos os casos seus poderes inatos fossem mais vigorosos do que os nossos e mais adequados para o trabalho, pois a natureza não concede virtude. É uma arte tornar-se bom. 45. Eles, pelo menos, não procuraram na mais baixa escória da terra ouro, nem ainda prata ou pedras transparentes, e eles ainda eram misericordiosos mesmo com os animais brutos. Tão longe era essa do costume de matar o homem pelo homem, não com raiva ou com medo, mas apenas para fazer um show. Ainda não tinham roupas bordadas nem teciam um pano de ouro. O ouro ainda não era minerado. 46. Qual é, então, a conclusão do assunto? Foi devido sua ignorância das coisas que os homens daqueles dias eram inocentes, e faz uma grande diferença se queremos pecar ou se não temos conhecimento para pecar. A justiça era desconhecida, a prudência desconhecida, desconhecida também era o autocontrole e a bravura, mas sua vida rude possuía certas qualidades parecidas com todas essas virtudes. A virtude não é concedida a uma alma, a menos que essa alma tenha sido treinada e ensinada, e pela prática incessante, trazida à perfeição, para obtenção desta benção, mas não na posse dela. Nós nascemos, e mesmo no melhor dos homens, antes de refiná-los instrução, há apenas a matéria primo da virtude, não a própria virtude. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas, 103 no texto atribuído a Caio e Gino, os sete sábios são, Pitaco de Mitilene, Periandro de Corinto, Tales de Mileto, Solon de Atenas, Quilon de Esparta, Cleóbulo de Lindos e Bias de Preene. Plutarco lista os sete sábios como Tales, Bias, Pitaco, Solon, Quilon, Cleóbulo e Anacarsis. Platão, no diálogo intitulado Protágoras, expõe a seguinte lista, Tales, Pitacos, Bias, Solon, Cleóbulo, Mison e Quilon. 104 trechos de Georgicas, 5, 1, de Virgílio. 105 trechos de Georgicas, 5, 1, de Virgílio. 106 Dédalo, na mitologia grega, é um personagem natural de Atenas e descendente de Erequiteu. Notável arquiteto e inventor, cuja obra mais famosa é o labirinto que construiu para o rei Minos, de Creta, aprisionado Minotauro. 107 Conjunto de fios de mesmo comprimento reunidos paralelamente no tear entre os quais se faz a trama. 108 trechos de Metamorfoses, de Ovidio. 109 Suetúno nos diz que um certo Enio, um gramático de Era de Augusto, foi o primeiro a desenvolver a estenografia em uma base científica, e que Tiro, o escravo liberto de Cícero, inventou o processo. Ele também menciona Sêneca como a autoridade mais científica e enciclopédica no assunto. 110 Anacarsis foi um filósofo cita que viajou de sua terra natal na costa norte do Mar Negro até Atenas no início do século VI a.C. e causou grande impressão como um bárbaro freianco, sincero, aparentemente um precursor dos cínicos, embora nenhum de seus trabalhos tenha sobrevivido. 111 trechos de Jorgicas, 5 1 De Virgílio. XCI Sobre a lição a ser aprendida do incêndio de Leão Saudações de Sêneca Lucílio. 1 Nosso amigo Liberaliz está agora abatido, pois ele acabou de ouvir do fogo que eliminou a colônia de Leão. Tal calamidade pode chatear qualquer um, para não falar de um homem que ama muito seu país. Mas este incidente serviu para fazê-lo se perguntar sobre a força de seu próprio caráter, que ele treinou, suponho, apenas para encontrar situações que pensou que poderiam lhe causar medo. Não me pergunto, no entanto, se ele estava livre de apreensão um mal tão inesperado e praticamente inaudito como este, já que é sem precedentes. Pois o fogo já danificou muitas cidades, mas não aniquilou nenhuma. Mesmo quando o fogo é lançado contra os muros pela mão de um inimigo, a chama morre em muitos lugares. E embora continuamente renovada, raramente devora tão completamente que não deixa nada para espada. Mesmo um terremoto quase nunca é tão violento e destrutivo que derrube cidades inteiras. Finalmente, nenhuma conflagração já resplandeceu tão selvagemente sobre uma cidade que nada tenha sobrado para uma segunda chance. 2. Tantos edifícios bonitos, um único dos quais faria uma cidade famosa, foram destruídos em uma noite. Em tempo de paz tão profunda, ocorreu um evento pior do que os homens poderiam temer mesmo em tempo de guerra. Quem pode acreditar? Quando as armas estão em repouso e quando a paz prevalece em todo o mundo, o leão, o orgulho da galha, está desaparecida. A fortuna geralmente concede que todos os homens, quando os assaltam coletivamente, tenham um pressentimento do que estavam destinados a sofrer. Toda a grande criação concede um período de indulto antes da sua queda. Mas neste caso, apenas uma única noite se passou entre a cidade no seu auge e a cidade inexistente. Em suma, leva-me mais tempo para dizer que pereceu do que demorou para que perecesse. 3. Tudo isso afetou nosso amigo Liberalis, dobrando sua vontade, que geralmente é tão firme e ereta em face de suas próprias provações. E não sem razão foi abalado, pois é o inesperado que coloca a carga mais pesada sobre nós. O insólito aumenta o peso das calamidades e cada mortal sente dor maior como resultado daquilo que também traz surpresa. 4. Portanto, nada deve ser inesperado nós. 5. Nossas mentes devem ser enviadas antecipadamente para atender a todos os problemas. E devemos considerar, não o que costuma acontecer, mas o que pode acontecer. Pois o que há no mundo guia fortuna, quando ela quer, não derruba do alto da sua prosperidade. E o que é que ela não ataca mais violentamente e quão mais brilhante é? O que é laborioso ou difícil para ela? 5. Ela nem sempre ataca da mesma maneira nem com a mesma força. Às vezes, ela convoca nossas próprias mãos contra nós. Em outro momento, contente com seus próprios poderes, ela não faz uso de nenhum agente para inventar perigos para nós. Nenhuma esta isenta. No meio de nossos próprios prazeres, brotam as causas do sofrimento. A guerra surge no meio da paz. E aquilo em que dependemos para proteção é transformado em causa de medo. O amigo se torna inimigo. O aliado se torna inimigo. A calma do verão é agitada a tempestades repentinas. Mais selvagens do que as tempestades do inverno. Sem inimigos à vista. Somos vítimas de destinos comuns infligidos pelos inimigos. E se outras causas de desastre falham, a boa sorte excessiva os encontra-se só. Os mais comedidos são assolados pela doença. O mais forte e devastadora doença. O mais inocente pelo suplício. O mais isolado pela multidão barulhenta. O acaso escolhe uma nova arma para levar sua força contra nós. Pensando que esquecemos dele. 6. Qualquer que seja a estrutura criada uma longa sequência de anos. Ao custo do grande trabalho e pela grande bondade dos deuses. É espalhada e dispersa um único dia. Não. Aquele. Que disse um dia. Concedeu um adiamento muito longo ao infortuno rápido. Uma hora. Um instante de tempo. Basta para a derrubada dos impérios. Seria um consolo para a debilidade de nós mesmos e nossas obras. Se todas as coisas perecessem tão devagar quanto demoram para surgir. Mas. Como é. Os ganhos são de crescimento lento. Mas o caminho para a ruína é rápido. 7. Nada. Seja público ou privado. É estável. Os destinos dos homens. Nada menos que os das cidades. Estão em um redemoinho. Em meio a maior calmaria o terror surge. E apesar de nenhum agente externo agitar a baderna. Ainda assim os males brotam de fontes de onde eram menos esperados. Os tronos que suportaram o choque de guerras civis e estrangeiras caíram no chão. Embora ninguém os façam instáveis. Quão poucos os estados levaram a boa fortuna até o fim. Devemos. Portanto. Refletir sobre todas as contingências e fortalecer nossas mentes contra os males possíveis. 8. Exílio. Tortura de doenças. Guerras. Naufreiagem. Devemos pensar nisso. O acaso pode retirá-lo de seu país ou seu país de você. Ou pode exilá-lo ao deserto. Este mesmo lugar. Onde as multidões são sufocantes. Pode se tornar um deserto. Posicionemos diante de nossos olhos em sua totalidade a natureza da fortuna do homem. E se não estivéssemos sobrecarregados. Nem mesmo atordidos. Esses males inusitados. Como se fossem novos. Convoquemos nossa mente de antemão. Não um mal tão grande como às vezes acontece. Mas o maior mal que possivelmente pode acontecer. Devemos refletir sobre a fortuna integralmente e completamente. 9. Conque Frequência. Cidades da Ásia. Conque Frequência. Na Acaia. 112. Cidades foram destruídas. Um único choque de terremoto. Quantas cidades na Síria. Quantas na Macedônia. Foram engolidas. Quantas vezes esse tipo de devastação colocou Cipri em ruínas. Quantas vezes Pafo 113 entrou em colapso. Não raramente. As notícias nos são trazidas da destruição total de cidades inteiras. Contudo. Quão pequena parte do mundo somos. A quem essas novidades costumam vir. Levantemo-nos. Portanto. Para enfrentar as operações da fortuna. E o que quer que aconteça. Tenha certeza de que não é tão grande como o rumor anuncia que seja. 10. Uma cidade rica foi posta em cinzas. A joia das províncias. Contada como uma delas e ainda não incluída com elas. Mais rica que fosse. No entanto. Estava situado em uma única colina. E isso não era muito grande. Mas de todas essas cidades. De cuja magnificência e grandeza você ouve hoje. Os próprios vestígios serão apagados pelo tempo. Você não vê. Na caia. Que as fundações das cidades mais famosas já se desapareceram. De modo que não há nenhum indício para mostrar que elas um dia existiram. 11. Não só o que foi feito pelas mãos cai ao chão. Não é só o que foi estabelecido pela arte e os esforços do homem que é derrubado pelos dias que passaram. Além deles. Os picos das montanhas se dissolvem. Áreas inteiras cedem. E lugares que antes estavam longe da vista do mar estão agora cobertos pelas ondas. O poderoso poder das chamas comeu as colinas através de flancos resplandecentes. E aterrou picos que eram mais elevados traço com o solo do marinheiro e seu farol. As próprias obras da própria natureza são acossadas. Portanto, devemos suportar com espírito tranquilo a destruição das cidades. 12. Elas estão em pé apenas para cair. Esta desgraça as espera. Uma e todas. Pode ser que alguma força interna e explosões de violência que são tremendas porque seu caminho é bloqueado. Irá desequilibrar o lastro que as mantém. Ou que um redemoinho de correntes furiosas. Mais poderosas porque estão escondidas no seio da terra. Romperá o que resiste ao seu poder. Ou que a veemência das chamas estourará a armação da crosta terrestre. Ou que o tempo. Do qual nada está protegido. As reduzirá pouco a pouco. Ou que um clima pestilento alfaste seus habitantes e o bolor corroa seus muros desertos. Seria tedioso contar todas as maneiras pelas quais o destino pode vir. Mas esta é uma coisa que eu sei. Todas as obras do homem mortal são condenadas à mortalidade. E no meio das coisas que foram destinadas a morrer. Nós vivemos. 13. Daí são pensamentos como esses. E desse tipo. Que estou oferecendo como consolo para o nosso amigo liberaliz. Que queima com o amor sua província que é incrível. Talvez a destruição tenha acontecido apenas para que possa ser levantada novamente a um destino melhor. Muitas vezes, um revés abre espaço para um futuro mais próspero. Muitas estruturas queiram apenas para subir mais alto. Timargenes, que tinha rancor contra Roma e sua prosperidade, costumava dizer que a única razão pela qual se entristece quando incêndios ocorrem em Roma é devido ao seu conhecimento de que surgirão edifícios melhores no lugar daqueles que caem pelas chamas. 14. E, provavelmente, nesta cidade de Lyon também, todos os seus cidadãos esforçar-se-ão para que tudo seja reconstruído melhor em tamanho e segurança do que o que perderam. Pode ser construído para prevalecer e, sob auspícios mais felizes, para uma existência mais longa. Este é, de fato, o centésimo ano desde que essa colônia foi fundada. Nem mesmo o limite da vida de um homem. Liderada a Planco, as vantagens naturais de seu sítio tornaram-se fortes e atingiram os números que contém hoje. E ainda quanto as calamidades da maior severidade sofreram no espaço da vida de um velho. 15. Portanto, mantenha a mente disciplinada para entender e suportar seu próprio destino, e deixar que ela tenha conhecimento de que não existe nada que a fortuna não se atreva, que ela tenha a mesma jurisdição sobre os impérios que sobre os imperadores, o mesmo poder sobre as cidades quanto aos cidadãos que habitam nelas. Não devemos chorar em nenhuma dessas calamidades. Em tal mundo, entramos, e sob tais leis vivemos. Se você gosta, obedeça. Se não, vá embora. Se quiser, grite com raiva se forem tomadas medidas injustas contra você individualmente. Mas se essa lei inevitável é vinculativa do mais alto ao mais baixo, entre em harmonia com o destino, pelo qual todas as coisas são dissolvidas. 16. Você não deve estimar nosso valor, nossas tumbas fúnebres ou esses monumentos de tamanho desigual que alinham na estrada. Suas cinzas nivelam todos os homens. Somos desiguais no nascimento, mas somos iguais na morte. O que eu digo sobre cidades é o que eu também digo sobre seus habitantes. Ardeia foi capturada e também Roma. O grande fundador da lei humana não fez distinções entre nós com base em linhagens altas ou de nomes ilustres, exceto enquanto vivemos. Quando, no entanto, chegamos ao fim que espera os mortais, ele diz, saia, ambição. Pois sobre todas as criaturas que sobrecarregam a terra, aplique uma mesma lei. Para suportar todas as coisas, somos iguais. Ninguém é mais freaja do que outro. Ninguém mais seguro de sua própria vida no dia seguinte. 17. Alexandre, rei da Macedônia, começou a estudar a geometria. Homem infeliz. Porque ele assim saberia quão insignificante era aquela terra a qual ele havia capturado. Apenas uma freiação. Homem infeliz. Repito, porque ele foi obrigado a entender que tinha um título falso. Pois quem pode ser excelente naquilo que é insignificante? As lições que lhe foram ensinadas eram intrincadas e só podiam ser aprendidas dedicação assídua. Elas não eram do tipo a ser entendidas um tolo, que deixasse seus pensamentos ir além do oceano. Ensina-me algo fácil. Ele chora, mas seu professor responde. Essas coisas são as mesmas para todos. Tão difíceis para um quanto para outro. 18. Imagine que a natureza está nos dizendo. As coisas de que você reclama são as mesmas para todos. Não posso dar nada de mais fácil a nenhum homem. Mas quem assim o desejar, vai facilitar as coisas para si mesmo. De que maneira? Pela tranquilidade. Você deve sofrer dor, sede, fome e velhice. Se uma longa permanência entre os homens lhe for concedida, você deve ficar doente. E você deve sofrer perda e morte. 19. No entanto, você não deve acreditar naqueles cujos clamores ruidosos o rodeiam. Nenhuma dessas coisas é um mal. 20. Ninguém está além do seu poder de suportar. É apenas opinião comum que existe algo formidável nelas. Seu medo da morte é, portanto, como seu medo da fofoca. Mas o que é mais tolo do que um homem com medo de palavras? Nosso amigo Dimetros costuma colocar com habilidade quando ele dizia. Para mim, a conversa de homens ignorantes é como os ruídos que surgem da barriga. Pois, ele acrescenta e que diferença me faz saber se tais rumores são provenientes de cima ou de baixo. 20. Que loucura é ter medo de descrédito no julgamento do desprezível. Assim como você não tem nenhuma razão para se encolher de terror com a conversa dos homens, você também não tem nenhuma causa para se encolher dessas coisas. Que você nunca teria medo se sua conversa não tivesse forçado o medo sobre você. Será que há prejuízo a um bom homem ser manchado fofocas injustas? 21. Então, não deixe esse tipo de coisa danificar a morte. Também, em nossa estima a morte também está com mau cheiro. Mas ninguém daqueles que mal dizem a morte aprovou. Enquanto isso, é imprudente condenar o que você ignora. Esta é a única coisa. No entanto, você sabe, que a morte é útil para muitos. Que ela livra muitos de torturas, doenças, sofrimentos e cansaço. Nós não estamos sob poder de nada e quando temos a morte em nosso próprio poder. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 112. Acaia é uma região da Grécia, na costa norte do Peloponeso. Foi também a denominação de uma antiga província romana. 113. Pafos é uma cidade portuária no sudoeste da ilha de Chipre. C. I. Sobre a vida feliz. 114. Saudações de Sêneca e Lucílio. 1. Você e eu concordaremos, penso eu, que as coisas externas são buscadas para a satisfação do corpo. Que o corpo é apreciado respeito à alma. E que na alma existem certas partes que nos auxiliam. Permitindo-nos mover e manter a vida. Concedida a nós apenas para o proveito da nossa parte principal. 115. Nesta parte primária, há algo irracional e algo irracional. O primeiro obedece ao último. Enquanto o último é o único que não é referido de volta para outro. Mas antes é a base de referência de todas as coisas. Pois a razão divina também está em comando supremo de todas as coisas. E não está sujeita a nada. E até mesmo a razão que possuímos é assim. Porque é a derivada da razão divina. 2. Agora, se concordarmos neste ponto, é natural que também possamos concordar com o seguinte. A vida feliz depende disso e só disso. Da obtenção da razão perfeita. Pois não é nada além disso, que impede a alma de se rebaixar. Que luta firme contra a fortuna. Seja qual for a condição de seus negócios. Ela mantém os homens sem problemas. E ela sozinha é um bem que nunca está sujeito a deficiências. Esse homem, eu declaro, é feliz. Já que nada o faz menos forte. Ele se mantém nas alturas. Não se apoiando em ninguém senão em si mesmo. Pois quem se sustenta a qualquer suporte pode cair. Se o caso for contrário. Então as coisas que não dizem respeito a nós começarão a ter uma grande influência sobre nós. Mas quem deseja que a fortuna tenha vantagem. Ou que o homem sensato se orgulha do que não é dele próprio. 3. O que é a vida feliz? É paz de espírito e tranquilidade duradoura. Isto será seu se você possuir grandeza de alma. Será seu se você possuir a firmeza que se apega resolutamente a um bom julgamento recém atingido. Como um homem atinge essa condição. Ao obter uma visão completa da verdade. Mantendo, em tudo o que faz. Ordem, medida, aptidão e vontade que é inofensiva e gentil. Que é atenta à razão e nunca se afasta dela. Que comanda ao mesmo tempo amor e admiração. Em suma, para lidar o princípio resumidamente. A alma do sábio deve ser tal como seria apropriada a um Deus. 4. O que mais pode desejar alguém que possua todas as coisas honrosas? Pois, se coisas desonestas podem contribuir para um maior patrimônio. Então haverá a possibilidade de uma vida feliz em condições que não incluam uma vida digna. E o que é mais vil ou tolo do que conectar o bem de uma alma racional com coisas irracionais? 5. Contudo, existem certos filósofos que afirmam que o bem supremo admite aumento. Porque não está completo quando as dádivas da fortuna são adversas. Mesmo Antípatro, um dos grandes líderes dessa escola, admite que atribui alguma influência aos extrínsecos. Embora apenas uma influência muito pequena. Você vê, no entanto, que absurdo em não se contentar com a luz do dia. A menos que seja aumentado um pequeno fogo. Qual a importância de uma faísca no meio desta luz solar intensa? 6. Se você não está satisfeito com o que é honrado, deve ser lógico que deseja. Além disso, o tipo de calma que os gregos chamaram de imperturbado. Ou então prazer. Mas o primeiro pode ser alcançado em qualquer caso. Pois a mente está livre de distúrbios quando é totalmente livre para contemplar o universo. E nada distrai da contemplação da natureza. O segundo, o prazer, é simplesmente o bem dos animais. Nós somos apenas o adicionado do irracional ao racional. O desonroso ao honrado. Uma sensação física agradável afeta essa nossa vida. 7. Que, portanto, você hesita em dizer que tudo está bem com o homem. Só porque tudo está bem com seu apetite. E você classifica, não vou dizer entre os heróis, mas entre os homens. A pessoa cujo bem supremo é uma questão de sabores, cores e sons. Não, deixe-o retirar-se destas fileiras, da classe mais nobre de seres vivos. Segundo apenas os deuses, deixe-o viver em rebanho com as bestas. Um animal cujo prazer está na forragem. 8. A parte irracional da alma é dupla. Uma parte animada, ambiciosa, descontrolada. Seu lugar está nas paixões. A outra humilde, lenta e dedicada ao prazer. Os filósofos negligenciaram a primeira, que, ainda que desenfreada, ainda é melhor. E certamente é mais corajosa e mais digna de um homem. E consideraram a última, que é inútil e ignóbil, como indispensável para a vida feliz. 9. Eles ordenaram a razão a servir esta última. Eles fizeram o bem supremo da vida mais nobre ser um assunto objeto e mesquinho, e um híbrido monstruoso, também, composto de vários membros que harmonizam, mas as tão doentes. Pois, como nosso Virgílio, descrevendo Sila, 116 diz, acima, um rosto humano e um peito de virgem. Um peito belo. Abaixo, um monstro enorme e corpulento e sem forma, com uma cauda de golfinho juntada a uma barriga de lobo. Prima hominis facis ete pura pector e virgo pubetenus. Postrema em manicor por epistrix delpinum cauda zutero com missalo por 1.117. Ainda assim, esta sila é alinhavada nas formas de animais selvagens, terrível e rápida, mas a partir de que formas monstruosas esses pedantes compuseram sabedoria? 10. A arte principal do homem é a própria virtude. A, unida a ela a uma carne inútil e fugaz, apta apenas para a recepção de alimentos, como observa Posidônio. Esta virtude divina termina em pureza, e nas partes superiores, que são adoráveis e celestiais, está preso um animal lento e flácido. Quanto ao segundo desiderato, calmo, embora, de fato, não seja de si mesmo benéfico para a alma, mas aliviaria a alma dos obstáculos. Prazer, pelo contrário, realmente destrói a alma e a freiocha todo o seu vigor. Quais elementos tão desarmoniosos como estes podem ser encontrados unidos? Aquilo que é mais vigoroso é unido ao que é o mais lento, ao que é austero, o que está longe de ser sério, ao que é o mais sagrado, o que é desenfreado até o ponto da impureza. 11. O que, então, vem a réplica, se a boa saúde, o descanso e a imunidade e a dor não prejudicam a virtude, você não deve procurar tudo isso. É claro que eu os procurarei, mas não porque sejam bens, eu os procurarei porque estão de acordo com a natureza e porque serão adquiridos meio do exercício do bom juízo de minha parte. O que, então, será bom neles? Só isso, é bom escolhê-los. Pois, quando eu coloco um vestuário adequado, ou ando como devo, ou janto como devo jantar, não é o meu jantar, nem a minha caminhada, nem o meu traje que são bens, mas a escolha deliberada que mostro em relação a eles, como observo, em cada coisa que faço, um meio que está em conformidade com a razão. 12. Permita-me também acrescentar que a escolha de roupas elegantes é um objeto apropriado dos esforços de um homem, pois o homem é, natureza, um animal elegante e bem preparado. Daí a escolha de um traje elegante, e não um traje elegante em si mesmo, é um bem, uma vez que o bem não está no intenso selecionado, mas na qualidade da seleção. 13. Nossas ações são honradas, mas não as coisas reais que fazemos. 13. E você pode assumir que o que eu disse sobre vestes se aplica também ao corpo, pois a natureza acercou nossa alma com o corpo como com uma espécie de roupa. O corpo é o seu manto, mas que incomputa o valor das roupas pelo guarda-roupa e que as contem. 14. A bainha não faz a espada boa ou ruim. Portanto, no que diz respeito ao corpo, devolver-lhe-ei a mesma resposta. Se eu escolher, escolherei saúde e força, mas o bem envolvido será o meu juízo sobre essas coisas, e não as próprias coisas. 14. Outra réplica é, admitindo que o sábio é feliz. No entanto, ele não alcança o bem supremo que definimos, a não ser que os meios que a natureza oferece para a sua realização estiverem a seu alcance. Então, quem possui a virtude não pode ser infeliz, mas não se pode ser perfeitamente feliz quem não possui as dádivas naturais como a saúde ou a integridade dos membros. 15. Mas, ao dizer isso, você admite a alternativa que parece mais difícil de acreditar, que o homem que está em meio a uma dor incessante e extrema não é miserável, ou melhor, é feliz. E você nega o que é muito menos crítico, que ele é completamente feliz. E, no entanto, se a virtude pode evitar que um homem seja miserável, será uma tarefa mais fácil para ela torná-lo completamente feliz. Pois a diferença entre felicidade e felicidade completa é menor do que entre miséria e felicidade. Pode ser possível que uma coisa que seja tão poderosa que retire um homem do desastre e o coloque entre os felizes, também não possa realizar o que falta e torná-lo extremamente feliz? A sua força falha no topo da subida. 16. Há coisas da vida que são vantajosas e desvantajosas, ambas além do nosso controle. Se um bom homem, apesar de ser castigado todos os tipos de desvantagens, não é miserável, como não é extremamente feliz, não importa se não possui certas vantagens. Pois, como não é levado a miséria seu fardo de desvantagens, então não é afastado da suprema felicidade e falta de vantagens. Não, ele é tão supremamente feliz sem as vantagens. Assim como ele está isento da miséria, apesar da carga de suas desvantagens. Caso contrário, se o seu bem pode ser reduzido, pode também ser retirado completamente. 17. Num pequeno trecho acima, observei que um pequeno fogo não aumenta a luz do sol. Pois, devido ao brilho do sol, qualquer outra luz que não seja a luz solar é apagada. Mas, pode-se dizer, há certos objetos que bloqueiam o caminho mesmo da luz solar. O sol, no entanto, não é prejudicado mesmo em meio a obstáculos. E, embora um objeto possa intervir e cortar nossa visão, o sol adereça ao seu trabalho e segue seu curso. Sempre que ele brilha de entre as nuvens, não é menor, nem menos pontual, do que quando está livre de nuvens. Uma vez que faz uma grande diferença se existe apenas algo no caminho de sua luz ou algo que interfira com seu brilho. 18. Da mesma forma, os obstáculos não retiram nada da virtude, não fica menor, mas simplesmente brilha com menos esplendor. Em nossos olhos, talvez seja menos visível e menos luminosa do que antes. Mas, no que se refere a si mesma, é inalterada e, assim como o sol quando está eclipsado, ainda continua, embora em segredo, produzindo sua força. Desastres, e, portanto, perdas e ofensas, têm apenas o mesmo poder sobre a virtude que uma nuvem tem sobre o sol. 19. Encontramos com uma pessoa que sustenta que um homem sabe o que se encontra e com infortúnio corporal não é nem miserável nem feliz. Mas ele também está errado, pois está colocando os resultados do ocaso em uma paridade com as virtudes e atribui a mesma influência tanto a coisas que são honrosas quanto a coisas desprovidas de honra. 20. Mas o que é mais detestável e mais indigno do que colocar coisas desprezíveis na mesma classe de coisas dignas de reverência? Pois reverência é devido à justiça, dever, lealdade, bravura e prudência. Pelo contrário, esses atributos são inúteis, pois homens mais desprezíveis são muitas vezes abençoados com os quais em maior medida, como uma perna robusta, ombros fortes, bons dentes e músculos saudáveis e sólidos. 20. Novamente, se o homem sabe o cujo corpo é uma aprovação para ele não será considerado nem miserável nem feliz, mas será deixado em uma espécie de posição a meio caminho, sua vida também não será desejável nem indesejável. Mas o que é tão tolo quanto dizer que a vida do homem sábio não é desejável? E o que está tão além dos limites da credibilidade quanto a opinião de que qualquer vida não é desejável nem indesejável? 21. Novamente, se os males corporais não tornam um homem miserável, eles, consequentemente, permitem que ele seja feliz. Pois coisas que não têm poder para mudar sua condição para pior, também não têm o poder de perturbar essa condição quando está no seu auge. 21. Mas, alguém vai dizer, sabemos o que é freio e o que é quente. Uma temperatura morna se encontra no meio. Da mesma forma, A é feliz e B é miserável, e C não é nem feliz nem miserável. Desejo examinar esta ilustração, que é colocada em jogo contra nós. Se eu adicionar a sua água morna uma quantidade maior de água freilha, o resultado será água freilha. Mas se derramar uma quantidade maior de água quente, a água finalmente ficará quente. No caso, no entanto, do seu homem que não é miserável nem feliz, não importa o quanto eu adicione aos seus problemas, Ele não será infeliz, de acordo com a sua argumentação, daí que sua ilustração não oferece analogia. 22. Mais uma vez, suponha que eu coloque diante de você um homem que não é miserável nem feliz. Eu acrescento cegueira a seus infortúnios. Ele não está ficando infeliz. Eu mutilo. Ele não está ficando infeliz. Eu acrescento aflições que são incessantes e severas. Ele não está ficando infeliz. 23. Portanto, aquele cuja vida não se torna miserável todos esses males também não é arrastado da vida feliz eles. 23. Então, se, como você diz, o sábio não pode cair da felicidade para a miséria, ele não pode cair na falta de felicidade. Pois, se alguém começou a escorregar, consegue parar em qualquer lugar particular? 24. O que o impede de escorregar para o fundo, o mantém no topo. Que, você insiste, uma vida feliz não pode ser destruída. Nem sequer pode ser desarticulada. E isso a própria virtude é suficiente para a vida feliz. 24. Mas, é dito, o homem sábio não é mais feliz se viver mais tempo sem ser importunado qualquer dor, do que alguém que sempre foi obrigado a lidar com a má fortuna. 25. Me responda agora, este é melhor o mais honrado? Se não é, então também não é feliz. Para viver mais felizmente, ele deve viver com mais justiça. Se não pode fazer isso, então também não pode viver mais feliz. A virtude não pode ser mais forte e, portanto, assim também é a vida feliz, que depende da virtude. Pois a virtude é um bem tão forte que não é afetada a saltos tão insignificantes como a vida curta, a dor e as várias fechações corporais. Pois o prazer não merece que a virtude mesmo olhe para ele. 25. Agora, qual a coisa principal na virtude? É a qualidade de não precisar de um único dia além do presente, e de não contar os dias que são nossos, no menor momento possível. A virtude completa uma eternidade de bem. Esses bens nos parecem incríveis e transcendem a natureza do homem, pois medimos sua grandeza pelo padrão de nossa própria freiqueza, e chamamos nossos vícios pelo nome da virtude. Além disso, não parece tão incrível que qualquer homem em meio ao sofrimento extremo possa dizer, eu estou feliz? E, no entanto, essa expressão foi ouvida na própria fábrica do prazer 118, quando Epicuro disse, hoje e um outro dia foram os mais felizes de todos. Embora em um caso ele fosse torturado estrangure a 119 e, no outro, pela dor incurável de um estômago ulcerado. 26. Que, então, os bens que a virtude nos concede são incríveis à nossa vista, que cultivamos a virtude, quando são encontrados mesmo naqueles que reconhecem o prazer como sua amante. Estes também, ignóbeis e baixos, como são, declaram que, mesmo no meio de dor excessiva e infortúnio, o sábio não será nem miserável nem feliz. E, no entanto, isso também é incrível, o que é ainda mais incrível do que o outro caso. Pois não entendo como, se a virtude cai de suas alturas, ela pode impedir de ser levada até o fundo. Ela deve ou preservar alguém na felicidade, ou, se expulsa dessa posição, não conseguirá impedir que nos tornemos infelizes. Se a virtude se mantém firme, ela não pode ser expulsa do campo, ela deve conquistar ou ser conquistada. 27. Mas alguns dizem, Somente para os deuses imortais é dada a virtude e a vida feliz. Podemos alcançar apenas a sombra e a semelhança de bens como os deles. Nós nos aproximamos deles, mas nunca os alcançamos. A razão, no entanto, é um atributo comum de deuses e homens. Nos deuses já está aperfeiçoada, em nós é capaz de ser aperfeiçoada. 28. Mas são os nossos vícios que nos deixam desesperados, pois a segunda classe dos seres racionais, o homem, é de ordem inferior, um guardião, assim dizer, que é muito instável para manter o que é melhor. Seu julgamento ainda é vacilante e incerto. Ele pode exigir as faculdades de visão e audição, boa saúde, um exterior corporal que não seja repugnante e, além disso, maior duração de dias ungidos de saúde intacta. 29. Embora, meio da razão, possa levar uma vida que não traga arrependimentos, ainda reside nesta criatura imperfeita, o homem, um certo poder que faz mal, porque ele possui uma mente que se move facilmente para a perversidade. Suponha, no entanto, que a maldade que está em plena visão, seja removida. O homem ainda não é um bom homem, mas ele está sendo moldado para o bem. Alguém, no entanto, em quem falte qualquer qualidade que traga a bondade, é mau. 30. Mas aquele em cujo corpo a virtude está presente em corpo e espírito, sede-se cu e virtus animus que incorpore praesens. 120 é igual aos deuses, consciente de sua origem. Ele se esforça para voltar para lá. Nenhum homem erra ao tentar recuperar as alturas das quais ele disseu. E que você não deve acreditar que existe algo de divino em alguém que faz parte de Deus. Todo esse universo que nos engloba é um, e é Deus. Somos associados de Deus. Nós somos seus membros. Nossa alma tem capacidades e é transportada para lá. Seus vícios não a impedem. Assim como a natureza dos nossos corpos é se manter eleito e olhar para o céu. Então a alma, que pode alcançar o máximo que o desejar, foi moldada pela natureza para esse fim, que desejasse a igualdade com os deuses. E se faz uso de seus poderes e se estende acima em sua própria região. Não, não há nenhum caminho desconhecido que luta em direção às alturas. 31. Seria uma grande tarefa abrir caminho para o céu. A alma apenas retorna para lá. Quando uma vez encontra a estrada, ela marcha com audácia, desdenhosa de todas as coisas. Ela se lança, sem olhar para a riqueza, ouro e prata. Coisas que são totalmente dignas da escuridão de onde saíram. Não valem pelo brilho que ferem os olhos dos ignorantes, mas pela lama dos dias passados, de onde a nossa ganância primeiro os destacou e cavou. A alma, afirmo, sabe que as riquezas são armazenadas em outro lugar do que nos cofreias dos homens, que é a alma, e não há caixa forte, que deve ser preenchida. 32. É a alma que os homens podem colocar em domínio de todas as coisas, e podem impulsar como dona do universo, para que eles limitem suas riquezas somente pelos limites do Oriente e do Ocidente e, como os deuses, possam possuir todas as coisas, e que, com seus próprios recursos vastos, olhe para os ricos. Nenhum dos quais se alegra tanto em sua própria riqueza como se ressente da riqueza de outro. 33. Quando a alma se transporta para este alto sublime, também considera o corpo, uma vez que é um fardo que deve ser suportado, não como algo para amar, mas como uma coisa para supervisionar, nem é subserviente aquilo sobre o qual está configurado em seu domínio. Pois nenhum homem é livre, se é escravo do seu corpo. Na verdade, excluindo todos os outros mestres que são trazidos devido ao cuidado excessivo pelo corpo, o poder que o próprio corpo exerce é capcioso e enfadonho. 34. Este corpo, a alma emerge, agora com espírito imperturbável, agora com exultação, e, uma vez que surgiu, não pergunta qual será o fim do dia desperto. Não, assim como não pensamos nas aparas de cabelo e da barba, da mesma forma que a alma divina, quando está a ponto de emergir do homem mortal, considera o destino de seu vaso terrestre, quer seja consumido pelo fogo, ou fechado uma pedra, ou enterrado na terra, ou rasgado bestas selvagens, como não sendo mais preocupante para si mesmo do que a secundina 121 para uma criança que nasceu. E se este corpo deve ser jogado fora e picado em pedaços pássaros, ou devorado quando dado aos cachorros como presa, Cânibus data para Edamarinis, 122 como isso diz respeito a quem não é nada. 35. Nem mesmo quando está entre os vivos, a alma não teme nada que possa acontecer ao corpo após a morte, pois, embora tais coisas possam ter sido ameaças, não foram suficientes para aterrorizar a alma antes do momento da morte. Ela diz, não estou assustada com a espada do carrasco, nem com a mutilação revoltante do cadáver que estará exposto ao desprezo daqueles que testemunharão o espetáculo. Não peço a nenhum homem que realize os últimos ritos para mim. Confio meus restos mortais a ninguém a natureza providenciou para que ninguém fosse deixado sem um enterro. O tempo vai consumir aquele que a crueldade gerou. Estas foram palavras eloquentes que Mercenas pronunciou. Eu não quero tumba, pois a natureza irá prover. Você imaginaria que este foi o ditado de um homem de princípios rígidos? Ele era realmente um homem de nobres e robustos dons, mas em prosperidade ele comprometeu esses dons. Permissividade 123. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 114. O leitor encontrará este tópico tratado em maior extensão no texto de Sêneca e o seu irmão Galho de Vitabeata. 115. Ou seja, a alma. Veja Aristóteles. Ética Nicômaco. 1. É afirmado que a alma tem duas partes, uma irracional e outra dotada de razão. Aristóteles subdivide a parte irracional em o que faz crescer e aumentar, e desejo. Nesta passagem, Sêneca usa a alma em seu sentido mais amplo. 116. Sila. Na mitologia grega, conforme Homero e Ovidio, era uma bela ninfa que se transformou em um monstro marinho. 117. Trecho de Eneida. De Virgílio. 118. Sêneca se refere ao jardim de Epicuro com fábrica do prazer. 119. Estrangúria. Eliminação lenta e dolorosa de urina em consequência de espasmo uretral ou vesical. 120. Trecho de Eneida. De Virgílio. 121. Placenta e membranas da mulher expelidas na fase terminal do parto. 122. Trecho de Eneida. De Virgílio. 123. Mais sobremecenas nas cartas 19. CXX. Bonusa. Espero que tenha gostado das cartas deste volume e que continue a leitura dos próximos volumes, que contém algumas das minhas cartas preferidas. Nas páginas seguintes está a primeira carta do volume 3. Aproveite. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Obras filosóficas de Sêneca. Cartas de um estoico. Vó um cartas de um estoico. Vó dois cartas de um estoico. Vó três sobre a ira e a consolação a Márcia. A consolação a minha mãe Elvia. A consolação a Políbio sobre a brevidade da vida da clemência. Sobre constância do sábio. A vida feliz sobre os benefícios. Sobre a tranquilidade da alma. Sobre o ócio. Sobre a providência divina. Sobre a superstição perdida. Citada Santo Agostinho. Obras filosóficas. Meditações de Marco Aurélio. A arte de ter razão. Arthur Schopenhauer. Estoicismo. Guia definitivo. ST. Georgisto. Ciropedia. Xenofonte. Utopia. Tomas morividas. E doutrinas dos filósofos ilustres. Diógenes. Laércio. Andar a pé. Enri da Vitorial. Carta. Meneceu sobre a felicidade. Epicuro. Epicuro. Cartas e princípios. Epicuro. Dever do advogado. Rui Barbosa aos sermões Padre Antônio Vieira Cini. Sobre a qualidade da vida. Quando contrastada com seu cumprimento. Saudações de Sêneca Lucílio. 1. Ao ler a carta em que você estava lamentando a morte do filósofo Metronax. Como se ele pudesse. E de fato. Dever-se ter vivido mais. Perdi o espírito de justiça que abunda em todas as suas discussões sobre homens e coisas. Mas falta quando se aproxima de um único assunto. Como é o caso com todos nós. Em outras palavras. Eu sei muitos que lidam justamente com seus semelhantes. Mas nenhum que lida de maneira justa com os deuses. Nós circundamos todos os dias o destino. Dizendo. Que a foi levado no meio de sua carreira. Que bem não é levado. Que prolongar sua velhice. Que é um fardo para si mesmo. Bem como para outros. 2. Mas diga-me. Favor. Você considera mais justo que você devo obedecer a natureza ou que a natureza devo obedecer a você e qual diferença faz quanto tempo você se afasta de um local para onde você deverá partir mais cedo ou mais tarde. Devemos nos esforçar não para viver muito, mas para viver com razão. Para alcançar uma vida longa, você só precisa do destino. Mas para viver corretamente você precisa da alma. Uma vida é muito longa se for uma vida plena. Mas a plenitude não é alcançada até que a alma tenha fornecido a si mesmo o bem próprio, isto é, até assumir o controle sobre si mesmo. 3. Qual o benefício que este homem mais velho obtém dos 80 anos em que passou em ociosidade? Uma pessoa como ele não viveu. Ele se atrasou na vida. Nem ele morreu tarde na vida. Ele simplesmente morreu muito tempo. Ele viveu 80 anos. Isso depende da data a partir da qual você considera sua morte. Seu outro amigo, no entanto, partiu na afloração de sua masculinidade. 4. Mas ele cumpriu todos os deveres de um bom cidadão, um bom amigo, um bom filho. Em nenhum caso, ele deixou a desejar. Sua idade pode ter sido incompleta, mas sua vida foi completa. O outro homem viveu 80 anos. Ele? Não, ele existiu 80 anos. A não ser que, acaso, você quis dizer com ele viver o que queremos dizer quando dizemos que uma árvore vive. Por favor, vamos nos certificar, meu querido Lucilio, que nossas vidas, como joias de grande preço, sejam dignas de nota. Não seu tamanho, mas sua qualidade. Deixe-nos medi-la pelo desempenho dela, não pela duração dela. Você saberia onde está a diferença entre este homem robusto que, desprezando a fortuna, serviu através de cada batalha da vida e alcançou o bem supremo da vida? E aquela outra pessoa sobre cuja cabeça passaram muitos anos? O primeiro existe mesmo depois da morte dele. O último morreu antes mesmo de morrer. 5. Devemos, portanto, louvar e considerar em companhia do bem-aventurado, aquele homem que investiu bem em sua parcela do tempo, menor que tenha sido atribuída a ele. Pois essa pessoa viu a verdadeira luz. Ela não foi um entre a multidão comum. Ela não só viveu, mas também floresceu. Às vezes, ela desfreutava de seus limpos. Às vezes, como muitas vezes acontece, era apenas através das nuvens que via o resplendor da poderosa Estrela 1. Que você pergunta, quanto tempo ele viveu? Ele ainda vive. Em um passo ele atravessou para a posteridade e se entregou à guarda da memória. 6. E, no entanto, eu não negaria a mim alguns anos adicionais. Embora, se o espaço da minha vida for encurtado, não direi que tenha faltado qualquer coisa que seja essencial para uma vida feliz. Pois não planejei viver até o último dia prometido pelas minhas esperanças gananciosas. Não. Eu olhei todos os dias como se fosse o meu último. Que pedir a data do meu nascimento. Ou se eu ainda estou inscrito na lista dos homens mais jovens 2. O que eu tenho é meu. 7. Assim como alguém de pequena estatura pode ser um homem perfeito. Da mesma forma, uma vida curta pode ser uma vida perfeita. Idade se classifica entre as coisas externas. Quanto tempo eu vou existir não é minha decisão. Mas quanto tempo eu vou continuar a existir no meu jeito atual está sob meu controle. Esta é a única coisa que você tem o direito de exigir de mim. Que eu deixe de medir anos sem glória. Como se estivesse na escuridão. E que me dedique a viver em vez de ser levado ao longo da vida. 8. E qual? Você pergunta. É o máximo de envergadura da vida. É viver até você possuir sabedoria. Aquele que alcançou a sabedoria alcançou. Não o mais longínquo. Mas o mais importante objetivo. Tal pessoa pode realmente exultar com ousadia e dar graças aos deuses. Sim e a si mesmo também. E ela pode considerar-se credora da natureza a ter vivido. Ela certamente terá o direito de fazê-lo. Pois ela lhe retribuiu com uma vida melhor do que recebeu. Ela estabeleceu o padrão de um homem bom. Mostrando a qualidade e a grandeza de um homem bom. Tivesse mais um ano adicionado. Seria apenas como passado. 9. E ainda quanto tempo devemos continuar vivendo? Tivemos a alegria de aprender a verdade sobre o universo. Sabemos de que origens a natureza surge. Como ela regula o curso dos céus. Mudanças sucessivas que ela invocou ano. Como ela acabou com todas as coisas que já existiram e estabeleceu-se como o único fim de seu próprio ser. Sabemos que as estrelas se movem em sua própria direção. E que nada, exceto a Terra, permanece imóvel. Enquanto todos os outros corpos correm com rapidez ininterrupta. Sabemos como a lua ultrapassa o sol. Que aqui, o mais lento, deixa o mais rápido atrás. De que maneira ela recebe a luz. Ou a perde de novo. O que traz a noite e o que traz de volta o dia. Para esse lugar você deve ir para que tenha uma visão mais próxima de todas essas coisas. 10. E, no entanto, diz o sábio, eu não partirei mais valentemente causa dessa esperança. Porque julgo que está claro diante de mim o caminho para meus próprios deuses. Certamente, ganhei a admissão à presença deles e, de fato, já estive em suas companhias. Eu enviei minha alma para eles como eles já tinham enviado a deles para mim. Mas suponha que eu seja totalmente aniquilado. E que, após a morte, não subsista nada mortal. Não tenho menos coragem. Mesmo que quando eu parta, meu curso leve a nenhum lugar. Mas, você diz, ele não viveu tantos anos quanto poderia ter vivido. 11. Existem livros que contêm poucas linhas. Admiráveis e úteis. Apesar do tamanho deles. E também existem os anais de Tanozio. Você sabe o volume do livro e o que os homens dizem dele. Este é o caso da longa vida de certas pessoas. Um estado que se assemelha aos anais de Tanozio. 12. Você considera mais afortunado o gladiador que é o morto no último dia dos jogos do que aquele que morreu no meio das festividades. Você acredita que alguém é tão tonamente avaro pela vida que preferiria ter sua garganta cortada no camarim do que no anfiteatro. Não é mais um intervalo do que isso que precedemos um ao outro. A morte visita cada um e todos. O assassino logo segue o morto. É uma bagatela insignificante. Afinal, que as pessoas discutem com tanta preocupação. E de qualquer forma, o que importa é quanto tempo você evita aquilo do qual você não pode escapar. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Notas. 1. Isto é. O Sol. 2. Referência ao comitê a Centuriata. Assembleia das Centúrias. Dividida em juniores homens com idade entre 17 e 46 e seniores com idade entre 46 e 65.